Bem-vindos ao canal Leitores Anônimos, hoje teremos, levando uma vida inspiradora por Jim Ho. Caso deseje ajudar nosso canal deixe seu gostei no vídeo e comente qualquer coisa nos comentários, isso ajuda muito nosso canal a alcançar mais pessoas. Uma excelente leitura. Prefácio Você vai aprender um grande número de ideias à medida que passa por este livro, e ideias que ajudaram pessoas bem-sucedidas a atingir seus objetivos, alcançar certa riqueza e experimentar maior alegria e satisfação em suas vidas. Minha esperança é que você ache essas ideias muito úteis. Eu não te conheço pessoalmente, eu não estou familiarizado com seus sonhos ou problemas. Mas eu não preciso ser, porque as ideias que você está prestes a descobrir são fundamentais para a arte de vencer. Eles são garantidos para ajudá-lo a alcançar seus sonhos mais inspiradores. De onde vieram esses fundamentos? Eu não os inventei. Eu os descobri pela primeira vez quando eu tinha 25 anos de idade, um momento na minha vida em que eu precisava de algumas novas ideias para ajudar a mudar minha direção. Eu não estava destituído na época, mas certamente precisava de alguma ajuda. Eu acho que todos nós poderíamos usar uma pequena ajuda aos 25 anos. Eu tinha tido um ótimo começo na vida. Fui criado no país agrícola de Aydarro, em uma pequena comunidade de cerca de 5 mil almas. Não estávamos longe do rio Snake, no canto sudoeste do estado, um ótimo lugar para crescer. Depois de me formar no ensino médio, frequentei um ano de faculdade. Então decidi que era inteligente o suficiente, então desisti, o que foi apenas um dos muitos grandes erros que cometi naqueles primeiros dias. Mas eu era ambicioso e estava disposto a trabalhar duro, e imaginei que não teria problemas para conseguir um emprego, e o que acabou por ser preciso. Então, com a cabeça cheia de sonhos e ambições, comecei meu primeiro emprego. Cerca de três anos depois, me casei, fiz muitas promessas e continuei a trabalhar duro. Alguns anos depois, começamos uma família. Aos 25 anos, comecei a dar uma nova olhada na minha vida. Meu salário semanal equivalia a um total de 57 dólares. Eu estava atrasado em minhas promessas, atrasado em minhas contas e desanimado, ao longe de fazer o progresso que deveria ter feito. Eu estava disposto a trabalhar duro, esse não era o problema. Mas estava claro que seria preciso mais do que trabalho duro. E eu não queria acabar quebrado aos 60 anos, precisando de assistência como tantas pessoas que eu via ao meu redor, a não no país mais rico do mundo. O que, eu me perguntei se eu poderia fazer para mudar a direção da minha vida. Pensei em voltar para a escola. Um ano de faculdade não parece tão bom em uma inscrição. Mas com minha família crescendo, voltar para a escola parecia uma decisão difícil. Eu não tinha dinheiro para começar meu próprio negócio. O dinheiro era um dos meus problemas. Eu sempre tinha muito mês sobrando no final do dinheiro, se você sabe o que quero dizer. Lembro-me de uma vez perder 10 dólares e ficar fisicamente doente por dois dias. Mais de uma nota de 10 dólares. Alguns dos meus amigos tentaram ser alegres. Eles disseram, e olha, talvez alguma pessoa pobre que precisava dele o encontrou. Mas isso não foi realmente útil naquele momento da minha vida, a benevolência ainda não havia me tomado. Eu era a pessoa que precisava encontrar 10 dólares, não perdê-los. Então, era onde eu estava naquele momento da minha vida, atrás dos meus sonhos, constantemente me perguntando o que eu poderia fazer para mudar as coisas para melhor. Então a boa sorte veio em meu caminho. Às vezes, é difícil explicar a boa sorte. Por que coisas maravilhosas acontecem com você quando acontecem? Eu não sei. É um mistério para mim. Minha boa sorte foi conhecer um homem muito único e bem-sucedido chamado Sr. Arxov. Quando o conheci, disse a mim mesmo, e eu daria qualquer coisa para ser. Como ele? Eu me pergunto o que seria necessário? Para encurtar uma longa história, esse cavaleiro muito especial tomou gosto por mim. Alguns meses depois que eu o conheci, ele me contratou. Trabalhei para ele em vários de seus negócios até sua morte infeliz cinco anos depois. A melhor coisa que ele me deu durante esse tempo não foi um emprego. A melhor coisa que ele me deu foi o benefício de sua filosofia, ou os fundamentos de viver com sucesso, a como ser rico e como ser feliz. Com certeza, suas ideias funcionaram para mim. Serei sempre grato por conhecer alguém que fez tanta diferença na minha vida. Se o Sr. Shoaf ainda estivesse vivo, eu ligaria para ele e agradeceria novamente por compartilhar as ideias e a inspiração que fizeram a diferença para mim. Agora eu tenho a chance de compartilhar essas ideias com você. Se você aplicá-las à sua própria vida, eu sei que você experimentará resultados igualmente emocionantes. E isso é uma promessa. Capítulo 1 Uma palavra mágica e disciplina Devemos distecer cada fio do nosso cabo de hábitos, lenta e metodicamente, até que o cabo que uma vez nos manteve no lugar se torne nada mais do que fios de fio espalhados. Como você consegue um milagre? É tudo uma questão de disciplina. E começa com um passo simples, fazer o que você pode fazer. A disciplina permite que você capture sua emoção e sabedoria e as traduz em ação. Uma vez que você tenha visto e sentido o seu futuro ideal, você estará pronto e capaz de pagar qualquer preço para chegar lá. A ponte entre o pensamento e a realização Se há uma palavra mágica que se destaca acima de todas as outras, é a disciplina. A disciplina é a ponte entre o pensamento e a realização, entre a inspiração e a realização, entre a necessidade e a produtividade. Lembre-se, todas as coisas boas estão localizadas a montante de nós. A passagem do tempo nos leva à deriva, e a deriva só nos traz o negativo, a decepção e o fracasso. O fracasso não é um evento cataclísmico. Geralmente não é o resultado de um grande incidente, mas sim de uma longa lista de pequenas falhas acumuladas. Se o seu objetivo exige que você escreva 10 letras hoje e escreva apenas 3, você está abaixo de 7 letras. Se você quiser fazer 5 chamadas e fazer apenas 1, você está com 4 chamadas. Se o seu plano pede para economizar 10 dólares hoje e você não economiza nenhum, você está abaixo de 10 dólares. O perigo é olhar para um dia indisciplinado e concluir que nenhum grande mal foi feito. Mas same esses dias para fazer um ano, e depois somar esses anos para fazer uma vida inteira, e ficará evidente como repetir os pequenos fracassos de hoje pode facilmente transformar sua vida em um grande desastre. O sucesso, por outro lado, é apenas o mesmo processo ao contrário. Se você planeja fazer 10 chamadas e termina o dia tendo feito 15, você está em cima de 5 chamadas. Você pode ver a enorme diferença que esse tipo de coisa poderia fazer em um ano, e que riqueza e realização aguardam ao longo da vida. A disciplina é como um conjunto de chaves mágicas que podem abrir todas as portas da riqueza, felicidade, cultura, alta autoestima, orgulho, alegria, realização, satisfação e sucesso. A primeira chave para a disciplina é a consciência da necessidade do valor da disciplina, especialmente a disciplina para fazer as mudanças necessárias. O que será preciso? O que devo fazer e o que devo me tornar para obter tudo o que quero da vida? A segunda chave é a disposição. Mais do que isso, é a ânsia de manter sua nova disciplina deliberadamente, sabiamente e consistentemente. A terceira chave para a disciplina é o compromisso de dominar as circunstâncias de sua vida diária, ver e aproveitar as oportunidades de fazer algo do bem, bem como o que vem sob o disfarce de infortúnio. A disciplina faz muitas coisas, mas o mais importante de tudo é o que ela faz pela sua mentalidade, faz você se sentir melhor consigo mesmo. Mesmo a menor disciplina pode ter um efeito incrível em sua atitude. E a boa sensação que você tem, aquele sentimento crescente de autoestima que vem do início de uma nova disciplina, é quase tão boa quanto o sentimento que vem da realização. Que a disciplina traz. Uma nova disciplina altera imediatamente a direção da sua vida. Você não muda de destino imediatamente, um e isso ainda está por vir, a mais você pode mudar de direção imediatamente, e a direção é muito importante. A disciplina coopera com a natureza. Tudo se esforça. É uma função comum da vida. Quão alta uma árvore crescerá? O mais alto que puder. Tudo se esforça para se tornar tudo o que pode ser. E é disso que se trata a disciplina, e esforçando-se para realizar nosso potencial natural, para nos tornarmos tudo o que podemos ser. A vontade humana em ação, impulsionada pela inspiração, seduzida pelo desejo, temperada pela razão, guiada pela inteligência, pode levá-lo àquele lugar elevado e elevado chamado de boa vida. A disciplina atrai oportunidades, que são sempre atraídas pela ambição e habilidade em ação. A disciplina aproveita o poder ilimitado do compromisso. Disciplina, aqueles passos únicos de pensamento e atividade inteligentes que colocam uma tampa no temperamento e uma torneira na cortesia, que desenvolvem o positivo e controlam o negativo, que incentivem o sucesso e dissuadam o fracasso, que moldam o estilo de vida e controlam a frustração, que melhorem a saúde e reduzam a doença, que promovam a felicidade e administrem a tristeza. Disciplina, o processo contínuo que traz todas as coisas boas. Lembre-se, qualquer um pode iniciar o processo. Não é, se eu pudesse, eu faria, em vez disso, é, se eu quisesse, eu poderia. Se eu quiser, eu posso. Então comece o processo. Comece um novo hábito, não importa quão pequeno ele seja. O tamanho não é importante, se você começa ou não e se você continua ou não são tudo o que importa. Como uma ponte que liga os dois lados de um rio, a disciplina liga o pensamento e a realização, inspiração e realização, e necessidade e produtividade. Uma espiral de conquistas. O que está no centro de alcançar a boa vida? Não é aprender a estabelecer metas. Não é aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Não é dominar os atributos da liderança. Todos os dias, de mil maneiras diferentes, estamos tentando melhorar a nós mesmos, aprendendo a fazer as coisas. Passamos a vida toda reunindo conhecimento, em salas de aula, em livros didáticos, em experiências. E se o conhecimento é poder, se o conhecimento é o precursor do sucesso, por que ficamos aquém de nossos objetivos? Por que, apesar de todo o nosso conhecimento e experiências coletadas, nos encontramos vagando sem rumo? contentar-se com uma vida de existência em vez de uma vida de substância? Pode haver muitas respostas para essa pergunta. Sua resposta pode ser diferente da de todos os outros que você conhece. Embora possa haver muitas respostas para essa pergunta, a resposta final pode ser a ausência de disciplina na aplicação de nosso conhecimento. A palavra-chave é disciplina, como na autodisciplina. Realmente não importa o quão inteligente você é se você não usar seu conhecimento. Realmente não importa que você tenha se formado magna cum laude se estiver preso em um emprego mal remunerado. Realmente não importa que você participe de todos os seminários que chegam à cidade se você não aplicar o que aprendeu. Passamos nossas vidas coletando, reunindo conhecimento, reunindo habilidades, reunindo experiências. Mas também devemos aplicar os conhecimentos, habilidades e experiências que reunimos nos domínios da vida e dos negócios. Devemos aprender a usar o que aprendemos. E uma vez que tenhamos aplicado nosso conhecimento, devemos estudar os resultados desse processo e refinar nossa abordagem. Finalmente, ao tentar, observar, refinar e tentar novamente, nosso conhecimento inevitavelmente produzirá resultados dignos e admiráveis. E com a alegria e os resultados dos nossos esforços, continuamos a alimentar a nossa missão com o reforço positivo do progresso contínuo. Muito em breve, descobriremos que somos arrastados para uma espiral de conquistas, uma ascensão vertical ao sucesso. E o êxtase dessa experiência total faz uma vida triunfante sobre a tragédia, o embotamento e a mediocridade. Mas para que todo esse processo funcione para nós, devemos primeiro dominar a arte da autodisciplina consistente. É preciso a autodisciplina consistente para dominar as artes de estabelecer metas, gerenciamento de tempo, liderança, parentalidade e relacionamentos. Se não fizermos da autodisciplina consistente parte de nossas vidas diárias, os resultados que buscamos serão esporádicos e indescritíveis. É preciso um esforço consistente para realmente gerenciar nosso valioso tempo. Sem isso, ficaremos consistentemente frustrados. Nosso tempo será devorado por outros cujas demandas são mais fortes do que as nossas. É preciso disciplina para conquistar as vozes irritantes em nossas mentes, o medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo da pobreza, o medo de um coração partido. É preciso disciplina para continuar tentando quando essa voz irritante dentro de nós traz à tona a possibilidade de fracasso. É preciso disciplina para admitir nossos erros e reconhecer nossas limitações. A voz do ego humano fala a todos nós. Às vezes, essa voz nos diz para ampliar nosso valor ou realizações além de nossos resultados reais. Isso nos leva a exagerar, a não ser totalmente honestos. É preciso disciplina para ser totalmente honesto, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Estáis certos de uma coisa, e cada exagero da verdade, uma vez detectado por outros, destrói a nossa credibilidade. Faz com que tudo o que dizemos e fazemos seja suspeito. Assim que um colega de trabalho descobre que tendemos a exagerar, adivine, e ele vai achar que a gente sempre exagera. E ele nunca mais nos manterá na mesma consideração. Nunca. A tendência a exagerar, distorcer ou mesmo reter a verdade é uma parte inerente de todos nós. Começa quando somos crianças. Johnny diz, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Bem, talvez Johnny não tenha feito isso, mas ele provavelmente teve algo a ver com isso. E então continua quando somos adultos, e exagerando os benefícios de um produto para fazer uma venda, exagerando o nosso patrimônio líquido para impressionar velhos amigos, exagerando o quão perto estamos de fechar um negócio para impressionar o chefe. Somente um ataque total e disciplinado pode superar essa tendência. É preciso disciplina para mudar um hábito, porque uma vez que os hábitos são formados, eles agem como um cabo gigante, um instinto quase inquebrável que apenas a atividade disciplinada de longo prazo pode mudar. Devemos destescer cada fio do cabo dos hábitos, lento e metodicamente, até que o cabo que uma vez nos manteve em cativeiro se torne nada mais do que fios de fio espalhados. É preciso a aplicação consistente de uma nova disciplina, uma disciplina mais desejável, para superar uma que é menos desejável. É preciso disciplina para planejar. É preciso disciplina para executar o nosso plano. É preciso disciplina para olhar com total objetividade para os resultados do nosso plano aplicado. E é preciso disciplina para mudar nosso plano ou nosso método de executar esse plano se os resultados forem ruins. É preciso disciplina para sermos firmes quando o mundo joga opiniões aos nossos pés. E é preciso disciplina para ponderar o valor da opinião de outra pessoa quando nosso orgulho e nossa arrogância nos levam a acreditar que somos os únicos com as respostas. Com essa disciplina consistente aplicada a todas as áreas de nossas vidas, podemos descobrir milagres incalculáveis e descobrir possibilidades e oportunidades únicas. As recompensas para uma existência disciplinada A disciplina é uma consciência constante da necessidade de ação emparelhada com um ato consciente para implementar essa ação. Se nossa consciência e nossas implementações ocorrem ao mesmo tempo, então começamos uma sequência valiosa de atividade disciplinada. Mas se um tempo considerável passa entre o momento da conscientização e o tempo da nossa implementação, isso é chamado de procrastinação, adiando para amanhã o que você pode fazer hoje. A procrastinação é quase exatamente o oposto da disciplina. A disciplina, então, diz, faça isso agora, com o melhor de sua capacidade. Preste atenção a essa voz sempre, e o hábito se tornará instintivo. A procrastinação diz, e mais tarde. Amanhã. Sempre que tenho uma. Chance. Ele também diz, faça o que é necessário para sobreviver ou impressionar os outros. Faça o que puder, mas não o que deve. Em todas as circunstâncias que enfrentamos, somos constantemente apresentados a essas duas escolhas, fazê-lo agora ou fazê-lo mais tarde, disciplina ou procrastinação. Dar o fruto da realização e do contentamento, disciplina, ou viver com os ramos nus da mediocridade, procrastinação. As recompensas de uma vida disciplinada são ótimas, mas muitas vezes são adiadas até algum momento no futuro. As recompensas pela falta de disciplina, por outro lado, são imediatas. Mas eles são menores em comparação com as recompensas imensuráveis da autodisciplina consistente. Uma recompensa imediata pela falta de disciplina é um dia divertido na praia. Uma recompensa futura de disciplina é possuir a praia. Infelizmente, a maioria de nós escolheria o prazer de hoje sobre a fortuna de amanhã. Então, como você pode se livrar das distrações fáceis? Como você pode manter sua mente no que está tentando fazer? Como você pode manter uma atitude de fazer tudo isso e fazê-lo agora? Como você pode fazer a escolha da disciplina sobre a procrastinação? Como você pode manter o foco em suas ambições? Como você pode evitar conversas no bebedouro? Você pode manter seu foco em seu trabalho? Você pode fazer isso hoje em vez de amanhã? Você pode fazer sua socialização quando seu trabalho estiver concluído? Você tem que realmente trabalhar em sua autodisciplina consistente diariamente? Caso contrário, você se verá distraído? Distraído por pensamentos negativos? Distraído por pessoas negativas? Distraído pela conversa do bebedouro? E muito em breve, dependendo do tipo de pessoas com quem você se associa, distraído pela insegurança? Nunca subestime o poder da influência e das associações. E nunca subestime o poder de sua própria autodisciplina consistente. Melhorando a qualidade de sua vida? Deixe-me dar-lhe algumas chaves para a disciplina. Comece com as pequenas coisas e trabalhe até as grandes. As pequenas coisas são pequenas coisas que você pode fazer para tornar sua vida melhor e fazer você se sentir melhor sobre si mesmo. Faça uma lista deles. A vida lhe dará alguns desafios muito grandes, mas a menos que você pratique nos pequenos e os domine, você não terá chance nos maiores. Um homem sai de sua casa para ir endireitar a corporação, e ele ainda não endireitou sua garagem. Quem ele está brincando? Portanto, trabalhe em todas as disciplinas, pequenas e grandes, que melhorarão a qualidade de sua vida. E aqui está um pensamento importante, e tudo afeta todo o resto. Toda falta de disciplina afeta todas as outras disciplinas. Erroneamente, o homem diz, esta é a única área em que falhei. É óbvio que isso não é verdade. Toda falha, por menor que seja, afeta o resto do seu desempenho. Agora, aqui está o lado positivo, cada nova disciplina afeta todas as outras disciplinas. Cada coisa nova que você tenta afeta o resto do seu desempenho. Não é emocionante? Então, comece em cada pequena disciplina que você pode pensar. Você não pode acreditar no que isso fará pela sua autoconfiança. Lembre-se, o maior impedimento para o sucesso é a falta de autoconfiança, e a falta de autoconfiança vem de não fazer o que você poderia fazer. Em seguida, vem a automotivação. Realmente, esse é o único tipo de motivação que existe. Eu estava em uma turnê de palestras na Austrália não muito tempo atrás, e a imprensa me entrevistou. Eles perguntaram, em Senhor Ho, você é um desses motivadores americanos? Eu disse, não, eu sou um homem de negócios. Posso compartilhar minhas ideias e minhas experiências, mas as pessoas têm que se motivar. Descobri que você não pode mudar as pessoas. Eles podem mudar a si mesmos, mas você não pode mudá-los. Deus sabe que eu tentei. Eu tinha um super grupo de vendedores naqueles primeiros dias. Eu disse, eu vou torná-los bem-sucedidos se isso me matar. Adivinha? Quase fiz. Isso não pode ser feito. Pessoas boas são encontradas, não mudadas. Se você quer boas pessoas, você tem que encontrá-las. Essa é a melhor resposta que posso lhe dar. Se você quer pessoas motivadas, você tem que encontrá-las, não motivá-las. A primeira regra de gestão é esta, não envie seus patos para a escola de águias. Por quê? Por que não vai funcionar? Eu tentei de tudo. Eu peguei uma revista não muito tempo atrás em Nova York que tinha um anúncio de página inteira para uma cadeia de hotéis. A primeira linha do anúncio era, e nós não ensinamos nosso povo a ser legal. Agora isso me chamou a atenção. A segunda linha dizia, nós simplesmente contratamos pessoas legais. Por que um vendedor vê seu primeiro prospecto às sete da manhã, enquanto o outro vê seu primeiro prospecto às onze da manhã? Por que um começaria aos sete e o outro começaria aos onze? Eu não sei. Eu chamo isso de mistérios da mente. Dou palestras para mil pessoas de cada vez. Um deles sai e diz, vou mudar minha vida. Outra pessoa sai com um bocejo e diz, eu já ouvi todas essas coisas antes. Por quê? Por que ambos não são afetados na mesma medida? Eu não sei. Mistérios da mente. O homem rico diz a mil pessoas, eu li este livro, e ele me iniciou no caminho da riqueza. Adivinha quantos dos mil saem e pegam o livro? Resposta, e muito poucos. Não é incrível? Por que nem todo mundo iria buscar o livro? Mistérios da mente. Para uma pessoa, você tem que dizer, é melhor você desacelerar. Você não pode trabalhar tantas horas, fazer tantas coisas, ir, ir, ir. Você vai ter um ataque cardíaco e morrer. E para outra pessoa, você tem que dizer, quando você vai sair do sofá. Qual a diferença? Chama-se mistérios da mente. Por que nem todos se esforçariam para ser ricos e felizes? Eu não sei. Mistérios da mente. Portanto, seja automotivado. Não dê esse trabalho para outra pessoa. O cara diz, rapaz, se alguém vier e me ligar. Ei, e se ele não aparecer? Você tem que ter um plano melhor para a sua vida. Você tem que ter disciplina. Fazendo o seu melhor. Eu tenho uma boa pergunta para você. O melhor que você pode fazer é tudo o que você pode fazer? Estranhamente, a resposta é não. Imagine cair no chão agora e fazer o máximo de flexões que puder, e digamos, por algum motivo, que você não tenha feito flexões ultimamente, então o melhor que você pode fazer é 5. Mais 5 é tudo o que você pode fazer? A resposta é não. Se você descansar um pouco, você pode fazer mais 5. E se você descansar um pouco mais, você pode fazer mais 5. Como chegamos de 5 a 15? É um milagre. Se você continuar esse padrão, é possível obter até 50 flexões? É claro. Como você vai de 5 a 50? É um milagre. Então, como você faz esse milagre? É tudo uma questão de disciplina. E começa com um passo simples, fazer o que você pode fazer. Depois de ter feito isso, você pode continuar trabalhando para trazer o seu melhor para um nível mais alto. Cada vez que você completa uma atividade e descansa, você está se preparando para uma realização ainda maior. Mas aqui está uma nota de cautela, não descanse muito tempo. Por quê? Porque as ervas daninhas podem tomar conta do jardim. Você provavelmente já notou que as crianças descobriram isso. Veja como eles mantêm as coisas em movimento, e eles descansam como uma necessidade, não como um objetivo. O objetivo da vida não é descansar. O objetivo da vida é agir, pensar em mais disciplinas. Pense em mais maneiras e meios de usar sua própria sabedoria, sua própria filosofia. Use sua própria atitude, sua própria fé, sua própria coragem, seu próprio compromisso, seus próprios desejos, sua própria excitação. Invista disciplina para que seus talentos não sejam desperdiçados. A menor das disciplinas pode, assim, transformar sua vida. Junte-se a essa pequena porcentagem de pessoas verdadeiramente disciplinadas e descubra qual é realmente o seu melhor. Colhendo uma recompensa múltipla Para cada esforço disciplinado, há várias recompensas. Esse é um dos grandes arranjos da vida. Na verdade, é uma extensão da lei bíblica que diz que se você semear bem, você colherá bem. Aqui está uma parte única da lei de semeando e colhendo. Isso não apenas sugere que todos colheremos o que semeamos, mas também sugere que colheremos muito mais. A vida está cheia de leis que governam e explicam comportamentos, mas esta pode muito bem ser a principal lei que precisamos entender, para cada esforço disciplinado, existem múltiplas recompensas. Que conceito! Se você prestar um serviço exclusivo, sua recompensa será multiplicada. Se você for justo, honesto e paciente com os outros, sua recompensa será multiplicada. Se você dá mais do que espera receber, sua recompensa é mais do que você espera. Mas lembre-se, e a palavra-chave aqui, como você pode imaginar, é disciplina. Tudo de valor requer cuidado, atenção e disciplina. As crianças exigem disciplina. Eles devem ter uma estrutura construída para eles. Eles devem ter limites para trabalhar para que se sintam seguros e confortáveis para explorar e crescer. Eles devem aprender a reconhecer o que é certo e o que é errado, o que é um comportamento aceitável e o que não é aceitável. As crianças exigem disciplina constante e consistente. Caso contrário, eles ficarão confusos sobre como devem se comportar. Da mesma forma, nossos pensamentos exigem disciplina. Devemos determinar consistentemente nossos limites internos e nossos códigos de conduta, ou nossos pensamentos serão confundidos. E se nossos pensamentos estiverem confusos, nos tornaremos irremediavelmente perdidos no labirinto da vida. Pensamentos confusos produzem resultados confusos. Lembre-se da lei, para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Aprenda a disciplina de escrever um cartão ou uma carta para um amigo. Aprenda a disciplina de pagar suas contas em dia, chegará aos compromissos a tempo ou usar seu tempo de forma mais eficaz. Aprenda a disciplina de prestar atenção ou pagar seus impostos. Ou pagando a si mesmo. Aprenda a disciplina de ter reuniões regulares com seus associados, ou seu cônjuge, ou seu filho, ou seus pais. Aprenda a disciplina de aprender tudo o que você pode aprender, de ensinar tudo o que você pode ensinar, de ler tudo o que você pode ler. Para cada disciplina, várias recompensas. Para cada livro, novos conhecimentos. Para cada sucesso, nova ambição. Para cada desafio, novo entendimento. Para cada falha, nova determinação. A vida é assim. Mesmo as mais experiências da vida fornecem sua própria contribuição especial. Mais uma palavra de cautela aqui para aqueles que negligenciam a necessidade de cuidado e atenção às disciplinas da vida. Tudo tem o seu preço. Tudo afeta todo o resto. Negligencia a disciplina, e haverá um preço a pagar. Todas as coisas de valor podem ser tomadas como garantidas com o passar do tempo. Isso é o que chamamos de lei da familiaridade. Sem a disciplina de prestar atenção constante e diária, tomamos as coisas como garantidas. Seja sério. A vida não é uma sessão de prática. Se você costuma jogar suas roupas na cadeira em vez de pendurá-las no armário, tenha cuidado. Poderia sugerir uma falta de disciplina. E lembre-se, a falta de disciplina nas pequenas áreas da vida pode custar-lhe muito nas áreas mais importantes da vida. Você não pode limpar sua empresa até aprender a disciplina de limpar sua própria garagem. Você não pode ser impaciente com seus filhos e ser paciente com seus distribuidores ou seus funcionários. Você não pode esperar os outros a vender mais quando esse objetivo é inconsistente com sua própria conduta. Você não pode admoistar os outros a ler bons livros quando você não tem um cartão de biblioteca. Talvez você tenha tido um desentendimento com alguém que você ama ou alguém que o ama, e sua raiva não permitirá que você fale com essa pessoa. Este não seria o momento ideal para examinar sua necessidade de uma nova disciplina? Talvez você esteja à beira de desistir, ou começar de novo, ou começar. E o único ingrediente que falta para sua incrível história de sucesso no futuro é uma disciplina nova e autoimposta que fará você se esforçar mais e trabalhar mais intensamente do que você jamais pensou que poderia. A forma mais valiosa de disciplina é aquela que você impõe a si mesmo. Não espere que as coisas se deteriorem tão drasticamente que alguém deve impor disciplina em sua vida. Isso não seria trágico? Como você poderia explicar o fato de que alguém pensou mais em você do que você pensou em si mesmo? Que eles forçaram você a acordar cedo e sair para o mercado quando você teria se contentado em deixar o sucesso ir para outra pessoa que se importava mais consigo mesma? Sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós vai servir como um aviso ou um exemplo. Um aviso das consequências da negligência, da autopiedade, da falta de direção e ambição, ou um exemplo de talento posto em prática, de disciplina autoimposta e de objetivos claramente percebidos e intensamente perseguidos. Como os agricultores, todos nós colhemos os frutos do que semeamos. Para cada esforço disciplinado, há várias recompensas. Preço versus promessa Nossas vidas são afetadas por duas coisas principais, uma é preço e a outra é promessa. E não é tão fácil pagar o preço se você não consegue ver a promessa. Acho que as crianças estão tendo problemas hoje em dia tentando pagar o preço porque não conseguem ver a promessa. Mas ninguém se importaria de pagar o preço se pudesse ter uma visão clara do amanhã, a da próxima semana, ou do próximo mês, ou do próximo ano. Se tivéssemos a garantia de que tudo ia dar certo, você acha que hesitaríamos em pagar? A resposta é não, mas todos hesitam se o futuro não estiver claro. Então, temos que fazer duas coisas para ajudar nossos filhos e ajudá-los a ver a promessa e ajudá-los a pagar o preço. É muito mais fácil pagar o preço se pudermos ver a promessa. Meu instrutor de Karate disse, E Sr. Ho, você não pode acreditar na incrível sensação de andar por qualquer rua da cidade sem medo. Eu disse, vamos continuar com as aulas. Eu estava disposto a suar, eu estava disposto a me colocar no ritmo para alcançar esse sentimento. O que você faria por uma promessa extraordinária? As coisas mais inacreditáveis. Você quebraria os livros? Você queimaria o óleo da meia-noite? Você se envolveria nos pensamentos extras e nas disciplinas extras se a promessa fosse adequada? E a resposta é, claro. Mas quem quer ler? Quem quer queimar o óleo da meia-noite? Quem quer se colocar no ritmo se a promessa não for clara? Ninguém. Portanto, faça o que for preciso para descobrir o que você realmente quer. Uma vez que você tenha visto e sentido esse futuro ideal, essa promessa de realização, você estará pronto e capaz de pagar qualquer preço. Engajar-se em disciplina genuína requer que você desenvolva a capacidade de agir. Você não precisa ser apressado se não for necessário, mas não quer perder muito tempo. Aqui está a hora de agir, quando a ideia é quente e a emoção é forte. Digamos que você gostaria de construir sua biblioteca. Se esse é um forte desejo para você, o que você tem que fazer é obter o primeiro livro. Em seguida, pegue o segundo livro. Haja o mais rápido possível, antes que o sentimento passe e antes que a ideia diminua. Se você não fizer isso, aqui está o que acontece. Você é vítima da lei da intenção decrescente. Pretendemos agir quando a ideia nos atingir. Pretendemos fazer algo quando a emoção é alta. Mas se não traduzirmos essa intenção em ação em breve, a urgência começa a diminuir. E daqui a um mês a paixão está fria. Daqui a um ano, ele não pode ser encontrado. Portanto, tome uma atitude. Estabeleça uma disciplina quando as emoções estiverem altas e a ideia for forte, clara e poderosa. Se alguém fala sobre boa saúde e você está motivado por isso, você precisa obter um livro sobre nutrição. Pegue o livro antes que a ideia passe, antes que a emoção esfrie. Comece o processo. Caia no chão e faça algumas flexões. Você tem que agir, caso contrário, a sabedoria é desperdiçada. A emoção logo passa, a menos que você aplique a uma atividade disciplinada. A disciplina permite que você capture a emoção e a sabedoria e as traduz em ação. A chave é aumentar sua motivação, configurando rapidamente as disciplinas. Ao fazer isso, você começou um novo processo de vida. Aqui está o maior valor da disciplina, e a autoestima, também conhecida como autoestima. Muitas pessoas que estão ensinando a autoestima nos dias de hoje não a conectam à disciplina. Mais uma vez que sentimos a menor falta de disciplina dentro de nós mesmos, isso começa a corroer nossa psique. Uma das maiores tentações é apenas aliviar um pouco. Em vez de fazer o seu melhor, você se permite fazer apenas um pouco menos do que o seu melhor. Com certeza, você começou da menor maneira a diminuir seu senso de autoestima. Há um problema com até mesmo um pouco de negligência. A negligência começa como uma infecção. Se você não cuidar disso, ele se torna uma doença. E uma negligência leva a outra. Pior de tudo, quando a negligência começa, ela diminui nossa autoestima. Uma vez que isso tem acontecido, como você pode recuperar seu autorrespeito? Tudo o que você precisa fazer é começar com a menor disciplina que corresponde à sua própria filosofia. Assumo o compromisso, vou me disciplinar para alcançar meus objetivos para que, nos próximos anos, possa celebrar meus sucessos. Capítulo 2 A arte do desenvolvimento pessoal Não é o que acontece no mundo que determina a maior parte do seu futuro. O que acontece, acontece com todos nós. A chave é o que você faz sobre isso. Se você está a caminho de alcançar seus objetivos ou já chegou lá, você será tão feliz quanto você se decidir a ser a agora mesmo. Aceitar a responsabilidade é uma das formas mais elevadas de maturidade humana. A vontade de ser responsável, de se colocar na linha, é realmente a característica definidora da idade adulta. Uma vez que entendemos e aceitamos a verdade, a promessa do futuro é libertada dos grilhões do engano. Iniciando o processo de mudança De todas as coisas que o Sr. Schof me ensinou, o maior desafio para mim foi o desenvolvimento pessoal. Foi difícil desistir da minha antiga lista de culpas. Eu estava tão confortável em culpar minhas deficiências no governo, meus parentes negativos, a empresa, os sindicatos, a economia, as taxas de juros, os preços e todas as outras circunstâncias imagináveis. Foi uma transição e tanto para mim mudar de culpar a todos e tudo mais para assumir a responsabilidade pela minha vida. Mas Schof me fez perceber a importância de fazer essa transição com uma simples declaração. Ele disse, não é o que acontece no mundo que determina a maior parte do seu futuro. O que acontece, acontece com todos nós. A chave é o que você faz sobre isso. Ele me encorajou a iniciar o processo de mudança, a fazer algo diferente nos 90 dias seguintes do que eu tinha feito nos 90 dias anteriores. E eu estou pedindo que você faça o mesmo. Seja pegando um livro, iniciando uma nova disciplina de saúde, melhorando seu relacionamento com sua família, anseja o que for, por menor que seja a ação, você precisa iniciar o processo. O Sr. Schof então me deu outro segredo para o sucesso quando disse, E tudo o que você tem no momento, Sr. Ho, você atraiu a pessoa que é. Uma vez que comecei a entender esse princípio, ele explicou muito. Schof continuou, em Sr. Ho, você só tem centavos no bolso. Você não tem nada no banco. Os credores estão chamando, e você está atrasado em suas promessas. Veja como isso ocorreu, o infortúnio ocorreu por causa do tipo de pessoa que você é. Eu disse, Bem, como posso mudar tudo isso? Ele respondeu, Se você mudar a si mesmo, todo o resto mudará para você. Você não precisa mudar o que está fora, tudo o que você precisa mudar é o que está dentro. Para ter mais, você simplesmente tem que se tornar mais. E então ele disse, Não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Comece a fazer essas mudanças pessoais, e tudo mudará para você. Ele estava absolutamente certo. Preparando-se mentalmente. Imagine por um momento um pequeno gnu na África. Você sabe quanto tempo tem após o nascimento para aprender a correr com a matilha para que ela não seja comida pelos leões? Alguns minutos. Assim que o pequeno gnu nasce, ele tenta se levantar. Quando ele cai, sua mãe o cutuca e faz com que ele se levante. Depois, cai de novo. Finalmente, em pequenas pernas trêmulas, ele tenta amamentar. A mãe afasta-o. Ela se move para aqui. Não possa amamentar. Por quê? Ela está enviando uma mensagem, e você não pode amamentar agora. Você tem que desenvolver alguma força, ou os leões vão te pegar. Você tem que ter essas pernas fortes. Não temos muito tempo. Quanto tempo leva esse processo para um bebê humano? Como pai de crianças crescidas, ainda não tenho certeza. É inacreditável a quantidade de tempo que leva para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento físico. Mas há outra coisa que leva tempo, e esse é o seu desenvolvimento mental, e alimentar a mente. Algumas pessoas leem tão raramente que tem raquitismo da mente. Eles não poderiam lhe dar um argumento bom e forte quanto às suas próprias crenças pessoais. Aqui está um dos desafios que temos que enfrentar como pais, preparar nossos filhos para debater as principais questões da vida de hoje. Eles têm que desenvolver suas próprias opiniões bem informadas. Você pode ajudá-los a fazer exatamente isso, mas somente se você primeiro se comprometer a fazê-lo sozinho. E aqui está o próximo desafio. Você tem que ser capaz de defender suas opiniões. Se você não pode defender suas virtudes e se você não pode defender seus valores, você vai ser vítima de filosofias que não são do seu interesse. Temos que ajudar nossos filhos. Eles precisam estar bem informados sobre as principais questões da vida, as questões políticas, as questões sociais, as questões religiosas, as questões espirituais e as questões econômicas. Você tem que preparar a si mesmo e seus filhos para o grande desafio de hoje e desenvolver sua filosofia e defender suas virtudes e seus valores. Os princípios da autocriação Quando a maioria das pessoas pensa em Ben Franklin, elas se lembram da pipa e do raio e da descoberta da eletricidade. O que muitas pessoas podem não saber é que Ben Franklin foi um dos primeiros escritores a abordar o self-making. Quando Franklin começou o almanac do pobre Ricardo em 1732, ele usou os espaços em branco entre os dados da colheita e as informações meteorológicas para inserir conselhos morais e práticos inteligentes. Tenho certeza de que você já ouviu o ditado, peixe e companhia começam a feder em três dias. Esse foi um dos centenas de comentários de Ben Franklin sobre a vida. Outra foi que a diligência é a mãe da boa sorte. Você sabe, é incrível como as pessoas trabalhadoras inteligentes têm toda a sorte. Às vezes ouvimos falar de um novo grupo musical, um sucesso da noite para o dia. Eles devem ter estado no lugar certo na hora certa, e conheci as pessoas certas, e tinha um amigo para ajudá-los. Mas se você já assistiu a uma entrevista com algumas dessas pessoas, provavelmente ouvirá que seu sucesso da noite para o dia realmente levou vários anos. A diligência é a mãe da boa sorte. Além desses espirituosismos, Ben Franklin nos deu três princípios de sucesso que resistiram ao teste do tempo. Número 1 Em a felicidade não vem de grandes pedaços de grande sucesso, mas de pequenas conquistas diárias. O que o Sr. Franklin está dizendo é que devemos estar felizes com o que temos quando estamos em busca do que realmente queremos. Muitas vezes dizemos, ó, ficarei feliz quando receber essa promoção. Ficarei feliz quando eu conseguir esse contrato. Ficarei feliz quando tiver mais dinheiro. Eu serei feliz quando eu apenas... Exatamente o quê? Você não será mais feliz quando alcançar seus objetivos do que está agora. Simplesmente não funciona assim. Abraham Lincoln disse melhor. Ele disse, você será tão feliz quanto decidir ser. Se você está a caminho ou já chegou lá, você será tão feliz quanto você se decidir a ser, a agora mesmo. Ser feliz no caminho não significa que você não possa almejar grandes coisas. Afinal, olhe para tudo que Franklin realizou em sua vida. Isso significa que grandes conquistas vêm um pequeno passo de cada vez. Isso significa que você tem que aproveitar a jornada. Isso significa que você deve desfrutar e se orgulhar de suas pequenas realizações. Significa celebrar quem você está se tornando em busca de seu objetivo maior. E isso significa fazê-lo todos os dias. O segundo princípio de Ben Franklin era, e a vida não é rígida. Dentro de cada um de... Nós está o poder de moldar a nós mesmos e ao nosso ambiente. Cabe a cada um de nós iniciar este processo de moldagem com um produto final em mente. E está ao seu alcance trabalhar em seus objetivos regularmente. Ao usar sua mente e suas habilidades, você logo verá quanto poder você tem para alcançar seus objetivos. São necessários pequenos passos para construir o sucesso. Princípio número 3 O sucesso é um prazer Se o que você está fazendo hoje não é satisfatório ou gratificante, adivine. Você realmente não é bem-sucedido. Se você não está satisfeito com o que está fazendo hoje, você não pode ser bem-sucedido. Não importa quantas posses mundanas você possua, há quantos carros, quantos brinquedos, quanto dinheiro, se você não está feliz com sua vida como ela é, você não pode ser bem-sucedido. Para um garoto da escola, o sucesso pode significar uma estrela em seu último teste. Para uma dona de casa, provavelmente significa ter uma casa bem administrada e uma família maravilhosa. Para um empresário, é mais provável que seja a emoção de fechar um grande contrato, o orgulho de aceitar um bônus de desempenho ou ser nomeado o vendedor mais produtivo. Mas o único testemunho que você ouvirá de todas as pessoas bem-sucedidas é que elas estão felizes com quem são e o que estão fazendo. Eles estão contentes, satisfeitos. O sucesso é um prazer. O que você fez hoje que torna este dia bem-sucedido? Pense nisso. Anote-o. Se no final de cada dia você puder anotar as coisas que o tornaram um bom dia, logo verá padrões se formando. Este é realmente um bom hábito para entrar. Quando você puder ver um padrão de prazer, saberá que está no caminho do sucesso. Portanto, tome nota dos três princípios de sucesso do Sr. Franklin. Número 1. Em grandes conquistas vem um passo de cada vez, um dia de cada vez. Número 2. Você tem o poder de moldar sua vida. Você pode fazer o que quiser. Você pode moldá-lo e remodelá-lo. E número 3. O sucesso é medido através do prazer. Este é o princípio fundamental. Você tem que ser feliz ao longo do caminho. Você tem que aprender a dar um tapinha nas costas de si mesmo. Você precisa dizer a si mesmo, estou orgulhoso de mim hoje. Você tem que aprender a gostar do processo. Durante os anos em que o basquete profissional estava apenas começando a se tornar realmente popular, Bill Russell, que jogava como pivô do Boston Celtics, foi um dos maiores jogadores das ligas profissionais. Ele era especialmente conhecido por seus rebotes e suas habilidades defensivas, mas como muitos pivos muito altos, Russell nunca foi muito atirador de lance livre. Na verdade, sua porcentagem de lances livres estava um pouco abaixo da média. Mas essa baixa porcentagem realmente não deu uma imagem clara da capacidade de Russell como atleta, e em um jogo ele deu um desempenho muito convincente. Foi o último jogo de uma série de campeonatos entre Celtics e Los Angeles Lakers. Com cerca de 12 segundos para jogar, os Lakers estavam atrás por um ponto e os Celtics tinham a bola. Era óbvio que os Lakers teriam que fazer falta em um dos jogadores de Boston para recuperar a bola, e eles optaram por fazer falta em Bill Russell. Esta foi uma escolha perfeitamente lógica, já que, estatisticamente, Russell foi o pior atirador de lance livre em quadra. Se ele errasse o arremesso, os Lakers provavelmente recuperariam a bola e ainda teriam tempo suficiente para tentar vencer o jogo. Mas se Russell fizesse seu primeiro lance livre, as chances dos Lakers seriam seriamente diminuídas, e se ele fizesse os dois arremessos, o jogo estaria essencialmente acabado. Bill Russell tinha um estilo muito peculiar de arremessar lances livres. Hoje, nenhum jogador de basquete que se preze em qualquer lugar da América tentaria atirar dessa maneira. Além da questão de saber se era uma maneira eficaz de atirar em uma cesta, parecia ridículo demais. Sempre que ele tinha que atirar um lance livre, o Russell de seis pés e onze polegadas começava segurando a bola com as duas mãos, na altura da cintura. Então ele se agachava e, enquanto se endireitava, soltava a bola. Parecia que ele estava tentando jogar um balde de terra sobre uma parede. Mas, independentemente de sua aparência, assim que Russell sofreu falta, ele sabia que os Celtics venceriam o jogo. Ele estava absolutamente certo disso, porque em uma situação como essa, estatísticas e porcentagens não significavam nada. Havia um fator muito mais importante em ação, algo que ninguém ainda encontrou uma maneira de expressar em números e pontos decimais. Simplificando, Bill Russell era um jogador que queria assumir a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de sua equipe. Ele não tinha nenhuma razão para desculpas, nenhuma possibilidade de culpar qualquer outra pessoa se o jogo fosse perdido, nenhuma adivinhação. Bill Russell queria a bola em suas próprias mãos e nas de mais ninguém. Mesmo que ele tivesse perdido todos os lances livres que já havia atirado em sua vida, ele sabia que faria este. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso é o que praticamente sempre acontece quando um homem ou uma mulher aceita ansiosa e confiantemente a responsabilidade. Sempre senti que aceitar a responsabilidade é uma das formas mais elevadas de maturidade humana. A vontade de ser responsável, de se colocar na linha, é realmente a característica definidora da idade adulta. Qualquer um que tenha criado filho sabe como isso é verdade. Basta olhar para um bebê durante os primeiros anos de vida. Cada gesto, cada expressão facial, cada palavra provisória tem uma mensagem para os pais do bebê. A mensagem é, eu sou totalmente dependente de você. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, e mesmo que eu tente, eu não posso ser responsabilizado pelas consequências. Afinal, eu sou apenas um bebê. Dez ou doze anos depois, é claro, quando o menino ou a menina entra na adolescência, a mensagem para os pais será muito diferente. Vai soar mais ou menos assim, porque você não me deixa em paz. Quero ser totalmente independente. Eu não quero fazer nada além de pensar em mim mesmo. Eu certamente não quero aceitar qualquer responsabilidade por nada além das minhas próprias necessidades e desejos bem definidos. É somente quando finalmente crescemos que as duas primeiras mensagens, eu sou totalmente dependente de você e eu sou totalmente independente de você, finalmente se transformam em você pode depender de mim, que é a perspectiva verdadeiramente adulta. Por mais estranho que possa parecer, é claro, há pessoas na faixa dos 30 e 40 anos que ainda estão agindo como adolescentes. E há até mesmo pessoas em seus 40 e 50 anos que ainda estão agindo como bebês no que diz respeito à sua atitude em relação à responsabilidade. Esses tipos de pessoas podem ser difíceis de ter por perto, especialmente se você tiver que trabalhar com elas, mas o grande número de pessoas que se esquivam da responsabilidade também pode fornecer oportunidades para você. Se você decidir ser um dos poucos que abraça a responsabilidade, você pode liderar e você merecerá liderar. Churchill disse, a responsabilidade é o preço da grandeza. E, na minha opinião, é realmente um preço bastante pequeno a pagar. Qualquer um que tenha criado filho sabe como é importante aceitar a responsabilidade. Nos primeiros anos de vida, cada gesto e expressão que um bebê faz indica que ele é dependente de seus pais, aumentando seu valor para o mercado. Somos pagos por agregar valor ao mercado. Essa é uma simples declaração de economia. Não somos pagos pelo número de horas que trabalhamos, somos pagos pelo valor. Já que isso é verdade, é possível se tornar duas vezes mais valioso e ganhar o dobro de dinheiro na mesma quantidade de tempo? A resposta é, claro. Você poderia se tornar três vezes mais valioso do que você é agora e ganhar três vezes mais dinheiro ao mesmo tempo? A resposta é, claro. Você poderia se tornar vinte vezes mais valioso do que você é agora para o mercado e ganhar vinte vezes mais dinheiro ao mesmo tempo? A resposta é, claro. Tornar-se bem sucedido na América é como subir uma escada. Essa escada começa no salário mínimo e chega a duzentos milhões de dólares por ano, ou e muito mais. Por que o mercado pagaria alguém apenas um salário mínimo? A resposta é, ele ou ela não é muito valioso para o mercado. Essa pessoa pode ser um irmão valioso, um membro valioso da família, um membro valioso da igreja ou um cidadão valioso do país. Claro, ele ou ela é valioso aos olhos de Deus. Somos todos de igual valor aos olhos de Deus. Mas se você não é muito valioso para o mercado, você não vai ganhar muito dinheiro. Por que o mercado pagaria alguém cinquenta dólares por hora? A resposta é, evidentemente, ele ou ela deve ser tão valioso para o mercado. Por que o mercado pagaria alguém quinhentos dólares por hora? Evidentemente, ele ou ela deve ser tão valioso. Por que uma empresa pagaria uma pessoa duzentos milhões por um ano de trabalho? Evidentemente, essa pessoa deve ser muito valiosa. Qualquer empresa pagaria uma pessoa duzentos milhões de dólares? A resposta é sim. Se essa pessoa ajudasse uma empresa a ganhar quatro bilhões de dólares, eles ficariam mais do que felizes em dar-lhe duzentos milhões de dólares por ano. Você pode aprender a aumentar seu valor para o mercado. O Sr. Shoaf me ensinou a subir essa escada, e aqui está o que ele disse, Trabalhe mais em si mesmo do que no seu trabalho. Esse pouco de filosofia econômica mudou minha vida. Até a idade de vinte e cinco anos, eu trabalhei duro no meu trabalho e ganhava vida. Começando aos vinte e cinco anos, trabalhei duro em mim mesmo e fiz uma fortuna. E aprendi uma lição valiosa, o sucesso não é algo que você busca. O sucesso é algo que você atrai por causa da pessoa que você se torna. O que você persegue geralmente escapa que você gosta da borboleta que você não consegue pegar. Mas se você quer ser bem-sucedido, você deve atrair o sucesso, desenvolvendo as habilidades e a mentalidade apropriada. O que você aprende sobre o mercado e seus bens e serviços, e isso é o que é valioso. A chave para ser muito bem-pago no mercado é desenvolver habilidades muito valiosas. A promessa do futuro Deixe-me dizer-lhe o que eu acho que bagunça mais a mente em fazer menos do que você pode. Causa todos os tipos de danos psíquicos. Ser menos do que você pode ser, atentando menos do que você pode tentar, a de alguma forma prejudicar sua mente, sua autoimagem. Aqui está o que eu descobri, no minuto em que você virar esse ciclo e começar a se motivar, você verá recompensas imediatas. Talvez não monetárias, ainda não. Mas é como você se sente sobre si mesmo que é de maior valor. Descubra tudo o que você pode fazer. Veja quanto você pode ganhar, quanto você pode compartilhar, quanto você pode começar, quanto você pode terminar, até onde você pode chegar e até onde você pode estender sua influência. Algumas pessoas por aí querem que acreditemos que a afirmação positiva é mais importante do que a atividade. Em vez de fazer algo construtivo para mudar suas vidas, eles nos fariam repetir eslogans e afirmações enlatadas como Em todos os dias e de todas as maneiras, estou ficando cada vez melhor. Bem, melhorar nossas vidas não acontece apenas com pensamentos ilusórios. Ficar cada vez melhor só acontece com a disciplina de fazer cada vez melhor. A disciplina é o requisito para o progresso. E afirmações sem disciplina são, em toda a realidade, um ilusões. As afirmações podem ser eficazes, desde que você se lembre de duas regras muito importantes. Número 1, você nunca deve permitir que a afirmação substitua a ação. Sentir-se melhor não substitui fazer melhor. E número 2, o que quer que você escolha afirmar deve ser a verdade. Se a verdade é que você está quebrado, a melhor afirmação seria simplesmente dizer, estou quebrado. Encare isso. Aceite-o. Seja responsável por isso. E mudá-lo. Ao admitir que você está quebrado, ao dizer isso em voz alta, você provavelmente ficará enojado o suficiente para começar a pensar em como mudar a situação. Qualquer um que diga estou quebrado com qualquer convicção provavelmente será motivado a agir. Confrontar realidades duras tem um efeito incrível. Confrontar a verdade e, em seguida, disciplinar-se, um em vez de deixar-de. Assumir a responsabilidade, um inevitavelmente leva a uma mudança positiva. A realidade é sempre o melhor começo. Veja, dentro da realidade está a possibilidade de criar seu próprio milagre pessoal. E o poder da fé começa com a realidade. Se você puder se levar a declarar a verdade sobre uma situação, então, como diz o ditado, a verdade o libertará. Aqui está outro velho ditado. Fé não é fé, a menos que seja tudo que você está segurando. Se sua vida e suas circunstâncias resultaram em uma situação que é feia, chame-a de feia. Se você perdeu tudo, admita que perdeu tudo. Seja responsável por isso. E se a fé é tudo o que lhe resta, use-a, crie seu próprio milagre pessoal. Uma vez que você entenda e aceite a verdade, a promessa do futuro é libertada dos grilhões do engano. Uma vez que você aceite a verdade, a promessa do futuro puxará para a frente. Manutenção do físico As escrituras antigas dizem, e trate seu corpo como um templo. É um excelente conselho. Trate seu corpo como um templo, como algo que você cuidaria muito bem. Não um galpão de madeira, um templo. E aqui está o porquê. A mente e o corpo trabalham juntos. Você tem que ter os dois funcionando bem. Aqui está uma das melhores maneiras que eu vim a olhar para a conexão entre os dois. Seu corpo precisa ser um bom sistema de apoio para a mente e o espírito. Seu corpo deve apoiá-lo com a força, energia, poder e vitalidade para levá-lo aonde quer que você queira ir. Aqui está uma parte importante do sucesso e vitalidade. Algumas pessoas não se saem bem simplesmente porque não se sentem bem. Sentir-se bem é uma responsabilidade pessoal. Você precisa cuidar do templo. Aprecie-o. A escritura antiga diz, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essa é uma combinação triste. É difícil pensar em uma combinação muito mais lamentável do que um espírito disposto e um corpo fraco. Você acorda de manhã e a mente diz, vamos buscá-los. E o corpo diz, eu não consigo nem sair da cama. Então você tem uma conversa consigo mesmo. E a mente diz, essa é a última vez que você vai falhar comigo. Não me dê a desculpa de que você não pode sair da cama. Vou levá-lo de joelhos para fazer flexões até que você esteja exausto. Eu tenho esses planos para fortuna e empreendimento. E há uma coisa que eu vou exigir, um sistema de apoio forte e incrivelmente poderoso. E a partir de agora, eu vou ter um sistema de apoio que vai me levar aonde eu quiser ir. Ele me apoiará com poder. Vitalidade, força e entusiasmo. Qualquer coisa menos do que isso, eu não vou me conformar. Eu estou lhe dizendo, é tão importante cuidar do seu eu físico. Esteja consciente do seu sistema de apoio. Seja consciente de si mesmo. Mas não seja autoconsciente. Não trabalhe muito nisso. Você não precisa gastar 6 horas por dia para ter um bom sistema de suporte. 30 minutos a 1 hora por dia. E você pode ter um corpo forte e saudável. O que é o exercício adequado? Você pode fazer apenas algumas coisas simples. Pegue as escadas em vez do elevador. Quando você estiver procurando por um espaço de estacionamento, não procure um que esteja bem ao lado da porta da frente. Estacione a um quarteirão de distância e faça um pouco de exercício. Escolha o programa de exercícios que funcionará para você, um que você executará, um que não o aborrecerá ou o machucará. Se você não gosta de correr, se suas articulações não podem lidar com isso, dê um passeio. Se você não gosta de caminhar, comece a nadar meia milha algumas vezes por semana. Se você não gosta de exercícios que parecem exercícios, entre em um esporte como tênis, raquetebol, basquete ou softball. Você não precisa fazer muito, apenas o suficiente para dar ao seu corpo um bom treino. Aqui está o que mais acontece quando você participa de um programa regular de exercícios, você simplesmente se sente melhor no corpo e na mente. É uma espécie de paradoxo, mas quanto mais atividade física você faz, menos sono você precisa e melhor sua mente funciona. Todos nós já ouvimos falar da alta do corredor. Bem, não é apenas um mito. 20 a 30 minutos de atividade sustentada começam a liberar endorfinas em sua corrente sanguínea. E as endorfinas são a versão natural da morfina do seu corpo. Não é à toa que eles chamam isso de um corredor alto. Cuide da sua saúde física para que você possa alcançar seus objetivos. Você terá então o músculo, a força e a vitalidade para levá-lo aonde quer que queira ir e realizar o que quiser. Desenvolva um bom programa de exercícios e você pode tornar todos os seus sonhos realidade. Cuidando do templo Minha mãe estudou saúde e viveu para passar o que aprendeu comigo, meu pai, meus filhos e meus netos. Que legado foi esse? Aprender a cuidar de si mesmo é uma das lições mais importantes da vida. Algumas pessoas não se saem bem porque não se sentem bem. Eles têm os dons, eles têm as habilidades. Talvez eles simplesmente não tenham se cuidado. Eles não têm a vitalidade. Se você quiser evitar essa situação infeliz, você precisa cuidar de si mesmo. Conheço um homem que cria cavalos de corrida. Ele é tão cuidadoso como ele alimenta seus cavalos, que eles obtêm tudo o que poderiam precisar. E por causa desse cuidado extremo, estes são animais magníficos. Eles podem correr como o vento. Mas você deveria ver esse cara. Depois de dez degraus subindo um lance de escadas, ele está sem fôlego. Seus cavalos podem correr como o vento, e ele dificilmente pode subir os degraus. O cara cuida de seus animais melhor do que cuida de si mesmo. Você gostaria que isso fosse dito sobre você? Tudo o que é preciso é alguns minutos por dia. Um pequeno estudo de exercício e nutrição, um pouco mais de foco, e você pode ter a boa saúde que você merece. Capítulo 3 Estabelecendo metas convincentes Vá onde as expectativas são tão fortes que elas provocam você, empurram você, insistem urgentemente para que você não permaneça em um só lugar. Dessa forma, você crescerá e mudará. A realização depende da definição e monitoramento efetivos de metas, da mesma forma que uma viagem bem-sucedida ao supermercado depende de saber quando aplicar os freios e pisar no pedal do acelerador. As pessoas ambiciosas sabem que tudo o que fazem e todas as disciplinas que aderem formam os elos da cadeia de eventos que as levarão ao seu destino final. Saber para onde você está indo Os objetivos são importantes para uma pessoa genuinamente orientada para o sucesso. Sem eles, você está apenas brincando. A diferença entre um indivíduo direcionado a gols e alguém sem gols é como a diferença entre um campeão de Wimbledon e um garoto batendo uma bola de tênis em uma quadra sem rede, sem adversário para trazer o melhor dele e sem nenhuma maneira de manter a pontuação. Apesar de tudo o que foi escrito sobre a importância do estabelecimento de metas, muito poucas pessoas realmente o colocam em prática. Sempre me surpreendeu a maneira como a pessoa média dedica mais pensamento e esforço ao planejamento de suas férias de duas semanas do que ao planejamento de sua vida. As metas representam o desafio em sua forma mais positiva. Os líderes têm seus objetivos pessoais, bem como os de sua organização, claramente em foco. De fato, uma das principais responsabilidades da liderança é definir metas para a grande maioria das pessoas que não são capazes de fazê-lo por si mesmas. Ao longo dos anos, desenvolvi algumas ideias sobre o estabelecimento eficaz de metas e gostaria de compartilhá-las com você. Eu também quero apontar algumas armadilhas de comportamento direcionado a objetivos que geralmente não são faladas, mas certamente deveriam ser. Quando eu era criança, eu costumava sonhar como seria comprar um bilhete em um trem e simplesmente ir a algum lugar. Eu realmente não pensei sobre para onde eu estaria indo ou quanto tempo levaria para chegar lá. Eu simplesmente amei a ideia de entrar no trem e deixá-lo me levar a algum lugar. Eu acho que ainda há algo atraente sobre essa ideia, mas não é realmente a maneira como você deve viver sua vida como um ser humano maduro. Quando você cresce, você compra uma passagem em um trem ou avião porque quer ir a algum lugar e sabe exatamente para onde está indo. Poderá ter de mudar de avião numa cidade diferente. O seu voo poderá ser cancelado ou poderá ter de mudar para outro voo. Você pode não sentir vontade de falar com a pessoa sentada ao seu lado. Mas você vai persistir. Você sabe para onde está indo e está bastante determinado a chegar lá. Esse é o comportamento direcionado a objetivos em sua forma mais simples. Existem metas de curto prazo e metas de longo prazo. As vezes, você está voando por todo o país, outras vezes, você está apenas caminhando até a mercearia da esquina. Objetivos de longo prazo são o equivalente a uma grande jornada. Quando você chegar ao ponto em que alcançou seus objetivos de longo prazo, sua vida será fundamentalmente mudada, e o processo de chegar a esse ponto terá transformado você em uma pessoa mais forte, mais sábia e de melhor desempenho. Como você pode identificar seus objetivos de longo prazo? Em uma folha de papel ou em um caderno, escreva estes cinco títulos. 1. O que quero fazer? 2. Quem eu quero ser? 3. O que eu quero ver? 4. O que eu quero ter? 5. Para onde quero ir? Em cada uma dessas categorias, anote vários possíveis objetivos de longo prazo. 5. Fique muito relaxado sobre isso. 6. Basta permitir que sua mente flui a presente de três a seis ideias para cada categoria. 7. Não se preocupe com muitos detalhes neste momento e não gaste muito tempo descrevendo um objetivo específico. 7. Por exemplo, consulte a categoria 1. 8. Suponha que você queira escrever um livro sobre a história de sua família que remonta à chegada de seus bisavós aos Estados Unidos. 8. Basta anotar rapidamente a história da família. 9. Então lhe ocorre que você sempre quis ver as pirâmides no Egito, então você escreve pirâmides. 10. Continue escrevendo ideias, desde que a lista de categorias continue a inspirá-lo. 11. Você provavelmente ficará surpreso com algumas das coisas que aparecem. 11. Você pode ter mantido muitos desejos e aspirações escondidos no fundo de sua mente, mas a oportunidade de escrevê-los os moverá para a vanguarda de sua consciência. 12. Esse é um dos benefícios dessa técnica. 13. Quando você estiver satisfeito com sua lista de metas de longo prazo, leia a lista mais uma vez. 14. Em seguida, ao lado de cada item, escreva o número de anos que você acredita que levará para atingir esse objetivo específico. 15. É melhor arredondar os números em períodos de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. 16. Por exemplo, você pode estimar que levará 10 anos para pesquisar e escrever o livro sobre sua história familiar, mas precisará de apenas 5 anos para chegar a uma posição em que possa fazer uma viagem às pirâmides. 17. Crie um período de tempo como este para cada um dos seus objetivos de longo prazo. 18. Quando você terminar de inserir seus prazos, deve haver uma distribuição bastante equilibrada para todos os seus objetivos. 18. Se há muitos objetivos de 1 e 3 anos, mas apenas alguns na categoria de 10 anos, talvez você precise pensar mais sobre o que você realmente quer que sua vida crescente, que tipo de vida você realmente quer construir a longo prazo. 19. Mas se houver uma preponderância de metas de 10 anos e relativamente poucas da variedade de curto prazo, isso pode ser uma indicação de que você tende a adiar as coisas. 20. Continue trabalhando em sua lista, adicionando e subtraindo metas com vários prazos, até que você tenha criado uma distribuição mais ou menos uniforme. 21. Agora vem a parte realmente desafiadora e interessante. 22. Até agora você só tem adicionado coisas à lista, mas agora é hora de começar a fazer algumas seleções. 23. Agora você vai começar a se perguntar o que é realmente importante em comparação com o que pode ser divertido. 23. Escolha 4 metas de cada um dos 4 períodos, 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. 24. Agora você tem 16 objetivos separados. 25. Até agora você só se referiu a eles de forma abreviada, mas agora você vai começar a vê-los muito claramente nos olhos da sua mente. 26. Você vai ver cada objetivo como se estivesse sendo realizado neste exato minuto, e você vai escrever uma descrição detalhada de exatamente o que você vê. 26. Pretende abrir uma loja de móveis artesanais em 3 anos? 27. Como será a loja da rua? 28. Haverá letras de folhas de ouro nas 28. Janelas, ou haverá uma placa pendurada sobre a porta? 29. Quantos metros quadrados a loja conterá? 29. Haverá uma área de showroom para os móveis na frente e um espaço de trabalho nos fundos, ou os móveis serão construídos em um local diferente? 30. Você pretende ter algum funcionário, ou você vai administrar o negócio inteiramente por si mesmo? 31. Pense em todas as perguntas que precisam ser respondidas para ver seu objetivo com absoluta clareza e, em seguida, anote as informações. 32. Esse registro escrito se tornará uma de suas posses pessoais mais importantes. 32. Mas isso não é tudo. Qualquer objetivo é um poderoso motivador somente se houver uma razão poderosa por trás dele. 33. Por que você quer alcançar seus objetivos? 34. Por que você quer possuir uma loja de móveis artesanais, ou um avião particular, ou um jornal em uma pequena cidade em Vermont? 35. Por que você quer competir em um triatlo, ou visitar o interior australiano, ou ser a primeira mulher da sua família a ganhar um PHD? 35. Anote suas razões para querer cada objetivo no mesmo grau de detalhe que você usou para escrever suas descrições. 36. Se você não consegue encontrar uma razão clara e convincente para cada um dos seus 16 objetivos, faça uma reavaliação séria. 37. Você pode ter mais caprichos ou sonhos do que objetivos reais, e agora é o momento certo para fazer essa descoberta. 38. Continue trabalhando em sua lista até que você tenha 16 objetivos claramente imaginados, fortemente motivadores a longo prazo. 39. Em intervalos regulares, revise o que você escreveu e acompanhe cuidadosamente seu progresso em direção a esses objetivos. 40. Acima de tudo, persevere. 41. O estabelecimento de metas é um primeiro passo muito importante, mas a realização de metas é um processo contínuo e vitalício. 41. É isso que o torna tão desafiador. 42. É também por isso que é tão extremamente gratificante finalmente atingir seus objetivos de longo prazo. 43. Imagine seus objetivos concluídos e anote uma descrição detalhada do que você vê. 43. Se você gostaria de abrir uma loja de móveis feitos à mão, imagine como ela pode parecer na rua. 43. Tornando-se um milionário. 44. Deixe-me dar-lhe um cenário para definir seus objetivos. 44. Quando comecei a fazer minha primeira lista, Shoaf disse, e Sr. Ho, parece que vamos ficar juntos por um tempo. 45. Eu tenho uma sugestão para você. 45. Você é um homem americano de 25 anos de idade. 45. Claro, você cometeu alguns erros, mas agora você está no caminho para coisas melhores. 46. Você tem a motivação para fazer a diferença. 47. Esta é a América. 47. As possibilidades são infinitas. 48. Por que você não estabelece uma meta de se tornar um milionário? 49. Milionário e tem um belo anel. 49. Quando ele estava prestes a explicar por que se tornar um milionário é um objetivo digno, pensei, o homem não precisa me ensinar o porquê. 49. Seria ótimo ter um milhão de dólares. 50. Mas ele tinha uma razão que era infinitamente mais convincente do que a minha. 51. É uma das maiores lições que já aprendi, e estou prestes a compartilhá-la com vocês. 51. Aqui está o que o Sr. Schoaf disse, estabeleça uma meta de se tornar um milionário para o que fará de você para alcançá-lo. 52. Estabeleça uma meta que o fará alcançar as estrelas. 53. Que grande razão para estabelecer metas! 54. E aqui está o porquê. 55. O maior valor na vida não é o que você obtém, o maior valor na vida é o que você se torna ao longo do caminho. 55. A principal pergunta a ser feita no trabalho não é, o que estou recebendo aqui? 56. Uma pergunta muito mais poderosa é, o que estou me tornando aqui? 57. Não é o que você recebe que o torna valioso, é o que você se torna ao longo do caminho que o torna valioso. 58. Em seguida, Schoaf explicou, quando você finalmente se tornar um milionário, o importante não é o dinheiro. 58. Você pode simplesmente dar o dinheiro. 59. Eu me saí melhor do que isso. 59. Perdi tudo. 60. Eu era rico aos 31 anos, a um milionário. 61. E estava quebrado aos 33 anos. 61. Eu não tive que dar tudo, porque eu perdi tudo. 62. Cometi muitos erros tolos. 62. Você vê, como um garoto de fazenda de Aydarro, esse dinheiro inicial me deixou louco. 63. Se eu visse algo de que gostasse, perguntaria, quantas cores ele entra. 63. Vou comprar todas. 64. Eu simplesmente enlouqueci. 64. Que experiência foi essa? 64. Aprendi que o Sr. Schoaf estava certo. 64. Quando me vi falido aos 33 anos, descobri por mim mesmo que o dinheiro não significava muito. Representava apenas uma fração de todos os meus ativos. 64. E quando comecei a me concentrar nesses outros ativos, a minhas habilidades, minha disciplina, minha família, o dinheiro voltou para a minha vida. 65. Deixe-me dar-lhe a frase-chave de estabelecer metas. 65. Defina o tipo de metas que farão de você uma pessoa melhor quando você alcançá-las ou quando você está no processo de alcançá-los. 65. Sempre se pergunte, o que esse objetivo fará de mim? 66. Se eu definir essa meta e seguir em frente, como isso vai me mudar no processo? 67. Que novo conceito maravilhoso na definição de metas! 68. Duas regras para a definição de metas 69. Tenho duas regras importantes para estabelecer metas. 69. Seguindo essas regras, você alcançará muito e se tornará mais do que jamais poderia ter imaginado. 70. Aqui está a primeira regra, não defina seus objetivos muito baixos. 71. No treinamento de liderança, ensinamos uma diretriz semelhante e não se junte a uma multidão fácil. 71. Você não vai crescer. 71. Vá onde as expectativas são altas. 72. Vá onde as demandas são altas. 73. Vá onde a pressão é para realizar, crescer, mudar, ler, estudar, desenvolver novas habilidades. 73. Eu pertenço a um pequeno grupo de pessoas que conduz negócios em todo o mundo. 74. Você não acreditaria no que esperamos um do outro em termos de excelência. 74. Por quê? 74. Para que cada um de nós possa crescer. 75. Para que possamos contribuir com algo inédito em benefício do grupo. 75. Chama-se viver no cume. 75. Vá onde as demandas são altas. 76. Vá onde as expectativas são tão fortes que elas o motivam, o empurram, insistem urgentemente para que você não permaneça no mesmo lugar. 76. Dessa forma, você crescerá e mudará. 77. Portanto, não defina suas metas muito baixas. 77. E o cara que diz, bem, eu não preciso de muito. 78. Ele tem a garantia de não se tornar muito. 79. Aqui está a regra número 2 para definir metas. 79. Não se comprometa. 79. Não se esgote. 80. Havia algumas coisas nos primeiros anos pelas quais eu paguei um preço muito. 80. Se eu soubesse quanto isso me custaria, eu nunca teria pago esse preço, mas eu não sabia disso na época. 81. Portanto, não se venda e, como diz o velho ditado, conte os custos. 81. Lembre-se, naquela história antiga, Judas recebeu o dinheiro. 81. Isso soa como uma história de sucesso. 81. E é verdade que 30 moedas de prata naqueles dias eram uma fortuna considerável. 81. Mas ter um nome que é sinônimo de traidor não é o que eu chamaria de uma história de sucesso. 81. Curiosamente, quando Judas recebeu o dinheiro depois de se tornar um traidor, ele ficou infeliz. 81. Ele não estava descontente com o dinheiro. 81. Ele estava infeliz consigo mesmo. 81. Veja, a maior fonte de infelicidade não vem do mundo exterior. 81. A maior fonte de infelicidade vem de dentro. 81. Para aliviar sua infelicidade, Judas tentou devolver o dinheiro. 81. Mas ninguém a aceitaria de volta. 81. Então ele decidiu simplesmente jogar o dinheiro fora. 81. Por que ele jogaria sua fortuna fora? 81. Por que ele estava tão infeliz consigo mesmo? 81. Claro, esse não era o fim do cenário. 81. Jogar sua fortuna fora não mudou o que Judas havia se tornado um traidor. 81. Em total frustração, ele se enforcou. 81. Por que Judas teve um fim tão trágico? 81. Por que ele estava tão infeliz consigo mesmo? 81. Ele se esgotou. 81. Ele pagou um preço muito alto. 81. Não comprometa seus valores. 81. Não comprometa sua virtude. 81. Não comprometa sua filosofia. 81. Há duas palavras das escrituras antigas que você precisa ter em mente. 81. A primeira é cuidado. 81. Esta é a palavra negativa. 81. Esteja ciente do que você se torna em busca do que você quer. 81. Não se esgote. 82. De fato, se Judas nos aconselhasse hoje, ele nos diria para tomar cuidado. 82. A segunda palavra, eis que é a positiva. 83. Eis as possibilidades e a oportunidade. 84. Eis o drama, eis a grandiosidade, eis a singularidade. 85. Eis a majestade. 86. Que palavra positiva, eis aí. 86. Estabeleça o tipo de metas que transformarão sua vida, 87. Tornarão muito melhor do que você, muito mais forte do que você é atualmente. 87. E vocês contemplarão, colocando no papel. 87. Tenho encorajado você a estabelecer metas elevadas e nobres. 87. Mas é importante se divertir um pouco no processo. 88. Também. 89. Na minha primeira lista de gols, tive uma pequena vingança. 89. Meu alvo era um homem das finanças orçamentárias que costumava me assediar. 89. Eu recebi dois ou três pagamentos atrasados, e um cara ligou incessantemente, dizendo, 89. Vamos pegar seu carro e rebocá-lo para cima e para baixo na rua na frente de seus vizinhos. 90. Uau! Ele realmente tentou me colocar para baixo. 90. Quando endireitou minha vida, uma das primeiras prioridades da minha lista foi o orçamento 90. Quando eu finalmente tinha dinheiro suficiente para os meus pagamentos atrasados, eu precisava de um pouco de drama. Peguei o dinheiro em pequenas notas e coloquei-o em uma grande pasta. Entrei no escritório de finanças da Budita em Los Angeles e encontrei o cara que me assediou tanto. Fui até a mesa dele e fiquei bem na frente dele. Ele disse, bem, o que você está fazendo aqui? E eu não disse uma palavra. Acabei de abrir a pasta e despejei uma pilha de dinheiro em toda a sua mesa, dizendo, encontre-o. Está tudo lá. Nunca mais voltarei. Então eu me virei, saí e bati a porta. Isso pode não ser nobre, mas você tem que tentar pelo menos uma vez. Pague suas dívidas com um pouco de drama. Eu tenho que marcá-los fora da minha lista. O que você tem em sua lista depende de você. Eu mantenho minha lista original em meu diário para que eu possa voltar 5 anos e ver onde estavam minhas prioridades. Muitas vezes, fico um pouco envergonhado quando volto a olhar para o que escrevi e ver o que achei tão importante. Coisas como a minha filosofia mudou de 10 anos atrás, 5 anos atrás, até 3 anos atrás. Comparo a minha lista antiga com a minha nova lista. Mas o que é mais importante é o que é valioso para mim agora, o que eu quero que minha vida seja agora, para onde eu quero ir e o que eu quero fazer agora. Mantenha todas as suas listas de objetivos porque elas ilustram sua capacidade de crescer. Eles mostram sua capacidade de mudar. E eles mostram como sua filosofia cresce e se expande. Essa é uma informação valiosa. O teste ácido do autoconhecimento. Uma coisa que você pode não estar pensando agora é se preparar para o dia em que alcançar seus objetivos, estar pronto, ser digno, tornar-se a pessoa que você precisa ser em busca do que você quer. De que adianta uma oportunidade se você não está preparado para aproveitá-la? Não adianta. Não vai fazer nada por você. Esteja preparado. Para ajudá-lo com essa preparação, aqui está o que é chamado de teste ácido de autoconhecimento. Rapidamente, sem pensar muito sobre isso, liste seus três objetivos mais importantes de longo prazo relacionados ao trabalho. Existe um cliente que você está tentando assinar há vários meses? Existe uma grande venda que você está tentando fazer? Você está esperando por uma promoção ou uma parceria na empresa? Estes são objetivos que você quer alcançar, que vai demorar um pouco para conseguir. Anote-os. Novamente, sem pensar muito sobre isso, liste rapidamente seus três objetivos pessoais e espirituais mais importantes. Estas são as coisas que farão a diferença em sua vida pessoal. Você quer ir à igreja com mais frequência do que apenas nos feriados, compreendendo tudo o que puder do sermão de domingo? Você quer passar mais tempo de qualidade com seus filhos? Você quer desligar a TV durante a hora do jantar e realmente falar sobre as coisas importantes da vida com sua família? Você quer fazer mais encontros com seu cônjuge? Você quer planejar umas férias em família muito necessárias? O que você quer? Quais são seus objetivos mais importantes relacionados à saúde? Você quer fazer um esforço consciente para se exercitar mais? Para comer melhor? Para perder algum peso? Para entrar em forma? Quais são os três objetivos pessoais e espirituais mais importantes que você tem? Anote-os. Não importa quais sejam. Basta anotá-los. Reserve algum tempo para realmente visualizar o que a realização desses objetivos significaria para você. O que o seu futuro reserva para você se você conseguir esse grande cliente? Como será o seu futuro se você conseguir essa promoção, se passar mais tempo com sua sua família, se planejar mais passeios com seu cônjuge? Realmente gaste algum tempo nisso? É importante. Como é tudo isso? Pergunte a si mesmo, este é realmente o meu objetivo? É isso que eu realmente quero? É um objetivo positivo? É importante o suficiente para mim para me tornar o que é preciso para alcançar esse objetivo? Vale a pena? Se seus três objetivos no lado da carreira e três gols no lado pessoal não resistem a esse escrutínio, você precisa levar algum tempo para redefinir cuidadosamente algumas coisas. Redefina sua lista. Descubra a origem desses objetivos, o que realmente é importante para você e o quanto você realmente trabalhará para alcançá-los. Quando seus objetivos são verdadeiramente importantes e significativos para você, você não apenas os alcançará, mas também merecerá todas as recompensas que colherá no processo de fazê-lo. Progresso através da autopreparação. A autopreparação é uma disciplina que tem dois benefícios. A primeira é que ele move você em direção ao seu objetivo. Você já tem isso em sua mente. Você sabe para onde quer ir. Você está se preparando para isso. Você está fazendo todas as coisas que deveria fazer. Ao se preparar para alcançar seus objetivos, você está se aproximando deles. O segundo grande benefício da autopreparação é que é reabastecer sua missão. As coisas que você está fazendo hoje estão preparando você para amanhã. É emocionante. Você sabe que está se aproximando a cada dia. Sua ambição deve ser mantida viva. Ele deve continuar a avançar, a caso contrário, você está apenas sonhando acordado. Você deve se manter ativo e seguir em frente para que sua ambição possa alimentá-lo e motivá-lo a chegar onde você quer estar. Este método de autopreparação envolve três etapas. Primeiro passo, considere cuidadosamente onde a próxima oportunidade de alcançar seu objetivo se originará. De onde virá? Virá do networking com seus colegas? Virá da leitura do último livro que você comprou, ou o livro que ainda está na sua prateleira esperando para lhe dar algumas respostas? Considere cuidadosamente a próxima oportunidade que o impulsionará em direção ao seu objetivo. Se você não sabe onde a próxima oportunidade se originará, aqui está o que você tem que fazer. Para cada um dos seus principais objetivos, tire um pedaço de papel separado. Anote seu objetivo no topo e comece a listar todos os recursos razoáveis. Anote todos os lugares possíveis onde você poderia encontrar a oportunidade de alcançar esse objetivo. Em seguida, classifique cada recurso. Pergunte a si mesmo, esse recurso é uma coisa certa? Uma boa aposta? Ou é improvável? Um tiro no escuro? Faça a si mesmo essas perguntas e classifique todos os recursos que você anotou. Esse é o primeiro passo. O segundo passo neste método de autopreparação é certificar-se de que você sabe o que você precisa fazer para estar preparado para suas oportunidades. Pegue suas coisas certas primeiro. Descubra o que você precisa fazer para estar preparado quando eles acontecerem. Dívida sua preparação em etapas concretas. Certifique-se de que você sabe exatamente o que você tem que fazer para aproveitar a oportunidade quando ela vem em seu caminho. Digamos que uma das principais prioridades em sua lista de metas de carreira é obter um novo cliente em particular. Vamos dar um passo adiante e dizer que em sua lista de recursos para esse objetivo, você gostaria de ter uma reunião de almoço com um amigo que por acaso é o mentor do cliente que você está buscando. Este seu amigo é uma aposta certa na sua lista de recursos? Suponha que ele seja. Você sabe que esse cara é uma tremenda fonte de consultoria para o cliente cliente que você quer, e o cliente que você quer realmente ouve as opiniões e conselhos de seu amigo. Então você está se preparando para almoçar com seu amigo. O que você faz? Você tem que se certificar de que você está bem informado sobre todas as informações e estatísticas do setor que irão impressionar o seu amigo. Você quer fazê-lo perceber que ele conhece alguém que poderia se beneficiar de seu conhecimento, potencialidade, espírito e experiência. Impressione o tanto que ele volte para seu amigo, o cliente que você procura, e diga a esse seu cliente em potencial que ele precisa fazer negócios com você. Para tornar esse cenário específico uma realidade, percorra toda a sua lista de objetivos e recursos e classifique-os. Dívida a cada recurso em etapas concretas de preparação. Comece trabalhando nas opostas certas ao primeiro e, em seguida, deça a linha. Os otiros longos ouvirão de vez em quando. Mas comece com os recursos que melhor lhe servirão agora. Prepare-se para as oportunidades antes que elas apareçam em seu caminho. O terceiro passo no método de autopreparação é fazer tudo o que puder para tornar cada oportunidade mais provável de acontecer. Depois de determinar o que você precisa fazer para se preparar, veja o que você pode fazer para agilizar o processo. O que você pode fazer para aumentar a probabilidade de essa oportunidade acontecer? Reveja suas anotações repetidas vezes. Use continuamente esses três métodos ao avaliar onde você está agora e onde você precisa ir em seguida para continuar se movendo em direção às conquistas que são mais importantes para você. A propósito, este método de autopreparação funciona onde quer que você esteja em sua jornada. Se você está perto de seus objetivos ou está apenas começando sua jornada, esse método funciona. Tenha uma base de conhecimento para se basear. Construa um reservatório de pensamentos, ideias, filosofias e experiências que são suas. Prepare-se para crescer e mudar. E esteja preparado para uma vida que vale a pena ser vivida. Acompanhando o seu progresso. Se você quiser dirigir de sua casa para uma loja do outro lado da cidade, você precisará de um automóvel com gasolina no tanque e as chaves para ligar o carro. Mas você também precisará saber dirigir. Você precisará de julgamento com base em experiências de vida para lhe dizer quando pisar no freio se um semáforo mudar para vermelho. Você precisará de um desejo de chegar ao seu destino para não continuar parando para tomar café e um pedaço de torta a cada 10 minutos. Você precisará saber quanto tempo reservar para a viagem para que você possa chegar em casa a tempo para o que mais você tem que fazer. E você precisará de maturidade suficiente para ligar e dizer que vai se atrasar se ficar preso em um engarrafamento. Você não pode medir esses requisitos com um critério, mas eles são tão importantes para chegar ao seu destino quanto o carro, o gás ou as chaves para ligar o motor. Vamos continuar essa metáfora por mais um momento ou dois. Existem todos os tipos de maneiras de acompanhar a condição de um veículo ao motor. Você pode olhar para os pneus para ver se eles desgastaram a banda de rodagem, você pode olhar para o odometro para ver quanto tempo se passou desde que você trocou o óleo, e você pode ligar o interruptor e, em seguida, andar ao redor do carro para ver se os faróis e lanternas traseiras estão funcionando corretamente. Estes são indicadores objetivos da condição do seu carro. Da mesma forma, existem maneiras de avaliar objetivamente suas conquistas. A maioria das pessoas não os aproveita com a frequência que deveria, mas eles estão disponíveis mesmo assim. Por exemplo, você pode montar uma demonstração financeira para determinar seu patrimônio líquido. Você pode contratar um avaliador para saber o valor de mercado da sua casa. Você pode comparar onde você estava há 10 anos com onde você está agora para determinar o nível de progresso que você fez em sua vida. A realização depende da definição e monitoramento efetivos de metas, da mesma forma que uma viagem bem-sucedida ao supermercado depende de saber quando aplicar os freios e quando pisar no acelerador. Mas como você pode acompanhar seu progresso e determinar se você será capaz de chegar onde você quer ir? Em outras palavras, existem maneiras de descobrir se você está fazendo o que precisa fazer sem ter um acidente? Acredito que existem maneiras de avaliar seus objetivos, assim como existem maneiras de medir a profundidade da banda de rodagem em um pneu ou a quantidade de gasolina no tanque de um automóvel. Para utilizar essas técnicas, tudo o que você precisa é de um compromisso de ser verdadeiramente honesto consigo mesmo. A princípio, esse tipo de honestidade brutal pode ser doloroso, mas você deve perceber que a verdadeira conquista é improvável, a menos que pague o preço necessário. Assim como o medidor de gasolina de um carro indica o cheio e o vazio ou com várias demarcações no meio, você pode aprender se tem combustível suficiente para chegar aos destinos da sua vida. Mas enquanto um carro tem apenas um medidor de gasolina, seu progresso pode ser avaliado por quatro medidores imaginários diferentes. Aqui está o primeiro. No lado direito do medidor, correspondente à letra F, para o completo, O quero que você imagine uma letra R, que significa ou recusa. E no lado esquerdo desse medidor, quero que você imagine uma letra C, que significa ou complacência. Se seus objetivos são bons e fortes, há certas coisas que você simplesmente se recusa a aceitar em si mesmo ou em outras pessoas. Em seu trabalho, você se recusa a aceitar qualquer coisa menos do que o seu melhor esforço. Isso não significa que as coisas sempre funcionarão exatamente como você esperava e pretendia, mas esse não é o ponto. Sempre haverá variáveis que você não pode controlar, mas, independentemente disso, seu nível de esforço deve ser sempre o máximo possível. Com sua família, seu compromisso deve ser igualmente forte. Você deve simplesmente se recusar a se comprometer em qualquer área onde as necessidades e o bem-estar de sua família estejam em causa. E com você mesmo, você deve igualmente se recusar a aceitar mesquinharia, desonestidade ou comportamento antiético de qualquer forma. No lado esquerdo do primeiro medidor de avaliação de caracteres está a letra C, que significa ou complacência. Mas também poderia ser as letras LIS, que significa ou let it slide, ou mesmo WTDA, para o qual é a diferença, afinal? Pergunte a si mesmo onde você está nessa escala. Você tem caráter suficiente para aceitar apenas o seu melhor esforço? Se não, é hora de fazer um pit stop agora. O segundo medidor de classificação de caracteres tem a letra D à direita e à esquerda está a letra M. O D significa ou decisão, e o M significa ou talvez. Pergunte a si mesmo, você é uma pessoa que vem para uma bifurcação na estrada e vira à direita ou à esquerda? Ou você para o carro, coça o queixo e diz, bem, talvez eu vá por esse caminho, e então novamente talvez eu vá por esse caminho, e no final você não vai a lugar nenhum? Pense nos grandes objetivos que você estabeleceu em sua vida. Pode ser que você queira deixar seu emprego e começar um negócio próprio. Pode ser que você queira se casar. Em qualquer caso, você é o tipo de pessoa que toma as decisões necessárias e toma as medidas necessárias para alcançar esses objetivos, ou você é alguém que diz, bem, talvez isso simplesmente não seja para ser. Agora imagine um medidor com um grande W de um lado e um A do outro lado. O W deve estar em vermelho brilhante ou laranja, enquanto A provavelmente deve ser um verde sujo ou amarelo pálido. Isso porque o W significa o quero, como em o eu quero agora, ou o eu quero isso muito mal, ou o eu quero tanto que vou fazer o que for preciso para obtê-lo. O W significa que você vai para a faculdade de direito por cinco anos à noite enquanto trabalha em tempo integral durante o dia, porque você quer ser um advogado. O W significa que você se levantará às quatro horas da manhã todos os dias para trabalhar em seu romance porque quer ser um escritor. Isso significa que você viajará de um extremo ao outro do país muitas vezes para encontrar um médico que possa fazer seu filho bem. Conheço pessoas que fizeram todas essas coisas porque realmente queriam algo e, eventualmente, conseguiram. O A significa o apatia. É aí que você realmente não se importa com o que acontece. E se você realmente não se importa com o que acontece, é tão bom, porque o resultado não será positivo. Agora chegamos ao último de nossos medidores de caráter imaginários. No lado direito está a letra P, e que significa o promessa, e no lado esquerdo está a letra F, e que significa o medo. Se você é uma pessoa de caráter forte, você prometerá a si mesmo que alcançará seus objetivos ou... ou o quê. Não importa, porque você nunca considera essa possibilidade. Você fez uma promessa e vai cumpri-la. Quando você sai para dirigir até o supermercado, você não para na porta e pensa, o que vou fazer se não conseguir? Você não tem tempo para o medo. Você simplesmente pretende chegar ao supermercado. Você sabe que vai chegar lá. E você vai chegar lá, e é simplesmente garantido. Pensamento em cadeia visual. Você não preferiria uma vida de produtividade em vez de uma vida de tarefas intermináveis com pouca realização? É claro. Quando você define cuidadosamente seus objetivos e os mantém na vanguarda de sua mente, você pode trabalhar de forma mais inteligente em vez de trabalhar por mais tempo. Você saberá que uma vida que vale a pena viver vem de uma vida de equilíbrio. Para manter esse equilíbrio, aqui está uma técnica-chave que você pode usar em sua vida para ajudar a mantê-lo no caminho certo. Essa técnica é chamada de o pensamento visual em cadeia. Pessoas ambiciosas sabem que cada passo em direção a seus objetivos não é um passo singular. Cada disciplina não é uma disciplina singular. Cada projeto não é um projeto singular. Cada venda não é uma venda singular. Eles veem tudo o que fazem, e todas as disciplinas a que aderem, como um elo na cadeia de eventos e ações que os levarão ao seu destino final. Cada ação e cada disciplina alcançada hoje é um elo na cadeia. Cada ação e cada disciplina alcançada amanhã é um elo. E cada ação e cada disciplina alcançada em um futuro mais distante também é um elo. Sua direção, atividades e disciplinas compõem elos cruciais em sua cadeia de sucesso. Quando você pode ver que uma coisa afeta todo o resto, quando você percebe que toda disciplina afeta toda disciplina, quando você olha para o seu futuro como uma cadeia que precisa de fortes elos ao longo do caminho, e então você construirá um reservatório de força e coragem que o servirá bem durante os tempos de baixa. Quando você puder ver que cada elo da cadeia acabará por levá-lo às coisas que você mais quer da vida e à pessoa que você quer se tornar, então você não ficará desanimado, com medo ou impaciente com hoje. Quando você pode ver onde você está passando pelo pensamento em cadeia visual, mesmo nos dias mais difíceis, você continuará se movendo em direção aos seus objetivos, porque você sabe para onde está indo. Construir sua cadeia de pensamento visual começa quando você tem planos bem definidos para sua carreira, suas atividades familiares, seus investimentos e sua saúde. Seus planos e metas são sua cadeia visual. Você sabe para onde está indo antes de chegar lá. É irônico como todos nós entendemos a importância de mapear uma estratégia para um jogo de futebol ou um jogo de basquete. Nenhum time profissional no mundo começa um jogo sem um plano de jogo. Mas poucos de nós dedicamos tempo para mapear tal estratégia para nossas vidas. Mas é importante fazer esse tipo de plano. Aqui está a primeira regra para o seu plano de jogo de vida e não comece as atividades do seu dia até que você saiba exatamente o que planeja realizar. Não comece o seu dia até que você o tenha planejado. E faça isso todos os dias. Eu sei que toda essa escrita leva tempo e um esforço disciplinado. Lembre-se, no entanto, de que alcançar seus objetivos é o resultado frutífero da disciplina, não apenas da esperança. Depois de dominar a arte de planejar seu dia, você está pronto para o próximo nível. Não comece as atividades da sua semana até que você saiba exatamente o que planeja realizar. Não comece sua semana até que você a tenha planejado. Imagine como seria a vida se você tirasse um tempo todos os domingos para planejar sua semana. Na sexta-feira, você não estaria dizendo, rapaz, esta semana vou. Para onde foi? O que eu fiz? Não, se você planejar sua semana antes de iniciá-la, saberá exatamente o que deseja fazer, o que deseja realizar e no que precisa trabalhar. Se você aprender a planejar seus dias como parte de seu plano geral de jogo para a semana, semana, as peças se encaixarão muito melhor. Seus dias serão melhores. Você será mais eficaz. Você estará trabalhando de forma mais inteligente, não mais difícil. E quando você aprendeu a planejar sua semana, adivine. Você tem que planejar o seu mês. Não comece seu mês até que você tenha mapeado seu plano de jogo. Ao desenvolver e seguir seu plano de jogo, seus dias, semanas e meses se tornam parte de um plano maior, um design maior que você desenvolve, uma visão de longo prazo de sua vida, uma cadeia visual. Você começará a ganhar uma perspectiva maior de tudo isso e porque você está planejando. Se ver visualmente o seu futuro é novo para você, se você nunca desenvolveu um plano de jogo antes, deixe-me oferecer algumas dicas. Há duas coisas que você precisa entender antes de criar um plano de jogo. Número 1, um plano de jogo, uma cadeia visual do seu futuro, é como uma folha de propagação. Em vez de listar números, você lista atividades. É como uma lista de o a fazer. E número 2, na técnica de desenvolver um plano de jogo jogo pode ser usada para um único dia, um único projeto ou uma variedade de projetos que estão acontecendo simultaneamente. Veja como você faz isso. Primeiro de tudo, você precisa comprar um bloco de papel gráfico. Os planos de jogo funcionam melhor em papel gráfico. Pegue uma folha de papel gráfico e faça colunas verticais correspondentes ao número de dias que este plano deve cobrir. Em seguida, no lado esquerdo do papel, escreva o título ou atividades. Sob este título, liste todas as atividades a serem realizadas dentro do seu período de tempo. Digamos, por exemplo, que você tenha uma semana para finalizar um plano de marketing. É uma quantidade esmagadora de trabalho para concluir, mas tem que ser feito. Então, quebre-o peça por peça. A melhor maneira de começar é listando todos os componentes individuais no lado esquerdo da página. Algumas dessas coisas precisarão ser concluídas antes que outras possam ser iniciadas. Você precisa obter seus resultados de pesquisa de mercado antes de poder determinar seu mercado-alvo. Você precisa conhecer seu mercado-alvo antes de poder desenvolver sua estratégia estratégia de marketing. Você precisa ter sua estratégia de marketing antes de poder criar um orçamento para materiais colaterais e assim por diante. Quando você divide o projeto peça por peça e prazo por prazo, você pode ser mais eficaz em montar as partes apropriadas do quebra-cabeça e em fazer seu próprio trabalho enquanto delega o resto. O resultado final do desenvolvimento do seu plano de jogo é uma apresentação visual clara das tarefas diante de você. Este método é usado com bastante frequência nos negócios para coordenar e desenvolver projetos de qualquer duração. É a única maneira de ver todo o projeto no papel e gerenciar seu progresso. É certo que os planos de jogo são frustrantes de criar. Eles são frustrantes porque é difícil priorizar completamente sua vida e todos os seus projetos. Você pode passar por várias folhas de papel gráfico antes de produzir o formato perfeito. Mas assim que você desenvolver o seu primeiro, você verá o valor nesta disciplina. Mantenha seu plano de jogo à vista de todos. Coloque-o em seu escritório, onde você pode facilmente olhar para ele. Tenha uma cópia dele em casa e cole-o na geladeira. Mantenha uma cópia em seu diário para referência rápida. Seu plano de jogo servirá como um lembrete constante de tudo o que você precisa fazer para chegar onde você quer ir. Se você está fazendo tudo o que está programado para fazer, os planos de jogo são muito gratificantes. Dia a dia, e semana a semana, e mês a mês, você verá a magia de seus sonhos e planos se tornando realidade. Você terá uma sensação incrível de estar no comando de sua vida, seu entorno e seu futuro. É como criar uma obra de arte na maior tela imaginável. É criativo. É lindo. Isso é uma coisa poderosa. Para sonhar um sonho, planeje o sonho e, em seguida, veja seu sonho se transformar em realidade. Aqui está o que é realmente poderoso sobre a criação de planos de jogo, você pode ver o seu futuro bem diante de seus olhos. Então, naqueles dias em que sua energia não está à altura, seu entusiasmo é um pouco baixo, sua ambição não está empurrando você para frente e sua atitude não está no lado positivo, use seu plano de jogo para ver até onde você chegou. Aproveite o tempo para visualizar exatamente para onde você está indo. Nesses dias, é a sua disciplina e cadeia visual do futuro que irá empurrá-lo para a frente. Pessoas e circunstâncias podem tentar atrasá-lo, mas sua cadeia visual irá impulsioná-lo em direção aos seus objetivos. Razões para perseverar. O poeta irlandês William Butler Yates escreveu uma vez um poema descrevendo algumas das características infelizes do mundo moderno. Uma das coisas que Yates notou foi que as pessoas malévolas parecem ter mais energia, enquanto as pessoas boas ficam desanimadas e duvidosas de suas próprias habilidades. Os melhores carecem de toda convicção, enquanto os piores são preenchidos com uma intensidade apaixonada, ou essas são as palavras que Yates usou. É verdade que podemos olhar ao redor e ver todos os tipos de coisas acontecendo que gostaríamos que não estivessem acontecendo e pessoas fazendo coisas que talvez não admirássemos. Quando vemos isso acontecendo, é fácil começar a pensar em qual é a utilidade. Que esperança eu realmente tenho? Por que eu não desisto de todas as coisas que tenho tentado realizar e apenas começo a ter calma? Mesmo as pessoas direcionadas a objetivos se sentem assim às vezes. Todos nós temos momentos assim. É aí que a perseverança fica muito, muito difícil. Qual é a resposta? Bem, começa com esta pergunta, para quem você está trabalhando além de si mesmo? Quem depende de você? Quem se beneficiará se você perseverar e ter sucesso? Quem sofrerá se você desistir e parar de tentar? A quem você pode alcançar e ajudar depois de atingir seus objetivos? Para muitas pessoas, as respostas a essas perguntas aparecerão muito prontamente. Se você tem uma família, seu cônjuge e seus filhos dependem de você. Talvez até mesmo seus pais estejam dependendo de você agora se eles são idosos e exigem alguns cuidados. Mas mesmo que você seja uma pessoa solteira ou esteja apenas começando em sua carreira, você pode pensar em razões para perseverar e ter sucesso que vão além de suas necessidades pessoais. Talvez você gostaria de compartilhar um pouco do seu sucesso financeiro com as escolas que o educaram, com as instituições religiosas que lhe deram orientação espiritual ou com um hospital que ajudou a curá-lo em alguma ocasião. Esse compartilhamento também não precisa se limitar ao dinheiro. Se o seu trabalho lhe deu certas habilidades, você pode compartilhar seu tempo e suas habilidades. Você pode, e você deve. Mas mesmo isso não está colocando isso com força suficiente. Não é apenas que você se sairá melhor se você sentir que está trabalhando para os outros além de si mesmo. Você absolutamente deve encontrar razões fora de si mesmo para perseverar se quiser continuar quando as coisas ficarem difíceis. Hemingway escreveu, um homem sozinho não tem chance. Isso significa que você precisa de pessoas para ajudá-lo na vida. Isso também significa que você precisa de pessoas para ajudar. Você precisa de pessoas que possam se tornar as verdadeiras razões para perseverança além dos bens materiais ou do seu sucesso financeiro. O que há nisso para mim, pode levá-lo apenas até certo ponto. O que há nisso para alguém além de mim, pode levá-lo tão longe quanto você precisa ir. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o cruzador americano Indianápolis foi afundado por um submarino inimigo. Este foi um dos incidentes mais trágicos da guerra para as forças americanas, e centenas de homens perderam a vida. Muitos que conseguiram passar pelo ataque inicial tiveram que passar dias e noites na água antes que as equipes de resgate chegassem. A experiência de tentar se manter vivo na água foi tão avassaladora que muitas pessoas simplesmente desistiram. De fato, os sobreviventes relataram mais tarde que praticamente todos queriam desistir uma vez ou outra. Mas sempre que alguém queria parar de tentar, os outros conversavam com essa pessoa sobre as pessoas em casa que precisavam dele e que dependiam dele para sobreviver. E se não houvesse ninguém que dependesse dele naquele momento, eles falariam sobre pessoas no futuro que um dia precisariam dele, pessoas que ele ainda não tinha conhecido, pessoas que nem sequer tinham nascido. Eles evocaram todos os tipos de razões acima e além de simplesmente sobreviver. Essa motivação além de simplesmente pensar em si mesmo era muitas vezes a única motivação que fazia esses homens perseverarem. E o que era verdade para aqueles homens em tempos de guerra também é verdade em todas as nossas vidas, não importa o que estamos tentando realizar. Precisamos olhar para fora em busca de razões para perseverar. Existe uma razão melhor para continuar do que ajudar os outros no caminho para o seu próprio sucesso? Eu não acho. CAPÍTULO 4 O PODER DAS IDEIAS O melhor dinheiro gasto é o dinheiro gasto para cultivar o gênio de sua própria mente e espírito. Ouça ou leia algo desafiador, algo instrutivo, pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias. Você pode se dar bem sem algumas refeições, mas não pode se dar bem sem algumas ideias, exemplos e inspiração. A maioria das pessoas está apenas tentando passar o dia. Quero que você aprenda a sair do dia. Cada dia é um pedaço do mosaico da sua vida. Você precisa capturar a experiência, o conhecimento, as vistas, os sonhos, o panorama, a cor e a emoção para que eles o sirvam para o futuro. BUSCA DE INFORMAÇÕES Se você quer que sua vida mude, aqui está a fonte de tudo, vi ideias mais inspiração. A boa notícia é que as ideias não estão tão longe. Eu tenho uma excelente frase para você considerar, uma que irá atendê-lo bem para o resto de sua vida e tudo o que você precisa está ao seu alcance. As ideias que você precisa para uma mudança de vida ou mudança de negócios estão ao alcance da escuta. Eles estão ao alcance da leitura. Na verdade, provavelmente há uma biblioteca não muito longe de você. O problema é que a maioria das pessoas passa por bibliotecas ou muito poucos entram. Andrew Carnegie montou todas essas bibliotecas em todo o país pensando que todos iriam parar. Mas não, quase todo mundo passa direto. Você sabe quantas pessoas possuem um cartão de biblioteca nos Estados Unidos? 3%. E adivinha quanto custam? Nada. As ideias estão ao nosso alcance. Mas aqui está a questão-chave, quem vai alcançar? Há uma frase bíblica simples que diz, e se você procurar, você encontrará. Mas é muito importante saber que a descoberta é reservada para os buscadores. Não encontramos o que precisamos, encontramos o que procuramos. Se você vai pesquisar, se você vai tentar, se você vai, se você vai ouvir, as ideias estão ao seu alcance. E as ideias mudam vidas. Não há nada tão poderoso quanto uma ideia cuja hora chegou. Uma ideia de negócio, uma ideia social, uma ideia de investimento, uma boa ideia de saúde, e tudo o que você precisa é de uma ideia específica para causar um impacto em sua vida. As ideias podem ajudá-lo a reunir tesouros, reunir patrimônio e reunir riqueza. Daqui a 10 anos, você pode estar exatamente onde está agora, ou pode estar em um novo lugar. A diferença entre agora e então pode ser significativa em termos de dinheiro, estilo de vida, tesouro e equidade. Em 10 anos, você pode desfrutar de uma vida incrível se aqui e agora você fizer uma pequena mudança em seu pensamento para iniciá-lo na jornada. A chave é começar agora mesmo reunindo as ideias e fazendo as mudanças que o levarão mais longe ao longo deste novo caminho. Encontrando a combinação certa. Ideias podem mudar sua vida. E às vezes tudo o que você precisa é apenas mais uma boa ideia em uma série de boas ideias. É como discar os números de um bloqueio de combinação. Depois de discar cinco ou seis números, o cadeado pode não ser aberto. Mas você provavelmente não precisa de mais cinco ou seis números. Talvez você precise de apenas mais um número, mais uma ideia. Talvez um seminário ou um sermão possa fornecê-lo. A letra de uma música poderia fazê-lo. O diálogo de um filme poderia fazê-lo. A conversa com um amigo pode fazer isso. Se você mantiver seus olhos e ouvidos abertos, você encontrará a última ideia que você precisa. Uma vez que você encontra essa ideia, a fechadura se abre, e há a porta para você atravessar. Apenas mais uma ideia, não importa onde você a consiga, pode ser tudo o que você precisa para abrir essa porta de oportunidade. Se, no entanto, a fechadura ainda não abrir, você pode estar faltando inspiração. Quem sabe por que algumas pessoas são inspiradas e outras não? Algumas pessoas encontram uma ótima ideia e a recusam. Algumas pessoas dizem que custa muito caro. Algumas pessoas dizem que vai levar muito tempo. Algumas pessoas estão muito ocupadas. Há muitas razões diferentes pelas quais algumas pessoas são inspiradas a tirar proveito de uma boa ideia, enquanto outras a deixam. Eu chamo isso de O Mistérios da Mente. E deixo por isso mesmo. Há algumas coisas que eu não tento descobrir. Algumas pessoas compram e outras não. Alguns vão em busca e outros não. Alguns mudam e outros não. E se você já está por aí há algum tempo, geralmente pode identificar aqueles que não aproveitam uma boa ideia. Um homem me pergunta, como é que todas essas coisas dão errado para mim? Eu digo, eu não sei. Bate em mim. O máximo que consegui descobrir é que esse tipo de coisa sempre acontece com pessoas como você. Aposto que ele é um dos que não se aproveitam de boas ideias. Se ele continuar nesse caminho, provavelmente nunca encontrará a combinação certa. Essa honra sempre recairá sobre aqueles que o fizerem e como você. Uma busca constante por conhecimento A busca consistente, disciplinada, proposital e constante por conhecimento vê onde estão as ideias que mudam a vida. Busque conhecimento com altas expectativas. Gaste o dinheiro, o tempo e o esforço. Todos eles são investimentos, mas a recompensa é tão grande que é difícil comparar o custo com a recompensa. O primeiro é o dinheiro. Tem uma ótima sugestão. Crie um fundo educacional para os programas, os livros, as palestras, os seminários e os vídeos que você precisa para um fluxo constante de ideias e inspiração. Pegue uma parte da sua renda a cada mês e reserve-a para investir na busca pelo conhecimento. Lembre-se, o melhor dinheiro gasto é o dinheiro gasto para cultivar o gênio de sua própria mente e espírito. Certifique-se de não gastar mais por confortos e conveniências frívolas do que por educação. O dinheiro é um preço pequeno. A promessa é de potencial ilimitado. O próximo investimento é o tempo, que é uma despesa extremamente valiosa. Uma coisa é pedir dinheiro a alguém, mas pedir-lhe o seu tempo é um pedido muito mais significativo. Conhecimento leva tempo, tempo, tempo precioso. O tempo que você gasta é insubstituível. Você pode obter mais dinheiro, mas não pode obter mais tempo. No entanto, a vida tem uma maneira única de recompensar o alto investimento com alto retorno. O maior investimento de tempo que você está fazendo agora pode ser o pequeno ajuste fino que você precisa para uma grande realização. Por último está o investimento de esforço. Há uma grande diferença entre a aprendizagem casual e a aprendizagem séria. Aprender que abre todo o processo mental e espiritual é verdadeiramente um investimento em esforço. E esse esforço é o investimento que abre as comportas de ideias que podem fazer sua mágica para você no mercado. Portanto, não hesito em pedir-lhe que gaste, e de forma deliberada e consistente, o dinheiro, o tempo e o esforço necessários para alcançar seus objetivos. Estes são os investimentos que acendem as luzes, aguçam o foco e começam a transformar seus desejos de riqueza e felicidade em realidade. Acessando as informações que você precisa. Deixe-me compartilhar com você duas das melhores fontes de informação disponíveis. Primeiro, as suas próprias experiências. Torne-se um bom aluno de sua própria vida. É a informação com a qual você está mais familiarizado e se sente mais forte, então faça de sua própria vida um de seus estudos mais importantes. Ao estudar sua própria vida, certifique-se de estudar o negativo, bem como o positivo, seus fracassos, bem como seus sucessos. Nossos chamados fracassos nos servem bem quando nos ensinam informações valiosas. Eles são frequentemente melhores professores do que nossos sucessos. Uma das maneiras pelas quais aprendemos a fazer algo certo é simplesmente fazendo errado. Fazer isso errado é uma ótima escola para aprender, mas eu sugiro que você não demore muito tempo fazendo isso. Se você fez algo errado por 10 anos, eu não sugeriria tomar mais 10. Mas que maneira próxima e excelente de aprender com suas próprias experiências. Quando conheci o Sr. Shoaf, eu estava trabalhando há 6 anos. Comecei quando tinha 19 anos, quando o conheci, tinha 25 anos. Ele me disse, Sr. Ho, você trabalha há 6 anos. Como você está? Eu disse, e não muito bem. Ele disse, então eu sugiro que você não faça mais isso. 6 anos é tempo suficiente para operar com o plano errado. Em seguida, ele perguntou, em quanto dinheiro você economizou nos últimos 6 anos? Eu disse, e não nenhuma. Ele disse, em quem lhe vendeu esse plano há 6 anos? Que pergunta fantástica. De onde eu tirei meu plano atual que não estava funcionando bem? Todo mundo comprou o plano de alguém. A questão é quem? De quem você comprou? Esses confrontos iniciais podem ser um pouco dolorosos no início, especialmente se você cometeu tantos erros quanto eu. Mas pense no progresso que você pode fazer quando finalmente confrontar esses erros, tornando-se um aluno melhor de sua própria vida. A segunda maneira de aprender é a partir das experiências de outras pessoas. Lembre-se, você pode aprender com outras pessoas se elas fizeram as coisas certas ou erradas. Você pode aprender com o negativo, bem como o positivo. A Bíblia é um livro tão grande porque é uma coleção de histórias humanas que representam ambos os lados do livro razão. Algumas histórias humanas são chamadas de exemplos, ou faça o que essas pessoas fizeram. Outras histórias humanas são chamadas de avisos, ou não faça o que essas pessoas fizeram. Que riqueza de informações e saber o que fazer e o que não fazer. Se a sua história entrar no livro de alguém, certifique-se de que eles a usem como um exemplo, não como um aviso. Existem três maneiras de aprender com outras pessoas. A primeira é ouvir os programas e ler os livros de sobre pessoas que realizaram grandes coisas. Todas as pessoas de sucesso ao redor do mundo que conheço e com quem trabalho são bons leitores. Eles apenas leem, leem, leem. Eles são levados a ler porque eles só têm que saber. É uma das coisas que todos eles têm em comum. Aqui está uma excelente frase, e todos os líderes são leitores. Pessoas bem-sucedidas também ouvem programas de áudio, especialmente enquanto estão no carro ou durante outros momentos em que não sabem ler. Os programas podem ajudar todos nós a captar facilmente novas ideias e habilidades. Você sabia que existem programas e livros sobre como ser mais forte, mais decisivo, um orador melhor, um líder mais eficaz, ter um efeito melhor sobre outras pessoas, tornar-se mais amoroso, desenvolver uma personalidade mais vencedora, ficar rico, desenvolver influência persuasiva, tornar-se sofisticado, e as pessoas não utilizam esses recursos? Como você explicaria isso? Você sabia que centenas de pessoas bem-sucedidas escreveram suas histórias em livros e contaram ao mundo como se tornaram bem-sucedidas, e a maioria das pessoas não quer lê-las ou ouvi-las? Como você explicaria isso? Eles estão ocupados, eu acho. Eles dizem, se você trabalhasse onde eu trabalho, você saberia que, quando eu lutar em casa, já é tarde. Eu tenho que ter uma mordida para comer, assistir um pouco de TV e ir para a cama. Não consigo ficar acordado metade da noite e ler. Imagine alguém que está atrasado em suas contas. Ele é um bom trabalhador e muito sincero. Infelizmente, você pode ser sincero e trabalhar duro toda a sua vida e acabar quebrado, confuso e envergonhado. Você tem que ser melhor do que um bom trabalhador. Você tem que ser um bom leitor e um bom ouvinte. Você não precisa ler ou ouvir programas educacionais metade da noite, embora, se você estiver quebrado, seja um bom lugar para começar. Tudo o que você precisa são apenas 30 minutos por dia. Isso é tudo. Estique-o para uma hora, se puder, mas reserve pelo menos 30 minutos. Ouça ou leia algo desafiador, algo instrutivo, pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias. Perca uma refeição, mas não seus 30 minutos. Você pode se dar bem sem algumas refeições, mas não pode se dar bem sem algumas ideias, exemplos e inspiração. Há uma frase bíblica que diz, o homem não pode viver apenas de pão. A coisa mais importante além do pão são as palavras. As palavras nutrem a mente, as palavras nutrem a alma. Os seres humanos têm que ter comida e palavras para serem saudáveis e prósperos. Certifique-se de ter uma boa dieta de palavras todos os dias. E lembre-se de que, para alimentar adequadamente a mente, você deve manter um bom equilíbrio. Não basta ler ou ouvir o material fácil. Você não pode viver de doces mentais. Com bons livros e programas, você pode explorar o tesouro das ideias. E se alguém tem uma boa desculpa para não explorar o tesouro das ideias por pelo menos 30 minutos todos os dias, eu gostaria de ouvi-la. Você não acreditaria em algumas desculpas que eu ouvi. Eu digo, John, eu tenho essa mina de ouro. Eu tenho tanto ouro que não sei o que fazer com tudo isso. Venha e queive. João diz, eu não tenho uma pá. Eu digo, bem, John, vamos arranjar-lhe um. Ele diz, você não sabe o que eles querem para a paz hoje em dia? João tem a perspectiva errada. Não cometa o mesmo erro. Invista o dinheiro, obtenha os programas e livros. O melhor dinheiro que você pode gastar é o dinheiro investido em sua auto-educação. Não se engane quando se trata de investir em seu próprio futuro melhor. Construindo sua biblioteca. Todos nós precisamos de uma boa biblioteca. O Sr. Shoaf me fez começar no meu. Aqui está um dos livros que ele recomendou, o Fink and Grow Rich, de Napoleon Hill. Shoaf me perguntou, vê se título não o intriga. Pense e enriqueça. Quem não precisaria desse livro? Encontrei-o numa livraria de usados e paguei menos de 50 cêntimos por ele e eu ainda tenho. É um dos meus tesouros mais valiosos. Você pode iniciar esse processo de desenvolvimento de uma biblioteca como eu fiz. Aqui está uma mentalidade para guiá-lo quando você começa. Sua biblioteca precisa mostrar que você é um estudante sério da vida, saúde, espiritualidade, cultura, singularidade, sofisticação, economia, prosperidade, produtividade, vendas, gerenciamento, habilidades e valores de todos os tipos. Deixe sua biblioteca mostrar que você é um estudante sério. Sua biblioteca se tornará seu alimento mental e seu alimento para o pensamento. É tão importante nutrir a mente, não apenas o corpo. Você tem que ser educado. Um bom livro para começar é como ler um livro, de Mortimer Adler. Adler foi o editor-chefe da enciclopédia britânica, que também é um bom conjunto de livros para ter em sua biblioteca. Em como ler um livro, Adler lhe dá algumas boas sugestões sobre como não apenas ler um livro, mas realmente obter o máximo de informações dele. Ele também fornece uma lista dos melhores livros já escritos, e eu a usei como peça central para a minha biblioteca. Estou apenas dizendo o que funcionou para mim. Se lhe convier, tudo bem. Se não lhe convier, continue procurando até encontrar algo que combine com você. Apenas certifique-se de manter sua biblioteca bem equilibrada. Permitam-me que vos dê alguns exemplos. Número 1 – Todos nós temos que ter um senso de história. Precisamos saber sobre a história americana, a história internacional, a história da família e a história política. Esse tipo de conhecimento ilustrará para você que, o estado da vida de alguém raramente muda para melhor por conta própria. Uma vez que você perceba isso, o próximo passo lógico é perceber que você tem que fazer a mudança. A história nos ajuda a entender o que há para trabalhar em semente, solo, sol, chuva. Também nos diz o que os seres humanos fizeram com esses recursos no passado para mudar sua sorte na vida. Você descobrirá que muitos deles se transformaram de cidadãos improdutivos e improdutivos. É para isso que serve a história e vai aprender as lições de nossos antepassados. Seja um bom estudante de história. O próximo tópico crucial é a filosofia. Você pode achar um pouco difícil compreender alguns aspectos da filosofia, mas você não pode simplesmente ler e estudar as coisas fáceis. Tente lidar com as coisas mais difíceis de compreender. É assim que você cresce como pessoa. Em seguida, romances. Muitas vezes, uma história intrigante está entrelaçada com a filosofia que o autor está tentando transmitir. Ai-Rand provavelmente era melhor nisso do que qualquer outra pessoa. A revolta de Atlas foi um romance imponente. Isso nos deixou intrigados enquanto Rand estava nos alimentando com sua filosofia. E você não precisa concordar com a perspectiva de um autor para se beneficiar de um romance. Aqui está um pequeno conselho pessoal, o pule o lixo. Às vezes você pode encontrar algo valioso em um romance lixo, mas eu não teria tempo para ler algo lixo apenas para encontrá-lo. Você pode encontrar uma crosta de pão na lata de lixo, mas eu não iria cavar através dela. Simplesmente não há tempo suficiente para ler as coisas verdadeiramente brilhantes. Em seguida, estão biografias e autobiografias. Você pode ler as histórias dramáticas de pessoas boas e pessoas terríveis. Você precisa entender o equilíbrio entre o bem e o mal. Compre um livro sobre Gandhi e um livro sobre Hitler. Um ilustrará as alturas do bem que um ser humano pode realizar, e o outro ilustrará o quão baixo e desprezível um ser humano pode se tornar. Você precisa compreender os dois lados da moeda. Em seguida, a contabilidade. Você tem que ter pelo menos uma compreensão primária da contabilidade. As crianças têm que começar a aprender a diferença entre um débito e um crédito. E o próximo é o direito. Você não precisa ser um advogado, mas precisa saber contratos, o que assinar, o que não assinar e como prevenir em vez de remediar. Todos nós precisamos de um pouco de lei, especialmente nestes tempos complicados. Aprendi isso da maneira mais difícil. Algum tempo atrás, uma empresa com a qual eu era afiliado no Canadá queria pedir dinheiro emprestado. Eles precisavam de um quarto de milhão de dólares. O banco disse, sim, emprestaremos o dinheiro à empresa se o senhor o assinar pessoalmente. Eu queria interpretar o herói, e eu sabia que a empresa poderia pagá-lo de volta, então eu assinei. Com certeza, em menos de um ano, eles pagaram o empréstimo de volta integralmente. Eu era realmente visto como o herói. Cerca de um ano depois, esta empresa teve problemas financeiros. Eles voltaram para o banco e tomaram emprestado um quarto de milhão de dólares novamente. Eu disse a mim mesmo, espero que meu telefone não toque, porque eu não vou assinar a nota desta vez. Eu sabia que eles estavam em apuros. Eu sabia que eles provavelmente iriam à falência. Meu telefone nunca tocou. Eu estava fora do gancho. Com certeza, em menos de um ano a empresa faliu. Eles não podiam pagar, e eu recebo uma carta do banco dizendo, caro senhor Ho, uma vez que a empresa não pode cumprir sua obrigação e pagar este quarto de milhão de dólares, e já que temos aqui sua garantia pessoal, você poderia, por favor, nos enviar seu cheque por um quarto de milhão de dólares. Pensei que devia haver algum erro. Eu assinei a primeira nota, e eles pagaram tudo de volta. Não assinei a segunda nota. O que eu não sabia era que eu tinha originalmente assinado uma garantia contínua. Então agora eu sei o que a palavra continuar significa. Estou pedindo que você estude um pouco de direito, saiba o que assinar, saiba se defender. Não assine muito rapidamente. Seja um estudante. Não seja um aprendiz preguiçoso. Você tem que construir uma biblioteca que mostre que você é um estudante sério de desenvolvimento pessoal em todas as áreas. Então comece com alguns livros. Em breve, você abrirá um novo mundo de novas ideias. Absorvendo e respondendo. Você encontra uma infinidade de ideias todos os dias, mas a maioria delas provavelmente passa despercebida. É por isso que você precisa desenvolver a capacidade de absorver. Seja como uma esponja. Não perca nada. Não perca as palavras. Não perca a atmosfera. Não perca a cor. Não perca o cenário. Não perca o que está acontecendo. A maioria das pessoas está apenas tentando passar o dia. Aqui está o que eu quero que você se comprometa a fazer. Aprenda a aprender com o dia. Aprenda com isso. Deixe o dia ensiná-lo. Frequente a universidade da vida. Que diferença isso fará no seu futuro? Comprometase com o aprendizado. Comprometa-se a absorver. Eu tenho um amigo pessoal que é talentoso nesta área. Acho que ele absorve e se lembra de praticamente tudo o que já aconteceu com ele. Ele pode contar histórias vívidas de sua adolescência, onde ele estava, o que ele fez, o que ele disse, o que ela disse, como eles se sentiam, a cor do céu e o que estava acontecendo naquele dia. E a razão é porque ele absorve tudo o que acontece com ele. Estou lhe dizendo, é mais emocionante tê-lo indo a Capuco e contar sobre isso do que ir você mesmo. Ele tem um dom extraordinário. Onde quer que ele esteja, ele não perde nada. Aqui está uma boa frase para você anotar, vou onde quer que você esteja, esteja lá. Esteja lá para absorvê-lo. Tire uma foto se puder. Tire fotos em sua mente ou deixe sua alma e coração tirarem fotos. Pegue-o, capture-o, absorva-o. E não seja causal em obtê-lo. A casualidade leva a baixas. Em seguida, aprenda a responder. Responder significa deixar a vida tocá-lo. Não deixe que ele te mate, mas deixe que ele te toque. Deixe que as coisas tristes o deixem triste. Deixe que as coisas felizes o façam feliz. Ceda a emoção. Deixe que os sentimentos o atinjam. Nossas emoções precisam ser tão reconhecidas quanto o nosso intelecto. É importante saber como se sentir. É importante saber responder. É importante deixar a vida entrar, deixá-la tocá-lo. Eu sou o maior cara do mundo para levar ao cinema. Eu realmente entro em um bom filme. Eu quero que isso me faça rir, me faça chorar, me assuste até a morte, me ensine alguma coisa, me leve para o alto, me leve para baixo. Eu só não quero que o filme me deixe como eu estava quando entrei. É disso que todos nós precisamos, em que a vida nos toque. E é exatamente isso que vai acontecer com você quando você desenvolver a capacidade de absorver e responder a tudo o que a vida tem a oferecer. Manter um diário. Se você é sério sobre se tornar um indivíduo rico, poderoso, sofisticado, saudável, influente, culto e único, mantenha um diário. Não confie na sua memória. Quando você ouvir algo valioso, anote-o. Quando você se deparar com algo importante, anote-o. Eu costumava fazer anotações em pedaços de papel e cantos rasgados e costas de envelopes velhos. Escrevi ideias sobre tapetes de restaurante, folhas longas e folhas estreitas e pequenas folhas e pedaços de papel jogados em uma gaveta. Então descobri que a melhor maneira de organizar essas ideias é manter um diário. Eu tenho mantido esses diários desde a idade de 25 anos. A disciplina constitui uma parte valiosa do meu próprio aprendizado, e os diários são uma parte valiosa da minha biblioteca. Eu sou um comprador de livros em branco. As crianças acham interessante que eu compre um livro em branco. Eles dizem, em 26 dólares por um livro em branco. Por que você pagaria isso? A razão pela qual eu pago 26 dólares é para me desafiar a encontrar algo que valha 26 dólares para colocar lá. Todos os meus diários são privados, mas se você já conseguiu um deles, você não teria que olhar muito longe para descobrir que vale mais de 26 dólares. Devo admitir que, se você tivesse um vislumbre dos meus diários, você teria que dizer que eu sou um estudante sério. Não estou apenas comprometido com o meu ofício, estou comprometido com a vida, comprometido em aprender novos conceitos e habilidades. Quero ver o que posso fazer com sementes, solo, sol e chuva para transformá-los nos blocos de construção de uma vida produtiva. Manter um diário é muito importante. Na verdade, eu o chamo de um dos três tesouros a deixar para a próxima geração. O primeiro tesouro são as suas fotos. Tire muitas fotos. Não tenha preguiça de capturar o evento. Quanto tempo leva para capturar o evento? Uma fração de segundo. Quanto tempo demora a perder o evento? Uma fração de segundo. Então não perca as fotos. Quando você se for, eles manterão as memórias vivas. O segundo tesouro é a sua biblioteca. Esta é a biblioteca que lhe ensinou, que o instruiu, que o ajudou a defender seus ideais. Isso ajudou você a desenvolver uma filosofia. Isso ajudou você a se tornar rico, poderoso, saudável, sofisticado e único. Pode ter ajudado você a vencer alguma doença. Pode tê-lo ajudado a vencer a pobreza. Isso pode ter feito com que você se afastasse do gueto. Sua biblioteca, e os livros que o instruíram, alimentaram sua mente e alimentaram sua alma, e é um dos maiores presentes que você pode deixar para trás. Cada livro é um trampolim da escuridão para a luz. O terceiro tesouro são seus diários, vás ideias que você pegou, as informações que você meticulosamente reuniu. Escrever um diário é uma das maiores indicações de que você é um estudante sério. Tirar fotos, isso é muito fácil. Comprar um livro em uma livraria, isso é muito fácil. É um pouco mais desafiador ser um estudante de sua própria vida, seu próprio futuro e seu próprio destino. Aproveite o tempo para manter anotações e manter um diário. Você ficará tão feliz por ter feito isso. Que tesouro para deixar para trás quando você vai. E que tesouro para desfrutar hoje. Reflexão, de um investimento no futuro. Uma das chaves para aproveitar ao máximo as ideias é desenvolver a capacidade de refletir. Refletir significa voltar atrás, para estudar novamente. Volte para suas anotações. Volte sobre seus pensamentos. E volte ao seu dia. Há alguns momentos particularmente bons para refletir. Uma delas é no final do dia. Reserve alguns minutos para voltar ao longo do dia. Ao responder a essas perguntas, você captura o dia. Cada dia representa um pedaço do mosaico da sua vida. Você precisa capturar a experiência, o conhecimento, as vistas, os sonhos, o panorama, a cor e a emoção para que isso lhe sirva bem para o futuro. Não perca um dia. Em seguida, reserve algumas horas no final da semana para refletir. Volte ao seu calendário, volte ao seu livro de compromissos. Faça a si mesmo as mesmas perguntas. Onde você foi? Quem você viu? Qual foi a sensação? O que aconteceu? Capture essa semana. Uma semana é um pedaço de tempo bastante substancial. Em seguida, tire meio dia no final do mês para refletir. Siga o mesmo processo. Volte sobre o que você lê. Volte sobre o que você ouviu. Volte sobre o que você viu. Volte sobre seus sentimentos e capturas para que eles o sirvam. Finalmente, reserve um fim de semana no final do ano para estabelecer o ano firmemente em sua consciência, para que ele nunca desapareça. O Antigo Testamento descreve um cenário único que se desenrolou de acordo com a lei. Naquela época, as pessoas trabalhavam por nove anos, e o décimo ano era um ano sabático. Esse décimo ano provavelmente foi usado para relaxar, reabastecer, entrar em forma fisicamente. Chamaríamos isso de uma mudança de ritmo na sociedade moderna. Mas esse não era o único objetivo para o décimo ano. Tenho certeza de que, nos dias antigos, os sabáticos eram usados para repassar os nove anos anteriores, para ver o que deu certo e o que deu errado, o que funcionou bem e o que não funcionou bem. As pessoas se perguntavam, como eu cresci? O que eu aprendi? Como mudei? O que eu tenho agora, depois de nove anos que eu não tinha no início? Esse tempo de reflexão é o que torna um período sabático tão eficaz e significativo. Às vezes, você vai querer refletir com outra pessoa. Marido e mulher podem refletir sobre o ano passado juntos. Os pais podem refletir com seus filhos. Os colegas podem refletir uns com os outros. Mas você também tem que aprender a refletir por si mesmo. A solidão é uma força poderosa. Todos nós precisamos encontrar algumas ocasiões para excluir o resto do mundo por um tempo. Eu tenho um motor home e uma motocicleta. É assim que encontro a solidão. Dirijo-me para as montanhas e percorro as trilhas onde há muito poucos seres humanos. Ou eu saio para o deserto em algum lugar. É a minha hora de fugir. Quando você vive uma vida muito pública, você valoriza a solidão. Quando tenho a chance de refletir sozinho, volto sobre minha vida, repasso minhas habilidades, retomo minhas experiências. Há algumas coisas que você precisa fazer sozinho, como ponderar, pensar, se perguntar, ler, estudar e absorver novas ideias. Decida como você pode se tornar melhor este ano do que no ano passado. Aproveite a sua solidão. A vida é cheia de experiências, tocar e ver e olhar e fazer e agir, e mais você vai perder as lições dessas experiências se não tiver tempo para refletir. Todos nós podemos aprender a reunir o passado e investir no futuro. Reúna-se hoje e invista no amanhã. Reúna-se esta semana e invista na próxima semana. Reúna-se este ano e invista no próximo ano. Muitas pessoas simplesmente aguentam mais um ano. Eles estão apenas pendurados lá, vendo o que vai acontecer. Peço-lhes que escolham um caminho diferente, que aprendam, estudem e reflitam. Esta é uma parte importante do desenvolvimento pessoal, vá à busca para se tornar melhor do que você agora. Tire algum tempo para excluir o resto do mundo e refletir na solidão. Gerando ideias criativas. Às vezes, as melhores ideias podem ser encontradas nas profundezas criativas de sua própria mente. Essas ideias são muitas vezes relutantes em fazer uma aparição por conta própria. Então, como você os traz para fora? Você precisa desenvolver a capacidade de fazer um brainstorming. O que é brainstorming? É exatamente o que parece. Você deixa sua mente vagar. Você se liberta de todas as inibições, objeções e pensamentos negativos. Você apenas coloca uma ideia em seu cérebro e a deixa decolar. Você se envolve em associação livre. Em vez de planejar uma linha de pensamento, você pensa livremente. Se você está planejando uma sessão de brainstorming com seus colegas, deixe-me dar-lhe uma pequena dica. O brainstorming eficaz só pode acontecer se você se desassociar do seu ego. Você não pode se preocupar em dizer algo estúpido, ou bobo, ou totalmente fora da parede. Seu pensamento bobo pode desencadear o cérebro de outra pessoa para levá-lo um passo adiante. Brainstorming em grupo é uma experiência de pensamento coletivo. É uma experiência de desenvolver uma ideia, ou várias ideias, através de uma variedade de processos de pensamento. Aqui está outra dica sobre brainstorming. Não pode ser eficaz a menos que todos os envolvidos estejam confortáveis uns com os outros. Se você não se sentir confortável dentro do grupo, você pode reter o próprio pensamento que fornece a solução para o problema. Você pode retê-lo porque não quer parecer estúpido. Como você acha que todos os anúncios que você vê na TV e nas revistas são criados? Como você acha que nascem algumas dessas campanhas malucas? O processo acontece através de horas e horas de brainstorming criativo. Cada membro da equipe anota anotações, e uma ideia se baseia em outra ideia, e outra e outra. Muito em breve, uma estratégia nasce dos pensamentos coletivos do grupo. Não acredito que as melhores decisões sejam tomadas pelo comitê, mas grandes ideias são muitas vezes criadas pelo comitê. Se você está deixando seu cérebro ir por si só, ou se você faz parte de um grupo, o brainstorming muitas vezes pode levá-lo a soluções e aquelas que você nunca teria pensado se tivesse imposto parâmetros em seus processos de pensamento. Se você está fazendo um brainstorming por conta própria, imagine soluções estranhas. Tire seu cérebro de sua rotina considerando ideias sem considerar sua praticidade. Se você se permitir pensar sem confinamento, você pode se deparar com uma solução que parece totalmente inadequada, mas essa abordagem permitirá que você abra o processo, o que acabará levando a soluções apropriadas. Outra técnica criativa para gerar ideias é através do rabisco. Rabiscar pode ser algo que você teve problemas na escola primária, mas na verdade é bastante estimulante para o cérebro. A maneira como você pensa ao rabiscar é bem diferente da maneira como você pensa ao criar um fluxograma ou escrever uma fórmula. Seus rabiscos podem acabar parecendo um símbolo que aciona seu cérebro a pensar em uma solução alternativa. Desenhar rabiscos criativos desperta uma parte diferente do seu cérebro. E uma vez que você desperte essa parte criativa de você e seja através de brainstorming em grupo, brainstorming individual ou rabiscos, e você ficará surpreso com as ideias que você desencadeará a partir dos recessos de sua mente. Essas ideias sempre estiveram lá, mas você pode nunca ter sabido como acessá-las. Uma vez que você entenda seu próprio potencial, esta fonte limitada é sua para o pedido. Capítulo 5 A Força Motriz da Motivação Uma vez que as luzes se acenderam para mim, elas nunca se apagaram. Tive algumas decepções, mas nunca perdi esse impulso de fazer algo único com a minha vida. Criar a vida pessoal perfeita requer tanta atenção quanto criar a vida profissional perfeita. A vida é um pouco de altos e baixos, mas com amigos verdadeiros e amigos que se importam independentemente de suas circunstâncias e os altos são mais significativos e os baixos são menos devastadores. A felicidade é a alegria que vem de projetar uma vida que pratica a arte de viver bem. Reforçar os hábitos de sucesso Quando você está fazendo tudo o que você pode fazer, e você é bem sucedido em alcançar suas expectativas, continue fazendo isso. O sucesso é uma das melhores formas de motivação. Os psicólogos chamam isso de reforço positivo. Todos nós sabemos sobre o reforço positivo. É assim que treinamos nossos cães. É assim que ensinamos nossos filhos. É assim que os treinadores do SeaWorld podem fazer com que uma orca faça truques, siga comandos e trabalhe lado a lado com os humanos. Quando você traz para casa um novo filhote de cachorro e tenta ensiná-lo a não mexer em casa, o que você faz? Você o recompensa por sair ou por arranhar a porta. Quando você está tentando tirar seu filho do estágio de fraldas, o que você faz? Você o recompensa com presentes especiais. Você faz com que ele se sinta especial por aprender algo novo. Quando você está tentando fazer com que seus filhos mais velhos quebrem os livros e estudem, o que você faz? Você os recompensa quando eles obtêm boas notas. Você os ensina que as habilidades que eles estão desenvolvendo agora terão efeitos positivos em suas vidas mais tarde. E você faz isso recompensando-os agora. Isso é reforço positivo de aprender que há recompensas por fazer algo bom, algo que vale a pena, algo de valor. Quanto maior o valor, maior a recompensa. Quanto melhor você fizer, melhor será a sua recompensa. Um salário maior, uma casa melhor, liberdade financeira e é tudo um sistema de recompensa. Existem dois grandes benefícios do reforço positivo. Número 1 – O reforço positivo constrói bons hábitos. Se os hábitos que você está praticando estão aumentando o seu sucesso, continue fazendo-os. Seu sucesso é reafirmar que esses hábitos são bons. Seu sucesso lhe diz que você precisa continuar fazendo o que está fazendo. Ao rever os hábitos que o levam ao sucesso, você os reforça. Você lhes dá poder de permanência. Aqui está o outro lado. Ao rever seus hábitos, você pode descobrir que alguns deles estão inibindo seu sucesso. Você pode descobrir que o que você está fazendo todos os dias é ruim para você. Ou você pode perceber que parou de praticar alguns hábitos muito bons. Alguém diz, e bem, acabei de sair do hábito de fazer minha caminhada diária ao redor do quarteirão. Bem, eu acho que você só terá que adquirir o hábito de ficar doente mais tarde. Alguém diz, e bem, eu costumava ler os livros o tempo todo, acabei de sair do hábito. Em seguida, mude-o, volte às suas disciplinas. Se você o acabou de sair do hábito, basta voltar ao hábito. Chama-se disciplina. O segundo benefício do reforço positivo é que ele cria energia para alimentar realizações adicionais. Isso lhe dá o impulso para fazer mais, não apenas para continuar fazendo o que é certo, mas para fazer mais do que é certo. O conhecimento de que o que você está fazendo está valendo a pena cria mais energia para continuar. Quão fácil é levantar-se de manhã quando você sabe que não está fazendo tudo o que é preciso? Não é nada fácil. Você pode simplesmente ficar deitado lá, acordado, pensando, vó, o que são mais alguns minutos na cama. De qualquer forma, não importará muito. Errado. Importa, sim. Vai importar. Quão fácil é levantar-se de manhã quando você está ansioso para progredir em direção aos seus sonhos. É uma história totalmente diferente. Quando você está descansando para renovar suas reservas, é muito diferente de descansar para evitar o seu dia. Quando você está animado e animado com a vida, quando você está animado com o que você planejou realizar para o dia, é incrível como você vai acordar muito antes do despertador tentar assustá-lo acordado. Seus sucessos alimentam sua ambição. Seus sucessos lhe dão energia extra. Seus sucessos pavimentam o caminho para mais sucessos. É o efeito bola de neve. Quando você alcança um sucesso, você está animado para conhecer outro, e outra, e outra. Muito em breve, as disciplinas que eram tão difíceis no início, já as disciplinas que o levaram a seguir em frente e agora fazem parte de sua filosofia. E eles mantêm você indo. É fácil levantar-se de manhã quando você acorda ansioso para progredir em direção aos seus sonhos. Quando você está animado com a vida, você acorda muito antes de seu despertador tocar. Como você pode identificar os hábitos que estão funcionando para você e aqueles que não estão. Como você pode ter certeza de que está reforçando suas disciplinas positivas. Se não for aparente, e se o que você está fazendo está acontecendo em incrementos tão pequenos que você não tem certeza se está no caminho certo, e então você precisa escrevê-lo. Você precisa manter um registro escrito. Você precisa anotar tudo o que pode ser relevante de cada dia, o que você fez, quem você viu, o que você sente, como isso pode ou não afetá-lo agora e no futuro. A melhor maneira de acompanhar suas atividades do dia é anotá-las. A melhor maneira de acompanhar suas atividades da semana é anotá-las. A melhor maneira de analisar seu progresso ao longo do ano é tê-lo escrito. Por quê? Assim, você pode olhar para trás em suas anotações. Porque ao manter um registro escrito de sua vida, você será mais responsável. Ao colocar por escrito as etapas que você planejou, você verá facilmente o que funciona e o que não funciona. Há algo mágico em identificar um problema. Assim que você começa a escrevê-lo, você começa a descobrir maneiras de fazê-lo funcionar. Talvez a mágica seja que, quando você escreve isso, agora você pode ser objetivo. Você pode começar a ver objetivamente onde você se encaixa na imagem. Você pode começar a ver se está sendo responsável e autossuficiente. Você está ponderando todos os fatos relevantes. Você está tentando descobrir tudo. O fato de que agora está no papel realmente cria um espaço entre você e o problema. E neste espaço que você criou, novas soluções têm espaço para crescer. Escrever sobre eventos que ocorrem ajuda você a entender exatamente o que está acontecendo. Quando você descreve a vida para si mesmo apenas em sua mente, sua imaginação tende a retroalimentar informações falsas sobre como as coisas realmente são. Você pode estar trabalhando com informações distorcidas. Se você mantiver as informações apenas em sua mente, sua criatividade pode criar cenários que realmente não existem. Mas, ao escrever tudo, agora você pode se tornar mais factual, mais preciso, mais realista, mais lógico. Então, ao reler o que escreveu, você cria novas imagens em sua mente. Uma vez que você vê as coisas como elas são, em vez de como você pensa que elas são, você pode ver como torná-las melhores. Tudo faz parte de ser responsável. Tudo faz parte de ver as coisas objetivamente para entender completamente os passos que você deve tomar para melhorar as coisas, para se preparar melhor para as oportunidades que estão por vir. 4 Fatores de Motivação Precisamos de toda a ajuda motivacional que pudermos obter. Mas, é claro, pessoas diferentes são motivadas por coisas diferentes. Eu li uma série de estudos sobre motivação, e os que eu achei mais convincentes isolaram 4 fatores principais como os motivadores humanos mais poderosos. Vou analisá-los um por um, e peço que você os leia atentamente. Pense em como você pode colocá-los em uso para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Se você está em uma posição gerencial ou de liderança, pense também em como você pode usá-los para ajudar a motivar as pessoas que você está supervisionando. Esses são os fatores reais que fazem as pessoas saírem de suas costas e fazerem as coisas. Estas são as coisas que funcionam quando o querer ou simplesmente não é suficiente. Estas são as verdadeiras razões para acreditar que algo vale a pena fazer e, em seguida, realmente fazê-lo. O primeiro grande motivador é o reconhecimento dos pares. Quando os soldados em tempo de guerra desistem de suas vidas durante o combate, por que eles fazem isso? É por causa do patriotismo, uma crença na causa pela qual eles estão lutando, ou um medo da corte marcial se eles fizerem o contrário? Talvez todas essas coisas desempenhem um papel, mas uma extensa pesquisa mostrou que o que realmente motiva um soldado a lutar bem em combate é o desejo de respeito da pessoa que está lutando ao seu lado. Isso é muito mais importante do que medalhas ou outras formas de reconhecimento público, que na confusão dos tempos de guerra são muitas vezes dadas às pessoas erradas, de qualquer maneira. O que motiva os soldados em combate é análogo ao que motiva os vendedores no chão de uma concessionária de automóveis, os alunos em uma sala de aula ou uma equipe de advogados tentando ganhar um caso. Eu não sei se isso ainda é feito, mas por muitos anos os jogadores da National Football League costumavam selecionar seu próprio time ao estar no final de cada temporada. Eu sempre me interessei e me diverti bastante com as diferenças entre as seleções dos jogadores e as equipes ao estar escolhidas por fãs ou cronistas esportivos. Também estou certo de que a honra de ser selecionado por seus colegas jogadores significou muito mais do que qualquer tipo de reconhecimento de alguém sentado na arquibancada com um cachorro quente na boca. Muito simplesmente, o reconhecimento dos pares é uma força motivadora verdadeiramente poderosa em qualquer atividade humana. O segundo motivador importante é o reconhecimento de especialistas ou autoridades respeitadas. Posso dizer-vos que, na minha própria vida, este tem sido um factor extremamente importante. O Sr. Shoaf era alguém que eu respeitava desde o primeiro momento em que nos conhecemos, e ele também era alguém cujo respeito eu queria desesperadamente ganhar. Já houve alguém assim em sua vida? É importante perceber que um especialista respeitado não precisa ser uma pessoa conhecida em todo o mundo. Você é quem estabelece as qualificações, embora muitas vezes as pessoas que você acha impressionantes serão igualmente impressionantes para os outros. Depois de conhecer essa pessoa, ou mesmo se você acabou de vê-la de longe ou talvez ler um artigo sobre ela no jornal, não hesite em abordá-la educadamente e se apresentar. A menos que você os pegue em um momento particularmente difícil, a maioria das pessoas bem-sucedidas está ansiosa para ajudar os outros e transmitir o que aprenderam. Claro, eu estava apreensivo em conhecer o Sr. Shoaf, mas estremeço ao pensar como seria minha vida se eu não tivesse me apresentado. Do ponto de vista motivacional, a grande coisa sobre o estabelecimento de um relacionamento com um mentor é que você eventualmente se torna tão próximo dessa pessoa que quase pode ouvi-la aconselhando-o, mesmo quando ela não está realmente lá. Aro Shoaf faleceu anos atrás, mas eu ainda sinto que ele está falando comigo todos os dias. Também sinto que ainda quero ganhar sua aprovação e respeito. Provavelmente será sempre assim. A família é o terceiro grande motivador e, em muitos aspectos, é o mais poderoso. Embora a aprovação de colegas especialistas possa ser mais importante em sua carreira, em sua vida como um todo, nada pode se comparar com a influência de sua família. Uma experiência que tive há alguns anos é uma boa ilustração desse princípio. Eu tinha acabado de dar uma palestra diante de um grupo de empresários em Mineápolis quando um jovem se aproximou de mim e pediu alguns conselhos sobre como alcançar o sucesso financeiro. Como sempre faço quando me pedem esse tipo de conselho, comecei com algumas perguntas simples e padrão. A primeira foi, em quanto dinheiro você gostaria de ganhar anualmente? Quando faço essa pergunta, quero ver se a pessoa pensou o suficiente em seus objetivos para que possa chegar a um número específico. Esse é um sinal muito melhor do que alguém que apenas diz, eu quero fazer muito. Mas esse sujeito foi ainda mais específico e focado do que eu poderia ter esperado. Eu preciso ganhar pelo menos um quarto de milhão de dólares por ano nos próximos dez anos, disse ele sem hesitar um segundo. E por que você quer fazer essa quantia? Perguntei agora. Esta foi outra pergunta padrão minha, e mais uma vez ele respondeu imediatamente. Senhor Ho, disse ele, daqui a dez anos, quando meus filhos tiverem idade suficiente para apreciá-lo, quero levar minha família em uma viagem ao redor do mundo que eles se lembrarão por toda a vida. A viagem durará doze meses inteiros, sem despesas poupadas, e para economizar dinheiro suficiente para que isso aconteça, precisarei de uma renda anual de um quarto de milhão de dólares para a próxima década. Havia literalmente lágrimas em seus olhos quando ele disse isso, e embora eu não tenha ouvido falar dele desde então, não tenho dúvidas de que ele alcançará seu objetivo. Em minha mente, eu poderia imaginá-lo nos próximos anos, trabalhando longas horas, cumprindo prazos, superando obstáculos, fazendo tudo o que é preciso para ser bem-sucedido, e fazendo isso de bom grado. Afinal, ele foi motivado por algo mais do que o simples desejo de sucesso financeiro e as recompensas materiais que vêm com ele. Esse homem estava trabalhando duro porque desejava dar a sua esposa e filhos uma vida inteira de memórias inestimáveis, e se isso não é uma razão para acreditar, eu não sei o que é. Uma pessoa que pode sentir esse nível de emoção por outros seres humanos é verdadeiramente abençoada, e uma família que pode ter esse tipo de homem para um pai também é verdadeiramente abençoada. O quarto e último fator motivador de conquistas que quero mencionar está intimamente relacionado ao desejo de fazer algo por sua família. Na verdade, você poderia dizer que é o desejo de ajudar toda a família do homem. Vamos chamá-lo de impulso para a benevolência, para compartilhar sua riqueza e sabedoria com o mundo. Gosto de uma história sobre Andrew Carnegie, o imigrante escocês que fundou a United States Steel Company no início dos anos 900. Quando Carnegie morreu, uma folha de papel amarelada foi encontrada em sua mesa na qual ele havia escrito uma nota para si mesmo quando ainda tinha vinte e poucos anos. Esta nota expôs o principal propósito de sua vida. Dizia, vou passar a primeira metade da minha vida acumulando dinheiro, e vou passar a última metade da minha vida dando tudo. Esse impulso em direção à benevolência provou ser um forte motivador para o sucesso? Bem, durante sua vida, a fortuna de Carnegie foi estimada em 450 milhões de dólares e o equivalente a 4 bilhões e meio de dólares hoje. E ele teve a alegria de entregá-la. Além de construir o Carnegie Hall em Nova York, ele fundou bibliotecas em centenas de pequenas cidades em toda a América e participou de dezenas de outras atividades filantrópicas também. Quando olhamos para esses quatro motivadores importantes, o que realmente vemos? O que eu percebo imediatamente é que todos eles envolvem outras pessoas, sejam eles pares, mentores, membros da família ou simplesmente companheiros da raça humana. É irônico, não é? Para ser bem-sucedido, você precisa dessa coisa muito interna, muito pessoal, muito única chamada motivação. E para adquirir essa qualidade mais íntima e colocá-la para funcionar, você precisa reconhecer outras pessoas como razões para acreditar. Criando sua lista de motivos. Há uma lista de razões para se sair bem chamada ou âmago da questão, ou essas pequenas razões que podem realmente afetar sua vida. Às vezes, não é preciso muito de um objetivo para iniciá-lo em uma nova direção de vida. Eu agora carrego algumas centenas de dólares no meu clipe de dinheiro em todos os momentos. São apenas algumas centenas de dólares, mas a história por trás de por que eu faço isso revela uma daquelas situações que me afetaram muito. Pouco antes de conhecer o Sr. Shoaf, ouvi uma batida na minha porta um dia. Quando eu abri, havia uma garotinha vendendo biscoitos Girl Scout. Ela me deu uma das melhores apresentações de vendas que eu já ouvi. Um negócio especial, em muitas variedades para escolher, e apenas 2 dólares. Com um grande sorriso, ela muito educadamente me pediu para comprar. E eu queria. Mas havia um grande problema, de eu não tinha 2 dólares. E até hoje, ainda me lembro claramente da dor e do constrangimento. Eu era pai, tinha ido à faculdade, trabalhava e não tinha 2 dólares. Como eu não queria dizer isso a ela, fiz o que achei que era a próxima melhor coisa. Menti para ela. Eu disse, Deus já comprei muitos biscoitos Girl Scout. Ainda tenho muita coisa empilhada em casa. Não era verdade, mas parecia me tirar do gancho no momento. Ela disse, isso é maravilhoso, senhor. Muito obrigada, e ela foi embora. Esse foi o dia em que eu disse, Deus não quero mais viver assim. Eu tive isso com estar quebrado, e eu tive isso com a mentira. Eu tive isso de estar envergonhado por não ter dinheiro no bolso. Prometi a mim mesmo naquele dia que isso nunca mais aconteceria. Eu agora carrego muito dinheiro comigo, e eu faço isso por duas razões. Primeiro, eu gosto da sensação especial de segurança e abundância que isso me dá. Segundo, essa pequena escoteira pode estar toda crescida agora, mas eu nunca mais quero perder a chance de ajudar outro jovem empreendedor. De fato, alguns anos depois de fazer essa resolução, me deparei com duas meninas vendendo doces do lado de fora de um banco. Eles estavam arrecadando dinheiro para uma organização de meninas. A primeira garotinha se aproximou de mim e disse, e mister, você gostaria de comprar alguns doces? Eu disse, eu provavelmente faria. Que tipo é esse? Ela disse, vê amêndoa roca. Eu disse, esse é o meu favorito. Quanto custa? Ela disse, são apenas dois dólares. Que apropriado. Então eu disse, quantas caixas desse doce você tem? Ela disse, eu tenho cinco. E para outra garotinha que estava lá, perguntei, quantas caixas você tem? Ela disse, eu tenho quatro. Eu disse, são nove. Vou levá-los todos. Eles disseram, sério? Eu respondi, sim. Eu tenho alguns amigos, então vou passá-los por aí. Eles estavam tão animados. Enquanto eles juntavam todos esses doces, eu enfiei a mão no bolso e dei dezoito dólares. Então a primeira garotinha olhou para cima e disse, e mister, você é realmente alguma coisa? Que tal isso? Você pode imaginar gastar apenas dezoito dólares e ter alguém olhando na sua cara e dizendo algo assim? Agora você sabe por que eu carrego muito dinheiro. Não vou mais perder essas chances. Era um objetivo pequeno, apenas algumas centenas de dólares, mas teve um efeito poderosamente motivador na minha vida. Equilibrando o pessoal e o profissional. Equilibrar sua vida pessoal com sua vida profissional é fundamental para sustentar sua motivação. Sua vida doméstica e profissional devem se equilibrar perfeitamente. Certifique-se de que o que você está buscando em sua carreira complementa sua vida doméstica. Certifique-se de que o que acontece em casa complementa sua carreira. Um não funcionará bem se o outro não funcionar. Por exemplo, uma mulher entra no trabalho de manhã cedo e é a última a sair todas as noites. Isso acontece semana após semana, mês após mês. Não parece que ela seja muito mais realizada do que qualquer outra pessoa. Na verdade, parece que ela está usando o escritório para escapar de casa. Algo está errado aí. Algo precisa ser consertado. As chances são de que o que quer que esteja incomodando-a em casa também esteja afetando o seu trabalho. Ou pense nisso. Um homem está sempre atrasado para o trabalho. Ele sempre decola no meio do dia para ir para casa. Sempre parece haver algum tipo de emergência para cuidar em casa. Ele faz longas pausas. Ele sai mais cedo do trabalho. Ele não está fazendo seu trabalho em tempo recorde. Na verdade, ele não está fazendo nada. As chances são de que ele esteja usando as emergências em casa como desculpas para ficar longe de seu trabalho. Se algo estiver errado no trabalho, corrija-o, se puder, ou procure sua solução em outro lugar. Se algo estiver errado em casa, conserte-o. Se o que está acontecendo em casa é o resultado de negligência, admita-o e, em seguida, corrija-o, preste mais atenção. Se você precisar ir ao aconselhamento, vá ao aconselhamento. Converse com seu ministro. Converse com um amigo de confiança. Mas lembre-se de que, seja qual for o problema em casa, provavelmente não aconteceu da noite para o dia. Portanto, certifique-se de dar ao seu problema tempo para curar. Seja paciente. Deve haver um equilíbrio entre o tempo de trabalho e o tempo de casa, o tempo profissional e o tempo pessoal. Ambos têm que estar trabalhando bem, a fim de maximizar a sua motivação. Problemas em casa afetam o trabalho. Problemas no trabalho afetam sua vida doméstica. Mesmo quando as coisas estão indo bem em ambas as áreas, circunstâncias especiais podem, às vezes, exigir que o trabalho tire tempo de casa. Se for esse o caso, certifique-se de que todos em casa saibam quando esperar a luz no fim do túnel. Se esse projeto extra está realmente tirando tempo para a família, certifique-se de que sua família saiba que seu tempo será pago com juros. Os psicólogos descobriram duas coisas principais das quais nós, como seres humanos, obtemos mais felicidade e satisfação. O número um é o nosso trabalho e nossa contribuição para a sociedade, nosso progresso contínuo para alcançar nossos objetivos, nossa área de influência e poder. O número dois é o amor, o amor que recebemos de nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossas famílias e nossos amigos. Saber que uma pessoa, ou várias pessoas, se preocupam conosco e querem passar tempo conosco é um fator importante. Os objetivos profissionais que você delineou para si mesmo dão muito trabalho. Eles exigem aprendizado constante para melhorar a si mesmo e desenvolver suas habilidades. Não espere que suas conquistas cheguem até você em uma bandeja de prata. Não trabalhe na filosofia de desejo-esperança é oração. Você sabe que seus objetivos exigem atenção e disciplina constantes todos os dias. Caso contrário, eles nunca virão até você. Você não pode simplesmente esperar voltar para casa à noite depois de um longo dia e esperar que sua vida familiar esteja melhorando por si só. Você não pode simplesmente esperar que sua vida pessoal cresça e floresça sem atenção, sem que você tenha tempo para se alimentar, regar e eliminar a negatividade que acontece enquanto você está fora. Criar a vida pessoal perfeita requer tanta atenção quanto criar a vida profissional perfeita. É preciso amor, carinho, bondade, sinceridade e carinho. E esse é um dos maiores erros que ocorrem hoje. As pessoas gastam todo o seu tempo, concentram toda a sua energia e dão tudo o que tem para o trabalho. Não pode funcionar assim. Sua família exige mais do que isso. O investimento que você fez inicialmente em seus relacionamentos pessoais é o investimento que você deve continuar a fazer. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se você parar de dar, adivinhe e você provavelmente vai parar de receber também. Portanto, mantenha seu investimento em relacionamentos e família ativo. Isso faz parte da boa vida. De que adianta uma mansão na colina se você não tem ninguém com quem compartilhá-la? De que adianta uma carteira de investimentos valer milhões se você não tem com quem compartilhá-la? De que adianta trabalhar tanto dia após dia, mês após mês, ano após ano, e trabalhando, trabalhando, trabalhando até acumular tudo o que você quer, e, entretanto, a sua família deixa-o? Tudo perde o seu valor. Trabalhar duro. Jogue duro. A vida tem que ser equilibrada, ou sua motivação sofrerá junto com seu estilo de vida. A vida sem equilíbrio pode custar-lhe seus relacionamentos. A vida sem equilíbrio pode custar-lhe a sua saúde. A vida sem equilíbrio pode custar-lhe a sua espiritualidade. A vida sem equilíbrio pode custar-lhe a sua riqueza e a sua felicidade. Portanto, encontre coisas para motivá-lo de todas as áreas da vida. Seu sucesso depende disso. Vivendo sua vida em grande estilo. Uma vida vivida em grande estilo também é uma vida equilibrada. Certifique-se de prestar atenção a todos os valores e dimensões de sua vida. Uma delas é a família. Se você tem alguém com quem se importa, não há nada que corresponda a isso. Uma pessoa que cuida de outra é a vida no seu melhor. Proteja esse relacionamento com uma vingança. Se uma cadeira atrapalhar, sugiro que você destrua a cadeira. Foi sabiamente dito há muito tempo, mas ainda é verdade hoje, vá muitos tesouros, mas o maior deles é o amor. É melhor ter um caso de amor enquanto vive em uma barraca na praia do que viver em uma mansão sozinho. Pergunte-me, eu sei. A família deve ser cultivada como um empreendimento, como um jardim. Tempo, esforço, imaginação, criatividade e gênio devem ser convocados constantemente para manter seus relacionamentos familiares florescendo e crescendo. A próxima dimensão da vida é a amizade. Um valor inestimável, a amizade. Amigos são aquelas pessoas incríveis que sabem tudo sobre você e ainda gostam de você. Amigos são aquelas pessoas que ficam ao seu lado quando todos os outros estão saindo. Como alguém sugeriu uma vez, certifique-se de fazer o tipo de amigos em seu caminho para cima que o levarão em seu caminho para baixo. A vida é um pouco de altos e baixos, mas com amigos verdadeiros e amigos que se importam independentemente de suas circunstâncias. Os altos são ainda mais fantásticos e os baixos são menos devastadores. Viajando ao redor do mundo, fiz alguns amigos únicos. E eu tenho um amigo particularmente especial. Se eu estivesse preso em uma prisão mexicana e indevidamente acusado, eu chamaria esse amigo. Por quê? Ele vinha me buscar. Agora isso é um amigo, alguém que viria buscá-lo. Quanto ele gastaria para me pegar? Tanto quanto seria necessário. Por quanto tempo ele tentaria me tirar de lá? O tempo que for demorado. Isso é um amigo. Eu também tenho alguns amigos casuais que provavelmente diriam, ligue-me quando você voltar. Eu acho que todos nós temos alguns desses amigos. Mas a amizade é de vital importância para aqueles que estão em busca da boa vida. Certifique-se de que suas amizades recebam a atenção e o esforço que merecem. Devidamente nutridos, eles lhe devolverão aquele tesouro inestimável de prazer e satisfação chamado a boa vida. Lembre-se, a boa vida é uma atitude, um ato, uma ideia, uma descoberta, uma busca. A boa vida vem de um estilo de vida que é tão totalmente desenvolvido e independentemente da sua conta bancária e que lhe proporciona uma sensação constante de alegria em viver. Alimenta o fogo da motivação para adotar um estilo de vida que faça a vida valer a pena. O que é riqueza sem caráter, indústria sem arte, quantidade sem qualidade, empreendimento sem satisfação, posse sem alegria? Torne-se uma pessoa de cultura. Torne-se aquela pessoa de substância em comum que traz uma medida adicional de gênio à vida para que nossos filhos sejam os beneficiários. Não é a quantidade que conta. Algumas pessoas têm muitas posses bonitas e atividades preenchendo seus dias, mas obtêm pouca felicidade delas. Algumas pessoas têm dinheiro, mas têm dificuldade em encontrar alegria em suas vidas. Imagine um pai que pega uma nota de cinco dólares e a joga em seu filho dizendo, Vá aqui, se você precisa das coisas tão malditas, leve-as. Ele pode ter dinheiro, mas não tem estilo. Não é a quantidade que conta, é o estilo que conta. O Sr. Shoaf me ensinou sobre estilo de vida naqueles primeiros dias, começando com pequenas doses. Ele disse, me imagine que você está engraxando seus sapatos, e o engraxate fez um trabalho fabuloso. Você tem um dos maiores brilhos de todos os tempos do mundo, então você paga ele pelo brilho. Agora, você considera a partir da mudança em sua mão que tipo de dica dar a ele, e a pergunta surge em sua mente, devo dar-lhe um quarto ou dois quartos para o meu brilho puro? Se duas quantias diferentes para uma gorjeta vierem à sua mente, sempre vá para a quantidade maior. Torne-se uma pessoa de dois quartos. Eu disse, em que diferença isso faria, um quarto ou dois quartos? Ele disse, em toda a diferença do mundo. Se você disser, bem, eu só vou dar a ele um quarto, isso afetará você pelo resto do dia. Você vai começar a se sentir mal. Com certeza, no meio do dia, você vai olhar para o seu ótimo engraxate e dizer, eu tenho que ser barato. Um péssimo quarto. Isso irá afetá-lo profundamente. No entanto, se você for por dois trimestres, não acreditará na sensação de que pode comprar por mais um trimestre. Isso é motivação de tornar-se uma pessoa de dois quartos e aprender a obter a alegria da pessoa maior que você está se tornando. A busca universal George Leonard, em seu livro Mastery, fala sobre o desfrutar do platô. Este é um ponto importante. Muitas vezes, nos encontramos correndo para avançar, pensando tanto em nossa próxima conquista que não podemos apreciar o tempo entre eles. Nós nos encontramos perdendo nossa motivação. A felicidade não está na obtenção. A felicidade está no devir. A felicidade é uma busca universal. A felicidade é uma alegria que vem como resultado da atividade positiva. Tem uma grande variedade de significados, uma grande variedade de interpretações. A felicidade é tanto a alegria da descoberta quanto a alegria de conhecer. É o resultado de uma consciência de toda a gama da vida. É abrir-se para experiências, sonhos, harmonias, sonhos e objetivos. É a alegria que vem de projetar uma vida que pratica a arte de viver bem. Felicidade é ser capaz de explorar tudo o que a vida oferece. A felicidade é muitas vezes encontrada em ter opções e opções de fazer o que você quer, em vez de fazer o que você tem que fazer. Há opção de viver onde você quer, em vez de viver onde você precisa. Há opção de parecer como você quer, em vez de se contentar com o que você tem que parecer. Felicidade é receber e compartilhar, colher e doar. A felicidade é encontrada em tomar o tempo para desfrutar do que você realizou, desfrutar do platô, dar-se crédito quando o crédito é devido, dar-se tapinhas nas costas por um trabalho bem feito. A felicidade é o aqui e agora. A felicidade não é o resultado final. A felicidade faz parte da jornada. Há um velho ditado que diz, o caminho para o céu é o céu. A felicidade que você está procurando no futuro deve ser encontrada hoje. O sucesso que você está buscando no futuro só será encontrado trabalhando nele hoje. A motivação é gerada quando há um equilíbrio entre a necessidade de realização ativa e a satisfação em dedicar um tempo para reconhecer o que você já alcançou. Aproveite o tempo para refletir enquanto você está desfrutando do seu platô. Enquanto você está refletindo sobre suas realizações passadas, pense em outra coisa. Pense no potencial dentro de você que ainda está inexplorado. Considere as duas perguntas a seguir durante seu tempo de reflexão. Número 1 – No que eu poderia ter alcançado no passado, se eu tivesse sido mais diligente? Eu poderia ter sido mais disciplinado? Trabalhou de forma mais inteligente em vez de mais difícil? Disse ou não ou com mais frequência as funções sociais e aos compromissos da comunidade? O que eu poderia ter conseguido no passado, se eu tivesse tentado as coisas um pouco diferente? Só você pode responder a essa pergunta. É muito pessoal. Enquanto você está refletindo e desfrutando do seu platô, tudo o que estou pedindo é que você queive um pouco mais fundo e veja se não pode ser um pouco mais eficaz da próxima vez. Trabalhe um pouco mais inteligente em vez de um pouco mais. Aqui está o número 2 – Como posso alcançar mais no futuro? Se você levar algum tempo para responder cuidadosamente à pergunta número 1, provavelmente terá uma pista sobre o que é necessário no futuro. Você precisa trabalhar com mais diligência? Você precisa ser mais disciplinado? Você precisa trabalhar de forma mais inteligente em vez de mais difícil? Você precisa dizer ou não ou com mais frequência? Você precisa gerenciar melhor o seu tempo? Essa é uma das chaves para reflexão. Você pode colocar no papel o que funcionou para você no passado e descobrir maneiras de traduzir essas informações em ação. Você pode projetar melhor o seu futuro se puder aprender com o seu passado. Você pode encarar seu futuro com mais emoção, mais antecipação e mais motivação quando projeta um futuro com o qual vale a pena se empolgar. Você pode ver o seu futuro e fazê-lo puxá-lo para frente. Só não se esqueça de dar tapinhas nas costas pelo que você fez até agora. Muitas vezes estamos com tanta pressa para progredir que não dedicamos tempo para apreciar o que já realizamos. Lembre-se de se sentar todos os dias por alguns minutos ou desfrutando do platô. Capítulo 6 As Qualidades da Liderança Hábil A humildade é uma compreensão da distância entre nós e as estrelas, mas tendo a sensação de que somos parte das estrelas. Parte da tarefa da liderança é aprender a gastar 80% do seu tempo com os 20% das pessoas que estão fazendo 80% do trabalho. Não podemos ganhar a dedicação e a crença de todos de uma só vez. O que podemos fazer é trabalhar em nós mesmos, refinar nossas filosofias e confiar que os crentes estarão lá. Se você compartilhar uma boa ideia com frequência suficiente, ela recairá sobre as pessoas boas. O grande desafio da vida Se você quer ser um líder que atrai pessoas de qualidade, a chave é se tornar uma pessoa de qualidade. Liderança é a capacidade de atrair alguém para os dons, habilidades e oportunidades que você oferece como proprietário, como manjedoura, como pai. Eu chamo a liderança de o grande desafio da vida. O que é importante na liderança é refinar suas habilidades. Todos os grandes líderes continuam trabalhando em si mesmos até se tornarem eficazes. Aqui estão alguns detalhes e aprenda a ser forte, mas não em delicado. É um passo extra que você deve dar para se tornar um líder poderoso e capaz, com uma ampla gama de alcance. Algumas pessoas confundem grosseria com força. Não é nem um bom substituto. Em seguida, aprenda a ser gentil, mas não fraco. Não devemos confundir fraqueza com bondade. A bondade não é fraca. A bondade é um certo tipo de força. Devemos ser gentis o suficiente para dizer a verdade a alguém. Devemos ser gentis o suficiente e atenciosos o suficiente para colocá-lo em risco. Devemos ser gentis o suficiente para dizer como é e não lidar com a ilusão. Em seguida, aprenda a ser ousado, mas não um valentão. É preciso ousadia para ganhar o dia. Para construir sua influência, você tem que andar na frente do seu grupo. Você tem que estar disposto a pegar a primeira flecha, enfrentar o primeiro problema, descobrir o primeiro sinal de problema. Acho que todos concordamos que a agricultura não é um trabalho fácil. Os agricultores devem enfrentar as ervas daninhas, as chuvas e os insetos diretamente. Da mesma forma, se você quiser alguma recompensa na época da colheita, você tem que ser ousado. Você tem que aproveitar o momento. Aqui está o próximo passo. Você tem que aprender a ser humilde, mas não tímido. Você não pode chegar à vida alta sendo tímido. Algumas pessoas confundem timidez com humildade. Mas a humildade é uma virtude, a timidez é uma doença. É uma aflição. Pode ser curado, mas é um problema. A humildade é quase uma palavra semelhante a Deus. Uma sensação de admiração. Uma sensação de admiração. Uma consciência da alma e do espírito humanos. Uma compreensão de que há algo único sobre o drama humano versus o resto da vida. A humildade é uma compreensão da distância entre nós e as estrelas, mas tendo a sensação de que somos parte das estrelas. Aqui vai uma boa dica, e aprenda a ser orgulhoso, mas não arrogante. É preciso orgulho para ganhar o dia. É preciso orgulho para construir sua ambição. É preciso orgulho da comunidade. Orgulha-se da causa, da realização. Mas a chave para se tornar um bom líder é ser orgulhoso sem ser arrogante. Você conhece o pior tipo de arrogância? Arrogância da ignorância. É intolerável. E pode ser caro. Um jovem casal recentizado recebe algum dinheiro de seus pais para comprar um novo conjunto de móveis de pátio. O jovem casal vai à loja e escolhe o conjunto perfeito. Quando eles vão para o balcão de check-out, o funcionário verifica o código UPC. O casal diz, vei, há quatro cadeiras neste recipiente. Você só está nos cobrando por um. Eu conheço o meu trabalho, o funcionário responde arrogantemente. Eu escaneei o container. Você não acha que eu sei o que estou fazendo? Bem, o jovem casal tenta explicar que ela está errada. O funcionário não vai ouvir. Assim, o jovem casal recebe quatro belas cadeiras de pátio pelo preço de uma. Você acha que a atendente da loja mudará sua atitude arrogante quando for a hora de fechar sua gaveta de dinheiro? Provavelmente sim. A arrogância ignorante é o pior tipo. Se alguém é inteligente e arrogante, podemos tolerar isso. Mas se alguém é ignorante e arrogante, isso é demais para tomar. O próximo passo é aprender a desenvolver o humor sem loucura. Isso é importante para um líder. Na liderança, aprendemos que não há problema em ser espirituoso, mas não bobo, divertido, mas não tolo. Em seguida, lide com as realidades. Lide com a verdade. Salve-se da agonia. Apenas aceite a vida como ela é. A vida é única. Algumas pessoas chamam isso de trágico, mas eu gostaria de pensar que é único. Todo o drama da vida é único. É fascinante. As habilidades que funcionam bem para um líder podem não funcionar para outro. Mas as habilidades fundamentais da liderança podem ser adaptadas para funcionar bem para quase todos e no trabalho, na comunidade e em casa. A agricultura não é um trabalho fácil. Se eles querem alguma recompensa na época da colheita, os agricultores devem enfrentar as ervas daninhas e insetos e o mau tempo diretamente. Eles devem ser ousados. Construindo uma equipe de sucesso. Depois de definir uma meta para si mesmo como líder e seja para criar sua própria empresa, energizar sua organização, construir uma igreja ou se destacar nos esportes e o desafio é encontrar boas pessoas para ajudá-lo a atingir esse objetivo. Reunir uma equipe de sucesso não é apenas útil, é necessário. Então, para guiá-lo nesta tarefa assustadora de escolher as pessoas certas, vou compartilhar com você uma lista de verificação de quatro partes. Número 1 – Verifique o histórico de cada candidato. Procure informações disponíveis sobre as qualificações do indivíduo para fazer o trabalho. Esse é o passo mais óbvio. Número 2 – Verifique o nível de interesse da pessoa. Se ele estiver interessado, ele provavelmente é uma boa perspectiva. Às vezes, as pessoas podem fingir seu interesse, mas se você tem sido um líder por um tempo, você será um juiz capaz de saber se alguém está apenas fingindo. Organize uma conversa cara a cara e tente avaliar a sinceridade dele ou dela da melhor maneira possível. Você não vai acertar o olho do touro todas as vezes, mas você pode ficar muito bom em detectar o que eu chamo de verdadeiro interesse. Número 3 – Verifique as respostas do cliente em potencial. Uma resposta diz muito sobre a integridade, o caráter e as habilidades de alguém. Ouça respostas como estas. Você quer que eu chegue lá tão cedo? Você quer que eu fique tão tarde? A pausa é de apenas 10 minutos? Vou ter que trabalhar duas noites por semana e sábados? Você não pode ignorar essas pistas. As respostas de uma pessoa são uma boa indicação de seu caráter e de quão duro ele ou ela vai trabalhar. Nossas atitudes refletem nosso eu interior, por isso, mesmo que possamos enganar os outros por um tempo, eventualmente, nosso verdadeiro eu surgirá. Número 4 – Verificar resultados O nome do jogo é resultados. De que outra forma podemos efetivamente julgar o desempenho de um indivíduo? O juiz final deve ser os resultados. Existem dois tipos de resultados a serem procurados. O primeiro são os resultados da atividade. Resultados específicos são um reflexo da produtividade de um indivíduo. Às vezes, não pedimos esse tipo de resultado imediatamente, mas é muito fácil verificar a atividade. Se você trabalha para uma organização de vendas e pediu ao seu novo vendedor, John, para fazer 10 chamadas na primeira semana, é simples verificar seus resultados na sexta-feira. Você diz em João, quantas ligações você fez? João diz em Ben. E começa a contar uma história, dando uma desculpa. Você responde, John, eu só preciso de um número de 1 a 10. Se seus resultados na primeira semana não são bons, é um sinal definitivo. Você pode tentar mais uma semana, mas se essa falta de atividade precisa continuar, logo perceberá que John não é capaz de se tornar um membro de sua equipe. A segunda área que você precisa monitorar é a produtividade. O teste final de uma equipe de qualidade é o progresso mensurável em um período razoável de tempo. E aqui está uma das habilidades de liderança, seja direto com sua equipe quanto ao que você espera que eles produzam. Não deixe que as surpresas venham depois. Quando você está seguindo esta lista de verificação de quatro partes, seus instintos obviamente desempenham um papel importante. E seus instintos melhorarão cada vez que você passar pelo processo. Lembre-se, construir uma boa equipe será uma das suas tarefas mais desafiadoras como líder. Ele colherá várias recompensas por um longo tempo. Seguindo a regra 80 um 20. A liderança é muitas vezes um exercício de enfrentar a realidade. Eu costumava dizer, e mentirosos não devem mentir. O que eu aprendi desde então, e o que você precisa saber, é que pronunciamentos como esse são um desperdício de energia. Os mentirosos devem mentir. É por isso que os chamamos de mentirosos. Você não esperaria que eles fizessem mais nada. Se você o fizesse, nós o chamaríamos de ingênuo. E você seria especialmente ingênuo se deixasse que isso o perturbasse. Alguém te corta na rodovia, então você vai atrás dele sacudindo o punho. Você não acha que ele deveria ter cortado você na rodovia? É isso que ele deve fazer. Ele é conhecido como uma oferta de corte na rodovia. E se você disser, essas pessoas não devem me cortar, nós o chamaríamos de ingênuo. Sem essa. Aqui está uma perspectiva que me salvou de muita agonia e muita angústia. Agora posso evitar aquelas noites sem dormir que costumava experimentar puxando meu cabelo e me perguntando por que havia mentirosos e pessoas que me cortavam na estrada. Desisti de tudo isso quando finalmente entendi a regra 80-20. Deixe-me dar-lhe alguns dos meus insights sobre a regra 80-20 e explicar como ela se aplica a você como líder e gerente. Aqui está a primeira dica, já aprenda a gastar 80% do seu tempo como líder com os 20% que o merecem. Há muitos exemplos para mostrar como esta regra 80-20 se aplica a todos os níveis. Pergunte ao ministro da igreja, quem doa mais dinheiro aqui? Ele responderá, provavelmente 20% das pessoas doam 80% do dinheiro. Então, o que você faz com os outros 80% das pessoas? Você aprende a lidar com a situação e não tenta resolvê-la. É como tentar descobrir as leis da natureza. Você não descobre a fonte dessas leis, você aprende a trabalhar com elas. Eles estão todos prontos, assim como esta regra 80-20 está tudo pronto. A chave é aprender a trabalhar com as coisas do jeito que elas são. Parte da tarefa da liderança é aprender a gastar 80% do seu tempo com os 20% que estão fazendo 80% do trabalho. Chamaríamos isso de bom senso de liderança. Se você está se perguntando como você pode fazer isso, aqui está uma resposta. Gaste tempo individual com os 20% e tempo em grupo com os 80%. Este é um aspecto importante da liderança habilidosa. No entanto, adivinhe quem quer o seu tempo individual? O grupo errado usa 80%. Mas é disso que se trata a vida. Então agora você tem que ser estratégico e você tem que ser diplomático. Diplomacia e estratégia são duas palavras-chave para o líder eficaz entender. Aqui está a diplomacia, e Maria vem e diz, eu tenho uma pergunta. Você diz, e Maria, traga a sua pergunta para mim no sábado de manhã. Vou me encontrar com todo mundo e cobrir isso então. Pode nem sempre ser tão fácil, mas você precisa seguir a estratégia de lidar com os 80% em grupos e conversar com os 20% individualmente. Isso pode ser difícil porque a atração está na direção oposta, e sempre foi. Assim como a gravidade é uma atração para baixo, a vida é uma luta na direção oposta. Mesmo que você tenha construído uma equipe fantástica, esta regra 80 em 20 será aplicada. É inevitável. Mas se você aprender a trabalhar com isso, seus 80% mais pobres podem aumentar drasticamente seu nível de competência. E isso vai empurrar o seu top 20% ainda mais alto. Serão simplesmente excepcionais. Você terá uma verdadeira equipe de alto desempenho. Mistérios da Mente Uma história interessante diz que no dia em que a igreja cristã foi formada, um magnífico sermão foi pregado. Foi uma grande apresentação. Na verdade, foi uma das apresentações clássicas de todos os tempos. De acordo com a história, esta apresentação foi dada a uma multidão de pessoas. Quando o sermão terminou, houve uma variedade de reações daqueles espectadores. Acho isso fascinante, já que todos estavam ouvindo o mesmo sermão. Alguns que ouviram esta apresentação ficaram perplexos. Eu li a apresentação, e ela soou bem simples para mim. Por que alguém ficaria perplexo com uma apresentação boa, sincera e direta? A melhor resposta que tenho é que são pessoas cronicamente perplexas. Não importa quem está pregando, essas pessoas vão ficar perplexas. Alguns que ouviram essa apresentação zombaram e riram. Eles tiraram sarro da apresentação. A apresentação me pareceu bastante sincera. Se você faz uma apresentação sincera e honesta, por que alguém zombaria e riria? Há uma explicação fácil, deles são os zombadores e os risos. O que mais você esperaria que eles fizessem? Alguns que ouviram essa magnífica apresentação não sabiam o que estava acontecendo. Essas são as pessoas que geralmente não sabem o que está acontecendo. Finalmente, alguns que ouviram a apresentação escolheram acreditar, e acho que é isso que o orador estava procurando, os crentes. Esses crentes eram cerca de 3 mil. Esse é um primeiro dia muito bom. Tive alguns bons primeiros dias, mas nunca tive uma resposta como essa. Com qualquer coisa na vida, alguns acreditarão, alguns zombarão, alguns rirão, alguns ficarão perplexos e alguns não saberão o que está acontecendo. E você só tem que deixar por isso mesmo. Nesta história em particular, até onde sabemos, não houve aulas após a apresentação para tentar desperplexar os perplexos. Tanto quanto sabemos, deixaram-nos perplexos. Deixaram os zombadores zombando. Deixaram os risos rindo. Tudo o que eles precisavam para construir uma igreja eram os crentes, e eles sabiam que, a cada apresentação, mais crentes emergiriam das massas. Essa é a perspectiva que todos nós precisamos cultivar. Não podemos ganhar a dedicação e a crença de todos de uma só vez. A lei das médias nos diz isso. O que podemos fazer é trabalhar em nós mesmos, refinar nossa filosofia e confiar que os crentes estarão lá. Nós só precisamos encontrá-los. Nutrindo suas plantações. Nosso próximo assunto no estudo das habilidades de liderança envolve uma história simples da Bíblia. Sendo um amador na Bíblia, vou contar essa história à minha maneira. Embora meus pais tenham se assegurado de que, quando eu tinha 19 anos, eu era um bom estudioso, ainda não sou um especialista em todos os assuntos. Então, aqui está a minha interpretação da parábola do semeador. O semeador nos dias antigos era a pessoa que plantava as colheitas. Muito simplesmente, ele preparou o solo e, com um saco de sementes, caminhava pelo chão e semeava a semente. Foi assim que ele começou as colheitas. E é uma história muito fascinante que tem muito a dizer sobre as qualidades de um verdadeiro líder. Aqui está a primeira qualidade de liderança demonstrada pelo semeador, dele era um homem sábio. Essa é uma grande vantagem, não é? Você não quer mandar um homem estúpido para plantar. Se você fizer isso, todos nós morreríamos de fome. Em segundo lugar, ele era muito ambicioso. A ambição é uma qualidade admirável, mas é uma qualidade que tem de ser temperada. Um escritor disse, vá aprender a ser ambicioso e contente. Essa é uma combinação única de características, sendo ambiciosa e de conteúdo. Terceiro, o semeador era um trabalhador duro. É preciso produtividade para trazer uma nova vida. Uma ideia sem ação nasce morta. Nunca se torna tanguível. Nunca se torna real. Você tem que se motivar a agir. Em quarto lugar, o semeador tinha o melhor da semente. Rapaz, é emocionante quando você sente que está envolvido com o melhor, seja o melhor produto, o melhor serviço, a melhor ideia ou a melhor empresa. Todos nós precisamos de algo para nos sentirmos orgulhosos. Com todas essas qualidades, o semeador começa a aprender sobre a lei das médias. Veja o que acontece. A primeira parte da semente que ele semeia cai no esquecimento, e os pássaros a recebem. Este é um cenário muito comum. E é muito importante que os líderes comecem a entender e ensinar esse conceito. Os líderes devem entender os pássaros. Por quê? Porque os pássaros vão pegar parte da semente. É inevitável, e se você não entender isso, sua equipe ficará muito chateada. Eles não saberão o que esperar. Todos nós devemos estar preparados para o inevitável, incluindo o fato de que os pássaros vão pegar um pouco da semente. Digamos que você esteja construindo uma organização. Você está recrutando. Você está conversando com Joe e diz, Joe, eu tenho uma história importante para você ouvir. Pode representar uma grande mudança em sua vida. Você poderia ganhar muito mais dinheiro. Venha dar uma olhada. E ele diz, acho que estou pronto para algo assim. Vou te ver quinta-feira à noite. A noite de quinta-feira chega, e Joe não está lá. Os pássaros chegaram até ele. Quem sabe de que forma eles vêm? Talvez seu cunhado tenha dito, vendas. Você não vai se confundir em vendas, não é? O que faz você pensar que pode ser um vendedor? Há muitas influências que afastam as pessoas de uma boa ideia. Esse sempre será o caso, e os pássaros sempre receberão um pouco da semente. Quando isso acontece, você pode sentir a necessidade de perseguir os pássaros. Mas aqui está o problema com este curso de ação, e se você vai atrás de pássaros para endireitar as coisas, você já deixou o campo. A lei das médias não vai funcionar para você até que você volte ao campo. É tão importante saber o que é um bom uso do seu tempo e o que é uma perda de tempo. Concentrar-se no negativo é uma perda de tempo. Na verdade, muitas vezes é um erro enorme de julgamento. A melhor coisa a fazer é gastar sua energia e tempo nas coisas que contam e entendem a lei das médias. Não persiga os pássaros, é muito mais importante permanecer em campo. Aqui está o que o semeador sábio faz. Ele ignora os pássaros e continua semeando. Por quê? Sendo tão brilhante, ele entende a lei das médias. Enquanto ele continua semeando a semente, a semente cai no solo rochoso, onde o solo é raso. Mais uma vez, isso é inevitável. Como líder, você pode ajudar as pessoas a crescer entendendo essa lei da natureza. Mesmo que a semente crie raízes e uma planta comece a crescer, o solo é tão raso que, no primeiro dia quente, a pequena planta murchará e morrerá. É decepcionante, mas é um fato da vida. Inevitavelmente, alguns dos membros da sua equipe desistirão no primeiro dia quente. Você ficará desapontado, especialmente se for alguém com quem você realmente estava contando, mas aqui está o que você deve aprender a fazer como líder, limitar sua decepção. Isso faz parte do desafio da vida. Faz parte da lei das médias. Aqui está o que o semeador sábio faz a seguir, dele continua semeando. Que brilhante! Ele é tão bem educado na lei das médias que continua semeando. Desta vez, a semente cai em terreno espinhoso. A pequena planta começa a crescer, mas os espinhos a sufocam até a morte. Mais uma vez, isso é inevitável. Que forma esses espinhos tomam em nossas vidas? Eles são as desculpas que algumas pessoas usam para não insistir e fazer o trabalho. Algumas pessoas vão tentar tão pouco. Eles vão deixar que outras coisas limitem suas oportunidades, e eu não sei porquê. A chave é pegar o inevitável e estudar o óbvio. Se você não deixar que isso o perturbe indevidamente, você pode aprender a gerenciar o óbvio e continuar com as coisas mais importantes da vida. Assim, o semeador continua semeando. Ele é tão brilhante, evidentemente, ele foi bem educado nesses números sobre quantas sementes os pássaros vão receber, quantas o clima quente vai destruir, e quantos vão ficar presos nos espinhos. Ele deve ter passado pela escola de golpes duros porque entende o processo. Ele apenas continua semeando. Finalmente, a semente cai em bom terreno. E deixe-me dar-lhe uma promessa como líder, sempre será. Lembre-se sempre de que, se você compartilhar uma boa ideia com frequência suficiente, ela recairá sobre as boas pessoas. Por quê? Por causa da lei das médias. Claro, mesmo o bom terreno tem uma gama de produtividade. Parte do bom solo produzirá 30% do que for semeado, outra parte produzirá 60% e a última parte renderá 100%. É a lei das médias. É assim que é. Como líder, você pode encontrar alguns ou 100%. É claro. Mas primeiro você tem que passar pelos pássaros, o clima quente e os espinhos. Você tem que encontrar alguma maneira de usar os ou 30% ou os ou 60%. É assim que você se torna um líder habilidoso. Quando você aprender a lidar com tudo isso, você terá algumas centenas de percenters para trabalhar. É a lei das médias. Quando você semeia, os pássaros sempre vão pegar um pouco da semente. É inevitável. Você pode sentir o desejo de afastá-los, mas não ceda a isso. Concentre-se na sua tarefa. Fique em campo. O sapo e o escorpião. Todos os bons líderes devem entender a história do sapo e do escorpião. É uma das histórias mais importantes para um líder ter em mente. De acordo com esta história, o sapo e o escorpião aparecem na margem de um rio mais ou menos ao mesmo tempo. O sapo está prestes a pular no rio e nadar para o outro lado. Quando o escorpião vê o que está prestes a acontecer, ele envolve o sapo em uma conversa. Ele lhe diz, e senhor sapo, vejo que você está prestes a pular no rio e nadar para o outro lado. O sapo responde, e isso está correto. Então o escorpião pede um favor. Bem, você sabe, eu também gostaria de chegar ao outro lado. Infelizmente, sou um escorpião e não sei nadar. Você seria tão gentil a ponto de me deixar pular em suas costas enquanto você nadava pelo rio? Se você pudesse me depositar do outro lado, eu ficaria grato. O sapo olha para o escorpião e diz, e não. Você é um escorpião e escorpiões picam sapos e os matam. Eu chegava lá no meio do caminho com você nas minhas costas, e você me picava e eu morria. Você acha que eu sou louco? Absolutamente não. O escorpião diz, e espere um minuto, você não está pensando. Se eu fosse te picar no meio do caminho, certamente você morreria, mas eu também. Como sou escorpião, não sei nadar. Eu me afogava. Isso seria meio tolo. Eu não estou prestes a fazer isso. Eu só quero chegar ao outro lado. O sapo pensa sobre esse raciocínio e diz, e isso faz sentido. Vá em frente. Então o escorpião pula nas costas do sapo e eles começam a nadar através do rio. Com certeza, no meio do rio, o escorpião pica o sapo. Ambos estão agora prestes a afundar na água. O sapo não pode acreditar no que aconteceu, e ele diz ao escorpião, por que você fez isso? Estou prestes a morrer, mas você também está. Por que você faria isso? E o escorpião responde, e por que eu sou um escorpião? Criando uma família sólida. As habilidades de liderança são necessárias no trabalho, sim. Mas eles também são necessários em casa, com nossas famílias, na comunidade, na educação. Eu chamo a liderança de o desafio de ser algo mais do que medíocre, e um passo à frente para um novo desafio, uma nova oportunidade. Quais são algumas das habilidades envolvidas na criação de uma família boa e sólida? A comunicação é o número 1. Cada membro da família tem que saber que ele ou ela tem uma voz e que sua voz é respeitada. Cada pessoa na família tem que saber que sua opinião conta, que a família é uma democracia. Se houver um problema, eles podem colocá-lo na mesa. E é isso que é tão importante sobre a mesa de jantar. Não é apenas um lugar para a refeição da noite, é um lugar para trazer à tona todas as questões, para falar sobre o dia, para compartilhar experiências, para fazer perguntas e esperar por respostas. Você pode realizar tudo isso e muito mais ao redor da mesa de jantar. Na sociedade de hoje, há muitos lares desfeitos de pais divorciados que compartilham a custódia das crianças. Como você cria filhos bons e sólidos quando eles estão divididos entre duas famílias? Certifique-se de que as filosofias de criação de filhos em ambas as famílias sejam compatíveis. Obviamente, os valores de cada pai são diferentes. É por isso que a casa está dividida. Mas os pais que estão enfrentando esse tipo de desafio precisam deixar de lado suas diferenças pessoais e desenvolver um conjunto de filosofias pelas quais criar os filhos. Por quê? Porque se não o fizerem, as crianças serão uma bagunça, com um conjunto de regras para uma casa e outro conjunto de regras para outra casa. As crianças vão crescer confusas sobre o que é certo e o que é errado. Independentemente de como sua casa está configurada, certifique-se de que a comunicação desempenha um papel vital. Todo mundo precisa de uma voz. Todo mundo tem que ser ouvido. E todo mundo tem que reconhecer que a voz de todos os outros conta. Esse é o número 1 de comunicação. Aqui está o número 2 na criação de uma família sólida e atividade. Houve um estudo feito há algum tempo que pesquisou um grande grupo de famílias felizes. E aqui está o que todos eles tinham em comum. Primeiro, eles criaram o hábito regular de jantar juntos o mais rápido possível. Em segundo lugar, todos eles estavam envolvidos em uma atividade física ou outra juntos, de caminhadas, tênis, natação, basquete. Eles planejaram atividades de condicionamento físico em família. Terceiro, eles tinham o hábito regular de passar as manhãs de domingo na igreja. E o quarto denominador comum entre as famílias bem-sucedidas. Os pais agendaram qualidade, tempo pessoal juntos. Só. Por que o tempo pessoal dos pais afetaria toda a família de forma tão dramática? Por que quando os pais estão felizes uns com os outros e investem uns nos outros, eles apresentam uma frente unificada para as crianças? O tempo pessoal juntos é importante. A atividade externa também é importante. Atividades como passeios planejados, passeios de bicicleta no verão, passeios de esqui no inverno, passeios de barco, pesca, passeios ao zoológico, frisbee no quintal, beisebol, basquete e quaisquer que sejam os interesses externos que sua família tenha, certifique-se de agendá-los regularmente. E programe dentro das atividades também. Regularmente fazer as coisas juntos em casa Se você tem uma família jovem que está acostumada a se abaixar na frente da TV durante cada momento livre, comece a desmamá-los dessa atividade um dia por semana. Planeje uma noite por semana sem a TV Durante esse tempo, leiam juntos, trabalhem em projetos domésticos juntos, percoram os álbuns de fotos e vídeos da família juntos, planejem férias juntos Comece um diário de família Escreva nele uma vez por semana Registre o que você fez, onde você foi, quem você viu, como você se sentiu Os diários familiares são uma maneira maravilhosa Para acompanhar o crescimento de sua família e o crescimento de seus filhos Quando você olhar para trás nesses diários de família, descobrirá que eles estão entre os maiores tesouros que você tem Há outra maneira divertida de registrar a história da sua família Uma amiga minha me diz que quando ela era criança, uma das três crianças de uma família cheia de rivalidade entre irmãos, seus pais costumavam esconder um gravador sob a mesa da sala de jantar de vez em quando Eles gravavam a conversa do jantar em família Essas crianças se reúnem agora e se divertem muito com as fitas Eles estão crescidos agora, mas quando eles voltam e ouvem cenas de sua criação, isso tem uma maneira de reacender o vínculo familiar Aqui está a terceira chave mais importante para criar uma família forte e saudável com laços que durarão a vida toda, uma conexão espiritual Suas crenças são suas, e se você chama ou não a Deus o poder por trás de nossa existência depende inteiramente de você Mas seja qual for a sua fé, quaisquer que sejam as suas crenças, compartilhe-as com a sua família Compartilhe-os com seus filhos Arranje tempo, com frequência, para discutir os aspectos espirituais de sua vida Dê aos seus filhos a oportunidade de escolha, dando-lhes uma base de conhecimento Há todos os tipos de programas maravilhosos nas igrejas nos dias de hoje Além do sermão de domingo que é tão valioso, há a escola dominical para crianças, a escola bíblica de férias, viagens de acampamento, passeios em família, estudos bíblicos semanais, piqueniques, peças de teatro, musicais e concertos Se você está procurando uma nova igreja, visite várias igrejas para descobrir qual é a certa para você Há muitas coisas que você pode fazer com sua família para construir laços fortes e relacionamentos saudáveis As dicas que te dei são apenas algumas Você pode ter outras ideias, e isso é ótimo Apenas lembre-se de que quanto mais energia você gastar em sua família, quanto mais tempo e atenção você der à sua família, mais amor e atenção você receberá em troca Seus filhos vão te amar incondicionalmente quando forem jovens Apenas certifique-se de que, quando eles crescerem e souberem melhor, você terá dado a eles uma razão para continuar seu amor incondicional Abraçando a responsabilidade da liderança Há, sem dúvida, uma forte relação entre responsabilidade e liderança Bear Bryant disse uma vez algo sobre essa questão Ele foi o treinador de muitos grandes times de futebol na Universidade do Alabama E até que seu recorde foi quebrado recentemente, ele teve o maior número de vitórias de qualquer treinador na história do jogo Brian disse que era impossível para qualquer um de seus jogadores cometer um erro durante um jogo de futebol Todo e qualquer erro era dele, porque, como treinador, ele era o único e completamente responsável por preparar seus atletas para jogar um futebol livre de erros Ao dizer isso, Brian estava realmente aceitando um papel de liderança, e ele estava abraçando o tipo especial de responsabilidade que vem com ele Como líder, você tem que ser responsável por preparar seus subordinados para os desafios que eles enfrentarão E se o resultado não for positivo, você tem que aceitar a responsabilidade por não tê-los preparado adequadamente Talvez isso pareça um padrão duro para se viver, mas é assim que é Se você não consegue lidar com responsabilidade e liderança, pelo menos admita isso para si mesmo e não deixe que outras pessoas comecem a depender de você Escolha o padrão pelo qual você quer viver e siga em frente Durante o tempo do Império Romano, havia uma perspectiva única em relação a esse tipo de tomada de decisão O mundo era brutal naqueles dias, para dizer o mínimo, tudo poderia acontecer, de pragas a revoluções e invasões bárbaras Mesmo para as classes altas, era um desafio apenas sobreviver No entanto, certas pessoas tentaram fazer mais do que simplesmente sobreviver Havia uma tradição pela qual as pessoas tentavam criar a si mesmas e seus personagens exatamente da maneira que um artista criaria uma pintura ou uma escultura E como uma obra de arte, essas pessoas olhavam para suas mentes e seus personagens como coisas de beleza que viveriam após suas mortes nas memórias de seus amigos e familiares As pessoas que escolheram viver suas vidas dessa maneira não eram monges ou ascetas ou de alguma forma removidas da vida no mundo cotidiano Eles eram muito sérios sobre a construção de um caráter forte De fato, o Imperador Romano Marco Aurílio era um exemplo bem conhecido desse tipo de pessoa E seu diário é um exemplo poderoso de tudo o que está envolvido na construção de caráter e liderança Grande parte foi escrita em campos militares enquanto o Imperador liderava os exércitos romanos contra as tribos bárbaras no que hoje é a Alemanha Os escritos deste antigo Imperador e de outras pessoas do mesmo período refletem uma escolha consciente de viver de acordo com certos padrões de responsabilidade e caráter Esse tipo de decisão clara sobre como melhorar seu eu interior é algo que raramente testemunhamos hoje A maioria das pessoas quer ser boa, quer ser ética, moral e bem sucedida em todos os sentidos Eles querem realizar seu potencial, mas acham que é algo que vai acontecer por si só Eles não veem que deve haver uma decisão consciente de assumir a responsabilidade pela própria vida, pelo que se faz e se torna Há um velho ditado que diz Eu dormi e sonhei que a vida era beleza, acordei e vi que a vida era um dever Se você quer realmente estar no controle de sua vida, e se você quer que outras pessoas possam depender de você e olhar para você para a liderança Você deve acordar do sonho de que alguém vai lidar com a responsabilidade Você deve aceitar a responsabilidade de liderar a si mesmo e aos outros Ninguém mais pode fazer isso por você E se você desenvolver as habilidades de um líder altamente eficaz, ninguém mais pode fazê-lo tão bem quanto você Desenvolvendo seu ofício A liderança eficaz é uma habilidade que deve ser consistentemente desenvolvida e nutrida É um ofício que requer estudo constante E há cinco áreas desta disciplina em particular que merecem uma atenção especial O número 1 é a área de possibilidade É muito importante que os líderes joguem o jogo ou isso E se tivéssemos pessoas suficientes E se tivéssemos pessoas com talentos especiais E se tivéssemos líderes E se tivéssemos uma boa equipe E se alcançássemos nosso objetivo, o que poderíamos alcançar? O jogo hipotético é crucial, porque as possibilidades estão ao nosso redor Todos nós devemos ser estudantes de possibilidades O Dr. Robert Schuller chama isso de o pensamento de possibilidade Esta é a primeira área de foco para os líderes O número 2 é o estudo da oportunidade Os líderes devem estar sempre conscientes e conscientes do potencial expandido de oportunidade E às vezes a oportunidade está mais próxima do que você imagina O número 3 é o estudo da habilidade Os líderes devem ser bons estudantes de habilidade e sua própria habilidade Bem como as das pessoas sob seu comando Às vezes é fácil ter alguém trabalhando ao seu lado Sem nunca descobrir todo o seu talento e potencial Muitos anos atrás, descobri um jovem no Canadá chamado Harold Dick Ele havia trabalhado para a ferrovia por 10 anos e ganhava cerca de 300 dólares por mês Ele se tornou um bom amigo meu Eu o recrutei e ele se juntou à minha empresa No segundo ano em que esteve comigo, Harold ganhou 45 mil dólares E sua renda continuou a aumentar dramaticamente Ele é talentoso e habilidoso, e ele é financeiramente independente Ele é um líder na comunidade e é um cavaleiro único A ferrovia o teve por 10 anos, e eles não sabiam que tipo de pessoa tinham Eles não fizeram essa pesquisa aprofundada para trazer à luz alguns dons e capacidades incomuns Que ninguém ainda havia descoberto Os líderes devem ser capazes de perceber a capacidade Você só precisa encontrar uma maneira de descobrir todo o talento que pode estar adormecido bem debaixo do seu nariz O número 4 é a área da inevitabilidade Todos nós devemos ser estudantes da inevitabilidade Pergunte a si mesmo, com toda honestidade Se eu mantiver minhas práticas diárias atuais Para onde elas me levarão em 10 anos? Você não quer apenas cruzar os dedos e continuar pelo que pode ser o caminho errado E você também não quer influenciar os outros a se moverem na direção errada Imagine estar a 200 metros das cataratas do Niágara em um pequeno barco sem motores e sem remos Que lugar trágico para se encontrar Se alguém tivesse pintado este cenário quando você estava ainda mais amontante Você poderia não ter se desviado tão longe no que agora chamamos de inevitável Como líder, você tem que ajudar as pessoas Dizendo-lhes sobre o perigo das cataratas muito antes de chegarem a 200 metros delas Em um pequeno barco sem motores e sem remos Algumas pessoas ao seu redor podem estar à deriva, e é a sua responsabilidade perceber quais estão à deriva em direção ao perigo Você tem que dizer-lhes a verdade, dando-lhes assim escolhas alternativas enquanto ainda há opções disponíveis É o dom da liderança para ajudar as pessoas a fazer mudanças em suas vidas pessoais e carreira Você deve ajudar as pessoas a mudar seu pensamento, mudar suas atitudes Você deve ajudá-los a enfrentar o inevitável É simplesmente uma parte da liderança Finalmente, a área número 5 é o estudo da racionalidade Ser racional permite que você chegue à conclusão certa com base nas informações em questão Você entende que o que você faz é o produto do seu próprio senso comum Você aceita conselhos, mas não ordens Você deixa que todos ao seu redor ofereçam conselhos, mas depois os coloca em seu próprio computador mental e tira sua própria conclusão com base em todas as entradas Este é um verdadeiro senso de liderança de tomar decisões racionais com base em todas as entradas Essas tarefas não são fáceis, mas são possíveis quando você desenvolve excelentes habilidades de liderança Qualquer que seja o preço que você pague no início, levará a maiores riquezas e espiritual, intelectual e financeiramente, e no futuro Capítulo 7 O caminho para a independência financeira A riqueza é a posse de grandes recursos financeiros que melhoram a qualidade de sua vida e lhe dão dignidade adicional e um estilo de vida expandido O que você faz com o que você tem é mais importante do que o que você tem É difícil ficar rico rápido É fácil ficar rico devagar As disciplinas são aquelas chaves engenhosas que abrem a porta para o tipo de pessoa que realmente queremos nos tornar E ao nos tornarmos essa pessoa, atraímos todos esses tesouros e valores que a maioria das pessoas chamaria de A boa vida Uma vida abundante Riqueza é uma palavra que evoca uma grande variedade de imagens mentais E isso é parte do meu propósito neste livro de provocar essa grande variedade de imagens mentais Pois é aí que estão os sonhos, de onde vem a inspiração, onde nasce o verdadeiro incentivo Para uma pessoa, riqueza significa ter substância financeira suficiente para ser capaz de fazer o que quiser com sua vida Para outro, pode significar liberdade de dívidas, liberdade da constante reivindicação de obrigação Para outro, significa oportunidade E para muitos, riqueza significa um milhão de dólares Milionário é uma palavra única Soa de sucesso, liberdade, poder, influência, prazer, possibilidade, benevolência e excitação Não é uma imagem mental ruim Poderíamos falar sobre a riqueza da experiência, a riqueza dos amigos, a riqueza do amor, a riqueza da família, a riqueza da cultura e riqueza de muitos tipos Mas vou me concentrar na riqueza no sentido de liberdade financeira Riqueza que vem de um tremendo esforço e empreendimento e é traduzida em moeda e equidade Para cada um de nós, a quantidade de dinheiro necessária para ser rico será diferente Mas o sonho para todos nós, tenho certeza, é o mesmo, liberdade de pressão financeira, mais liberdade de escolha, liberdade de desfrutar de nossas vidas e a oportunidade de criar e compartilhar nossa riqueza Acima de tudo, a riqueza representa a posse de grandes recursos financeiros que melhoram a qualidade de sua vida e lhe dão dignidade adicional e um estilo de vida expandido Então, decida por si mesmo o que a riqueza significa para você Agarre-se a sua própria imagem mental de riqueza e veja se as ideias sobre as quais estou prestes a falar farão sentido Só posso esperar que eles lhe forneçam a inspiração para colocar seu plano em alta velocidade Uma vez que você fizer isso, você logo desfrutará de um crescente senso de liberdade, dignidade, autoestima, substância e estilo de vida Sua filosofia de riqueza Seu futuro econômico não será determinado pela economia, mas sim por sua própria filosofia Tive uma mulher que me castigou severamente Ela disse, um senhor, você não pode prometer aos jovens que eles podem se tornar ricos e financeiramente independentes Só não está nos cartões hoje em dia É preciso tudo o que uma pessoa faz apenas para manter a cabeça acima da água e o lobo longe da porta Eu disse, e não, isso não é verdade Ela disse, é verdade Você não pode oferecer esperança a todas as pessoas que o ouvem, dizendo-lhes que podem se tornar financeiramente independentes e especialmente crianças Eles ficarão tristemente desiludidos Não está nos planos hoje em dia Eu disse, um puxa, eu gostaria de poder persuadi-lo do contrário Então eu decidi usar esta ilustração Perguntei-lhe, você consegue pensar em um casal agora que ganha 5 mil dólares por mês? Ela disse, sim, se eu pensar muito, eu poderia chegar a um casal que ganha 5 mil dólares por mês Eu disse, do que eles lhe diriam que é preciso apenas para manter a cabeça acima da água e o lobo longe da porta? Ela respondeu, e eles provavelmente diriam, tudo isso Leva 5 mil por mês Eu disse, você poderia pensar em um casal que ganha 500 dólares a mais do que isso por mês? Ela disse, sim, se eu pensasse por um tempo, provavelmente poderia inventar um casal que ganhasse tanto dinheiro Eu disse, do que eles lhe diriam que é preciso apenas para manter o nariz acima da água e o lobo longe da porta? Ela respondeu, e eles diziam, tudo isso Eu disse, vá agora, se for preciso tudo, como você contabiliza esses 500 dólares extras? Veja o que acontece Há erros de julgamento quando se trata de filosofia econômica Muitas pessoas pensam que é a economia, mas é a filosofia E se o segundo casal economizasse seus 500 dólares extras e vivesse como o primeiro casal em 5 mil Esses 500 dólares por mês e investidos nos próximos 15 anos os tornariam financeiramente independentes? A diferença não é o seu salário A diferença é a sua filosofia Deixando um lucro O mundo inteiro se beneficia se todos nós deixarmos mais lucro, tocarmos em algo e deixá-lo melhor do que você encontrou Conversei com um homem que aluga muitos apartamentos Ele disse, o Sr. Ho, você não acreditaria Quando a maioria das pessoas sai do apartamento, ele é jogado no lixo Que reputação para deixar, que tudo o que você toca fica sujo Você tem que mudar isso Treine-se para deixar um lucro em vez disso Um amigo meu ganhou dinheiro em todos os carros que comprou Por quê? Porque quando ele os vende, eles estão em melhores condições do que quando ele os adquire A chave para os pais é tocar uma vida e deixá-la melhor do que você encontrou A chave para os líderes é tocar um negócio e deixá-lo melhor do que você encontrou A chave para os funcionários é tocar em um trabalho e deixá-lo melhor do que você o encontrou Deixe-o um lucro Que mundo seria este se todos tentassem deixá-lo em melhores condições do que o encontraram? As três atitudes da riqueza anos atrás, quando tomei a decisão de mudar minha vida econômica Tive que desenvolver uma nova atitude, bem como novos conceitos Aqui está o que eu costumava dizer, eu odeio pagar meus impostos, disse Shoaf Bem, essa é uma maneira de viver Eu retruquei, todo mundo não odeia pagar seus impostos? Ele disse, e não Não Alguns de nós já passamos disso uma vez que entendemos o que são impostos Aqui está o propósito dos impostos em nossa sociedade democrática Os impostos são como você cuida e alimenta a galinha dos ovos de ouro Você não gostaria de alimentar a galinha dos ovos de ouro? Como você se sente sobre alimentar o ganso? Você pode pensar que o ganso come demais Isso provavelmente é verdade Mas é melhor um ganso gordo do que nenhum ganso E a verdade é que todos nós comemos demais Não deixe que um apetite acuse outro É claro que o governo precisa fazer uma dieta O mesmo acontece com a maioria de nós Mas você ainda tem que cuidar e alimentar a galinha dos ovos de ouro A atitude correta é tão importante Aqui está o que eu costumava dizer Deu odeio pagar minhas contas Eu trago o correio E não há nada além desses envelopes de janela Contas, contas, contas Disse Shoaf Bem, essa é uma maneira de viver Eu disse, e todo mundo não odeia pagar suas contas? Ele disse, e não Alguns de nós estão muito além disso Eu disse, é possível amar pagar suas contas? Ele disse, sim Reduza seu passivo e aumente seus ativos Você não adoraria fazer isso? Você pode começar adotando uma atitude totalmente nova Da próxima vez que você pagar 100 dólares em uma conta Coloque uma pequena nota lá que diz E com grande prazer, eu lhe envio esses 100 dólares As agências de faturamento não recebem muitas cartas assim Que ótimo cenário Reduza seus passivos e aumente seus ativos Seu quadro financeiro está melhorando Você pode aprender a amar pagar suas contas Pense nisso como manter o dinheiro em circulação Pense em pagar seus impostos como alimentar a galinha dos ovos de ouro É tudo uma questão de atitude Aqui está a última atitude que você precisa adotar em relação à riqueza E todos devem pagar Claro, a vida é oportunidade, mas a vida também é preço Todos temos de pagar, todos temos de partilhar Uma das histórias bíblicas clássicas de todos os tempos descreve um cenário fascinante Aqui está a minha interpretação dessa história Um dia, Jesus e seus discípulos estavam de pé ao lado do tesouro da sinagoga Observando as pessoas enquanto elas passavam com suas ofertas Algumas pessoas vieram e colocaram grandes quantidades Outros vieram e colocaram em quantidades modestas Então uma pequena senhora vem e coloca dois centavos no tesouro Jesus disse aos seus discípulos, olhem para isso Seus discípulos responderam, dois centavos? Qual é o grande problema? Jesus disse, não, você não entende Ela deu mais do que todo mundo Eles disseram, dois centavos é mais do que todo mundo? Ele disse, sim Porque tenho certeza de que seus dois centavos representam a maior parte do que ela tem E se você dá a maior parte do que você tem, então você deu mais Que lição a aprender Não é a quantidade, é o que ela representa que conta Há uma sabedoria transmitida pelo que não acontece nesta história também Jesus não alcançou o tesouro pelos dois centavos dessa pequena senhora Ele não correu atrás dela e disse, com licença Meus discípulos e eu decidimos que você é tão lamentável e pobre que estamos lhe devolvendo seus dois centavos Estou lhe dizendo, isso não aconteceu Se isso tivesse ocorrido, teria sido altamente insultuoso Ela teria dito com razão, Deus sei que meus dois centavos não são muitos Mas eles representam a maior parte do que eu tenho E você me insulta por não me deixar contribuir com o que eu quero contribuir, mesmo que sejam apenas dois centavos Ela sabia, assim como Jesus sabia, que todo mundo tem que pagar, mesmo que sejam apenas centavos E se você começar com centavos ou dólares ou nada, lembre-se das três atitudes de riqueza Uma vez que você comece a pensar dessa maneira, você está livre para criar uma esplêndida filosofia econômica Que o levantará cedo e o manterá acordado até tarde Isso fará com que você pense em maneiras de usar seus recursos para realizar seus sonhos para o futuro É disso que se trata o caminho para a independência financeira Uma ambição digna e legítima Em algum momento da vida, todo mundo tem que lutar com sua própria ambição financeira Quer chamemos isso de independência financeira ou de se tornar rico Eu sei que algumas pessoas estão um pouco desconfortáveis com esse tipo de frase, e eu posso entender isso Todos nós já ouvimos o ditado, o dinheiro é a raiz de todo o mal Bem, eu acredito que o amor ao dinheiro é certamente mal, mas o dinheiro em si não é mal Há uma maneira maligna de adquirir dinheiro, vá ganância E há uma diferença entre ganância e ambição Ao contrário do filme Wall Street, a ganância não é boa A ganância está associada a obter algo por nada Ganância significa esperar mais do que a sua parte A ganância leva a obter algo às custas dos outros Chamamos isso de mal A ganância não é boa Eis o que é bom, não ambição, e ambição legítima A ambição legítima diz, vê eu só quero algo a serviço dos outros Não à custa dos outros, mas ao serviço dos outros Jesus nos deu o maior cenário para o sucesso quando explicou que, se você deseja ser o maior, você deve encontrar uma maneira de servir ao máximo Para muitos, o serviço é o caminho que leva à grandeza É claro que muitas pessoas esquecem esse aspecto do serviço em sua busca pela grandeza A ganância pelo poder absoluto levou Joseph e Stalin a matar 30 milhões de seus próprios compatriotas E o poder absoluto corrompe absolutamente Stalin é um dos melhores exemplos da busca do poder às custas dos outros, não a serviço dos outros Ser o maior é uma ambição digna apenas se for perseguida com o objetivo de servir a muitos Servir a muitos leva a uma grande riqueza Servir a muitos leva a um grande reconhecimento Servir a muitos leva a uma grande satisfação Zig Ziglar provavelmente disse isso tão bem quanto qualquer um Se você ajudar pessoas suficientes a conseguir o que querem, você pode ter tudo o que quiser Isso não é ganância É uma ambição legítima ao serviço dos outros Mas, mesmo nesse contexto, algumas pessoas se sentem ambivalentes sobre sua ambição em relação à riqueza Eles estão um pouco perturbados pela natureza egoísta de buscar sua fortuna Então, eu tento me referir a esse esforço como uma busca por independência financeira Aqui está a minha definição de independência financeira V é a capacidade de viver exclusivamente da renda de seus próprios recursos pessoais É uma ambição digna e legítima prestar um bom serviço, desenvolver boas habilidades no mercado Tornar-se tão valioso que você possa viver independentemente da renda de seus próprios recursos pessoais Você não está colocando fardo sobre os outros para apoiá-lo E você tem a capacidade e o desejo de apoiar os outros, porque sabe que nunca poderia ter feito isso sozinho É por isso que acho que a independência financeira é uma ambição tão digna O que você faz com o que você tem? Deixe-me recomendar um livro para você ler No Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason Talvez você já tenha lido Leia novamente É apenas um pequeno livro, e você pode lê-lo em uma noite Eu o chamo de aperitivo para o discurso completo sobre o tema da independência financeira O tema principal deste livro é que o que você faz com o que você tem é mais importante do que o que você tem O que você faz com o que você recebe é mais importante do que o que você recebe O que fazemos com o que temos diz muito sobre nós Revela nossa filosofia de vida, nossa atitude, o que sabemos e o que pensamos, e a composição de nosso caráter É um reflexo de nossos pensamentos e nossos sistemas de valores Também revela nossas habilidades de pesar e perceber O exterior é sempre um reflexo do interior Lembre-se, tudo é sintomático de algo É uma política sábia prestar atenção aos sintomas, pois eles podem ser os primeiros sinais de uma má escolha de filosofia ou um sinal de que algo importante está sendo mal interpretado, mal compreendido, mal calculado Deixe-me dar-lhe alguns dos detalhes de um bom plano financeiro, como sugerido pelo livro de Clason Primeiro, você precisa aprender a viver com 70% de sua renda líquida e o que significa o dinheiro que você sobrou depois de pagar seus impostos A razão pela qual são 70% é porque você vai fazer algumas coisas muito especiais com os 30% restantes Então, vamos falar sobre como você aloca esses 30% Lembro-me de um dia dizer ao Sr. Shoaf E se eu tivesse mais dinheiro, teria um plano melhor Ele me disse, o Sr. Ho, eu sugeriria que, se você tivesse um plano melhor, teria mais dinheiro Não é o valor que conta, é o plano Não é o que você aloca, é como você aloca Aqui está a primeira parte do processo de alocação Dos 30% que você não está gastando, 10% devem ir para a caridade Você deve dar parte do que você tem para ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmos Eu acho que 10% é um bom número, mas é claro que você pode escolher sua própria porcentagem É a sua vida e o seu plano Dar seu dinheiro a uma igreja ou instituição é uma boa ideia Porque, na maioria das vezes, eles podem encontrar as pessoas que estão precisando Mas se você administra a distribuição sozinho ou deixa isso para uma instituição, 10% devem ser dados à caridade E, a propósito, o melhor momento para ensinar esse processo de alocação para seus filhos é quando eles ganham seu primeiro dólar Leve seus filhos em um passeio visual Leve-os a um lugar onde algumas pessoas muito infelizes vivem As crianças têm grandes corações Se eles virem o problema, eles não terão nenhum problema em dar um centavo de cada dólar A hora de começar isso é quando as quantidades são pequenas É muito fácil dar um centavo de um dólar É um pouco mais difícil doar 100 mil dólares de um milhão Você pode dizer, vó, se eu tivesse um milhão de dólares, eu daria 100 mil Não tenho tanta certeza É muito dinheiro Melhor começar cedo, para que você aprenda o hábito antes que o grande dinheiro apareça em seu caminho Aqui está o que fazer com os próximos 10%, reserve-o para gerenciar como risco ou capital de risco Faça algumas compras e vendas você mesmo Compre algo, conserte-o e venda-o, envolva-se no comércio, mesmo que seja apenas um empreendimento de meio período Sua casa é um grande projeto de capital Todos nós devemos nos engajar no capitalismo neste país Nos Estados Unidos, acreditamos que o capital pertence às mãos do povo O comunismo ensina que o capital pertence às mãos do Estado Essa é uma grande diferença de ideologia O comunismo parece basear-se na ideia de que os seres humanos são estúpidos demais para saber o que fazer com o capital Por isso tudo deve ser dado ao Estado para administrar Em nosso país, acreditamos que o conhecimento do que fazer com o capital reside na população As pessoas têm a genialidade de ter ideias de bens e serviços para o mercado Essa filosofia construiu um empreendimento dinâmico conhecido como capitalismo e criou uma abundância de oportunidades Os terceiros 10 centavos de cada dólar devem ir para uma conta de poupança Eu prefiro chamá-lo de uma conta de investimento porque, e as crianças vão adorar isso, e as instituições pagam pelo uso do seu dinheiro Você pode recuperar o dinheiro que você emprestou mais um lucro do que você é pago pelo uso do seu dinheiro Se as crianças começarem este programa começando com o que ganham com o emprego ou empresa Quando tiverem 40 anos, elas serão ricas o suficiente para serem capazes de fazer o que querem fazer com o resto de suas vidas Em vez do que tem que fazer Uma criança de 10 anos pega um dólar e procura pela comunidade Ele encontra uma carroça quebrada e abandonada e paga um dólar por ela Ele a traz para casa, limpa-a, lixa ferrugem, pinta-a até que esteja brilhante nova, endireita as rodas e vende a perua nova por 11 dólares Uma criança de 10 anos merece um lucro de 10 dólares É claro A sociedade agora tem um vagão consertado É disso que se trata Encontre algo e deixe o melhor do que você encontrou Crie um valor Construa um patrimônio É assim que devemos viver nesta sociedade mais dinâmica chamada América E todos podem contribuir, todos podem trazer algum valor para o mercado Todos nós podemos ser estudantes de capital, lucro, equidade e valor Todos nós podemos nos engajar na livre iniciativa Todos nós podemos adotar um comportamento que traga riqueza de estilo de vida e tesouro Junto com nossos filhos, podemos construir a sociedade mais poderosa e atraente de todos os tempos Temos o conhecimento, as ferramentas, as escolas, o mercado, os recursos, a vontade Que cada um de nós comece As riquezas estão lá para a tomada Planejando seu futuro financeiro Um homem que conheço tem um MBA de Harvard e um diploma de engenharia do MIT Ele é um cara inteligente Ele está semi-aposentado agora e fazendo o que mais gosta, administrar cursos universitários de economia e planejamento de negócios Mas quando ele ensina economia, ele também ensina economia pessoal Esta é a filosofia com a qual ele começa suas aulas E decida como você quer viver agora, versus quanto tempo você quer trabalhar Isso significa que, se você gastar tudo o que fizer agora, não terá escolha não ser trabalhar mais e mais Mas se você começar a investir em seu futuro financeiro agora, terá muitas opções Você pode se aposentar mais cedo, viajar mais, continuar sua carreira ou começar uma nova carreira mais tarde na vida Mais uma vez, tudo se resume a escolhas Pense amanhã hoje e viver melhor amanhã Aqui está a próxima coisa a pensar Quando você está planejando seu futuro econômico, tenha cuidado com seus cartões de crédito Vender dinheiro é um grande negócio Você provavelmente recebe convites pelo correio para se inscrever em um novo cartão de crédito algumas vezes por mês Ter alguns cartões de crédito é importante Especialmente se você viajar Eles são mais seguros e mais fáceis de rastrear do que o dinheiro Mas atenção Eu sei que é difícil Quando você compra algo com um pequeno pedaço de plástico, você não sente o efeito até receber a conta Portanto, certifique-se de que, o que quer que você compre, você ainda esteja feliz com sua compra depois de receber a conta O crédito é a maneira mais fácil de se endividar Endividar-se estrategicamente, não habitualmente Se o seu negócio é de alto risco, se você é um empreendedor cuja carreira exige uma grande quantidade de risco e uma grande quantidade de dívida estratégica, mantenha a dívida em seu negócio e fora de sua vida pessoal Eu sei que este é difícil, também, porque para a maioria dos empreendedores que procuram capital, o credor exige que você garanta o empréstimo pessoalmente Portanto, planeje sua dívida, assim como você planeja sua fortuna Aqui está outro ponto a lembrar Ao se tornar financeiramente independente, é difícil ficar rico rapidamente É fácil ficar rico devagar Isso não acontece da noite para o dia Com investimentos conservadores, demora um pouco É preciso disciplina para continuar agregando valor ao seu futuro, um pouco a cada mês Leva tempo para construir sua fortuna e criar sua independência financeira Há um ditado sobre investir, tempo, não tempo Leva tempo Se jogar no mercado de ações é o que você faz, então você sabe que o tempo é um jogo de bola totalmente diferente Mas para a pessoa média, é hora Um estudo foi feito há algum tempo que analisou os investimentos no mercado de ações O estudo levou em consideração dois cenários No primeiro cenário, as ações foram compradas no pior momento possível e vendidas no pior momento possível Comprava alto e vendia baixo E depois de 40 anos, o retorno médio foi de cerca de 10% Cenário 1 tratado com o tempo No segundo cenário, os estoques foram analisados ao longo de um período de 10 anos Os estoques foram comprados no melhor momento possível e vendidos no melhor momento possível Depois de 10 anos, o retorno médio foi e cerca de 10% O segundo cenário tratava do timing Portanto, o tempo pode não ser tudo o que está rachado para ser Seja paciente na construção de sua independência financeira Serão pequenos passos de cada vez É difícil ser paciente às vezes, mas é como alcançar seus objetivos e isso acontece um passo de cada vez E aquelas situações em que a paciência não tem nada a ver com a construção da independência financeira? E quanto àqueles bebês de fundos fiduciários que recebem sua independência financeira em uma bandeja de prata? Eles nunca têm que trabalhar um dia em suas vidas, se é isso que eles escolhem Seu primeiro carro é um Porsche Sua primeira casa é uma mansão Seu primeiro emprego é na empresa do papai E aquelas pessoas nascidas ricas? Um cara diz E não é justo que eu esteja trabalhando como louco o dia todo, a semana toda, o mês todo, toda a minha vida E simplesmente não é justo Eu nunca vou ter esse tipo de dinheiro Bem, algumas coisas não são justas Herdar dinheiro pode não parecer justo Mas o que isso tem a ver com você? Realmente? Se o seu sonho é ter maior independência financeira do que algumas pessoas que você conhece Então é melhor começar a trabalhar mais e de forma mais inteligente em seus próprios objetivos Suas próprias visões e parar de ponderar o que é justo e o que não é Comece a examinar o que está mantendo você de volta, em vez do que os mantém à frente Comece a olhar para o que você está fazendo Há muitas histórias, exemplos e experiências de pessoas que começaram suas carreiras destituídas E tinham determinação suficiente para fazê-lo até que tivessem mais do que jamais sonharam Estude as experiências de outros que construíram seu caminho para o topo, em vez daqueles nascidos lá E você não só alcançará o topo, mas também o merecerá Alcançando seu objetivo Eu criei o que eu acho que é o papel principal dos avós em nosso país O principal papel dos avós neste país deve ser ensinar seus netos a serem ricos, cultos e felizes Os avós não deveriam ter que dizer Eu trabalhei toda a minha vida, agora preciso de ajuda Eles devem ser capazes de dizer Eu trabalhei toda a minha vida, agora eu posso ajudar Se você não é financeiramente independente aos 50 anos, isso não significa que você mora no país errado Isso não significa que você vive na comunidade errada Isso não significa que você vive na hora errada Isso não significa que você é a pessoa errada Significa simplesmente que você tem o plano errado Eu descobri que você pode ser uma pessoa legal com o plano errado Você pode ser uma pessoa sincera com um plano ruim E lembre-se, não é incomum Tudo tende a sair do curso ao longo do tempo Quando os astronautas fazem uma foto da Lua, eles não permanecem no curso durante toda a viagem Eles têm o que é conhecido como correções de meio de curso E aquelas mudanças ajustadas que o colocam em um curso mais reto E no caminho para um destino tão longe quanto a Lua, essas pequenas mudanças são tão importantes Se há um alvo que você não quer perder, é a Lua Se você fizer da riqueza e da liberdade financeira uma necessidade importante, você terá a melhor oportunidade de chegar E aqui está o primeiro passo que você precisa dar no montar uma demonstração financeira Quando falei sobre independência financeira com o Sr. Shoaf, ele me perguntou se eu tinha uma demonstração financeira atual Eu disse, no que é uma demonstração financeira? Foi quando obtive minha educação primária para fazer um plano financeiro O Sr. Shoaf explicou que é muito importante saber exatamente onde você está, sem se enganar Para que você possa então chegar a um bom plano para ir de onde você está para onde você quer estar Acabou por ser bastante fácil montar um Você simplesmente lista o valor de seus ativos de um lado de um pedaço de papel e o total do que você deve E seus passivos e do outro lado do papel Então, subtraindo um do outro, você cria seu patrimônio líquido atual Ele não lhe diz o que você vale como pessoa, mas sim o que você vale financeiramente Eu disse ao Sr. Shoaf, e minha demonstração financeira não vai parecer tão boa Ele disse, e não é importante o quão bom ele parece O importante é que você faça isso Então eu coloquei essa primeira demonstração financeira junta Eu tinha muitas responsabilidades e dinheiro que devia aos meus pais, pagamentos de empréstimos a instituições e todos os tipos de outras dívidas Do lado dos ativos, eu realmente tive que raspar o fundo do barril Eu até coloquei meus sapatos no lado do ativo Valiam alguma coisa Que vergonha que, depois de seis anos de trabalho, eu tivesse que listar meus sapatos como patrimônio Claro, você não precisa colocar os resultados em um quadro de avisos público Mas é de vital importância que você saiba como está indo Aqui estão alguns outros pontos Primeiro, mantém excelentes livros, não apenas para fins fiscais, mas para si mesmo Seu futuro financeiro e para seu próprio senso de autoestima Você já ouviu a expressão de eu não sei para onde tudo isso vai? Bem, a partir de agora, assuma um novo compromisso com a independência financeira e com o valor que vem de saber para onde tudo vai e de onde tudo vem É apenas uma daquelas disciplinas importantes que podem ajudá-lo a provar a si mesmo que você está em uma nova estrada, caminhando em uma nova direção, tornando-se uma nova pessoa e chegando a um novo destino Sem esse esforço, você continuará recuando Descobri que você pode ganhar 5 mil dólares por mês e ainda quebrar Você diz, como você poderia ir à falência ganhando 5 mil dólares por mês? É fácil, e gaste 6 mil E quando você ganha 5 mil dólares, gastar 6 mil não é tão difícil Alguém disse uma vez, e se o seu boto excede sua renda, sua manutenção se torna sua queda Portanto, seja o mestre sobre o que você tem e o que quer que você seja É aí que as sementes da grandeza são semeadas, e grande riqueza, grande saúde, grandes resultados, grande influência e um ótimo estilo de vida Interesse-se e até se delicie em fazer bem todas as pequenas coisas Isso faz de você uma pessoa sofisticada para saber onde está a fonte de riqueza e felicidade Certamente a vida está relutante em entregar uma fortuna a alguém que constantemente abusa de seu salário Não é o valor que conta É o plano e a aplicação fiel desse plano que conta São essas chaves engenhosas que abrem a porta para o tipo de pessoa que realmente queremos nos tornar E ao se tornar essa pessoa, você atrai todos esses tesouros e valores que a maioria das pessoas chamaria de A boa vida Uma vida abundante, uma vida produtiva, uma vida empreendedora, uma vida influente, uma vida elegante E essa é a boa vida Enriquecendo a sua vida Um estilo de vida enriquecedor é uma questão de consciência, valores, educação e gosto disciplinado É uma arte que traz alegria à medida que é praticada ou não é apenas um assunto a ser estudado É a decisão deliberada de saborear e desfrutar de todas as experiências e possibilidades da vida Ter um estilo de vida enriquecedor significa expandir seu conhecimento e experiência com livros, pessoas, filmes e novas aventuras Portanto, aprecie tudo e todos com quem você entra em contato Você pode começar a expandir seu estilo de vida hoje Pense em algo que você pode fazer hoje para se sentir mais rico e melhor sobre sua vida Faça um telefonema, reserve ingressos para um concerto, envie flores, escreva uma nota de agradecimento, planeje uma viagem de nova descoberta ou comece a ler um clássico Eu apostaria que dentro de 50 milhas de onde você está agora há alguns lugares que você nunca viu, alguns alimentos que você nunca provou, algumas experiências que você nunca teve Eu cresci em Idaho e nunca estive no parque de Yellowstone E parte disso está em Idaho Milhares de pessoas de todo o mundo viajaram para Yellowstone Todo mundo não sabe sobre Old Fightful Eu estive na África, mas não em Yellowstone Não é fácil perder alguma coisa? Muitas vezes não é mais fácil não fazer algo, ver algo ou experimentar algo? Vamos todos definir um novo objetivo para não perder nada, especialmente as coisas ao nosso alcance Lembre-se, todas as coisas boas exigem esforço, um ato consciente de um pensamento único O ato serve como uma ponte entre os sonhos e a realidade Portanto, melhore seu estilo de vida e seu estilo de ver, dar, compartilhar, desfrutar e pouco a pouco Não é a quantidade que conta, mas a experiência de escolher viver com o estilo Lembro-me de uma vez dizer ao Sr. Shoaf em se eu tivesse mais dinheiro, seria feliz E ele me deu algumas das melhores palavras de sabedoria quando me disse O Sr. Ho, a chave para a felicidade não é mais A felicidade é uma arte a ser estudada e praticada Mais dinheiro só vai fazer você mais do que você já é e enviá-lo mais rapidamente para o seu destino Ele continuou Se você está inclinado a ser infeliz, você será absolutamente miserável se você receber muito dinheiro Se você está inclinado a ser mau, você será um terror se você receber muito dinheiro Se você está inclinado a beber um pouco demais, você estará bêbado quando receber muito dinheiro Mais dinheiro só vai fazer você mais Mas a boa notícia é que mais dinheiro amplificará sua felicidade se você estiver inclinado a ser feliz Estilo não é mais O estilo é uma arte, um gênio, um design O estilo de vida é reservado para aqueles que estão dispostos a estudar e praticar as artes superiores da vida Estilo de vida é cultura, música, dança, arte, escultura, literatura, peças de teatro e concertos O estilo de vida é um sabor do fino, do melhor, do melhor O filósofo Mortimer Adler disse uma vez que, se não optarmos pelos gostos mais finos, nos contentaremos com os medíocres Portanto, desenvolva uma apreciação pelas coisas boas da vida Esse é um propósito digno e desenvolver um apetite pelas coisas únicas da vida Lembre-se, não é a quantidade, é a qualidade Vamos todos definir uma meta para não deixar de experimentar algo que está ao nosso alcance Se você mora perto do Parque Nacional de Yellowstone e ainda não viu Old Fightful, faça questão de ir capítulo 8 As chaves para uma comunicação poderosa A melhor comunicação ocorre quando ambas as pessoas são sinceras Uma sinceramente desejando aprender ou ouvir, e a outra sinceramente desejando compartilhar Você precisa ter palavras bem escolhidas disponíveis em seu banco de recursos mentais, juntamente com emoção suficiente de seu coração e alma, para fazer sua comunicação funcionar Uma dieta de palavras pode alimentar a mente e nos inspirar a fé, visão e articulação É assim que milagres podem acontecer O sucesso é como um oceano, e não está em falta O problema é que algumas pessoas vão para o oceano com uma colher de chá Transmitindo sua mensagem Para ser capaz de se dar bem com os outros Para ser capaz de trabalhar bem com os outros Para ser capaz de viver bem com os outros Para melhorar o seu relacionamento com os outros, você deve ser um bom comunicador Deixe-me dar-lhe algumas dicas sobre uma boa comunicação A primeira é ter algo que vale a pena dizer Isso vem do cultivo de seus interesses, sensibilidade e conhecimento E segundo, agora que você tem algo que vale a pena dizer, diga-o bem Ao se expressar, mantenha alguns conceitos importantes em mente O número 1 é a sinceridade A melhor comunicação ocorre quando ambas as pessoas são sinceras Uma pessoa sinceramente desejando aprender ou ouvir, e a outra pessoa sinceramente desejando compartilhar seus pensamentos A segunda dica para comunicação é a prática Parte do que ensino no treinamento de vendas enfatiza a prática Comece com algo simples E quando você não sabe muito sobre o que está fazendo, a prática é ainda mais importante Digamos que você esteja em vendas e sua apresentação não seja tão boa Você anda por aí dizendo, você não gostaria de comprar isso, não é? Talvez se você disser isso com frequência suficiente durante o dia, alguém possa dizer, bem, talvez eu o fizesse O que você está vendendo? Você não pode responder, cuide do seu próprio negócio Não, uma vez que você abre a porta, você tem que passar por ela Aqui está o que acontece se você praticar suas técnicas de vendas, você é obrigado a fazer vendas Alguém dirá, o que você está vendendo, e você dirá a eles Talvez eles queiram comprar o que você está vendendo Se você praticar, você vai melhorar Você ficará melhor em sua apresentação de vendas Você ficará melhor em ouvir seu cliente em potencial Você ficará melhor em fechar a venda Você vai ficar melhor em ganhar a vida A prática é tão valiosa quanto a venda, porque aqui está o que é valioso em vendas, vais habilidades que você cultiva A venda vai fazer você ganhar a vida As habilidades farão de você uma fortuna Pratique sua apresentação e sua capacidade de comunicar o que você sabe As pessoas por aí que dizem, e não, eu não me importaria com nenhum, são igualmente valiosas Por quê? Por que eles tomaram o tempo para deixá-lo praticar sua apresentação? Quando você está apenas começando, você pode até querer pagá-los para ouvi-lo praticar enquanto você tropeça Portanto, seja grato pelos ou não A prática ajuda você a desenvolver habilidades As habilidades tornam seu trabalho mais valioso Se você apenas vender, você pode ganhar a vida Se você vender habilmente, você pode fazer uma fortuna Se você apenas falar, você pode manter uma família unida Se você falar habilmente, você pode construir sonhos e o futuro A diferença é o grau de habilidade que você possui Você pode cortar uma árvore com um martelo, mas leva cerca de 30 dias Se você trocar o martelo por um machado, você pode cortar a árvore em cerca de 30 minutos A diferença entre os 30 minutos e 30 dias é a ferramenta E sua melhor ferramenta de comunicação é sua habilidade, então pratique uma comunicação eficaz O próximo conceito a considerar é a brevidade Às vezes você não precisa de muito Tudo o que você precisa é apenas o suficiente Aqui está o que eu descobri, e quanto mais você sabe, mais breve você pode ser Você pode aprender a tornar as palavras mais eficazes Jesus foi breve quando estava montando sua equipe Ele apenas vagava pelo campo, e de vez em quando ele via alguém que ele queria em sua equipe e dizia Por que Jesus poderia ser tão breve, mas ser tão eficaz? Aqui está o que eu acho Ele foi eficaz por causa de tudo o que ele não tinha a dizer Quando você se torna maior, quando você se torna mais sábio, quando você se torna mais forte, você se torna uma pessoa de melhor reputação Quando você chega, sua reputação o precedeu Você não precisa dizer muito Você não precisa se lançar em uma arenga de duas horas se sua reputação o precedeu Sua reputação fará muito do trabalho antes mesmo de você chegar Se você se tornar pessoalmente seguro, e sua reputação o preceder, às vezes você não precisa de tantas palavras E se você prestar atenção àqueles com quem está falando, entender suas personalidades, observar sua linguagem corporal, você pode perceber que precisa ser breve e ou você os perderá no primeiro minuto Se você está conversando com um cliente em potencial e sabe que ele é um tipo de cara de linha de fundo, seja breve Atenha-se ao ponto Se ele está com vontade de estar excessivamente familiarizado, então tome essa deixa Se não, atenha-se aos fatos Conheça uma mulher que mora em uma área suburbana Há muitas crianças vendendo coisas de porta em porta Você deve dar às crianças a chance de praticar sua apresentação Afinal, esta é provavelmente a sua primeira experiência em vendas Então, algumas vezes, essa mulher vai ouvir as crianças Mas outras vezes, ela ataca com o que você está vendendo, para quem é e quanto você quer Ela acaba comprando o que a criança está vendendo, ela simplesmente não tem tempo para o campo Depois de anos em que a filha desta mulher ouviu isso, a menina está vendendo biscoitos escoteiros pela primeira vez No segundo dia fora, a menina chega em casa e a mãe pergunta E como você se saiu? A menina diz E eu vendi 256 caixas até agora Mamãe diz E isso é ótimo Como você faria isso? A garota diz Bem, eu imaginei que a maioria das mães é como você E eu sabia que tinha cerca de dois segundos para dizer minhas coisas ou eles fechariam a porta para mim Então eu apenas sorri, disse a eles meu nome Disse que estava vendendo biscoitos escoteiros e perguntei quantas caixas eles gostariam Essa abordagem de linha de fundo pode realmente funcionar Mas nem sempre pode ser o certo para usar É por isso que você tem que dimensionar a situação Leia seu público e leia-o bem e para saber a melhor maneira de abordá-lo A linguagem corporal diz muito sobre qual abordagem adotar Veja como as pessoas com quem você está falando estão sentadas O que eles estão fazendo com as mãos? Seus olhos? Se um homem tem os braços cruzados, as pernas cruzadas, o queixo enfiado para baixo E ele está franzindo a testa, ele não será fácil de alcançar Se uma mulher está de pé atrás de sua mesa, você tem que se apressar Ela não vai ouvir muito mais Pegue o ritmo e deça até ele Finalmente, você tem que aprender a captar sinais emocionais As mulheres parecem ter essa parte embutida Os homens podem aprendê-lo Portanto, aprenda a ler a linguagem corporal e as emoções Aprenda a ler o que os outros estão sentindo para que você possa mudar a maneira como se comunica e transmitir sua mensagem Essa é a maneira de se comunicar bem A próxima parte de se expressar bem é fazê-lo com estilo Seja um estudante de uma variedade de estilos, mas certifique-se de desenvolver o seu próprio Você pode deixar alguém influenciá-lo, mas não se torne ele Desenvolva seu próprio estilo Aqui vai outra dica para se expressar Desenvolva seu vocabulário Você só precisa ter um bom vocabulário para falar bem Se você está faltando em vocabulário, então você está faltando nas ferramentas para articular algum problema ou ideia Palavras, e você não pode se comunicar sem eles E você não pode se comunicar bem sem um vocabulário extenso Toda vez que você se deparar com uma palavra que é nova para você, procure-a Toda vez que você estiver em uma conversa e a outra pessoa usar uma palavra que é nova para você, procure-a Claro, na maioria das vezes você pode descobrir o significado de uma nova palavra pela forma como ela é usada Mas se você não puder, certifique-se de descobrir a definição antes de usá-la Vários anos atrás, alguns dos meus amigos fizeram uma pesquisa entre os prisioneiros como parte de um programa de reabilitação Eles não estavam procurando por essa informação, mas aqui está o que eles encontraram Vá definitivamente uma relação entre vocabulário e comportamento Quanto mais limitado o vocabulário, maior a tendência a exibir mau comportamento Quando você para e pensa sobre isso por um momento, faz sentido O vocabulário é uma maneira de ver Isso nos dá uma percepção Você não pode usar ferramentas que você não tem para criar compreensão, consciência, compreensão, percepção ou uma visão para si mesmo Você só pode ter tanta visão quanto o seu vocabulário atual lhe dará E se você é limitado em vocabulário, você não pode ver muito bem É como ver o mundo através de um buraquinho O vocabulário também é uma ferramenta para expressar o que está acontecendo em seu coração, o que está acontecendo em sua cabeça Ele permite que você diga o que você vê e percebe Se você tem uma maneira limitada de traduzir e expressar o que está acontecendo em sua mente, você ficará muito para trás Você teria problemas gêmeos sem um bom vocabulário Número 1, você não seria capaz de ver Número 2, você não seria capaz de expressar seus pensamentos Seu mundo continuaria ficando cada vez menor e menor sem a visão que essa ferramenta fornece Finalmente, você não precisaria de um lugar muito maior do que uma cela de prisão para viver Por quê? Isso é tão grande quanto algumas pessoas pensam Isso é tudo o que eles têm, esse pequeno mundo estreito Mas a cada nova palavra que você aprende, seu mundo se expande Você aumenta a sua capacidade de perceber e expressar ideias, e sua mente não conhecerá limites Intensificando suas palavras O que é que torna a linguagem poderosa? Posso dar-lhe uma resposta simples, palavras cheias de emoção As próprias palavras são poderosas, mas não tão poderosas quanto aquelas carregadas de emoção humana Ódio, amor, raiva, desprezo, carinho e compaixão fazem parte de todo o espectro da emoção humana disponível para todos nós A emoção é o que torna a linguagem poderosa o suficiente para realizar a tarefa, mover alguém para a ação, corrigir um problema ou encontrar uma solução Precisamos de toda a gama de emoções Na verdade, as coisas podem ficar um pouco complicadas, porque às vezes você tem que colocar amor e ódio na mesma frase Quando você sente isso, é importante dizê-lo Pense em quantas vezes você tem que dizer aos seus filhos Eu te amo, mas odeio o que está acontecendo É crucial que as crianças saibam o que você ama e o que você odeia Eu te amo, mas eu odeio para onde você está indo Eu te amo, mas eu odeio quem você é por perto Pode ser extremamente difícil explicar tanto o seu amor quanto o seu ódio, mas você tem que aprender a fazê-lo Você tem que expressá-lo, você não pode simplesmente ignorá-lo É aqui que a intensidade desempenha o seu papel ou ela muda o poder da palavra Imagine uma palavra como um pequeno alfinete reto Se eu tivesse um pequeno alfinete reto, e eu o jogasse em você e batesse em você na mão, você sentiria Eu te toquei com minhas palavras Mas e se eu pegasse aquele pequeno alfinete reto e o conectasse à extremidade de uma barra de ferro? Eu poderia conduzir esse alfinete através do seu coração O alfinete é a palavra, e a barra de ferro é a emoção Palavras apoiadas por emoções são muito mais poderosas A emoção muda a eficácia da palavra Tenha em mente, no entanto, que as emoções devem ser bem medidas É isso que faz uma boa peça, um bom desempenho em um filme Quando suas emoções estão bem equilibradas, você não exagera ao expressar um pequeno ponto Isso pareceria bobagem Todos os líderes têm que ser ensinados isso Você não precisa de uma explosão atômica para obter um pequeno ponto Na liderança, ensinamos você a não atirar um canhão em um coelho É muito poder de fogo É eficaz, mas você não terá mais coelho Você também não quer errar do lado de expressar muito pouco Se for um ponto importante e você não tiver muita emoção, suas palavras perderão a eficácia Você não vai parecer muito bom É uma habilidade que todos nós podemos aprender e desenvolver Saber quanto poder de fogo colocar em nossas palavras Palavras bem escolhidas misturadas com emoções medidas são as mais eficazes Você precisa ter palavras bem escolhidas disponíveis em seu banco de recursos mentais Juntamente com emoção suficiente de seu coração e alma para fazer sua comunicação funcionar De onde vem a intensidade? Vem da mistura de todas as nossas experiências Onde você esteve, o que viu, o que ouviu, como se sentiu, o que passou, no que entrou, do que saiu, seus sucessos e fracassos e essa é a sua intensidade emocional Você deve tê-lo disponível perto da superfície Para a apresentação, para a peça, para a conversa, essa coisa emocional tem que estar perto da superfície Não muito profundo, não muito longe, mas disponível, pronto para ser misturado com a língua É isso que faz um comunicador eficaz Expandindo sua percepção As palavras são quase divinas Se alguém não consegue ver como ele pode ser bem sucedido E você vem e conta a ele sua história Escolhendo as melhores palavras que você pode Você lhe fez um imenso favor Quando você termina Ele diz Antes de você chegar aqui Eu era cego Agora eu posso ver As palavras são tão poderosas assim? Sim, as palavras são tão poderosas assim Você provavelmente já ouviu ou usou frases como essas em algum momento Antes de você chegar aqui, eu estava no escuro Enquanto você estava falando, algumas coisas surgiram em mim Uma vez que você explicou isso, o sol começou a nascer As palavras são tão poderosas assim? Sim Uma dieta de palavras motivacionais pode alimentar a mente e nos inspirar a fé, visão e articulação Com as palavras, temos percepção Com as palavras, temos a capacidade de contemplar ideias, pensar em soluções e criar situações dinâmicas na nossa própria cabeça Embora esse poder esteja quase além da compreensão, eu sei que ele está lá Um profeta antigo disse uma vez que as palavras são como uma lâmpada para os seus pés Eles fornecem uma luz para o seu caminho e ajudam você a ver para onde você está indo As palavras permitem que a mente espreite para o futuro e veja coisas que os outros não podem ver Alimente sua mente com palavras Eles são o pão para a cabeça Você precisa de uma fatia de torrada pela manhã para o seu corpo, mas você se lembra de alimentar sua mente? As palavras tornam-se alimento para o pensamento E quando as palavras são misturadas com fé e inspiração, milagres podem acontecer É assim que as nações são formadas É assim que as empresas são fundadas É assim que hospitais e escolas são construídos Foi assim que a humanidade desenvolveu uma sociedade dinâmica e civilizada Tudo se resume a palavras As combinações corretas de palavras podem produzir resultados quase divinos Se você está no escuro, eles podem iluminar seu caminho claramente Se você é cego, eles podem ajudá-lo a ver Comunicando-se adequadamente A comunicação adequada é uma chave importante para o sucesso no mercado Quando você conhece um novo grupo de pessoas, você deve assistir e ouvir e estar alerta Antes de decidir sobre o estilo de comunicação apropriado Você pode cumprimentar velhos amigos com um tapa nas costas e uma piada de mau gosto Mas certamente não saudaria uma oportunidade de negócio multimilionária dessa maneira Você deve tirar alguns momentos para estudar o temperamento do seu público Ouça como eles se comunicam uns com os outros Veja como eles reagem a situações e comentários Estude seu público, para que você não se envolva em algum comportamento que se mostre inadequado e caro Algumas pessoas poderiam ganhar 150 mil dólares por ano Mas elas têm que estar satisfeitas com 50 mil dólares porque seu comportamento está lhes custando a renda adicional Eles têm as habilidades, mas seu comportamento está custando-lhes muito Ele continua a colocá-los de volta Vamos considerar algumas dessas coisas no mercado que podem custar mais do que você deseja pagar Aqui está um, um palavrões Você tem que ter cuidado com a linguagem no mercado Alguma linguagem é mais apropriada para um bar esfumaçado Então, o que você deve fazer? Deixe no bar Caso contrário, você terá que pagar as consequências Todos nós devemos ser estudantes de consequências Precisamos estar cientes das coisas que nos custam E a linguagem ruim no mercado é uma das mais importantes a serem consideradas Se você cuspisse e contasse histórias sujas no mercado, quem acharia isso divertido? Outras pessoas no mercado que xingam e contam histórias sujas Você não terá nenhum problema com essas pessoas Na verdade, eles provavelmente vão gostar de ter você por perto Mas se você falar e contar histórias sujas para aqueles que podem se ofender, eles certamente não vão querer ter você por perto Vai custar-lhe muito Você também tem que ter cuidado ao usar jargões internos no mundo exterior Os chavões do seu setor são exclusivos do seu setor Tenha cuidado para não usar essa terminologia do lado de fora Por exemplo, as pessoas que falam linguagem de computador devem aprender a mudar de marcha quando saem para o mercado Todos nós precisamos observar nosso jargão e lembrar de mudar as engrenagens do jargão interno para o mundo exterior Aqui está outro erro de comunicação dispendioso de expressar sua emoção de forma inadequada Devemos aprender a fazer críticas e expressar nossa raiva de maneira segura Durante o curso do trabalho com os outros, é inevitável que você se depare com alguma situação que resultará em raiva Ou você descobrirá que as críticas precisam ser expressas Quando você delega a responsabilidade, se houver falta de boa comunicação ou falta de boa escuta do outro lado, é inevitável que a situação o deixe quente e incomodado O que você faz com sua raiva? Você não pode atacar seus filhos, seus amigos ou seus colegas Mas aqui está o que você pode e deve fazer, atacar o problema ou a situação Querida, você diz ao seu adolescente Você sabe que eu te amo, mas o que você fez foi errado Eu odeio que você tenha pego o carro sem perguntar primeiro E eu odeio especialmente que você tenha uma multa por excesso de velocidade O que você estava pensando? Seja qual for a punição, certifique-se de que você está abordando a má ação, não a pessoa Digamos que seu assistente tenha enviado o contrato para o vendedor em vez do comprador Certifique-se de que seu assistente saiba que você o aprecia, mas você não aprecia o erro Seja qual for a crítica que você transmita, qualquer raiva que você esteja expressando Certifique-se de que aquele que a recebe saiba muito bem que você se importa com ele, mas odeia o que ele fez Se você está muito animado para ser tão racional sobre isso, certifique-se de manter a boca fechada até esfriar um pouco Em seu livro The Leader in You, Dali Carnegie descreve os atributos da crítica gentil usando a regra de 3x1 Ele explica, se você não gosta de algo sobre a maneira como alguém trabalha, anote o problema Mas antes de confrontar essa pessoa com críticas, descubra 3 coisas boas sobre a pessoa Perceber 3 coisas boas lhe dá o direito de criticar uma coisa ruim Essa é uma abordagem interessante em crítica após apreciação Com palavras bem escolhidas e bem entregues, você pode admoestar o fazer sem admoestar o fazedor Isso é importante Você ama a pessoa Você odeia o ato Certifique-se de que ele ou ela sabe a diferença Você não precisa colocar as palavras Você não precisa esconder sua raiva ou decepção, mas precisa garantir que sua comunicação seja eficaz para que o erro nunca mais seja feito Quanto mais você se importa, mais forte você pode ser É simplesmente uma questão de se comunicar adequadamente Um exercício de treinamento de sensibilidade Para realmente se comunicar bem e tocar uma ampla gama de pessoas, você deve ser capaz de se relacionar com uma ampla gama de experiências Eles têm que ser parte de você Ser tocado por uma ampla gama de experiências humanas é um exercício de treinamento de sensibilidade Para realmente sermos capazes de alcançar as pessoas e ensiná-las com palavras, ideias e emoções, temos que entrar nessa área de sensibilidade A sensibilidade envolve ser tocado, ser afetado pelas coisas que acontecem em nossas próprias vidas, bem como as de outras pessoas Isso faz parte das coisas de peso que têm um forte impacto em nossa linguagem e comunicação Eu sempre vivi uma vida bastante protegida, então eu tive que realmente trabalhar nisso O que eu sei sobre a tragédia? Nunca tive nenhuma tragédia Mas parte da vida é trágica, e se você não pelo menos tentar entender esse lado extremamente triste, sua vida é deixada um pouco superficial Quando você vive uma vida tão protegida, você só tem que tentar sair do seu próprio pequeno mundo e se permitir ser tocado pela experiência de outra pessoa Você não pode realmente saber como é a vida de outra pessoa até que você a viva, mas pelo menos você pode tentar entender E se você fizer sua lição de casa nessa área de sensibilidade, ganhará o tipo de profundidade que aprimora sua conversa e sua comunicação Quando eu morava no norte da Califórnia, eu costumava ir a São Francisco duas ou três vezes por ano e passar um dia no tenderloin Para um garoto de fazenda de Aydarro, aquele tenderloin foi uma experiência e tanto Eu pude ver o que eu chamo de o outro lado Andei pelas ruas onde as pessoas solitárias andam e comiam onde comiam Depois de ouvir algumas de suas histórias, saí com uma nova noção da grande distância entre fracasso e sucesso, bondade e maldade, desespero e alegria Eu também saí com um maior senso de valor, porque as verdadeiras bênçãos da vida são iluminadas pelos contrastes É difícil apreciar genuinamente ganhar até que você tenha perdido um pouco É difícil apreciar o sucesso até que você tenha falhado E uma vez que você tenha falhado, o sucesso assume ainda mais valor e valor Durante uma de minhas visitas ao tenderloin, conheci um barman chamado Frank Frank vê mais tragédia em uma semana do que a maioria das pessoas vê em uma vida Um dia, Frank e eu estávamos conversando, e ele apontou para uma senhora sentada em um banquinho de bar Ele me perguntou, quantos anos você acha que ela tem? Eu respondi, ela tem 45 anos Frank balançou a cabeça Não, ela tem 25 anos O nome dela é Kuki Ela costumava ser uma dançarina nos dias de gol-gol, mas depois desenvolveu algum tipo de doença óssea nas pernas e nos quadris Ela teve todos os tipos de operações com parafusos e alfinetes tentando mantê-la unida Agora ela está aleijada e mal consegue andar, então seus dias de gol-gol acabaram Com certeza, Kuki parecia muito aleijado Frank continuou, um Kuki também tem um menino que tem 5 anos de idade e morre de leucemia Então ela vem aqui várias vezes por semana, senta-se naquele banquinho de bar e toca um pouco de música para tentar se animar Ela geralmente bebe demais Eu tenho que chamar um táxi para vir e levá-la para casa A história de Kuki me fez pensar Por que a vida dela funcionou assim, enquanto a minha vida funcionou como tem funcionado? Por que eu posso viajar ao redor do mundo enquanto Kuki acha difícil chegar em casa? Esse tipo de exposição, esse tipo de sensibilidade, esse tipo de estudo pode realmente abrir seus olhos Tente deixar que essas experiências o toquem Deixe-os afetá-lo, deixe-os educá-lo, deixe-os dar-lhe uma gama mais ampla de riqueza emocional e valor Essas observações extras começarão a aparecer na maneira como você se expressa verbalmente Você poderá tocar pessoas que não podia tocar antes Você será capaz de alcançar pessoas que você não poderia alcançar antes Suas palavras terão mais poder de atração do que nunca, uma vez que você testemunha algumas dessas experiências Pergunte a si mesmo, no que eu poderia fazer e em que experiências eu poderia me envolver Que me daria uma compreensão mais ampla do sofrimento humano, bem como da alegria humana Como posso me tornar mais sensível aos problemas da vida, bem como aos triunfos, às tristezas, bem como às alegrias, aos fracassos e aos sucessos? Ao responder a essas perguntas, e em seguida, seguir as respostas, você aumentará muito sua capacidade de tocar em outra pessoa Desenvolvendo suas habilidades de networking Agora que discutimos os conceitos básicos de habilidades de comunicação, vamos passar para ver como você pode usar essas habilidades para criar mais negócios A chave ao networking, trabalhando dentro de um grupo de pessoas que você conhece ou quer conhecer Eu recomendo 6 técnicas para um networking eficaz Número 1 – Ao desenvolver relacionamentos por meio de redes, lembre-se de que eles devem ser mutuamente benéficos Espera-se que o favor que você faz por outra pessoa seja devolvido algum dia Para cada contato que você dá a outra pessoa, você espera um em troca Para cada dica que você der, você espera uma de volta Mas lembre-se da lei de semeando e colhendo, o que você semeia voltará para você multiplicado Em um bom relacionamento de networking, você receberá mais de um contato e mais de uma dica para cada um que você distribuir Se você achar que está dando muito mais do que está recebendo, talvez seja hora de procurar uma nova rede Número 2 – E mantenha o relacionamento ativo Agende almoços trimestrais Planeje se reunir em eventos de networking da Câmara de Comércio Se você vir uma história sobre seu contato no jornal, retire-a e envie-a para ela com uma nota de parabéns Envie artigos que possam ser relevantes para a sua carreira Manter-me em contato Não ligue apenas quando precisar de algo, manter contato regular Número 3 – Expresse sua gratidão e apreço Deixe claro que você aprecia o contato ou a dica que foi enviada para você Envie uma taxa de localizador se o seu último negócio foi o resultado do seu contato Envie um presente especial se uma gorjeta der certo Um homem que conheço recebeu uma dica de ações, de passagem, de um conhecido dele As ações tornaram esse homem milhares de dólares mais rico O que ele fez? Ele enviou uma garrafa de Dom Perignon e dois copos de cristal muito caros, com aros de ouro, e uma nota de agradecimento Ele não tinha que fazer isso, mas o destinatário nunca vai esquecer esse cara Não se esqueça de expressar sua gratidão e apreço Número 4 – Mantenha suas relações profissionais profissionais Se parece que o ciúme está levantando sua cabeça feia, firme, mas educadamente, corte-a Quando o relacionamento não lhe servir mais, não for mais mutuamente benéfico, afaste-se dele Se o relacionamento que você está construindo através do networking parece ser prejudicial, leve uma espada para ele Número 5 – Lembre-se da necessidade de realização da outra pessoa Esta é uma dica importante a ter em mente, especialmente quando você está lidando com alguém que não é tão avançado em sua carreira quanto você Ao respeitar essa necessidade, ao fornecer orientação e liderança, ao compartilhar algumas de suas experiências pessoais com outras pessoas, eles acabarão trazendo oportunidades para você Por quê? Eles valorizam sua percepção Eles valorizam a sua experiência E, acima de tudo, eles valorizam o tempo e o conhecimento que você compartilhou com eles Reconheça aqueles que estão a caminho Você pode descobrir um dia que foi o seu esforço extra que lhes deu o impulso que eles precisavam Número 6 – Lembre-se de que a competição é boa A competição é saudável A concorrência, quando usada positivamente, pode ser uma referência pela qual você mede sua produtividade E a competição para alcançar um objetivo é muito mais nobre do que a competição para vencer um associado Com boas habilidades de networking, uma competição amigável entre dois associados pode construir caráter Tomemos, por exemplo, os dois advogados opostos em um tribunal Se você só viu suas palhaçadas no tribunal, você pensaria que eles eram concorrentes ferozes Mas saia do tribunal e você provavelmente descobrirá que eles estão discutindo sua próxima partida de tênis juntos Com suas habilidades de comunicação no lugar, você aumentará sua capacidade de trabalhar bem com os outros Escutar Falar Compartilhar Simpatizar Empatia Ao estender seu alcance para trabalhar bem com pessoas que você conhece Você poderá estender seu alcance para trabalhar bem com aqueles que você não conhece Você será capaz de desenvolver habilidades de rede E uma vez que você fizer isso, você descobrirá que o networking é uma maneira incrível de aumentar suas oportunidades E dica por dica, contato por contato Fortalecendo seu músculo mental O debate é uma forma altamente refinada de comunicação Uma das melhores razões para se envolver em debates é exercitar a mente Através do debate, você pode não apenas refinar suas ideias, mas também desenvolver seu músculo mental Se há um momento em que precisamos de músculos mentais, é agora, à medida que avançamos para o novo milênio As ideologias virão até nós de todas as direções Alguns deles trabalharão em conjunto para ajudar a construir um mundo bom, e alguns estarão em conflito Mas se as ideias estão em conjunto ou em conflito, você tem que ter o músculo mental necessário para ser capaz de entender diferentes ideologias, classificá-las e declarar sua opinião claramente Poderíamos entrar no grande debate sobre se haveria positivo sem negativo Aqui está a minha melhor resposta, e não parece Haveria o bem sem o mal? Eu não acho Haveria vida sem morte? Provavelmente não Parece exigir que ambos façam um cenário Haveria saúde sem doença? Não parece Haveria luz sem escuridão? Não, acho que não Haveria ganhar sem perder? Como poderia haver? Não faria sentido Você não poderia ganhar se ninguém perdesse Alguém me perguntou uma vez sobre a minha definição de vida Eu disse que a vida é a luta para manter a morte a uma distância respeitável A morte parece querer se mudar prematuramente, e você tem que empurrá-la de volta para viver o máximo que puder Por que? Porque a doença está fora para empurrar sua saúde para um pequeno canto Você tem que se certificar de que seus regimes de saúde estão fora para empurrar suas doenças para um pequeno canto Alguém vai empurrar alguém? Aqui está a melhor maneira que posso descrever a experiência humana Vá opostos em conflito, e estamos presos no meio No meio desses opostos que disputam território está a gloriosa possibilidade da experiência humana É isso que faz o cenário Devemos aprender a abraçar tanto o positivo quanto o negativo através da arte do debate Temos que beber das duas xícaras Você não sabe o que está perdendo se estiver reconhecendo menos do que toda a gama de experiências humanas Todo o drama com todos os seus confrontos e conflitos E se você estivesse ouvindo uma orquestra sinfônica, e ela só tocasse pequenas notas altas felizes a noite toda Quanto disso você poderia aguentar? Ninguém ficaria Você também não quer ouvir o estrondo surpreendente dos pratos, a música sombria que o arrasta para a tragédia da vida? É claro Toque-me toda a orquestra Não deixe nada disso de fora A maior parte da música do mundo está escrita na tonalidade menor e a chave do patos, tristeza, mistério e maravilha Você não pode dar de ombros para isso Você tem que experimentá-lo Caso contrário, não há cenário, ou não há vida Precisamos do negativo para nos alarmar Imagine que você está dirigindo por uma estrada rural Lá na frente, a ponte está fora, mas não há sinais para avisá-lo Alguém que já esteve na estrada teve um naufrágio colossal Ele está mancando de volta para a estrada enquanto você está acelerando Ele o sinaliza e aconselha você a não descer mais por essa estrada porque a ponte está fora Seria sábio dizer Eu não gosto dessas coisas negativas Cuide do seu próprio negócio E siga em frente Não Uma vez que você tenha dado uma olhada nesse cara, e parece que ele está em um naufrágio A resposta sábia seria Veio, é melhor eu ter calma É melhor eu não ir por esse caminho Alguém já passou por esse caminho e teve um desastre Vou seguir o conselho dele e mudar minha direção É isso que estou pedindo que você faça e avalie Precisamos do cardápio completo de ideias do lado negativo, bem como do lado positivo Precisamos aprender sobre o bem e o mal Precisamos entender as alturas, bem como as profundidades Dessa forma, não seremos tentados a seguir o mau caminho, embora possa ter um gosto bom no início O poder às vezes tem um gosto bom no começo, mas o antigo profeta disse que às vezes o que tem um gosto bom na boca se torna amargo na barriga Precisamos buscar uma contribuição bem equilibrada, tanto do negativo quanto do positivo Se sua mente está pesquisando toda a gama de ideias, tentando chegar ao que você acha que é certo, todos se beneficiarão Você tem que ter a mente saudável, e o debate é uma das maneiras de chegar lá Pedir e receber Deixe-me dar-lhe uma filosofia bíblica que ensina como conseguir o que quiser impedir De todas as habilidades importantes para aprender na vida, certifique-se de incluir a habilidade de perguntar Você pode ser um bom trabalhador, um trabalhador sincero e duro, mas você tem que fazer melhor do que trabalhar duro e ser sincero toda a sua vida Você vai acabar quebrado e envergonhado Você também tem que ser um bom asquer Deixe-me dar-lhe alguns pontos-chave sobre o poder de perguntar Primeiro, perguntar inicia o processo de recebimento Na verdade, a fórmula completa para perguntar é impressionante Ela diz, impeça e você receberá Perguntar é como apertar um botão para iniciar sua maquinaria mental e emocional Não sei como funciona, mas sei que funciona Pedir é o começo de receber Em segundo lugar, receber não é o problema Você não precisa trabalhar para receber É automático Se receber não é o problema, então o que é? Está deixando de perguntar O homem diz, e eu vejo isso agora Eu me levantei todos os dias este ano e trabalhei duro, mas em nenhum lugar da minha casa há uma lista do que eu quero da minha vida Você não consegue ver? Ele é um bom trabalhador, mas um pobre asquer Terceiro, receber é como o oceano e há muito o que fazer, especialmente neste país É como um oceano aqui O sucesso não é escasso O problema é que algumas pessoas vão para o oceano com uma colher de chá O que eu sugiro que você faça, tendo em vista o tamanho do oceano, é trocar sua colher de chá por pelo menos um balde Você ficará melhor quando se aproximar do oceano com um balde As crianças não vão tirar sarro de você Aqui está outra coisa para lembrar sobre perguntar, há duas maneiras de perguntar Uma delas é perguntar com inteligência Não murmure Você não vai conseguir nada murmurando Seja claro, seja específico Perguntas inteligentes respondem a perguntas como esta, de quão alto? Quanto tempo? Quanto? Quanto? Qual o tamanho? Qual o tamanho? Que modelo? De que cor? De que cor? Descreva o que você quer Defina isso Lembre-se, metas bem definidas são como imãs Quanto melhor você defini-los, mais fortes eles puxam Você precisa saber as respostas de duas perguntas muito importantes O que eu quero? Esse é o objeto Para quê? Esse é o seu propósito O propósito é mais forte que o objeto O que você quer é poderoso, mas o que você quer é mais poderoso Finalmente, pergunte com fé Quando se trata de pedir com fé, as crianças são os mestres Eles acreditam firmemente que podem conseguir o que querem simplesmente pedindo É isso que você precisa fazer Ao se tornar infantil, você pode obter tudo o que quiser e muito mais Esse é o poder da pergunta hábil Capítulo 9 A dinâmica do crescimento e da mudança A única maneira de a vida melhorar para você é quando você melhora Melhor não é algo que você deseja, ou melhor é algo que você se torna Aqui está a sua escolha na vida Tornar-se parte do que você poderia ser, o suficiente para sobreviver, ou tornar-se tudo o que você pode ser Meu melhor conselho para você é escolher o tudo Quando o livro de recorde sobre você terminar, deixe-o mostrar suas vitórias e derrotas Mas não deixe que isso mostre que você não tentou Não importa o quanto nos preparemos para uma virada do destino, algo vai se esgueirar quando menos esperamos Quando esse momento chegar, as pessoas que triunfam sobre o imprevisto são as pessoas que estão prontas para se adaptar Sua esperança para o futuro Um velho cavaleiro sábio e resiliente que costumava jantar todos os meses em seu clube no centro da cidade e sentado em uma longa mesa coberta com uma toalha de mesa de linho branco e ostentando castiçais de prata e servido por garçons de smoking e adorava alegrar os companheiros com os frutos de seus muitos anos de experiência Depois que a sobremesa e o café eram servidos, ele se afastava da mesa e acendia um enorme charuto importado Este charuto é a única indulgência de um homem velho, ele dizia com uma risada enquanto batia o fósforo de madeira contra sua miniatura e então ele se lançava em uma de suas histórias Eles geralmente começavam com uma pergunta Como, eu já contei sobre o tempo em que eu estava montando fábricas para a gente XYZ Corporation no interior da Georgia e fui obrigado a ensinar-lhes uma pequena lição de negócios e boas maneiras Embora as histórias sempre começassem da mesma forma, nunca duas histórias eram iguais e sempre haveria uma riqueza de sabedoria através do exemplo, um verdadeiro filão mãe de notável instrução E esse homem que era tão velho, tão sábio e tão flexível tem uma regra rígida para lidar com outras pessoas Essa regra envolvia aprender e crescer a partir de cada experiência, de modo que as negativas nunca mais precisam acontecer Ele disse E se um homem me engana uma vez, eu penso que isso não é legal, e eu me lembro disso Se o mesmo homem me engana uma segunda vez, eu penso, um vergonha para você Se o mesmo companheiro me engana uma terceira vez, bem, eu fui avisado e deveria ter mudado meus caminhos e não o fez Então eu penso, um vergonha para mim Se você não está mudando suas respostas às situações e circunstâncias que compõem sua vida Você não está sendo flexível, e você está jogando fora seu maior patrimônio como um ser humano individual Nenhum de nós pode controlar completamente os eventos externos, mas sempre podemos controlar e adaptar nossas respostas Nenhum de nós pode saber quais cartas o destino vai distribuir, mas sempre podemos controlar como as jogamos Iniciando o processo de mudança Não muito tempo atrás, fiz um seminário para um grupo de executivos de empresas petrolíferas durante sua convenção em Honolulu Enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de conferência, um deles perguntou O Sr. Ho, você conhece algumas pessoas importantes ao redor do mundo? Como você acha que serão os próximos 10 anos? Eu disse, os senhores, eu conheço as pessoas certas Eu posso te dizer Então, todos eles ouviram com muita atenção Eu disse, os senhores, com base nas pessoas que conheço e com base no melhor da minha própria experiência Concluí que, nos próximos 10 anos, as coisas serão como sempre foram Eu disse isso para fazer um ponto, mas também porque é preciso As coisas vão ser como sempre foram A maré entra, e depois? Sai Esse tem sido o caso por 6 mil anos de história registrada, e provavelmente muito antes disso, por isso não é provável que mude Recebe luz e depois o quê? Fica escuro Por 6 mil anos Não devemos nos surpreender com isso agora Se o sol se põe e alguém diz, e o que aconteceu, ele deve ter acabado de chegar aqui, eu acho Ele sempre cai por volta dessa hora do dia Em rotação, a próxima estação após o outono é o inverno E ore e diga, com que frequência o inverno segue o outono? Todas as vezes, sem falta, por 6 mil anos que conhecemos Claro, alguns invernos são longos e alguns são curtos, alguns são difíceis e alguns são fáceis, mas eles sempre vêm logo após o outono Isso não vai mudar As vezes você pode descobrir, as vezes não há como descobrir As vezes vai bem, as vezes dá nó As vezes navega, as vezes vai ao contrário Isso não vai mudar Este livro foi feito carinhosamente pelo canal Leitores Anônimos Os últimos 6 mil anos são assim, uma oportunidade misturada com dificuldade Não vai mudar Alguém diz, e bem, então, como minha vida vai mudar? E a resposta é, em quando você muda? Se eu estou falando com crianças do ensino médio ou executivos de negócios, minha mensagem é sempre a mesma A única maneira de melhorar para você é quando você melhora Melhor não é algo que você deseja, ou melhor é algo que você se torna Uma nova vida Fiz um seminário uma vez em St. Louis, Missouri Quando terminei, um homem se aproximou e disse O Sr. Rô, você realmente chegou até mim Vou mudar minha filosofia Vou mudar minha atitude Vou mudar a minha vida Vou mudar tudo Você me tocou hoje e vai ouvir sobre mim Você vai ouvir a minha história algum dia Bem, muitas pessoas disseram a mesma coisa para mim, mas eu sempre sou encorajado quando ouço alguém expressar o desejo de crescer Então eu desejei sorte a ele e disse que esperava vê-lo novamente algum dia Com certeza, alguns meses depois, eu estava de volta a St. Louis para fazer outro seminário Quando terminei, vi esse homem vir andando Ele disse, tenho certeza de que você se lembrará de mim como o homem que disse que eu vou fazer alguma mudança, que você me tocou E, claro, eu me lembrei dele Ele disse, estou lhe dizendo, as coisas já estão acontecendo para mim Não posso acreditar nas melhorias que fiz em questão de meses Uma das coisas que decidi mudar foi a minha relação com a minha família Minha esposa e eu temos duas lindas filhas adolescentes Os pais não podiam pedir mais filhas bonitas e adoráveis E eu sou o único que está lhes dando problemas Essas nossas filhas nunca nos deram nenhum problema Eu geralmente fui o único todos esses anos dando todos os problemas e toda a estática Ele continuou, minhas filhas adoram ir aos shows de rock E eu estou sempre lhes dando problemas Eles têm que me implorar pelo dinheiro Eu digo a eles, e eu não quero que você vá Você fica fora até tarde demais A música é muito alta Você vai arruinar sua audição Você não será capaz de ouvir o resto de sua vida Eu só entro no caso deles Mas eles continuam implorando, implorando, implorando Finalmente, quando eles imploram por tempo suficiente Eu digo, tudo bem, aqui está o dinheiro Se você tem que ir tão mal, apenas vá Mas é assim que tenho sido até agora Depois que saí do seminário, decidi mudar tudo isso Você não vai acreditar Não muito tempo atrás, pedi o jornal e vi um anúncio que um dos artistas favoritos de minhas filhas estava chegando à cidade Adivinha o que eu fiz? Eu mesmo desci e comprei os ingressos Os trouxe para casa e os coloquei em um envelope Quando vi as minhas filhas mais tarde naquele dia, entreguei-lhes este envelope e disse-lhes E vocês podem não acreditar nisto, mas dentro deste envelope estão dois bilhetes para o próximo conserto E você ficará feliz em saber, os dias de mendicância acabaram Eles não podiam acreditar Pedi-lhes que não abrissem o envelope até chegarem ao conserto Eles concordaram Então, chega a hora do conserto, eles abrem o envelope e entregam os ingressos ao porteiro Ele diz, e siga-me, e ele desce em direção à frente As meninas dizem, vei, segure-o, segure-o Algo deve estar errado Ele dá outra olhada e diz, e não, nada está errado Siga-me, e você está sentado na décima fileira no centro Agora eles realmente não podem acreditar Os únicos ingressos que eles foram capazes de implorar foram na terceira varanda, onde eles não podiam ver Fiquei acordado um pouco mais tarde naquela noite Com certeza, pouco depois da meia-noite, minhas duas filhas vêm estourando pela porta da frente Uma delas pousa no meu colo, a outra está com os braços em volta do meu pescoço Ambos estão dizendo, um você tem que ser um dos grandes pais de todos os tempos do mundo Ele concluiu, Sr. Ho, você estava certo Eu não posso acreditar que, com o mesmo dinheiro, eu possa ser um pai tão diferente Que diferença está fazendo na minha vida? Essa é uma história verdadeira E é algo que você pode fazer com seu estilo de vida, sua carreira de vendas, sua carreira de gerência Você pode fazer isso com qualquer parte da sua vida Se você está procurando ações incomparáveis, não amaldiçoe as únicas coisas que você tem Em semente solo, sol e chuva, milagres e estações Em vez disso, comece a mudar, processar e avaliar as coisas de uma nova maneira E esse processo de mudança decolará para você Você não vai acreditar no que pode acontecer em um curto período de tempo Contando consigo mesmo Aqui está uma maneira poderosa de mudar e crescer Cultive sua autossuficiência Assuma a responsabilidade por sua própria vida Assuma a responsabilidade pelo que quer que aconteça com você Saiba que você tomou conscientemente as decisões que agora estão afetando você Saiba que o que está acontecendo agora, hoje, é o resultado direto do que você fez ontem Ser autossuficiente não significa que você não possa trabalhar ou confiar nos outros Na verdade, isso pode torná-lo um companheiro de equipe, parceiro, amigo muito mais valioso Autossuficiência significa contar consigo mesmo Confiando em si mesmo Ser responsável consigo mesmo Confiando em seus próprios instintos Confiando nas conclusões que você desenvolveu a partir de seu estudo de experiências e filosofias Tomando o crédito que lhe é devido Aprender com os erros que você cometeu e, em seguida, passar esse valor para os outros Os psicólogos da Gestalt dão um exemplo de autossuficiência Dizem que você é responsável por ser pego na chuva Eles dizem que, ao decidir não carregar um guarda-chuva todos os dias, você tomou a decisão de suportar um encharcamento ocasional Tradução Ao não estar preparado, você faz a escolha de ser pego em algumas das circunstâncias desagradáveis da vida, sejam elas chuva, fracassos, perdas econômicas, perdas de relacionamento, perdas profissionais ou perdas pessoais Por não estar preparado, por não pensar no futuro, você fez sua escolha Aqui está o outro lado disso Ao estar preparado, você aumenta suas chances de sucesso Você aumenta a probabilidade de aproveitar as oportunidades quando elas surgem em seu caminho, de estar pronto dentro de si mesmo para tirar proveito de situações únicas na vida Algumas pessoas tendem a culpar os outros por seus erros e fracassos Eles dirão, que não é minha culpa que o relatório não tenha sido feito, fulano não fez a parte deles Claro que a culpa é sua É o seu relatório também É sua responsabilidade ver que todos para quem você delegou trabalho fazem a sua parte Você não pode controlar o que os outros ao seu redor fazem, mas é em seu próprio interesse próprio iluminado que você fique no topo das coisas Especialmente se essas coisas vão afetar o seu futuro Você acha que seu chefe se importa que John não tenha feito sua parte? Você acha que ele vê John como o cara mau? Claro que não Tudo o que ele vê é a linha de fundo, o relatório não terminou Seja responsável pelas coisas que o afetam Você pode ter certeza de que é mais responsável verificando com as pessoas que estão trabalhando com você, as pessoas que compõem sua equipe Você pode ser mais responsável dizendo Veio, João, como você está fazendo com a sua parte? Precisa de ajuda? Podemos colocar alguém aqui para ajudá-lo a terminar? Se John consistentemente não lida com sua parte, você tem que substituí-lo Se ele não está fazendo a sua parte, você tem que encontrar alguém que o faça Ou o quê? Isso afetará negativamente você Você não pode acordar na manhã em que o projeto deve esperar e desejar que John tenha feito sua parte Não, você tem que ser responsável, porque isso também afetará sua carreira Minha abordagem para um futuro melhor muito cedo na minha carreira era apenas passar o dia com os dedos cruzados Eu costumava dizer algo como, espero que as coisas mudem para melhor Então eu descobri uma coisa, deles não vão mudar a menos que eu mude É o mesmo para você Você não pode colocá-lo em outra pessoa Você não pode esperar que alguém mude isso para você Você precisa assumir a responsabilidade Você não pode mudar as circunstâncias, as estações do ano ou o vento Mas você pode mudar seus hábitos de leitura Você pode mudar se você vai ou não para as habilidades, fazer hora extra, um víris e ou multiplique seu valor por 2, 3, 5 ou 10 Que você tem controle Você não tem controle sobre as constelações, mas você tem controle sobre se você vai ou não para a escola noturna, tem aulas para adultos e aprende algumas novas habilidades Se você não fizer isso, a culpa é sua Você tem que assumir a responsabilidade pessoal Você tem que ser autossuficiente Ao não estar preparado, você faz a escolha de ser pego em algumas das circunstâncias desagradáveis da vida, como um dia chuvoso Tome a decisão de carregar um guarda-chuva Tornando-se tudo o que você pode ser Como você sabe quando você é bem-sucedido Você tem que ser um milionário? Não, tudo o que pedimos a você é que você ganhe tudo o que puder Se você ganha 10 mil dólares por ano e isso é o melhor que você pode fazer, isso é suficiente Deus e tudo o mais cuidarão para que você esteja bem A chave é apenas fazer o melhor que puder Se são 10 mil dólares por ano, maravilhoso Se é 100 mil dólares por ano, maravilhoso Se for um milhão de dólares por ano, maravilhoso Não importa se você ganha 10 mil dólares por ano ou um milhão de dólares por ano, desde que tenha feito o melhor que puder A essência da vida é o crescimento É fazer o melhor que você pode Aqui está o que é interessante Os seres humanos são a única forma de vida que fará menos do que eles podem Os seres humanos são a única forma de vida que se contentará com menos Todas as outras formas de vida, exceto os seres humanos, se esforçam até sua capacidade máxima Quão alto uma árvore crescerá? Tão alto quanto possível Você nunca ouviu falar de uma árvore crescendo metade do que podia? Não As árvores não crescem metade As árvores enviam suas raízes o mais fundo possível Eles esticam seus membros o mais alto possível e produzem todas as folhas e todos os frutos possíveis Na verdade, você nunca ouviu falar de um ser humano crescendo no meio do caminho, e fisicamente, isto é, continuamos crescendo até terminarmos É geneticamente codificado Essa é uma parte da vida que não podemos controlar É o crescimento de nossas mentes que podemos controlar, mas tendemos a negligenciar isso Ele tende a se afastar de nós Todas as formas de vida se esforçam inerentemente em direção ao seu potencial máximo, exceto os seres humanos Por que não nos esforçaríamos para nos tornarmos tudo o que podemos ser, para realizar nossos potenciais? Por que nos foi dada a dignidade da escolha? Isso nos torna diferentes de jacarés, árvores e pássaros A dignidade da escolha nos torna diferentes de todas as outras formas de vida E aqui está a escolha de tornar-se parte do que poderíamos ser, o suficiente para sobreviver, ou para nos tornarmos tudo o que podemos ser Meu melhor conselho para você é escolher o ou tudo Ganhe tudo o que puder Faça todos os amigos que puder Leia o máximo de livros que puder Desenvolva o máximo de habilidades que puder Veja e faça o máximo possível Faça o máximo de fortuna possível Dê o máximo possível Esforce-se pelo máximo Não há vida como essa Estou lhe dizendo, desde que entrei no caminho certo, nunca olhei para trás Aceite o desafio Vá em frente Quando você está se concentrando no crescimento, é fácil fazer tudo o que puder É fácil ter sucesso É fácil ter liberdade financeira Quanto mais você faz, mais você recebe Um desafio para crescer Aqui está o que eu acho que seria um cenário lamentável, se sua renda crescesse e você não crescesse Quando sua renda dá alguns saltos, é vital que você cresça rapidamente até onde sua renda está Por quê? Porque, caso contrário, sua renda logo voltará para onde você está Alguém disse uma vez, e se alguém lhe der um milhão de dólares, é melhor que você se torne um milionário, para que você fique com o dinheiro Estou lhe dizendo, o sucesso não quer ficar perto de uma pessoa incompetente O problema de ganhar na loteria é a falta de autodesenvolvimento que a pessoa passou para poder dominar e manter o dinheiro A fortuna é maior do que a pessoa, em vez de a pessoa ser maior do que a fortuna Se você é pai, use o desafio da paternidade para crescer pessoalmente Veja o que você pode se tornar Se você quer alcançar seus filhos, não pode faltar histórias e ilustrações Não lhe pode faltar sabedoria e poder E a única maneira de você se tornar o melhor tipo de pai é pelo desenvolvimento pessoal Tornandose melhor do que você é, mais forte do que você é, mais sábio do que você é Você está crescendo para que seu investimento cresça À medida que seus filhos crescem, você cresce Seu poder cresce Sua influência cresce Sua sabedoria cresce Seu domínio da língua cresce Veja, é isso que é desafiador, estar envolvido em uma situação que faz você crescer Se essa situação for de sucesso, continue crescendo para ser maior do que sua fortuna Se essa situação for um fracasso, continue crescendo até que você seja maior do que o problema Continue crescendo Continue se tornando Os quatro ou se Existem quatro ou seis ou na área de crescimento e mudança que fazem a vida valer a pena Primeiro, a vida vale a pena se você aprender Não há nada pior do que ser estúpido Aprenda com suas experiências pessoais Aprenda com as experiências de outras pessoas Em segundo lugar, a vida vale a pena se você tentar Você tem que pegar o que aprendeu e ver se pode tentar a sua mão Alguém diz, você não pode tentar, você tem que fazer Não, você tem que tentar Coloquei a barra para cima dois pés e perguntei às crianças, quem pode pular dois pés? Eu posso, dizem alguns Eu não posso, dizem alguns Não sei, dizem alguns Como eles vão saber? Eles têm que tentar Basta recuar e correr para ele E se derrubarem a barra? Isso significa que eles não podem pular dois pés? Não, eles têm que tentar de novo de outra maneira Talvez eles precisem começar mais baixo e construir até essa altura Quando o livro de registro sobre você terminar, deixe-o mostrar suas vitórias e suas perdas Mas não deixe o registro mostrar que você não tentou Terceiro, a vida vale a pena se você ficar Você tem que aprender a ficar Você não precisa ficar para sempre, apenas até que você veja isso Um cara constrói uma base Então ele vagueia por algum lugar e constrói outra fundação Ele tem essas fundações espalhadas por todo o país e sem paredes, sem telhados, apenas um monte de fundações Essa não é uma boa reputação para desenvolver para si mesmo Fique até acabar Quarto, a vida vale a pena se você se importa Cuidar é uma experiência humana única que é vital, poderosa, abrangente e de longo alcance Se você se importa, você obterá alguns resultados Se você se importa o suficiente, você pode obter resultados magníficos Para levar uma vida que vale a pena ser vivida, você tem que aprender Você tem que tentar Você tem que ficar E você tem que se importar Lembre-se dos 4-6, e você estará a caminho de construir uma vida que vale a pena ser vivida Preparando-se para todas as possibilidades Um indivíduo forte não é um indivíduo rígido Na verdade, exatamente o oposto é verdadeiro A força vem da flexibilidade Embora seja importante ser firme quando você sabe que algo está certo e manter essa posição correta Mesmo quando a multidão está indo contra você e quer colocá-lo para baixo Também é importante lembrar que nenhuma pessoa é Deus Ninguém é infalível ou invencível Às vezes, quando a maré correu contra você por um longo tempo Pode ser que o que você tinha como uma certeza não fosse, de fato, verdade à luz de circunstâncias esmagadoras É inteligente ser capaz de ver mais de uma maneira de realizar uma tarefa É aconselhável ver mais de uma solução para qualquer problema É uma boa habilidade ver as coisas como alguém pode vê-las Porque quando o plano que lhe serviu tão bem por tanto tempo não funciona mais, é hora de encontrar outro caminho É hora de se dobrar, seguir em frente, mudar, comprometer-se, ou você corre o risco de estalar como um galho morto Em uma brisa forte Quando se trata de durar muito tempo, ficar de pé, ser forte, mas saber quando se dobrar As árvores têm muito a nos ensinar Eu não sei se você já teve experiência em primeira mão do tremendo poder destrutivo das tempestades de força tropical Eu experimentei um furacão e tive a chance de testemunhar pessoalmente o que uma combinação de vento e água pode fazer com tudo o que está em seu caminho A chuva caiu tão monga e forte que encharcou completamente o chão e soltou as raízes até mesmo das árvores mais altas Ao mesmo tempo, o vento soprava com tanta força que árvores centenárias, altas, duras e fortes, foram sopradas como tantos soldados de brinquedo derrubados por uma criança brincando Os enormes salgueiros, e alguns de pé como uma casa e cobrindo o que seria um lote inteiro em algumas partes da cidade, e lisos e flexíveis e curvando-se e curvando-se graciosamente a menor brisa ou a mais poderosa rajada, resistiram aos fortes golpes da tempestade Eles eram quase os únicos objetos grandes que restavam de pé depois que o ar havia clareado Árvores altas, postes telefônicos e paredões foram esmagados pela tempestade Casas construídas para se erguer em circunstâncias normais desabaram, e seus telhados foram soprados para o próximo condado Tudo o que tentava se opor à fúria da tempestade foi danificado ou destruído Tudo o que cedeu, que era forte, mas flexível, sobreviveu Podemos não enfrentar um furacão mais de uma ou duas vezes em nossas vidas, se é que enfrentamos Mas nossos planos mais bem elaborados muitas vezes se desviam É inteiramente possível e até provável que nada saia como esperamos, e por isso, não importa o quanto nos preparemos para uma virada do destino Algo se esgueirará do nosso lado cego quando menos esperamos ser interrompidos em nossas rondas acostumadas Quando esse momento chegar, como acontecerá, as pessoas que sobreviverem e até triunfarem sobre o imprevisto serão pessoas que estão prontas para se adaptar Eles se dobrarão na primeira rajada, sairão do caminho do touro que cobra, farão piruetas enquanto mantém seu lugar no esquema das coisas, recuarão e deixarão alguém ou outra pessoa suportar o peso do impacto Eu realmente não acho que seja mais importante hoje estar aberto à mudança e flexível na adaptação a ela do que foi no passado Sempre foi importante ser flexível e clarividente e antecipando sempre que pudermos, e quando não pudermos antecipar, estar preparado para todas as possibilidades Sobrevivendo e prosperando com flexibilidade O império mais antigo e duradouro do mundo era o dos chineses Esse império resistiu através dos reinados de muitos imperadores e muitas dinastias Como isso foi possível? Não foi por causa do poder militar ou da tremenda riqueza, porque ao longo de milhares de anos, essas coisas vieram e foram muitas vezes A verdadeira razão pela qual o império chinês durou tanto tempo foi por causa do trabalho de dois filósofos muito diferentes O primeiro, Confúcio, forneceu ideias que se tornaram a base sólida do governo imperial Ele forneceu as teorias pelas quais o governo imperial foi conduzido Confúcio ensinou um código de ética que dava instruções específicas sobre como as classes dominantes poderiam cumprir seu dever para com a nação e manter a lei e a ordem Ele era essencialmente um legislador, um pensador que forneceu alguns faróis fixos para navegar no navio do Estado para o futuro desconhecido O segundo filósofo, cujo nome era Lao Tse, tinha uma perspectiva muito diferente Os historiadores associam as ideias de Lao Tse com magia e poderes místicos Mas ele também colocou um tipo muito moderno de ênfase na necessidade de intuição e na capacidade de reagir rapidamente à mudança Lao Tse apontou que às vezes é melhor avançar recuando E que às vezes as guerras podem ser vencidas perdendo algumas batalhas E os objetivos de longo prazo podem ser alcançados aceitando reversões de curto prazo Às vezes, é melhor resistir como as ervas altas que se dobram ao vento Ou como um rio encontrando uma nova rota em torno de um obstáculo Uma poderosa onda oceânica esmagando uma praia pode lavar uma duna de areia Mas o grão individual de areia simplesmente acompanha o fluxo e sai ileso Ao incorporar essas duas perspectivas, as antigas dinastias chinesas desenvolveram uma estrutura semelhante a dos edifícios modernos em Los Angeles ou Tóquio Que são construídos para resistir a terremotos Suas fundações são fortemente reforçadas, mas também há espaço para oselar e dar A flexibilidade é simples na teoria, mas tremendamente desafiadora na prática Significa aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que está além do nosso controle Praticar a flexibilidade requer grande autoconhecimento e autocontrole de ferro, como um mestre das artes marciais Ser flexível não significa ser fraco, se debater sem rumo e confuso porque achamos que não há nada a ser feito Não, requer autodisciplina A flexibilidade requer uma cabeça fria, um olhar de avaliação, equilíbrio, equilíbrio e julgamento E é a chave para uma mudança graciosa A capacidade de adaptação Com a maturidade vem a capacidade de adaptação Esta é uma diferença entre um adulto e um bebê e existem alguns bebês muito velhos por aí De outras maneiras, no entanto, porque eles não formaram opiniões sobre muitas coisas e não têm experiência que pode enganar as pessoas a antecipar um resultado As crianças podem ser muito mais adaptáveis do que os adultos Eles podem aceitar a pobreza, as duras condições de vida ou os súbitos revezes na fortuna Porque para as crianças, todas as coisas parecem igualmente inevitáveis As crianças têm ossos e disposições mais macios do que as pessoas mais velhas Por isso estão mais aptas a receber novas impressões em vez de repelí-las ou se opor a elas Isso é, como todos os nossos traços e dons, tanto uma bênção quanto uma maldição As pessoas idosas podem se estabelecer em seus caminhos, tornar-se mentalmente e fisicamente frágeis Eles podem dizer a si mesmos que já sabem tudo, já viram tudo antes, e em vez de lutar contra o endurecimento das artérias e a ossificação de ideias Eles podem se tornar tão teimosos e voluntariosos quanto crianças que não sabem nada e muitas vezes com os mesmos resultados prejudiciais Quando penso em uma pessoa idosa que conseguiu se adaptar às grandes e pequenas mudanças da vida, para ficar à frente e manter-se em passo Penso naquele grande e velho coringa e cantor valdivillia e fumante de charutos George Barnes George começou no show business antes dos dias de filmes falados, percorrendo o circuito de vaudeville com sua esposa e parceira de comédia Grace Allen Juntos, eles brincavam do palco para o cinema e para o rádio Mais tarde, quando a televisão surgiu, The George Barnes & Grace Allen Show foi um dos grandes, funcionando todas as semanas por anos e anos Então, um dia, Grace Allen morreu, deixando George Barnes sozinho no mundo com apenas seu charuto, um baú cheio de linhas de mordaça, alguns milhões de dólares no banco e muitas ótimas lembranças Barnes se aposentou após a morte de sua esposa? Será que ele rastejou e jogou golfe até que o ceifador sombrio veio para ele? Barnes escreveu para si mesmo um novo ato, um novo conjunto de monólogos, fez uma nova carreira no cinema e, basicamente, se reinventou Ele continuou a fazer piadas e perseguir papéis lucrativos no cinema e na televisão e aparições pessoais Ele fez carreira por ser velho E ele não fez isso sendo inflexível, pode apostar Capítulo 10 Fundamentos do Sucesso Empresarial Ser autoempreendedor significa sentir-se bem o suficiente consigo mesmo, ter uma autoestima grande o suficiente, para querer buscar oportunidades que farão a diferença no futuro Se apenas obtivermos mais de nós mesmos, podemos tornar uma hora tão valiosa quanto dez horas costumavam ser Onde quer que você esteja, esteja lá Não esteja em outro lugar Dê o que quer que você esteja fazendo o dom da atenção Você não pode acreditar o quão disposto alguém estará ajudá-lo se eles tiverem a ideia de que você está disposto a ajudar a si mesmo Cultivando sua natureza empreendedora Estamos todos cientes de que muitas pessoas sentem que devemos ter cuidado ao nos concentrar em dinheiro, riqueza ou abundância e que na busca dessas coisas há perigo E eu concordo Se você ganhar dinheiro, seu amor e perseguir a riqueza para a exclusão de outros valores na vida, você perdeu, não ganhou No entanto, vamos considerar esta questão, se você pudesse fazer melhor financeiramente, deveria? Essa não é uma pergunta ruim No tempo que você alocou ao trabalho, economia, sucesso, realização, produtividade, criação de valor, desenvolvimento de habilidades e criatividade Se você pudesse fazer melhor, deveria? Eu acho que uma das maiores satisfações de viver a vida ao máximo é fazer o melhor que puder com o que você tem Fazer menos do que o seu melhor tem maneiras de corroer a psique Parece que somos criaturas de empreendimento Certamente está é a razão para as estações O solo, o sol, a chuva e a semente parecem dizer do que você pode fazer conosco Você tem a genialidade de fazer algo único de nós? A vida diz, e aqui está a matéria-prima Que coisas esplêndidas você pode produzir de tudo o que existe? Portanto, vá para a alta produtividade, o pleno uso de seu gênio, o pleno desenvolvimento de seu potencial em todas as áreas de sua vida, incluindo ganhar dinheiro Essa é a essência de uma vida empreendedora A filosofia das formigas Decidi que a empresa é melhor do que a facilidade Se você descansar muito tempo, as ervas daninhas tomam conta do jardim no verão A vida não fica parada, e a negatividade aleatória começará a sobrecarregar os arranjos positivos da vida se você simplesmente deixar as coisas irem Então, todos nós temos que ter uma atitude positiva sobre a atividade Deixe-me dar-lhe um dos melhores exemplos que conheço Uma frase antiga afirma, no que quer que suas mãos encontrem para fazer, façam com todas as suas forças Essa é uma filosofia poderosa Muitas pessoas estão se dando bem com o uso de metade de suas forças Essa pode ser sua própria filosofia pessoal de atividade, mas quanto mais eles poderiam alcançar se usassem todas as suas forças Você tem que avaliar essa questão por si mesmo e aplicá-la à sua própria vida Coloque-o em sua escala mental e apresente suas próprias respostas de como ele se aplica a você Como você deve viver sua vida Você está trabalhando em todo o seu potencial agora? Estou ensinando as crianças sobre a filosofia das formigas Acho que todo mundo deveria estudar formigas Eles têm uma filosofia incrível de quatro partes E aqui está a primeira parte, vás formigas nunca desistem Essa é uma boa filosofia Se eles estão indo para algum lugar e você tenta pará-los, eles vão procurar outra maneira Eles vão subir, eles vão subir por baixo, eles vão escalar Eles continuam procurando outro caminho Que filosofia legal, nunca parar de procurar uma maneira de chegar onde você deve ir Em segundo lugar, as formigas pensam no inverno durante todo o verão Essa é uma perspectiva importante Você não pode ser tão ingênuo a ponto de pensar que o verão vai durar para sempre Uma história antiga diz e não construa sua casa na areia no verão Por que precisamos desse conselho? Por que é importante ser realista? No verão, você tem que pensar tempestade Você tem que pensar em rochas enquanto desfruta da areia e do sol Pense no futuro A terceira parte da filosofia das formigas é que as formigas pensam verão durante todo o inverno Isso é muito importante Durante o inverno, as formigas se lembram Disso não vai durar muito, em breve estaremos fora daqui E no primeiro dia quente, as formigas estão fora Se ficar frio novamente, eles vão mergulhar de volta Mas depois saem no primeiro dia quente Eles mal podem esperar para sair Essa filosofia se aplica às habilidades de liderança As pessoas comuns estão ansiosas para sair do trabalho Enquanto as pessoas bem-sucedidas estão ansiosas para continuar com isso Uma vez que você muda de querer desistir para querer trabalhar mais Você começa a transformar sua vida na atividade Aqui está a última parte da filosofia das formigas Quanto uma formiga se reunirá durante o verão para se preparar para o inverno Tudo o que ele puder Que filosofia incrível, a filosofia do ou tudo o que você possivelmente pode As formigas certamente podem nos ensinar muito quando se trata de trabalhar duro Criando oportunidade Uma pessoa empreendedora é aquela que se depara com uma pilha de sucata de metal E vê a confecção de uma escultura maravilhosa Uma pessoa empreendedora é aquela que dirige por uma parte antiga e decrépita da cidade E vê um novo conjunto habitacional Uma pessoa empreendedora é aquela que vê oportunidades em todas as áreas da vida Ser empreendedor é manter os olhos abertos e a mente ativa É ser habilidoso o suficiente, confiante o suficiente, criativo o suficiente e disciplinado o suficiente Para aproveitar as oportunidades que se apresentam e independentemente da economia Um banqueiro hipotecário empreendedor desenvolverá estratégias criativas de financiamento durante mercados lentos Um advogado empreendedor estudará novas leis e se comercializará para pessoas que possam precisar de ajuda nessas áreas Um vendedor empreendedor fará uma pesquisa extra para encontrar novas perspectivas para seus produtos ou serviços Ele isolará um mercado secundário e desenvolverá outro benefício para seus clientes Uma pessoa com uma atitude empreendedora diz e descubra o que você pode antes que a ação seja tomada Faça sua lição de casa Faça a pesquisa Esteja preparado Seja engenhoso Faça tudo o que puder em preparação para o que está por vir Pense em algumas pessoas que você conhece que são empreendedoras Pense nas pessoas nas notícias, no seu escritório, no seu bairro O que essas pessoas têm em comum? Bem, eles provavelmente estão sempre em movimento, desenvolvendo um plano, seguindo um plano, retrabalhando o plano até que ele se encaixe Eles provavelmente são muito engenhosos, nunca deixando nada atrapalhar seu caminho Eles provavelmente não entendem a palavra não quando ela se aplica às suas visões do futuro E quando confrontados com um problema, eles provavelmente dizem Vamos descobrir uma maneira de fazê-lo funcionar ou em vez de ou não vai funcionar Pessoas empreendedoras sempre veem o futuro no presente Pessoas empreendedoras sempre encontrarão uma maneira de tirar proveito de uma situação, não serem sobrecarregadas por ela E as pessoas empreendedoras não são preguiçosas Eles não esperam que as oportunidades cheguem até eles, eles vão atrás das oportunidades Empresa significa sempre encontrar uma maneira de se manter trabalhando ativamente em direção à sua ambição A empresa requer duas coisas A primeira é a criatividade Você precisa de criatividade para ver o que está lá fora e moldá-lo a seu favor Você precisa de criatividade para olhar para o mundo de forma um pouco diferente Você precisa de criatividade para ter uma abordagem diferente, para ser diferente O que anda de mãos dadas com a criatividade da empresa é o segundo requisito da coragem de ser criativo Você precisa de coragem para ver as coisas de forma diferente Coragem para ir contra a multidão Coragem para adotar uma abordagem diferente Coragem para ficar sozinho se for necessário Coragem para escolher a atividade sobre a inatividade Quanta atividade você exerce geralmente se relaciona com a forma como você se sente sobre si mesmo Quão valioso você é O que você poderia fazer se tivesse todas as habilidades Se fizesse as aulas, lesse os livros e queimasse o óleo da meia-noite O que você poderia fazer Que verdadeiro valor você poderia desenvolver Este é um bom exercício Pergunte a si mesmo, no que eu poderia me tornar O que eu realmente poderia fazer no mercado, na empresa, na família, no lar, na experiência, no amor, na amizade, no casamento E quão valioso eu poderia me tornar Eu sou valioso o suficiente para trabalhar no que não está funcionando para que eu possa atingir minha capacidade total? Se eu estou operando a 20%, o que eu poderia fazer com os outros 80%? Uma vez que você comece a entender o quão valioso você é, você terá muitas novas experiências É por isso que a compreensão da autoestima desempenha um papel importante em nossa capacidade de ser empreendedor Nossa autoestima faz a diferença entre ser preguiçoso e ser ativo Se não nos sentirmos bem com nós mesmos, não nos sentiremos bem com nossas vidas E se não nos sentirmos bem com nossas vidas, não estaremos muito interessados em procurar oportunidades Então você vê, ser empreendedor não se relaciona apenas com a capacidade de ganhar dinheiro Ser empreendedor também significa sentir-se bem o suficiente consigo mesmo Ter autoestima suficiente para querer buscar vantagens e oportunidades que farão a diferença em seu futuro Empresa é sempre melhor do que facilidade Toda vez que escolhemos fazer menos do que podemos, isso afeta a nossa autoconfiança Se continuarmos fazendo um pouco menos a cada dia, também estamos nos tornando um pouco menos a cada dia Você pode imaginar o que você acabaria sendo depois de 10 anos fazendo um pouco menos a cada dia? É devastador Pense nisso, e fazer menos pode arruinar sua vida Você pode reverter esse processo usando sua autodireção, sua autossuficiência, sua autodisciplina Você pode alterar sua vida fazendo um pouco mais a cada dia Muito em breve, você desenvolverá um novo hábito de fazer em vez de não fazer E o que dias, semanas e meses de fazer um pouco mais farão por você? Isso aumentará sua confiança, sua coragem, sua criatividade e sua autoestima e sua natureza empreendedora O segredo mais bem guardado dos ricos Há uma conexão entre apreciar a si mesmo e apreciar e respeitar o tempo As pessoas que se apreciam entendem e respeitam o uso do tempo Aqui está o que eu chamo de o segredo mais bem guardado dos ricos É uma descoberta interessante que fiz um dia Eu não podia acreditar quando descobri que as pessoas ricas têm cerca de 24 horas por dia E as pessoas pobres têm cerca de 24 horas por dia Imagine isso! A diferença entre eles está na gestão do tempo Praticar algumas disciplinas simples todos os dias pode mudar toda a sua vida Seu futuro pode mudar Sua renda pode mudar Mas você deve ter um controle sobre a gestão do seu tempo Como em tudo o que vale a pena, a disciplina deve ser praticada A disciplina é um fator muito importante em como você gerencia seu tempo As 24 horas dadas a você todos os dias Eu tenho quatro abordagens que podem ajudá-lo a lidar com a gestão do tempo Aqui está a primeira, de mantenham em perspectiva Essa não é uma má sugestão Alguém diz, bem, eu estive para trás toda a minha vida Não parece que isso vai mudar Esqueçam Gosto dessa abordagem Pelo menos é honesto As ideias de sucesso e gerenciamento de tempo de ninguém estão certas, a menos que você possa aplicá-las à sua própria vida Não deixe que alguém o pressione dizendo, e aqui está o que você tem a ver com o seu tempo Resista a tudo isso Você pode aceitar conselhos, mas não quer receber ordens Deixe alguém lhe dar suas opiniões, e em seguida, aceite as que você quer aceitar Não aceite aqueles que você não quer aceitar Resista a todas as tentativas de outras pessoas de pressioná-lo a se tornar um modelo de sua definição de sucesso Faça isso no seu próprio tempo e da maneira certa para você Minha segunda abordagem de gerenciamento de tempo é esta Um trabalho por mais tempo, mais duro e mais inteligente Essa pode ser uma abordagem eficaz para gerenciar o tempo No entanto, existem certos limites para trabalhar mais e mais Um desses limites é a sua saúde Quando eu comecei com tudo isso, eu realmente despejei Fiquei tão empolgado em mudar minha vida, revolucionar todo o meu futuro, que fiquei maluco Eu mal conseguia dormir noites, especialmente nos primeiros 90 dias E naquele primeiro ano, eu estava em uma corrida absoluta e morta para revolucionar tudo Minha renda, minha conta bancária, meu futuro, meu relacionamento com minha família e tudo E no final daquele primeiro ano, eu era uma sombra ambulante Eu fui muito magra toda a minha vida No ensino médio, eu virei de lado e eles me chamaram de ausente E nesse primeiro ano, eu praticamente desapareci Eu coloquei horas incrivelmente longas Eu trabalhava seis ou sete dias por semana Se eu não pudesse fazer isso em oito horas, eu trabalharia dez E se eu não pudesse fazer isso em dez, eu trabalharia doze, quatorze ou dezesseis horas No final daquele ano, isso estava afetando minha saúde Então, de repente, percebi, vi se eu ficasse rico e estivesse doente demais para gastá-lo Isso não seria bobagem? Então eu comecei a dizer, vei, eu tenho que voltar a uma carga de trabalho normal Se você não está fazendo muito, eu sugiro que você trabalhe um pouco mais e trabalhe um pouco mais Depois de um tempo, porém, chega um ponto em que, fisicamente, você só precisa recuar Às vezes, a resposta é trabalhar mais e por mais tempo Mas em um certo ponto, trabalhar de forma mais inteligente é a chave Digamos que alguém esteja trabalhando quatorze horas por dia cavando valas Eu poderia chegar e dizer, bem, se você apenas trabalhasse mais e por mais tempo, ganharia mais dinheiro Ele dizia, por que você não desce e tenta isso? Você vai ver Obviamente, o cara está no máximo, ele está trabalhando o máximo que pode Ele não pode trabalhar mais, mas poderia trabalhar de forma mais inteligente Esse é o truque Aqui está uma terceira abordagem para o gerenciamento de tempo Indeça para uma tarefa mais fácil, para algo mais gerenciável Encontre algo que não exija tanto tempo, tanto esforço Essa é uma alternativa Algumas pessoas em vendas são promovidas à gerência e logo percebem que não estão à altura da tarefa Eles dizem, pra caramba com essas coisas de gestão Leva catorze horas por dia Estou cansado de me preocupar com todo mundo Eu prefiro isso fora de campo Estou recuperando meu emprego de vendas Essa é uma boa alternativa Alguém que trabalha para uma empresa pode dizer, bó, eu adoraria possuir uma dessas empresas Então ele descobre o que é preciso para possuir uma dessas empresas Ele experimenta a pressão extra, as horas extras Ele não pode jogar golfe três dias por semana Finalmente, ele diz, e você sabe, eu tive isso até aqui com todas as dores de cabeça e traumas e lidando com a vida de todas essas pessoas e administrando uma empresa e sendo responsável por todas as coisas Vou renunciar Essa é uma boa alternativa Realmente é Não se deixe pressionar a assumir mais do que você pode lidar quando deixar o cargo pode lidar um estilo de vida melhor Havia uma garotinha que reclamava que seu pai nunca brincava com ela Ela disse, e o papai chega em casa com sua pasta cheia de papéis, diz olá para mim, me dá tapinhas na cabeça e desaparece Como é que meu pai não pode brincar comigo quando chega em casa? Sua mãe explicou da seguinte maneira Seu pai trabalha muito Ele te ama muito Mas no escritório, ele tem tanta coisa para fazer que ele não pode fazer tudo, então ele tem que trazer o resto para casa É por isso que seu pai não pode brincar com você E a garotinha respondeu, porque eles não o colocam em um grupo mais lento Não é uma má ideia E eu ofereço este conselho para você, se você está muito ocupado para brincar com seus filhos Você precisa se juntar a um grupo mais lento Você tem que ter tempo para a sua família Eu busquei algumas coisas que custavam muito caro naqueles primeiros dias Se eu soubesse quanto essas coisas iriam custar, eu nunca teria pago o preço Você tem que pesar as consequências Você consegue fazer tudo se encaixar? Às vezes, esse dinheiro extra não vale a pena se o pressionar a perder contato com alguém com quem você realmente se importa Fazer menos pode ser mais A quarta abordagem para a gestão do tempo é a que eu mais gosto E tirar mais de você Se apenas obtivermos mais de nós mesmos, podemos fazer uma hora tão valiosa quanto dez horas costumavam ser Podemos fazer tanto em um dia quanto costumávamos fazer em uma semana É uma questão de aumentar nossa eficiência, aperfeiçoar nossas habilidades, expandir nosso conhecimento, ampliar nossa consciência Então precisamos praticar de forma consistente e melhorar Todo esse valor pode ser trazido para o mercado e trazido para o trabalho É aí que entra o gerenciamento em tempo real Descobri que um dia normal é tempo suficiente Mas apenas se você fizer o melhor uso desse tempo Há um movimento acontecendo agora no local de trabalho As pessoas estão montando escritórios em casa Eles estão em teletrabalho para trabalhar através de aparelhos de fax e computadores e modens e serviços de entrega As pessoas estão até começando a trabalhar em um estado e viver em outro Eles não precisam estar no escritório o tempo todo Para alguns trabalhos, eles não precisam estar no escritório O que algumas dessas pessoas descobriram? Que os projetos que costumavam levar dois dias agora podem ser concluídos em apenas algumas horas Por quê? Porque eles não têm distrações Não há pessoas parando em seu escritório para conversar Não há telefonemas não solicitados para tomar Sem visitantes inesperados para lidar Quando trabalham, trabalham Quando jogam, jogam É claro que nem todo mundo tem o luxo de ter um emprego como esse Mas alguns dos mesmos princípios podem ser aplicados no escritório Crie horários de ou não perturbe Programe o seu dia para que você esteja totalmente imperturbável durante as horas em que você completa o seu melhor trabalho Reserve certas horas todos os dias para receber compromissos e telefonemas É realmente aí que entra a magia da gestão do tempo Você sabe o valor de seus próprios ritmos em fazer certas tarefas de forma mais eficiente em um curto período de tempo Você está trabalhando de forma mais inteligente, não mais difícil Gerenciando o seu tempo Deixe-me dar-lhe mais algumas reflexões sobre a gestão do tempo Aqui está uma lista de coisas que você deve considerar Número 1 Corra o dia, ou ele vai te executar Parte da chave para o gerenciamento do tempo é apenas permanecer no comando Aqui está o que geralmente acontece Começamos algo e estamos no controle Mas à medida que o dia começa a se desenrolar, começamos a perdê-lo É como administrar um negócio Se você não ficar no topo das coisas, o negócio irá administrá-lo em pouco tempo Você tem que parar de vez em quando e dizer Me espere Quem está no comando aqui? Aqui está uma boa frase para lembrar Alguns dominarão e alguns servirão Essa é a natureza da vida E você tem que se certificar de se tornar o mestre Você tem que correr o dia Você tem que ficar no comando Qual é a chave para se manter no comando? Você deve ter seu conjunto escrito de metas com você em todos os momentos Priorize seus objetivos e decida quais são importantes Revise constantemente seus objetivos e em seguida, torne-os parte de um bom plano de jogo escrito Com seu plano de jogo em mãos, tente separar os maiores dos menores, as coisas realmente importantes das coisas que você só precisa fazer Este é um dia maior ou um dia menor? Ajuste seu tempo de acordo Esta é uma conversa maior ou uma conversa menor? Muitas pessoas não se saem bem nessa área E aqui está o porquê de elas se especializam em coisas menores Eles gastam muito tempo em coisas que não contam e muito pouco tempo em coisas que deveriam contar Você está prestes a pegar o telefone e fazer uma chamada Antes de fazer isso, você precisa decidir se está é uma chamada principal ou uma chamada menor Se for uma chamada importante, precisa de um pouco de preparação Se for uma chamada menor, algumas gentilezas provavelmente servirão Então, um pouco de pensamento economizará muito tempo O passo número 2 da gestão do tempo é este E não confunda movimento com realização Você provavelmente conhece algumas pessoas ao seu redor que estão simplesmente ocupadas e estando ocupadas Você tem que estar ocupado sendo produtivo Considere o seguinte Um homem chega em casa à noite e cai na poltrona Ele diz E eu tenho ido, ido, ido Mas a verdadeira questão é E fazer o quê? Algumas pessoas estão indo, indo, indo Mas estão fazendo figuras oito Eles não estão fazendo muito progresso Não confunda movimento com realização Avalie as horas em seus dias e veja se não há muito tempo perdido que você poderia gerenciar melhor A terceira chave para gestão do tempo é uma boa concentração Você só tem que se concentrar no trabalho em mãos Não comece o seu dia útil até chegar ao negócio Eu costumava começar meu dia útil no chuveiro Estou tentando compor uma carta no chuveiro Ainda não estou acordado e estou tentando compor uma carta Descobri que não funciona assim Espere para chegar ao escritório para começar o seu trabalho Não comece o seu dia útil à mesa do pequeno almoço Não é bom para a família e não é muito produtivo Concentração também significa que, no caminho para o trabalho, você não pensa em trabalho É perigoso Há muitos carros por aí na estrada Você pode imaginar se todo mundo dirigindo para o trabalho estivesse pensando em trabalho? Seria uma bagunça Você veria acidentes em todos os lugares Então, aqui está o que você tem que fazer No caminho para o trabalho, concentre-se na sua condução No chuveiro, concentre-se no chuveiro A mesa do pequeno almoço, concentre-se na família Onde quer que você esteja, esteja lá Não esteja em outro lugar Dê o que quer que você esteja fazendo o dom da atenção Dê às pessoas o dom da atenção Concentre-se em onde você está O quarto essencial na gestão do tempo é aprender a dizer não Rapaz, é fácil em uma sociedade como a nossa apenas dizer sim demais, se obrigar demais Então leva todos esses telefonemas e todo esse tempo para recuar Não diga sim muito rapidamente É melhor dizer, não sei se consigo, mas vou ligar para você É melhor dizer isso do que recuar mais tarde Um dos meus colegas tem um bom ditado Não deixe sua boca sobrecarregar suas costas Estar ansioso demais para agradar pode ser perigoso Você precisa apreciar a si mesmo, seu tempo, seus limites Saiba quando seu compromisso com outra pessoa acabará tirando tempo de si mesmo e de sua família Aprecie o seu tempo especial sozinho E aprecie o seu tempo com aqueles que você ama e aqueles que o amam Isto é especialmente importante quando se trata de trabalho de caridade Um grupo de empreendedores que conheço tem sido muito bem sucedido em seu próprio negócio Eles recebem muita imprensa E eles foram inundados com pedidos para fazer um trabalho pro bono Eles devem receber algumas ofertas por mês para se sentar em um conselho de caridade ou outro Veja como eles lidam com isso Eles pegam todas as solicitações Pesam-nas para compromissos de tempo e as avaliam em busca de oportunidades Em seguida, eles fazem uma votação coletiva sobre quais dois eles aceitarão durante o próximo ano Você não pode dizer imediatamente sim a ofertas que são prestigiosas Você não pode dizer imediatamente sim às funções sociais, mesmo que elas pareçam muito divertidas Você tem que dizer talvez e ter tempo para avaliar o que é realmente importante para você E o que apenas tirará tempo de suas ambições e de sua família Esteja ansioso para agradar a si mesmo e sua família Não esteja tão ansioso para agradar a todos os outros Aprecie seus próprios limites Você não precisa encher cada segundo do dia ou reserve um tempo para apreciar o que você realizou Reserve um tempo para desfrutar dos frutos do seu trabalho Seu sucesso deve ser um prazer Apreciar o que você adquiriu e o que você fez e quem você se tornou é importante É um componente importante para alimentar suas conquistas futuras Só de saber que você terminou tudo o que começou a fazer naquele dia e isso é encorajador São esses pequenos ganhos diários que continuam a alimentar sua conquista Digamos que você esteja descobrindo o plano de jogo de amanhã hoje à noite E amanhã parece muito leve Então, tudo o que você escreve para amanhã é um dia de limpeza Limpe todas as pequenas anotações em sua mesa Escreva todas as notas de agradecimento que você não conseguiu escrever durante toda a semana Cuide de alguns telefonemas que continuam sendo embaralhados de um dia para o outro São apenas coisas menores No entanto, são as pequenas coisas que continuam pesando até que você faça isso Assim, você passa o dia no modo de limpeza Você arquiva as anotações, escreve os cartões de agradecimento, faz os telefonemas Não é um grande dia Mas no final do dia, você sente que realizou muito Por quê? Por que você cuidou de tantos pequenos detalhes? São os pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença Você sente que realmente conseguiu algo durante um dia que começou a ser tão menor Pequenas conquistas são tão importantes quanto grandes conquistas O sucesso é o processo constante de trabalhar em direção aos seus objetivos Pouca realização por pequena realização Pequenas conquistas produzem grandes resultados Tudo é possível nessas 24 horas que nos são dadas todos os dias O caminho para a concentração focada A concentração focada é uma pedra angular para a realização nos negócios e em todas as áreas da vida Você só tem que zerar Você tem que identificar seu alvo e não deixar nada ficar no seu caminho Você tem que ficar de olho no alvo até que você tenha liberado a flecha Não deixe que nada desvie sua atenção, a menos que seja do melhor interesse de sua ambição Não deixe que um obstáculo venha diante de você sem contorná-lo Se você passar por cima dele ou passar por baixo dele, tente um caminho diferente até que você prevaleça A concentração no desporto é crucial O profissional consumado em campo ou em quadra não ouvirá as vaias da torcida Sua concentração mantém todo o ruído e desordem à distância Eles têm uma coisa em mente, no mover a bola Para se manter no caminho certo, você tem que se concentrar Você tem que filtrar todo o ruído e a desordem que fica no seu caminho É assim que você contorna a negatividade Em uma partida de tênis, quanto tempo leva para o seu oponente devolver a bola? Não muito tempo E se você perder a concentração? O jogo acabou Um pequeno deslize de concentração, e seu oponente coloca a bola pelos seus pés Lá vai a partida de tênis Em uma grande apresentação, se você perder a concentração por um segundo, poderá perder tudo Todo o trabalho duro, todas as longas horas, toda a preparação O todo o impulso que se constrói para essa apresentação crucial pode desaparecer se você não mantiver sua concentração Se você não assistir ao seu público, se você não mantiver sua mente no que você está fazendo, se você não se manter focado na tarefa em mãos, o tudo poderia passar por você Onde quer que você esteja, esteja lá O que quer que você deva estar fazendo em cada momento, faça Você não pode estar pensando em tudo o que você tem que fazer ao mesmo tempo Você tem que se concentrar em apenas uma coisa de cada vez, de um projeto, um trabalho Você tem que levá-lo uma tarefa de cada vez Faça o que você se propôs a fazer Mantenha sua mente apenas nessa tarefa Por quê? Se você não fizer isso, você não vai realizar nada A concentração exige muita disciplina É preciso muita disciplina para exigir privacidade, para manter o sinal de eu não perturbe-o em sua porta enquanto você está no meio de um trabalho importante É preciso muita disciplina para não atender o telefone toda vez que ele toca em casa Lembre-se, eles fazem correio de voz e secretárias eletrônicas para que você não precise atender o telefone toda vez que ele toca Quando você se concentrar no trabalho em mãos, sua família apreciará uma hora de jantar ininterrupta Seu trabalho noturno será feito muito mais rápido Portanto, mantenha o foco na tarefa em mãos Se você tem uma longa lista de coisas para fazer dentro de um dia, faça mais difícil enquanto sua concentração está no auge Se você é uma pessoa matinal, faça o trabalho pela manhã Não espere até a noite, quando sua energia é toda gasta Faça os trabalhos que precisam de mais concentração quando seu corpo é mais capaz de lidar com eles Se você é uma pessoa noturna, guarde esses trabalhos difíceis para a noite Vá com calma de manhã, quando você ainda tem teias de aranha em seu cérebro Aprenda os ritmos do seu corpo e faça os trabalhos que exigem mais concentração quando você é mais capaz de fazê-los Quando você está no trabalho, esteja no trabalho Quando você estiver em uma conferência, esteja nessa conferência Quando você está no jogo da escola de seus filhos, jogo de futebol ou recital de dança e estar lá Não deixe sua mente vagar Mantenha o foco Mantenha o foco na tarefa em questão ou na empresa em que você está Não deixe sua mente vagar durante as conversas e você nunca sabe quais pontos importantes perderá Quando você reconhece a necessidade de se concentrar mais e, em seguida, disciplinar-se para manter o foco, esse foco virá cada vez mais fácil A concentração focada pode se tornar um hábito Se você trabalhar nisso um pouco todos os dias, logo se verá desperdiçando menos energia Você não precisará lutar com sua própria mente O mesmo princípio se aplica na natureza Como eu gosto de dizer, uma árvore crescerá o mais alto que puder Na primavera e no verão, a estação de crescimento de uma árvore Ela absorve nutrientes do solo e converte a luz solar em sustento Concentrando toda a energia resultante em crescimento e prosperidade Mas no outono e no inverno, o crescimento pareia a árvore e fica adormecida Esperando seu tempo até a nova estação de crescimento Quando pode se concentrar novamente em sua tarefa de crescer alto Um dos maiores inimigos desse tipo de concentração é a preocupação Preocupar-se com o seu futuro pode impedi-lo de estar onde você está agora Todos nós temos que nos preocupar um pouco Todos nós ficamos alarmados às vezes Mas não queremos que nossos medos nos dominem A preocupação é útil, especialmente no que diz respeito à segurança de seus filhos e seus entes queridos Mas não deixe que a preocupação o conquiste Não se preocupe com coisas sobre as quais você não tem controle Como o clima, o mercado de ações e a política de outras nações Você acabou de conseguir um contrato enorme e está preocupado Por quê? Você não acha que pode lidar com isso? Se você não tivesse a habilidade, o poder, o conhecimento e a habilidade Se você não fosse digno de conseguir esse contrato, você não o teria conseguido Lembre-se disso Em vez de se preocupar, concentre-se em fazer o melhor trabalho que você já fez em sua vida Não se preocupe com coisas sobre as quais você não tem controle Concentre-se em mudar o que você pode mudar e deixe as preocupações para todos os outros Ao fazer isso, você pode dar ao seu trabalho a atenção que ele merece Você pode dar à sua família a atenção que ela merece E você pode dar aos seus colegas a atenção que eles merecem Onde quer que você esteja, esteja lá Concentrar Como as pessoas bem-sucedidas, as árvores concentram todas as suas energias no crescimento e na prosperidade Mas como há um tempo para determinação e crescimento, há também um tempo para descanso Assim como as árvores ficam dormentes no inverno, as pessoas devem deixar seu trabalho de lado em casa Separar trabalho e lazer Muitos anos atrás, eu costumava dizer, eu tenho que levar minha família para a praia Tenho prometido levá-los à praia O que eles vão pensar se eu não os levar? Adivinhe onde eu estava enquanto pensava na praia e no escritório Eu finalmente levo minha família para a praia, mas na praia eu estou dizendo de eu deveria estar no escritório Aqui estou eu na praia quando tenho muito o que fazer Eu deveria encurtar tudo isso e chegar ao escritório Eu estraguei meu tempo de praia com a família pensando no escritório Então eu aprendi esta lição, o fazer de um dia de brincadeira um dia de jogo e um dia de trabalho um dia de trabalho Não misture os dois Com certeza, se você disser, vou decolar às três da tarde e ir brincar Adivinhe o que você está pensando durante toda a manhã, decolando para ir jogar Não brinque no trabalho e não trabalhe no lazer É uma ótima regra seguir para garantir que seu tempo seja usado de forma mais eficaz Tudo isso tem que ser modificado para se adequar à sua situação particular Nenhuma regra se aplicará a todas as situações Mas mantenha esse pensamento principal em mente e separe o trabalho e o lazer Quando faço uma turnê de palestras para a Espanha ou Austrália, faço uma viagem de trabalho Todos os dias são preenchidos com palestras, discursos e conferências de negócios Aí eu arrumo uma brincadeira, porque quando eu jogo, eu quero muito jogar Um construtor amigo meu agora tem o luxo de trabalhar uma semana e tirar uma semana de folga Esse é o sistema dele, de trabalhar uma semana, jogar uma semana E com fins de semana de ambos os lados de sua semana de jogo, são realmente nove dias Ele trabalha cinco e tira nove Isso é luxo, certo? No entanto, os cinco dias que ele trabalha, ele realmente trabalha Ele conta com a ajuda de seus secretários, contadores, arquitetos e superintendentes Ele trabalha o tempo todo, noite adentro, por cinco dias pesados e cheios Então ele está fora para jogar Quando ele trabalha, ele realmente trabalha para que ele possa ter um longo período de tempo de jogo Talvez nem todos possamos fazer isso, mas podemos aprender a praticar a habilidade de separar trabalho e diversão Definir prioridades cuidadosas Desfrutar do verdadeiro sucesso dos negócios exige que você defina prioridades cuidadosas Às vezes, as prioridades são determinadas pela estação Para um agricultor, a estação dita suas atividades mais importantes Durante a primavera, um agricultor deve trabalhar o tempo todo Queimar o óleo da meia-noite e manter o equipamento funcionando Porque ele só tem essa pequena janela de tempo para o plantio de suas colheitas Uma das dificuldades de viver em uma sociedade industrializada é a perda do sentido das estações Quando despejá-lo, quando aliviar, quando aproveitar É fácil continuar indo das nove às cinco, ano após ano E perder um senso natural de prioridades e tempo apropriado Não deixe que um ano se misture com o próximo Fique de olho em suas próprias estações para não perder a noção de valores e substância Parte da definição de prioridades é aprender a separar as atividades principais das atividades menores Esta é toda uma habilidade em si, mas uma vez que você tenha aprendido, pagará dividendos que você não acreditará Portanto, aprenda a colocar tudo em suas balanças mentais para ser totalmente pesado antes de gastar tempo ou dinheiro E aqui está uma boa pergunta para se fazer constantemente, vista é uma atividade maior ou menor Ao fazer essa pergunta, você reduzirá a tendência incrivelmente natural de gastar tempo maior em coisas menores No treinamento de vendas, somos ensinados que o tempo maior é o tempo gasto na presença do cliente em potencial Enquanto o tempo menor é o tempo gasto no caminho para o cliente em potencial Se você não for cuidadoso, passará mais tempo no caminho para o duque ou na presença de Então, em vendas, ensinamos E não atravesse a cidade até que você tenha atravessado a rua Não seria sábio perguntar a si mesmo, em quanto tempo estou gastando ou na presença de E quanto tempo ou no caminho para Maiores e menores Que grande disciplina para exercer Você também não quer gastar tempo menor em coisas importantes É fácil misturar valores Se um homem passa três horas assistindo TV e apenas 30 minutos brincando com seus filhos Algo provavelmente está fora de linha lá, certo? Não gaste muito dinheiro em coisas menores Se você gasta mais em doces do que em programas ou livros, isso não seria tolice? Portanto, estabeleça prioridades cuidadosas Faça como se a sua vida dependesse disso, e porque sim Vencendo obstáculos mentais Você sabe a importância de aplicar disciplina e esforço para superar quaisquer obstáculos que estejam em seu caminho Mas alguns problemas exigem mais do que determinação de aço E eles exigem que você dê um passo atrás e aplique algum poder mental Se você se deparar com um obstáculo como este, coloque tudo no papel Quando você escreve um problema no papel, você tira a emoção dele Com a emoção desaparecida, você pode olhar para o obstáculo objetivamente Você pode descobrir o que você fez certo Você pode descobrir o que você fez de errado Você pode descobrir como alterá-lo Aqui está o que você faz, escolha um problema da sua cabeça e puxe um pedaço de papel Desenhe uma linha no meio do papel No lado esquerdo, anote o problema em detalhes Temos tanta coisa acontecendo em nossas cabeças que pode ser difícil isolar esse problema em particular Basta declará-lo o melhor que puder Do outro lado deste artigo, você vai escrever algumas soluções Há três perguntas a serem feitas a si mesmo para gerar essas soluções, para resolver quase qualquer problema A primeira pergunta que você precisa considerar é esta Do que posso fazer? Você não quer ir mais longe do que isso se puder resolver o problema sozinho Comece a anotar todas as opções que vierem à mente Estabeleça as alternativas Em seguida, comece a analisá-los Vamos ver, número 3, e não, isso demoraria muito Não tenho muito tempo Ok Número 2 Não tenho certeza Ok Vejamos o número 1 Talvez o que eu pensei primeiro seja o meu melhor Se isso não parece funcionar, aqui está a segunda pergunta de resolução de problemas Do que eu poderia ler? Talvez haja um livro sobre o seu problema Alguém pode ter passado a vida inteira tentando descobrir esse problema Você pode receber o benefício instantâneo do conselho dessa pessoa se reservar um tempo para procurar Talvez esteja escrito de forma concisa em algum lugar Você não precisa reinventar a roda Se você fizer sua lição de casa, você pode encontrar a solução Comece a tomar notas sobre o que você está lendo Livro número 1, de esse cara é louco Livro número 2, de esse cara é muito raso Livro número 3, de esse cara tem algumas coisas interessantes a dizer sobre esse problema Se isso ainda não funcionar, faça a pergunta número 3, de a quem eu poderia perguntar O que você deve ter pronto quando pedir alguém para ajudá-lo? Você tem suas anotações para mostrá-las Você diz, e você sabe, eu tentei o meu melhor para descobrir isso sozinho, e isso me deixou curto Aqui estão alguns dos livros que li Aqui estão as minhas anotações Pesquisei esse material e ainda estou confuso Você poderia me ajudar? Você não pode acreditar como as pessoas estarão dispostas a ajudá-lo se souberem que você está disposto a ajudar a si mesmo Eu prometo a você, se você tentar essas ideias e fizer essas perguntas quando tiver um problema, você será capaz de resolver praticamente qualquer coisa que fique no seu caminho Capítulo 11 Fundamentos do Sucesso Pessoal Caráter não é algo com o qual você nasceu e não pode mudar, como suas impressões digitais É algo com o qual você não nasceu e deve assumir a responsabilidade de se formar Se você não fizer seus próprios planos, você se encaixará nos planos de outra pessoa E o que você acha que eles planejaram para você? Não muito Todas as possibilidades de grandeza e grande riqueza, grande reputação, grande satisfação e vem se você voltar sua atenção de si mesmo para os outros Uma pessoa corajosa não é alguém que nunca sente medo, mas que teme a coisa certa no momento certo e da maneira certa Forjando o seu caráter O sucesso pessoal é construído sobre a base do caráter, e o caráter é o resultado de centenas e centenas de escolhas que você pode fazer que gradualmente transformam quem você é a qualquer momento em quem você quer ser Se esse processo de tomada de decisão não estiver presente, você ainda será alguém, e você ainda estará vivo, e mais você pode ter uma personalidade em vez de um personagem, e para mim, isso é algo muito diferente Caráter não é algo com o qual você nasceu e não pode mudar, como suas impressões digitais É algo com o qual você não nasceu e que você deve assumir a responsabilidade de formar Costumava haver uma piada sobre times de futebol que perdiam todos os jogos O treinador dizia, e construímos muito caráter este ano, não é? Como se o caráter fosse algo com o qual você se contenta quando não alcançou o que realmente queria ou se desenvolve automaticamente como resultado da adversidade Eu não compro isso Eu não acho que a adversidade por si só constrói o caráter, e eu certamente não acho que o sucesso acorrói Você constrói o caráter pela forma como responde ao que acontece em sua vida, seja ganhando todos os jogos ou perdendo todos os jogos ou ficando rico ou lidando com tempos difíceis Você constrói caráter a partir de certas qualidades que você deve criar e nutrir diligentemente dentro de si mesmo, assim como você plantaria e regaria uma semente ou coletaria madeira para construir uma fogueira Você tem que procurar essas coisas em seu coração e em seu intestino Você tem que esculpir para encontrá-los, assim como esculpir a rocha para criar a escultura que anteriormente existia apenas na imaginação Mas a coisa realmente incrível sobre o caráter é que, se você está sinceramente comprometido em se tornar a pessoa que você quer ser Você não apenas criará essas qualidades, mas as fortalecerá e as recriará em abundância, mesmo que esteja se baseando nelas todos os dias de sua vida É por isso que construir seu personagem é vital para se tornar tudo o que você pode ser Caráter vs Carisma Carisma é uma palavra que muitas vezes é confundida com caráter, mas carisma é realmente bem diferente Carisma é derivado de uma palavra grega que significa uma capacidade de obter favor em outras pessoas É uma qualidade magnética de personalidade que as pessoas respondem como se fosse mágica O carisma é quase como uma varinha mágica que confere poder sobre os outros O caráter tem uma origem muito diferente Caractere vem de uma palavra grega que significa o cinzel, ou a marca deixada por um cinzel Naturalmente, um cinzel é uma ferramenta de aço afiada usada para fazer uma escultura a partir de um material duro ou difícil, como granito ou mármore Assim, em suas origens, a palavra personagem não está relacionada ao carisma, que é descrito como uma espécie de varinha mágica O caráter não é uma varinha mágica, personagem vem de cinzel, e espero que você se lembre disso Você tem que esculpir seu personagem a partir da matéria-prima de si mesmo, assim como um escultor tem que criar uma estátua A matéria-prima está sempre lá, e tudo o que acontece com você, bom ou ruim, é uma oportunidade para construir seu caráter Deixe-me apontar outra distinção importante entre caráter e carisma Tanto em sua definição quanto em sua derivação, caráter não se refere a outras pessoas Não se refere a ter poder sobre outras pessoas, fazer com que outras pessoas o sigam ou ganhar o favor de outras pessoas Caráter é algo que você tem e algo que você é Você poderia ser abandonado em uma ilha deserta e seu personagem ainda seria importante, e na verdade, provavelmente seria muito importante nessa situação Mas o carisma não lhe faria nenhum bem O carisma requer a presença dos outros, enquanto o caráter é tudo sobre você Caráter é a pessoa que você é depois de ter esculpido e cinzelado e ter passado por todo o material desnecessário para o que está por baixo Mas como geralmente estamos cercados por outras pessoas, deixe-me ser um pouco mais específico sobre como as diferenças As diferenças entre uma pessoa carismática e uma pessoa com caráter podem se desenrolar no mundo real, particularmente em situações de liderança Aqui estão quatro conjuntos de circunstâncias que podem ocorrer facilmente Em primeiro, uma pessoa realmente carismática pode fazer as pessoas acreditarem que a torta no céu ou que o céu vai cair amanhã, e um tão facilmente quanto o outro Ao criar essas expectativas, os indivíduos carismáticos podem de fato energizar e inspirar os outros, ou aterrorizá-los e desmotivá-los, e até que os cenários exagerados se mostrem falsos e o carisma se esgote Mas uma pessoa de caráter não precisa ser o flautista de ninguém e não se sente confortável nesse papel Em vez disso, ele ou ela procura dentro de si a verdadeira fonte de inspiração e energia Em segundo lugar, uma pessoa carismática pode inspirar lealdade dedicada ou mesmo fanática, mas isso pode facilmente se transformar em um senso inconsciente de dependência Isso pode dificultar as coisas quando o líder não está mais disponível Um treinador carismático é eficaz durante os anos de glória, mas quando ele deixa a organização, há uma sensação de abandono, e a equipe pode nunca alcançar nada parecido com seu sucesso anterior Personalidades poderosas muitas vezes resistem a delegar autoridade, mas é um atributo de caráter para um líder abster-se de fazer de si mesmo o coração e a alma indispensáveis de uma organização Aqui está uma terceira diferença entre caráter e carisma que é particularmente importante em uma situação de liderança As pessoas carismáticas têm que continuar tirando coelhos da cartola A magia de sua presença tem que continuar se expressando, ou as pessoas podem começar a se perguntar para onde foi Pior ainda, eles podem começar a ficar entediados Durante a Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower foi escolhido para acomodar as forças aliadas na Europa Não porque ele era um líder empolgante com um senso de alto drama, mas precisamente porque ele não era Havia muitos indivíduos carismáticos ao redor, como Churchill, Montgomery, DeGow e Patton O que era necessário era alguém com dureza, resistência e capacidade de gerenciar pessoas Pouco antes da invasão da Normandia em 1944, Eisenhower se encontrou com um grupo de oficiais que iriam para a batalha Ele esticou um pedaço de corda em uma mesa e puxou alguns centímetros com o dedo Um exército é como este pedaço de corda, disse ele Se você tentar empurrá-lo por trás, ele apenas se emaranha e dobra de volta sobre si mesmo Os soldados têm que ser conduzidos pela frente, não empurrados por trás Eis em ouvir pode não ter sido colorido, mas ele definitivamente poderia transmitir seu ponto de vista de uma maneira que qualquer um pudesse entender Ele tinha caráter no verdadeiro sentido Uma das maiores armadilhas para um líder carismático vem de sua capacidade de inspirar amor e devoção, e este é o último ponto que quero fazer Para aproveitar o brilho caloroso da aprovação de um líder, as pessoas podem se tornar relutantes e expressar discordâncias Há pessoas que se isolam porque os subordinados têm medo delas, mas o mesmo isolamento pode ocorrer como resultado do afeto deslocado As pessoas de caráter geralmente são bem amadas por todos ao seu redor, mas deixam claro que seu próprio primeiro amor é pela verdade, mesmo que doa E isso não é uma má reputação para se ter autodireção positiva Quando você é uma pessoa de caráter, você sabe quem você é e para onde você quer ir Você já passou muito tempo pensando nisso Você tem trabalhado nas partes de sua personalidade que o tornarão melhor e sua atitude, sua saúde, suas habilidades de gerenciamento de tempo Você tem colocado tudo no papel E você desenvolveu uma autodireção positiva Ao conversar consigo mesmo todos os dias, com que frequência você pergunta Do que estou fazendo hoje está me aproximando de onde quero estar amanhã? Porque aqui está o que você não quer nunca fazer, vim enganar-se Brinque com seu vizinho e brinque comigo e brinque com o mercado se quiser, mas não se engane Você não pode esperar com os dedos cruzados esperando chegar a um bom destino quando nem está indo na direção certa Você diz, em bem, talvez o vento me leve Há uma chance, é claro, mas é tão provável quanto ganhar na loteria Você tem que assumir o comando As escrituras antigas dizem que a esperança, se for adiada por tempo suficiente, pode deixar o coração doente Você tem que se perguntar, muitas vezes, estou realizando as disciplinas que estão me levando na direção que quero ir? Eu não quero me iludir e pensar que estou a caminho do sucesso financeiro quando não há uma oração Eu não quero me iludir pensando que há alguém que vai cuidar disso Ninguém mais vai cuidar disso Ninguém mais vai cuidar de mim E se todos os seus parentes de pensamento negativo se tornassem positivos? O que isso faria pela sua fortuna e pelo seu futuro? Não muito Se os preços caíssem um pouco, o que isso faria pela sua sofisticação e pela sua cultura? Não muito Se a economia melhorar um pouco, o que isso faria por você? Não muito Se você não fizer seus próprios planos, você se encaixará nos planos de outra pessoa E o que você acha que eles planejaram para você? Não muito A maioria das pessoas acorda todas as manhãs contando com essa lista de ou não muito E isso é tudo o que eles têm e não muito Não há muita esperança Não há muita promessa Não houve muito progresso Eles estão dirigindo o que não querem dirigir, vivendo onde não querem viver, fazendo o que não querem fazer Esqueça o ladrão esperando no beco para roubar sua bolsa E o ladrão em sua mente Ele está tentando você a se tornar preguiçoso, não estimulado por pensamentos e perguntas Não se torne uma vítima de si mesmo Faça a si mesmo estas perguntas Desta é a direção que eu quero para a minha vida? É a direção de outra pessoa? É um objetivo que está iraizado em mim desde a minha infância? É dos meus pais, do meu cônjuge, do meu chefe ou dos meus filhos? É meu? Faça a si mesmo essas perguntas Entre no debate de sua mente interior O que estou fazendo que funciona? O que estou fazendo que não funciona? Debata tudo Trabalhe com sua mente para descobrir a melhor direção possível para você Esta é a sua autodireção Aponte-se para seus objetivos como um arqueiro aponta uma flecha para um alvo Isso é a autodireção positiva Encontrando o seu próprio caminho Há duas partes para a autodireção positiva A primeira parte é o autoconhecimento Autoconhecimento é saber quem você é e o que quer fazer com a sua vida É saber como você se sente sobre si mesmo O autoconhecimento tem muito a ver com sua filosofia E sua filosofia tem muito a ver com moldar sua atitude Isso ajuda a determinar como você se sente sobre si mesmo Sobre a vida, sobre sua direção e sobre os outros ao seu redor Você tem que reunir conhecimento e informações suficientes Para saber o que é certo para você Como você reúne essas informações? Bem, você pode começar com suas próprias experiências A melhor maneira de saber se algo funciona para você Para encontrar o caminho certo, é fazê-lo da maneira errada Você não pode continuar fazendo isso da maneira errada Você tem que ser inteligente o suficiente para dizer Vê, isso não está funcionando ou ir mudá-lo Comece a fazê-lo da maneira certa Em seguida, procure o conhecimento e aplique o que é certo para você em sua vida Desenvolva suas próprias atitudes e filosofias em torno de suas próprias experiências e das experiências dos outros Pegue todas as informações que você reuniu e compile-as, considere-as, debata-as, destrua-as, vire-as de cabeça para baixo Olhe para ele a partir de sua própria perspectiva e refine-o para se adequar a você Reorganize-o, jogue um pouco disso fora Mantenha o que você acha que funcionará para você E o mais importante, certifique-se de que o que você acaba fazendo é o produto de sua própria conclusão Certifique-se de que o conhecimento que você está construindo é o seu próprio autoconhecimento O segundo componente da autodireção positiva é a preparação e estar pronto para as oportunidades Quando elas aparecerem em sua vida, estar pronto para a chamada de vendas que pode fazer uma fortuna E estar pronto para a reunião que pode afetar positivamente sua carreira E estar pronto para tudo isso, na expectativa de que ele virá Para aqueles de vocês que são pais, quando descobriram que um novo membro da família viria em nove meses ou mais Você começou a ler os livros sobre a melhor forma de lidar com um bebê Você começou a comprar tudo o que precisava para cuidar do bebê Você começou a pedir conselhos de amigos e parentes que já tiveram um bebê ou dois Você fez perguntas, definiu seu estilo de parentalidade, se preparou para uma grande mudança na forma como você vive Nas horas que você mantém e nas obrigações financeiras que você tem que cumprir Você começou a se preparar Preparar-se para a sua própria vida é praticamente o mesmo Com bastante planejamento, dedicação e trabalho duro, você atingirá seus objetivos Você sabe que será difícil nos primeiros anos, mas o sacrifício vale a pena Enquanto isso, você tem que estar pronto para isso Se você deseja ser governante de muitos, você tem que ser fiel com poucos Se você deseja ter poder e influência sobre muitos, ser o líder de muitos, e obter o retorno de muitos Seja fiel e disciplinado quando houver apenas alguns E faça isso em seu próprio interesse próprio iluminado, porque isso lhe dá a melhor chance de ter poder Influência e um lugar ou honra entre os muitos Seja fiel quando houver apenas alguns Alguém diz, e se eu tivesse uma grande organização, eu realmente estaria no topo das coisas Mas eu só tenho alguns funcionários, e eu não sei onde eles estão Sem essa Quando você tem apenas alguns funcionários, você deve saber onde todos eles estão Digamos que estávamos entrevistando os pais de uma família bastante grande, cujos filhos cresceram e se foram E se disséssemos a eles, no que aconteceu com todos os seus filhos, e eles respondessem, eu não sei, todos eles simplesmente se afastaram Perguntamos, e bem, para onde foram todos eles Se eles disserem, e quem sabe Todos eles simplesmente se foram Nós só vamos ter um pouco mais, isso claramente não é uma atitude aceitável Se você tem alguns funcionários, se você tem alguns distribuidores, se você tem algumas pessoas com quem você lida, esse é o momento de aprimorar suas habilidades de comunicação e de estar em contato, se preparar, dar o máximo de seu coração e alma Em seu próprio interesse próprio iluminado, dê tudo de si mesmo quando houver alguns Esteja totalmente absorvido quando houver apenas alguns Melhore sua reputação e habilidades para que, quando uma posição de liderança se abrir, você seja chamado A mesma coisa acontece com o seu dinheiro Alguém diz, ó, se eu tivesse uma fortuna, eu realmente cuidaria bem dela Mas eu só tenho um pequeno salário, e eu não sei para onde ele vai Ninguém jamais responderia a pessoa que diz, eu não sei para onde tudo vai, com o ó, nós adoraríamos que você administrasse nossa empresa Ou, você não sabe para onde tudo vai, e o ó Você deve estar no comando do mundo Sem essa Autodireção positiva significa prestar muita atenção a cada dólar que você tem, realmente acompanhando de onde eles vêm e para onde vão Crie a disciplina quando a quantia for pequena e você estará a caminho de lidar com seu dinheiro quando a quantia for grande Esteja pronto para o amanhã, fazendo tudo o que puder hoje Isso é autodireção positiva Interesse próprio esclarecido O interesse próprio esclarecido leva à riqueza A autopreservação egoísta leva à pobreza Alguém diz, eu não posso me preocupar com as outras pessoas, eu só posso me preocupar comigo mesmo Bem, então, você sempre terá que se preocupar consigo mesmo Alguém diz, eu não posso me preocupar com as contas de outras pessoas, eu tenho preocupações suficientes tentando pagar as minhas Bem, então, você terá que se preocupar com eles para o resto de sua vida A melhor maneira de tirar esse macaco das costas é voltar sua atenção para outras pessoas Uma vez que entendi essa perspectiva, ela revolucionou toda a minha vida O interesse próprio é necessário, é claro Mas aqui está o que o interesse próprio deve ser Se você realmente quer ser feliz, ele deve ser iluminado Não mantenha sua atenção apenas em si mesmo se quiser que sua vida funcione bem Todas as possibilidades de grandeza e grande riqueza, grande reputação, grande satisfação E só vem se você voltar sua atenção de si mesmo para os outros Em seu próprio interesse, seja iluminado Realmente age em seu próprio interesse, fazendo um investimento no serviço aos outros Se você deseja receber, você deve dar Algumas pessoas dizem, se você der, ele se foi Isso não é verdade se você é educado Se você é tolo, sim, ele se foi Mas se você é iluminado, as chances são de que, se você doar, você investiu O que esperamos que um investimento faça? Esperamos que volte multiplicado e maior, maior, melhor Quando eu era jovem, meu pai me ensinou uma lição importante Ele disse, o filho, sempre faça mais do que o que você é pago Alguns indivíduos podem argumentar com isso Eles dizem, não, você vai estragar todo o programa Eu sei que eles estão errados No meu próprio interesse, fiz o que meu pai me ensinou Sempre fiz mais do que fui pago Por quê? Para fazer um investimento no meu futuro E valeu a pena para mim Se você está querendo essa grande promoção, você não pode ir até o seu chefe e dizer, vá apenas dê para mim Vou trabalhar mais se você me der essa promoção Não funciona assim Você tem que fazer mais em sua posição atual para ser notado Você precisa se destacar de todos os outros Dessa forma, seu chefe dirá, você sabe, temos essa posição se abrindo, e acho que devemos entregá-la a Nancy Ela faz muito mais do que esperamos Imagine o que ela fará se lhe dermos essa promoção Você tem que fazer mais do que você é pago É um investimento no seu futuro Uma coisa é fazer uma venda Se você fizer uma venda, você ganhará a vida Se você for além de fazer a venda fornecendo um serviço excepcional, de mantendo o contato Ligando para seus clientes antes que eles liguem para você Escrevendo notas de agradecimento, já as vendas levarão a várias vendas Você pode fazer uma fortuna se cuidar bem do cliente As pessoas que são bem cuidadas abrirão portas que você não pode passar sozinho Todos nós encontramos maneiras de ganhar a vida O que foi interessante para mim no início foi descobrir maneiras de fazer uma fortuna Você pode dizer, bem, Sr. Ho, como eu poderia merecer fazer uma fortuna? É fácil Prestar fortunas de serviço As pessoas farão coisas que você não pode acreditar por aqueles que lhes dão um bom serviço Aqui está um dos maiores presentes que você pode dar a qualquer um, no dom da atenção Em troca, eles farão coisas extraordinárias para a sua carreira Eles vão levá-lo pela mão e levá-lo a mais pessoas do que você poderia encontrar por si mesmo Sempre faça mais do que você é pago Veja, a vida responde ao merecimento, não há necessidade A vida não foi projetada para nos dar o que precisamos A vida foi projetada para nos dar o que merecemos Uma vez que você entenda esse princípio, sua vida mudará A lei antiga não diz o seguinte, se precisares, colhereis Não funciona assim Muitas pessoas por aí estão esperando que funcione dessa maneira, mas não funciona A antiga lei diz o seguinte, em que se você semear, se você plantar, você colherá Alguém diz, em bem, eu realmente preciso colher Então você realmente precisa plantar Seu próprio interesse próprio precisa ser educado em como plantar Você deve saber como fazer isso para que todos ganhem, porque a vida simplesmente não responde à necessidade Você não pode ir ao solo e dizer, preciso de uma colheita O solo apenas sorri para você e diz, e não me traga a sua necessidade Traga-me alguma semente Traga-me algum esforço Traga-me alguma disciplina Traga-me algum interesse Traga-me algum serviço Traga-me estas coisas, e eu as devolverei a você multiplicadas Você não pode vir com necessidade Você tem que vir com sementes Você tem que vir com disposição Você tem que vir com habilidades Você tem que estar disposto a aprender, a mudar, a crescer, a fazer um esforço Você deve estar disposto a enfrentar o mau tempo, a retirar as ervas daninhas, a nutrir Essa é a única maneira de servir aos outros E essa é a única maneira de obter um retorno Todos vencem com interesse próprio esclarecido Seu inventário de autovalorização De muitas maneiras, você já é um tremendo sucesso E é importante dedicar um tempo para apreciar o que você realizou no caminho para se tornar tudo o que você pode ser Então, eu gostaria que você fizesse um inventário de autoapreciação Faça a si mesmo algumas perguntas Comece com No que eu consegui nos últimos 4 dias, nas últimas 2 semanas, nos últimos 6 meses, no último ano, nos últimos 10 anos O que eu consegui durante esses períodos de tempo? Anote as respostas Faça um inventário de autoapreciação de tudo o que você fez e tudo o que você realizou e tudo o que você se tornou Faça um inventário de si mesmo e, em seguida, compare esta lista com seus objetivos Você realizou tudo o que se propôs a fazer nos últimos 4 dias, 2 semanas, 6 meses, 1 ano e 10 anos? Compare suas listas Talvez você tenha estado tão ocupado tentando alcançar seus objetivos que não tenha tido tempo para sentar e refletir sobre o que já alcançou Olhe para a sua lista e diga, uau! Eu realmente já passei por muita coisa Eu realmente aprendi muito Olha o que eu fiz Olha o que eu me tornei Eu não era assim há 10 anos ou mesmo 1 ano atrás Olhe para mim Estou indo bem Construir o sucesso pessoal dá pequenos passos Você precisa se concentrar em um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma semana de cada vez É como levar sua família para uma reunião onde as pessoas não veem seus filhos há um ano Eles dizem, Gmeu, veja como você cresceu Você sabe que seus filhos cresceram, mas quando você os vê todos os dias, é difícil notar Então, anote todas as suas realizações e veja onde você esteve, o que você fez e quem você se tornou Você dirá, Gmeu, olha como eu cresci Aqui está a próxima pergunta em seu inventário de autoapreciação Do que eu poderia ter conseguido que eu não consegui Seja honesto agora Este é o seu próprio inventário Ninguém mais tem que vê-lo O que você poderia ter conseguido na última semana, no último mês, no último trimestre, no último ano O que você poderia ter conseguido que não conseguiu Um plano de jogo teria feito a diferença? Uma direção diferente teria feito a diferença? Uma maior preparação teria feito a diferença? Mais disciplina teria feito a diferença? A gestão do tempo teria feito a diferença? Pergunte a si mesmo, no que eu poderia ter conseguido que eu não consegui Agora dê um passo adiante com a pergunta Do que eu quero alcançar nos próximos 4 dias, nas próximas 2 semanas, nos próximos 6 meses, no próximo ano, nos próximos 10 anos? Tudo isso está alinhado com seus objetivos O que você poderia alcançar tem que estar alinhado com o que você quer alcançar E através das disciplinas adequadas, praticadas todos os dias, o que eu poderia fazer, naturalmente combinará com o que eu quero fazer Aqui está outra pergunta, do que eu posso fazer para alcançar meus objetivos que não estou fazendo agora? Lembre-se, é fácil fazer as pequenas coisas, todos os dias Também é fácil não fazê-los Você está agradecido pelo progresso que você fez até agora? É importante que você tire um tempo para reconhecer a si mesmo e suas realizações Considere onde você esteve e quem você se tornou A autovalorização é um estágio da evolução pessoal que demonstra maturidade e determinação Vem de já estar firmemente estabelecido no curso da autodireção positiva Você sabe que está no caminho certo e tem uma mistura maravilhosa de humildade e autoestima Você sabe que está alcançando seus objetivos E você se conhece o suficiente, e está confiante o suficiente, para evitar gabar-se desnecessariamente A autoapreciação também diz que você admite que há espaço para melhorias Você sabe que está no caminho certo, mas admite a necessidade de crescimento contínuo Você procura mais livros, mais seminários, mais habilidades, mais disciplinas, uma maior consciência e uma visão maior Há sempre mais espaço para crescer Há sempre mais conhecimento para ganhar, mais habilidades para aperfeiçoar Nunca terminamos o processo de educação, porque a educação faz parte do caminho para a riqueza A educação faz parte do caminho para a saúde A educação continuada pode transformá-lo se você estiver indo na direção errada Nunca devemos parar de aprender, crescer e expandir E nunca devemos esquecer de reservar um tempo para nos apreciarmos pelo que fizemos em busca do que queremos nos tornar Pode ser esquecido em sua rotina diária, mas você já é um sucesso de muitas maneiras Reserve algum tempo para apreciar o seu sucesso atual Comemório, trate sua família e amigos para um jantar em sua homenagem Esses pequenos passos em direção ao sucesso são o que fazem toda a jornada valer a pena A verdadeira natureza da coragem Fazer o que é preciso para alcançar o sucesso pessoal é mais do que um exercício de disciplina É também um exercício de coragem Apenas passar o dia, e muito menos alcançar as estrelas, e requer coragem É por isso que a verdadeira coragem é uma mercadoria inestimável Ao examinar a verdadeira natureza da coragem Não posso dizer melhor do que o filósofo grego Aristóteles fez há mais de dois mil anos Uma pessoa verdadeiramente corajosa não é alguém que nunca sente medo Mas que teme a coisa certa, no momento certo, da maneira certa O que significa temer a coisa certa da maneira certa no momento certo? Para encontrar a resposta, vamos considerar algumas fontes específicas de medo Que muitas pessoas estão enfrentando agora Primeiro, muitas pessoas hoje têm medo do que pode acontecer com elas financeiramente E é certamente verdade que grandes mudanças estão ocorrendo na economia Que terão um impacto direto na vida de milhões de pessoas Eu ouvi dizer que uma corporação que emprega 10 mil homens e mulheres Hoje pode precisar apenas de um quinto desse número dentro de 10 anos Nos últimos 50 anos, setores inteiros de nossa sociedade Aprenderam a se identificar com a corporação que os empregava Essa corporação fornecia não apenas um salário, mas também benefícios de saúde e a oportunidade de criar um fundo de pensão Que tornaria a aposentadoria possível aos 65 anos ou até mais cedo Agora, essa relação entre o empregador e a corporação está mudando Grande parte do trabalho que costumava ser feito por trabalhadores domésticos agora pode ser feito de forma mais barata no exterior E as empresas estão aproveitando isso, e talvez por necessidade, talvez simplesmente para engordar a linha de fundo De qualquer forma, o medo de perder o emprego chegou agora a um segmento da força de trabalho de colarinho branco Que nunca foi confrontado com ele dessa maneira De que mais temos medo? Muitas pessoas estão preocupadas com sua saúde Eles têm medo de ficar doentes porque não estão fazendo exercícios suficientes Ou porque estão comendo as coisas erradas ou por causa de produtos químicos no meio ambiente Na verdade, acho que as pessoas hoje estão ainda mais assustadas com essas coisas do que no passado Quando epidemias de doenças e falta de saneamento estavam por toda parte Também no que diz respeito à sua saúde As pessoas têm medo das despesas que podem resultar se ficarem doentes ou incapacitadas Ou das despesas que poderiam ter de suportar se isso acontecesse com um dos pais ou membro da família Portanto, os medos financeiros e os medos relacionados à saúde são duas das nossas principais preocupações Mas a terceira coisa que eu sinto que realmente assusta as pessoas hoje é um pouco menos fácil de categorizar É uma espécie de sentimento geral de que as coisas não são tão boas quanto costumavam ser Que houve uma perda de controle em algum nível básico de nossa sociedade Há uma sensação de que um terremoto após o outro e alguns grandes e óbvios, alguns menores e quase imperceptíveis Se acumularam para mudar a base da sociedade, e vai continuar mudando em direção a um resultado que é tudo menos bom Tendo em mente nossa ideia de que uma pessoa corajosa não é alguém que nunca sente medo Mas que teme a coisa certa no momento certo da maneira certa Vamos nos perguntar se esses medos realmente se encaixam nessa definição Acho que se olharmos um pouco mais fundo Veremos que o que realmente assusta as pessoas sobre essas situações é a sensação de que elas ficarão desamparadas E que toda a sua confiança foi colocada em alguém ou algo E agora elas foram decepcionadas e não podem fazer nada sobre isso Mas lembre-se, você nunca está realmente desamparado E a sensação de que você está desamparado, ou que você poderia ser se certas coisas acontecessem, é o que realmente devemos ter medo Devemos recusar-nos a aceitá-la Você nunca é apenas uma vítima das circunstâncias Não importa o que aconteça, você nunca está sem opções que possam colocá-lo de volta nos trilhos É preciso coragem para reconhecer isso Porque significa aceitar a responsabilidade pelo seu próprio futuro Sugiro que assumamos essa responsabilidade Ninguém realmente vai aceitá-lo por nós, não importa o que possamos ter sido levados a acreditar Deixe-me enfatizar que subjacente a maior parte do medo é o medo do desamparo, de ser vitimizado, de ser soprado pelos ventos do destino como uma folha é soprada de uma árvore Mas isso é realmente uma maneira legítima de ver as coisas? Parece-me ter medo do escuro, caso em que a melhor coisa a fazer é levantar-se da cama e acender a luz Afinal, as pessoas que construíram este país não se sentiram impotentes quando enfrentaram obstáculos que mal podemos imaginar hoje Não estou dizendo que todos nós devemos apenas nos reunir ao redor da fogueira e contar histórias sobre George Washington Mas devemos perceber que cada geração enfrentou inseguranças, viveu com elas e triunfou sobre elas Foi apenas nos últimos 50 anos ou mais que as pessoas passaram a esperar uma vida sem tempos difíceis reais e dificuldades reais Mas a adversidade não é algo a temer, é algo a esperar, algo para se preparar e algo para superar A pessoa verdadeiramente corajosa não é imune ao medo, mas o medo desempenha um papel diferente em sua vida do que para outras pessoas Se você é uma pessoa corajosa, seus medos não são sobre o que alguém pode fazer com você Seus medos não são sobre algo que pode acontecer com você Em vez disso, seus medos são sobre não viver de acordo com seus ideais, sobre reagir em vez de agir Sobre não aproveitar as oportunidades que estão sempre ao alcance Uma pessoa verdadeiramente corajosa teme o impulso de dominar outras pessoas Ela lidera ajudando os outros a serem o seu melhor Uma pessoa verdadeiramente corajosa teme fazer qualquer coisa que ela ou seus entes queridos possam se envergonhar Uma pessoa verdadeiramente corajosa teme fazer aparições mais importantes do que as realidades E tornar as impressões mais importantes do que a comunicação O tornando-se mais importante do que aqueles que dependem dele Mas há uma coisa que uma pessoa corajosa mais teme Você já viu um servo preso nos faróis de um carro? A maneira como o servo fica ali parado como se estivesse paralisado, com o carro caindo A pessoa verdadeiramente corajosa teme ser pega assim Uma parte constante de sua vida é dedicada a garantir que isso nunca aconteça Em outras palavras, a pessoa verdadeiramente corajosa, como alguém disse uma vez, não teme nada, exceto o próprio medo Enfrentando seus medos Aqui estão algumas técnicas para ajudar a construir sua coragem Número 1, coloque todas as possibilidades remotas fora de sua mente Não se preocupe com coisas sobre as quais você não tem controle Não gaste seu tempo pensando em todas as coisas ruins que podem acontecer com você Não gaste seu tempo planejando maneiras de garantir que essas coisas nunca aconteçam Pessoas corajosas não se preocupam com coisas que estão fora de seu controle ou coisas que são improváveis de acontecer Eles se concentram no que podem controlar Número 2, me enfrente seus medos antes de começar algo Imagine situações difíceis antes que elas ocorram Faça uma lista do pior que poderia acontecer E você provavelmente verá que a situação não é tão ruim, afinal Uma amiga minha perdeu tudo há alguns anos Sua casa, carros, posses, antiguidades, arte, joias e crédito Ela perdeu tudo Agora, no caminho de volta, sempre que se depara com uma decisão difícil Ela se pergunta, o que há de pior que pode acontecer? E adivinhe, ela já passou pelo pior e sobreviveu Não é mais um problema Você não precisa perder tudo para perder esse medo em particular Mais uma vez que você enfrenta o seu medo, você pode seguir em frente Depois de descobrir o pior que poderia acontecer Você verá que tem a força interior para lidar com isso se o pior cenário acontecer E aqui está a melhor parte Se você olhou para as possibilidades de antemão Provavelmente nunca será confrontado com a situação Por quê? Por que você já pensou nisso? Ao contemplar o que pode acontecer, você traçou o seu curso para garantir que isso não aconteça Técnica número 3 na construção de sua coragem Imagine a alternativa Imagine em sua mente o resultado final de ceder aos seus medos Realmente sinta o custo de ser governado pelo medo E então, realmente sinta os benefícios de seguir corajosamente sua ambição Pese cuidadosamente os dois e veja a diferença Se você foi convidado para discursar em sua Convenção Nacional de Vendas E está morrendo de medo de falar em público O que você deve fazer? Você pode recusar o convite Sabendo muito bem que seus medos estão impedindo você Ou você pode fazer algumas aulas, ler alguns livros, praticar na frente de uma câmera de vídeo E se ver entrando em uma liga totalmente nova Você estará aceitando a oportunidade de ganhar mais notoriedade em seu campo E você estará aumentando suas oportunidades de sucesso futuro Mais uma vez, a escolha é sua Seja alimentado por seus medos ou enfrente seus medos Tudo depende de qual mal você quer algo Tudo depende de como você escolhe viver sua vida Você sempre quer ter medo de dar o próximo passo Ou você quer construir sua coragem e abrir as portas da oportunidade Sei qual seria a minha resposta A fonte da sabedoria A Bíblia nos diz que o rei Salomão era o homem mais sábio do mundo Mas ele também era o homem mais rico Reis e rainhas vieram de todo o mundo para obter o conselho de Salomão e admirar suas riquezas De fato, diz a lenda que Salomão teve esposas de todas as nações da terra E não há relato de qualquer desarmonia conjugal Nenhum divórcio Era este um homem sábio, ou o quê? A Bíblia também nos diz que quando Salomão era apenas um jovem, vivendo na corte de seu pai, o rei Davi, Deus lhe disse que lhe concederia um desejo Sabe o que ele desejava? Ele não desejava um reino Ele não desejava grande poder Ele não desejava boa aparência, prazer ilimitado, vida longa, amor, fama ou segurança Aquele jovem pediu a Deus que lhe concedesse sabedoria E porque ele só pediu sabedoria, Deus lhe deu todo o resto também A diferença mais importante entre você e eu e Salomão não é onde ou quando nascemos, ou os privilégios que temos ou não A diferença não está em nossos nomes, nossas contas bancárias ou nossas posições A diferença é que Salomão obteve sabedoria pedindo a Deus por ela O resto de nós deve procurar sabedoria em tudo o que lemos, tudo o que fazemos e em todos que encontramos E, acima de tudo, devemos procurá-la em nós mesmos É uma qualidade que devemos ganhar e aprender por conta própria O homem mais sábio da Grécia Antiga, o maior filósofo que o mundo já conheceu, foi um homem chamado Sócrates De fato, Sócrates fez da sabedoria sua profissão e filósofo significa o amante da sabedoria ou em grego antigo Como ele não tinha outro emprego, as pessoas sempre perguntavam a Sócrates, então, o que você faz para ganhar a vida? Ele era definitivamente inteligente o suficiente para descobrir que ele tinha que ter uma resposta, então ele inventou o seu próprio cargo, o filósofo Quando as pessoas perguntavam a Sócrates, o que é sabedoria, ele sempre dava a mesma resposta, de eu não sei De fato, Sócrates nunca afirmou saber muito de nada, exceto como fazer perguntas E fazendo perguntas, ele provaria a outras pessoas que elas não sabiam o que achavam que sabiam Todos na Grécia concordaram que Sócrates era o homem mais sábio do mundo Mas, ao contrário do rei Salomão, o filósofo Sócrates não tinha grande riqueza O homem mais sábio da Grécia era pobre O rei Salomão conseguiu administrar uma enorme casa com muitas esposas e muitos filhos E ele conseguiu isso sem qualquer discórdia ou infelicidade Mas Sócrates não tinha vida doméstica O homem mais sábio da Grécia era casado com um terrível incômodo, e eles não tinham filhos Sócrates, o homem mais sábio da Grécia, simplesmente ia ao mercado todos os dias Ele ficou por perto, fez perguntas às pessoas e esperava ser convidado para um banquete para que ele não tivesse que ir para casa e enfrentar sua esposa O rei Salomão foi orado por todos os grandes líderes de seu tempo Mas Sócrates não tinha qualquer apoio entre as pessoas poderosas em seu próprio país Seus filhos iam a Sócrates e aprendiam o que podiam com o filósofo Mas as poderosas famílias de Atenas, a cidade onde Sócrates vivia, se cansaram de suas perguntas Eles ficaram exasperados com sua influência sobre a juventude da Grécia Ele estava ensinando-lhes que nada se sabe com certeza, então eles acusaram o homem mais sábio da Grécia de corromper seus filhos Em vez de homenagear o maior filósofo que já viveu, os atenienses condenaram Sócrates à morte A menos que ele pedisse desculpas e se retratasse do que havia ensinado Mas Sócrates não se retratou Ele não se desculpou Sócrates alegremente bebeu uma xícara de veneno E apenas sentou-se lá calmamente dizendo adeus aos seus poucos alunos fiéis Fazendo perguntas o tempo todo Salomão e Sócrates e dois homens muito sábios, mas dois destinos muito diferentes A grande sabedoria não é garantia de nada Mas para aqueles que realmente se importam com ela, a sabedoria é sua própria recompensa Sócrates poderia ter evitado ser processado como o criminoso se tivesse acabado de dizer que estava errado Você poderia argumentar que concordar em ser executado quando você poderia evitá-lo apenas dizendo algumas palavras não é muito sábio E você estaria certo, se fosse você ou eu nessa posição Mas era a coisa certa a fazer por Sócrates Porque Sócrates realmente sabia quem ele era E ele sabia que o que dava sentido à sua vida e a fazia valer a pena ser vivida era exatamente a maneira como ele tinha feito perguntas e tentado respondê-las honestamente Afinal, como seria o resto de sua vida se você de repente se tornasse desonesto consigo mesmo? Sócrates sabia quem ele era e o que sua vida significava E ele entendeu que mesmo um pouco de serviço da boca em seus últimos momentos desfaria todas as perguntas boas e significativas que ele vinha fazendo por mais de 70 anos Conhecete a ti mesmo ou era o lema de Sócrates Ele se conhecia bem o suficiente para perceber que tinha que beber aquele copo de veneno E seu caráter era forte o suficiente para que ele fosse realmente capaz de fazê-lo Ele alcançou o sucesso pessoal à sua maneira Desejou-lhe a mesma satisfação de realização e sei que sua história terá um final muito mais feliz Capítulo 12 Refinando sua filosofia de vida O que nos torna diferentes de todas as outras formas de vida? É a capacidade de pensar, é a capacidade de formar nossa própria filosofia pessoal Você ficaria surpreso com o quão eficaz você pode se tornar em muitas áreas se você apenas fizer os arranjos para obter ajuda quando precisar Um homem paciente é sempre mais rico do que um impaciente, mesmo que o homem paciente tenha menos dinheiro Por quê? O homem paciente sempre pode se dar ao luxo de esperar Aproveitar ao máximo sua vida é incomum É por isso que você precisa desenvolver alguns hábitos incomuns para ganhar recompensas excelentes Definindo sua vela Formar e refinar sua filosofia pessoal de vida é um processo que nunca termina Tudo começou lá atrás, quando você era criança As escolas que você frequentou, seus pais, suas experiências, todos esses fatores desempenharam um papel no desenvolvimento de sua filosofia Sua filosofia pessoal é o principal fator de seu destino Eu costumava pensar que as circunstâncias ordenavam minha vida Se alguém tivesse comentado comigo quando eu tinha 25 anos O Sr. Ho, você não está indo bem e você tem centavos no bolso, credores ligando, nada no banco Você está atrasado em suas promessas para sua família Você vive na América e tem todos os motivos para se sair bem, mas as coisas estão indo mal para você O que há de errado aqui? Não teria me ocorrido culpar minha filosofia Achei muito mais fácil culpar o governo, culpar o problema fiscal Eu costumava dizer que os impostos são muito altos A alíquota máxima de impostos quando comecei a pagar impostos era de 91% Naquela época, quando sua renda atingia um certo nível, todo o dinheiro que você ganhava além disso era tributado em 91% Agora, a taxa máxima é metade disso, e as pessoas ainda estão dizendo que os impostos são muito altos Mas se eles diminuíram tão substancialmente, como eles podem ser muito altos? Joguei todas as minhas velhas desculpas fora Parece que algumas pessoas os encontraram, no entanto E eles os pegaram, tiraram o pó deles, e eles mesmos estão usando as desculpas Eu costumava culpar o trânsito, o clima e todo o tipo de circunstâncias Achei mais fácil culpar a empresa do que culpar a mim mesmo Eu costumava dizer, se isso é tudo o que eles pagam, como eles esperam que eu me saia bem? Imaginei que meu futuro estaria ligado ao que estava acontecendo ao meu redor, da economia, as taxas de juros, os preços de varejo Eu tinha um suprimento ilimitado de coisas para culpar até que o Sr. Shoaf me ensinou onde o problema realmente residia, e em minha própria filosofia pessoal O que nos torna diferentes de cães e pássaros e gatos e aranhas e jacarés? O que nos torna diferentes de todas as outras formas de vida? É a capacidade de pensar, a capacidade de usar nossa mente, a capacidade de processar ideias e não apenas operar por instinto É a capacidade de formar nossa própria filosofia pessoal No inverno, os gansos só podem voar para o sul Os seres humanos não são como gansos Podemos voar para o sul se quisermos, mas também podemos nos virar, ir para o norte, ir para o leste, ir para o oeste e podemos determinar todo o processo de nossa própria vida Fazemos isso pela maneira como pensamos Fazemos isso exercitando nossa mente Fazemos isso processando ideias e criando uma filosofia melhor, uma estratégia melhor para nossa vida Podemos estabelecer metas para o futuro e formular planos para alcançar essas metas Tudo isso vem do desenvolvimento de nossa filosofia Uma filosofia nos ajuda a processar nossas opções É possível pegar a matéria-prima que todos nos foi dada e transformá-la em algo espetacular e único que nenhuma outra pessoa pode fazer? A resposta é sim Mas você não pode nem mesmo ver todas essas opções, muito menos saber o que fazer com elas A menos que comece a usar sua mente para ter ideias para fortalecer sua filosofia Esse é um grande desafio da vida A filosofia pessoal de cada pessoa é como o conjunto de uma vela Se você quer cortar uma vela melhor, você não precisa de uma economia melhor Se você culpa a economia e o mercado, as escolas e os professores, os sermões e os pregadores, a empresa e sua política, o que mais existe? Quando algumas pessoas passam com sua lista de culpas, não há mais nada para culpar além de si mesmas É um erro colossal culpar as únicas coisas com as quais você tem que trabalhar Você sabe que não pode mudar as estações, você tem que levá-los como eles vêm O que você pode mudar para fazer sua vida funcionar melhor? Você deve começar com sua filosofia Uma vez que me livrei de todas as minhas velhas desculpas e comecei a examinar o problema real E minha filosofia pessoal e minha vida explodiu em mudança Minha conta bancária mudou imediatamente Minha renda mudou imediatamente Toda a minha vida instantaneamente assumiu um novo visual Os primeiros resultados de fazer essas mudanças filosóficas foram tão bons que eu nunca parei o processo daquele dia em diante Depois de definir uma vela melhor, refinando sua filosofia, a direção de toda a sua vida pode começar a mudar a partir desse dia Você não precisa esperar até amanhã Você não precisa esperar até o próximo mês Você não precisa esperar até que as condições sejam perfeitas Você pode iniciar todo esse processo imediatamente Eu recomendo A filosofia pessoal de cada pessoa é como o conjunto de uma vela Depois de definir uma vela melhor, modificando sua filosofia, toda a direção de sua vida mudará Obtendo ajuda quando você precisa Um dos pré-requisitos mais cruciais para formar uma filosofia de vida é conhecer a si mesmo, suas fraquezas, bem como seus pontos fortes Uma filosofia do mundo real reconhece que, a fim de assumir total responsabilidade por si mesmo, você provavelmente precisará de alguma ajuda dos outros Você pode conhecer as áreas em que você pode sobreviver com pouca ou nenhuma assistência Mas e as áreas em que a ajuda é realmente necessária? Você pode descobrir essas áreas simplesmente analisando seus hábitos Se, por exemplo, você não é bom em manter registros, peça a alguém para fazer isso por você Se você prometeu a si mesmo que vai manter registros ou equilibrar seu talão de cheques, e não faz isso há alguns anos Parece que você não é esse tipo de pessoa, e nem é provável que você se torne esse tipo de pessoa Você pode dizer Não, eu realmente vou fazer isso desta vez, mas eu sugeriria que alguns anos são longos o suficiente Não prometa mais a si mesmo Apenas diga, talvez a coisa inteligente a fazer seja conseguir que alguém faça isso por mim Você ficaria surpreso com o quão eficaz você poderia se tornar em muitas áreas se você apenas fizesse os arranjos para obter ajuda quando precisar Alguns anos atrás, meu escritório chegou à conclusão de que eu era um pobre mensageiro Costumava ser que, se eu estivesse indo a algum lugar, digamos para São Francisco, alguém me pediria para entregar um cheque enquanto eu estivesse lá Eu diria, um claro Sem problemas, coloquei o cheque no bolso e voei para São Francisco Adivinha quando eu ouviria falar sobre o cheque? Quando minhas lavanderias o encontraram Da próxima vez, meu escritório diria, este documento tem que ir para São José Você vai ter certeza de dar a eles desta vez? Eu diria, um claro Você pode contar comigo desta vez Eu não sou escamoso Então eu colocava o documento na minha pasta e partia para São José Adivinhem, e ainda estaria na minha pasta quando eu voltasse para o escritório na semana seguinte Então, há um ditado agora no meu escritório, de não dê nada ao presidente Ele é bom em algumas coisas, mas é um pobre mensageiro Faça outros arranjos E esse é o meu ponto Não há nada de errado em admitir que você simplesmente não vai fazer certas coisas Desde que você seja inteligente o suficiente para fazer os arranjos para que elas sejam feitas Eu chamaria isso de uma filosofia do mundo real É muito melhor do que prometer continuamente que você fará algo quando as chances são boas de que você não o faça Alistando o poder do tempo Vamos supor que você tenha trabalhado duro no desenvolvimento de uma filosofia forte Você sabe exatamente o que quer realizar na vida Você sabe que quer obter uma boa educação, ter uma carreira de sucesso, fazer alguns investimentos lucrativos, criar uma família e fazer com que seus filhos se saiam bem Você pode até saber como deseja alcançar esses objetivos Você pode ter tudo planejado em grande detalhe Tudo isso é muito importante Tudo isso é muito bom Mas será que é suficiente? Temo que não Vamos também supor que haja uma força vasta e extremamente poderosa que ninguém pode suportar E essa imensa força está sempre ativa e em movimento furioso Nunca descansa É como um rio que flui lentamente que pode eventualmente esculpir o Grand Canyon em rocha sólida Mas essa comparação realmente não faz justiça A força de que estou falando é muito mais formidável do que qualquer rio, oceano, geleiro ou outro fenômeno natural Ao tentar alcançar os objetivos de sua vida, você preferiria lutar contra essa grande força que tem as probabilidades esmagadoramente a seu favor, ou você preferiria alistar esse grande poder para a sua causa e fazer o inevitável trabalhar para você em vez de contra você? Tome seu tempo antes de responder Pense bem A propósito, o grande poder de que estou falando é o tempo O tempo é a força mais poderosa do mundo e até mesmo o universo É claro que a resposta à pergunta que coloquei é muito óbvia Por que você escolheria lutar contra o tempo em que poderia ter tempo do seu lado? Quem não gostaria de aproveitar o grande rio do tempo que flui através de toda a vida? Por que você não gostaria de usar o poder do tempo para gerar energia em todas as áreas de sua existência? Para girar as turbinas de suas esperanças e sonhos Para carregar todas as suas aspirações com relâmpagos de eletricidade Só há uma maneira de fazer o tempo trabalhar para você, não contra você, e paciência Há um tipo de pessoa que realiza todas as atividades a partir do desejo de alcançar um objetivo Ele prepara comida para comê-la, não apenas para a diversão de estar na cozinha Ele começa um negócio para ganhar dinheiro Ele se exercita para entrar em forma Tenho certeza de que algumas dessas pessoas são muito bem-sucedidas e certamente são altamente organizadas Mas uma pessoa com uma filosofia verdadeiramente refinada vê o sucesso como uma aventura Não como um ponto com um tempo estimado de chegada A última abordagem é o pensamento impaciente O pensamento impaciente pode levar uma pessoa a alguns erros muito grandes Quando você está sempre olhando para outro lugar e seja na estrada, em direção ao topo da montanha ou em direção à cerca do campo esquerdo Onde você espera atingir o home run do Graceland e muitas vezes você perde o que está sob seu próprio nariz Você nunca sabe quando vai se deparar com um livro ou artigo que fornecerá uma informação que pode transformar sua vida Uma coisa é certa, no entanto, o livro que você não lê não vai ajudar E é o mesmo com conhecer pessoas Você nunca sabe quem vai ser capaz de lhe ensinar exatamente o que você precisa saber Mesmo que você não precise saber disso agora, talvez seja necessário conhecê-lo em algum momento no futuro Isso pode não ser por 15 anos e mais pode ser em 15 minutos também A substância e a força da paciência Um homem paciente é sempre mais rico do que um impaciente, mesmo que o homem paciente tenha menos dinheiro O que quero dizer com essa afirmação? Bem, riquezas e riquezas podem assumir outras formas além de dólares e centavos Em que sentido o homem paciente é mais rico? A resposta é realmente muito simples Um homem paciente é sempre mais rico do que um impaciente Porque o homem paciente sempre pode se dar ao luxo de esperar O homem paciente nunca está desesperado O homem paciente tem tempo de sobra, enquanto o homem com pressa está sempre à beira da falência no que diz respeito ao tempo Em qualquer situação que você possa pensar, a impaciência é uma fonte de fraqueza e medo, enquanto a paciência representa substância e força E aqui está outra razão pela qual a paciência dá à pessoa que a tem uma vantagem incalculável Se você só pode ver o curto prazo, se você pensa apenas em termos do aqui e agora, então você está preso em um só lugar Você não pode julgar distâncias Você vive em um mundo que é plano e bidimensional Em outras palavras, a pessoa impaciente carece de todo o senso de perspectiva A perspectiva permite que você meça seus planos atuais em relação a coisas que já ocorreram e contra seus desejos e aspirações para o futuro De vez em quando, aqui e ali, perto e longe, precisa e sabe, observe e espere Vê estas são as óticas duplas que permitem ao homem paciente ver em estéreo A pessoa míope vê apenas o presente, o fantasiador vê apenas um futuro imaginário e, mais provável do que não, tropecem seus erros tentando chegar lá A paciência permite que você veja o quadro geral Isso ajuda você a aproveitar ao máximo hoje enquanto constrói um amanhã melhor Por essa razão, é uma das ações mais valiosas de todas, que você deve fazer todos os esforços para adquirir A recompensa valerá a pena A chave da vitória Embora você não encontre isso discutido em muitos livros de história Um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial realmente ocorreu aqui nos Estados Unidos alguns meses antes do ataque a Pearl Harbor Naquela época, o exército dos Estados Unidos realizou uma série de exercícios militares maciços na Louisiana Estes exercícios foram projetados para avaliar a preparação das forças americanas para a participação na guerra Como aconteceu, esses jogos de guerra revelaram algumas deficiências gritantes Rapidamente se tornou óbvio para nossos comandantes militares que, se a América fosse atraída para a guerra Como muitos acreditavam que seria, teria que haver um longo período de reconstrução e modernização Isso teria que ocorrer enquanto as forças americanas estavam lutando em todo o mundo com equipamentos inferiores e desatualizados E foi exatamente o que aconteceu Foram necessários quase três anos de paciência, trabalho duro e sacrifício antes que a máquina de guerra dos Estados Unidos fosse levada aos padrões modernos Mas o presidente Franklin Roosevelt e generais como Eisenhower e MacArthur sabiam que a espera valeria a pena e que, uma vez concluída a tarefa, a vitória estaria assegurada Do outro lado do Atlântico, a história era praticamente a mesma Winston Churchill sabia que a Inglaterra teria que suportar meses e anos de bombardeios e ameaças de invasão, mas ele também sabia que o tempo estava do seu lado Com grande paciência e coragem, o povo britânico esperou bombardeios de aviões e foguetes Finalmente, a maré começou a virar O mundo percebeu que a paciência e a perseverança derrotariam o agressor medroso A cidade de Leningrado também estava sitiada há mais de um ano, mas os russos sabiam o valor da paciência talvez melhor do que ninguém Mais de um século antes, afinal, eles haviam deixado seu clima amargo e o tamanho de suas terras derrotarem os exércitos franceses sob Napoleão As mesmas forças naturais acabaram prevalecendo contra o novo invasor Foram os países pacientes, dos Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia, e que venceram a Segunda Guerra Mundial contra inimigos que apostaram na surpresa e na esperança de uma vitória rápida O poder das proporções Se você quer desenvolver uma filosofia de vida informada, é importante entender o poder das proporções Esse poder pode ser explicado em uma frase simples e se você fizer algo com frequência suficiente, obterá uma proporção de bons resultados para maus resultados A compreensão dos índices é particularmente essencial na arena da liderança, porque se você está liderando os outros, você tem que ter alguns meios para avaliar seu desempenho, e bem como o seu O que quero dizer com proporções? Digamos que você esteja em vendas e tenha acabado de ingressar em uma nova empresa como representante de seus produtos ou serviços Você conversa com 10 prospectos 9 deles dizem, e não, eu não me importaria com nenhum Um deles diz, e sim, vou tomar alguns Esta é a sua proporção de abertura, uma em cada 10 Esta é uma boa proporção? Tudo depende do que você está vendendo Qualquer proporção pode ser uma boa proporção, no entanto, se você tiver isso em mente, uma vez que uma proporção começa, ela tende a continuar Se você conversar com mais 10 clientes em potencial, as chances são excelentes de que você conseguirá outra venda Se você conversar com mais 10 além disso, as chances são excelentes de que você obtenha uma terceira venda É estranho Eu nem sei como funciona, mas é menos importante saber como funciona do que saber que você pode contar com isso Entender o processo economizará muita frustração Uma vez que você sabe que sua proporção está muito bem estabelecida em 1 em cada 10, você pode começar a competir Testar sua habilidade contra a habilidade de outra pessoa é valioso O que outra pessoa pode fazer é uma boa referência para o que você pode fazer se você se esticar Nesse sentido, a competição é uma busca muito saudável Se você decidir que gostaria de competir com o principal vendedor da sua empresa, aquele que está lá há mais tempo, você pode sentir que assumiu uma tarefa impossível Esse não precisa ser o caso, no entanto, se você usar o poder das proporções Digamos que o principal vendedor seja pet, e ele é tão bom que construiu uma proporção de 9 vendas em 10 chamadas Você tem um concurso de 30 dias com pet para ver quem pode obter o maior número de clientes em potencial para comprar Mesmo que sua proporção seja de apenas 1 em cada 10, você pode ganhar Você pode dizer, bem, eu só estive aqui por um curto período de tempo, eu não posso obter 9 em cada 10, então como eu poderia vencê-lo? Pode não ser fácil, mas seria muito simples Durante o mês, enquanto o pet conversa com 10 clientes em potencial e obtém 9 vendas, você conversará com 100 e obterá 10 vendas No final desses 30 dias, pet terá 9 e você terá 10 Você bateu nele Não é inteligente? Você vê, você pode compensar em números o que lhe falta em habilidade Depois de 30 dias, você pode estar bastante exausto, mas definitivamente realizou muito mais do que pensava que poderia Você tem sido um concorrente digno A chave é ser brilhante o suficiente para entender as proporções Aqui está a segunda pista sobre as proporções, bem elas podem ser aumentadas Você pode falar com 10, pegar 1 ou fale com 10, pegue 1 ou fale com 10, pegue 2 O que há na quarta vez que você fala com 10 que lhe permite obter 2 em vez de 1? Você dedicou tempo e esforço, e está melhorando Qualquer um que tente melhorar Tudo o que você precisa fazer é jogar os números Seu cérebro é tão funcional quanto o de qualquer outra pessoa Suas chances são tão boas quanto Tudo o que você precisa fazer é usar o poder das proporções e fazer o esforço extra É assim que você faz coisas comuns extraordinariamente bem Uma festa intelectual Onde você vai para a sua festa intelectual? Pena do homem que tem um restaurante favorito, mas não um autor favorito Ele escolheu um lugar favorito para alimentar seu corpo, mas ele não tem um lugar favorito para alimentar sua mente Uma maneira de alimentar sua mente e educar sua filosofia é através dos escritos de pessoas influentes Talvez você não possa conhecer a pessoa, mas você pode ler seus livros Churchill se foi, mas ainda temos seus livros Aristóteles se foi, mas ainda temos suas ideias Pesquise livros e programas em bibliotecas Pesquisar revistas Pesquisar documentários Eles estão cheios de oportunidades para banquetes intelectuais Além de ler e ouvir, você também precisa de uma chance de falar e compartilhar Tenho algumas pessoas em minha vida que me ajudam com questões importantes da vida, que me ajudam a refinar minha própria filosofia, pesar meus valores e ponderar questões sobre sucesso e estilo de vida Todos nós precisamos de associação com pessoas de substância para fornecer influência sobre questões importantes, como sociedade, dinheiro, empresa, família, governo, amor, amizade, cultura, gosto, oportunidade e comunidade A filosofia é influenciada principalmente por ideias, e as ideias são influenciadas principalmente pela educação, e a educação é influenciada principalmente pelas pessoas com quem nos associamos Uma das grandes fortunas da minha vida foi estar perto do Sr. Shoaf naqueles cinco anos Durante esse tempo, ele compartilhou comigo, no jantar, durante voos de companhias aéreas, em conferências de negócios, em conversas privadas, em grupos, e ele me deu muitas ideias que me permitiram fazer pequenos ajustes diários em minha filosofia e atividades Essas mudanças diárias, e algumas muito pequenas, mas muito importantes, e logo se somaram a somas pesadas Uma grande parte da lição foi fazer com que Shoaf repetisse as ideias várias vezes Você simplesmente não pode ouvir os fundamentos da filosofia de vida com muita frequência Eles são a maior forma de nutrição, os blocos de construção para uma mente bem desenvolvida A busca do desenvolvimento mental É fácil, quando você finalmente se encontra em um bom emprego, parar de buscar o desenvolvimento mental Você já ouviu falar sobre a curva de aprendizado acelerado? Desde o nascimento até o momento em que temos cerca de 18 anos, nossa curva de aprendizado é dramática, e nossa capacidade de aprender durante esse período é simplesmente impressionante Aprendemos muito rápido Aprendemos língua, cultura, história, ciência, matemática, e tudo Para algumas pessoas, o processo de aprendizagem acelerada continuará Mas, para a maioria, isso se estabiliza quando eles conseguem seu primeiro emprego Se não há mais exames para fazer, se não há demanda para tirar papel e lápis, por que ler mais livros? Claro, você aprenderá algumas coisas por experiência Apenas chegando lá, e às vezes fazendo errado e às vezes fazendo certo, e você aprenderá Mas você pode imaginar o que aconteceria se você mantivesse uma curva de aprendizado acelerada pelo resto de sua vida? Você pode imaginar o que você poderia aprender a fazer, as habilidades que você poderia desenvolver, as capacidades que você poderia ter? Então, aqui está o que eu estou pedindo que você faça, seja aquela pessoa incomum que mantém sua curva de aprendizado Aproveitar ao máximo sua vida não é comum É incomum Você precisa desenvolver alguns hábitos incomuns para ganhar as recompensas pendentes Um amigo meu disse, uma educação padrão lhe dará resultados padrão Você quer muito mais do que os resultados padrão, você precisa se tornar muito mais do que uma pessoa padrão Torne-se um estudante de boas ideias, onde quer que elas possam ser encontradas Esteja sempre atento a uma boa ideia, e uma ideia de negócio, uma ideia de produto, uma ideia de serviço, uma ideia de melhoria pessoal Cada nova ideia ajudará a refinar sua filosofia Sua filosofia guiará sua vida, e sua vida se desdobrará com distinção e prazer Capítulo 13 Construindo relacionamentos excepcionais Se você quer tocar alguém, expresse sinceridade do coração Quando você tenta impressionar, você constrói um abismo Ao se expressar, você constrói uma ponte A influência positiva pode ter um efeito incrível em sua vida, e mais a influência negativa também pode Ambos o levarão a algum lugar, mas apenas um o levará na direção que você realmente deseja ir Se você está cheio de ideias, despeje-as À medida que você fizer isso, eu prometo, mais será derramado Se você quer algo mal o suficiente, você tem que pagar por isso Por quê? Por causa do tipo de pessoa que paga por isso vai fazer de você Trabalhar bem com os outros Alcançar o sucesso genuíno não é um esforço solo Pegue os chefes, por exemplo Quantos chefes você conhece que estariam totalmente perdidos sem seus secretários? Eles são uma equipe Um assume os holofotes, enquanto o outro é inestimável nos bastidores Um é uma pessoa de grande ideia, o outro uma pessoa de grande detalhe Eles trabalham juntos, ou não funcionária de jeito nenhum Esse é o caso em qualquer empreendimento Você simplesmente não pode ser bem sucedido por si mesmo Com isso em mente, gostaria de oferecer algumas dicas que foram eficazes para mim na construção de relacionamentos A maioria dessas dicas está relacionada à construção de boas relações de trabalho com colegas, fornecedores, prospectos, futuros clientes, clientes atuais e clientes passados Mas lembre-se, independentemente de nossas profissões, somos todos pessoas, e muitas dessas dicas funcionam bem para a construção de outros relacionamentos também Comecemos pela bondade Quão gentil você deve ser Tão gentil quanto você pode ser Com quem você deve ser gentil? A todos com quem você entra em contato De taxistas, a balconistas de hotéis, a garçonetes, a balconistas de lojas, a pessoas na rua, em seu escritório e em casa E seja gentil com todos Uma palavra amável percorre um longo caminho Talvez alguém esteja tendo um dia ruim, e você não sabe disso Ele está realmente se sentindo para baixo, e você oferece uma palavra gentil Talvez seja apenas um amigável olá, como você está hoje Talvez seja apenas levar um minuto ou dois para ouvir o que alguém tem a dizer Mas seus poucos momentos de atenção podem mudar o dia de alguém Você pode fazê-los se sentirem mais valiosos e importantes Seja generoso com sua bondade Vai percorrer um longo caminho As pessoas vão se lembrar, quer você as conheça ou não Se você estiver em um restaurante lotado e for especialmente agradável com o garçom Ele se lembrará de você da próxima vez que você entrar e lhe dará um serviço ainda melhor Quando você dá bondade, ela não se foi Está investido Ele voltará para você duas, cinco, dez, cem vezes A bondade é importante em todos os aspectos de sua vida Especialmente na construção de bons relacionamentos com os outros O próximo elemento essencial para a construção de relacionamentos é a sensibilidade Permita-se ser tocado pelas experiências dos outros Entenda a situação dos outros Abra seu coração, mente e atenção para atender às necessidades dos outros Quer se trate de pessoas com quem você trabalha ou pessoas com quem você mora Você precisa se colocar no lugar de outras pessoas Tente descobrir, se puder, o que está acontecendo em seus corações Se houver um problema, você precisa ser sensível o suficiente para fazer algumas perguntas Uma pergunta pode fazê-lo Às vezes, no entanto, você nem vai chegar à raiz do problema até que você tenha feito duas ou três perguntas As pessoas muitas vezes não revelam o problema na primeira pergunta Você diz, e Maria, como você está hoje? Como estão as coisas? Ela responde, o bem, está tudo bem Você pode dizer pela maneira como ela diz isso que nem tudo está bem A maioria de nós não quer sair e dizer qual é o verdadeiro problema A menos que dois critérios sejam atendidos Primeiro, precisamos sentir como se estivéssemos falando com alguém em quem podemos confiar E segundo, precisamos acreditar que estamos falando com alguém que realmente se importa Portanto, pode levar apenas uma segunda, terceira ou quarta pergunta antes que a confiança se construa Uma vez que a pessoa finalmente entenda que você se importa, ela estará disposta a lhe dizer o que realmente está acontecendo Você ouvirá o que realmente está em sua mente Fazer perguntas antecipadamente pode economizar muito tempo Você já conversou por uma hora e depois fez uma pergunta? Você provavelmente descobriu que acabou de desperdiçar a hora anterior Aprenda a fazer perguntas que construirão a confiança e a comunicação entre você e aqueles com quem você trabalha Construa confiança e comunicação, e você também construirá lealdade Se você não conhece a outra pessoa muito bem, obviamente precisará de um processo de questionamento mais longo Você precisa ter tempo para descobrir o que ele é Você deve ser sensível de onde ele veio, o que ele passou e as tragédias em sua vida Se você realmente quer ter um efeito sobre as pessoas, comece com a origem delas Se eles estão sofrendo, tente entender sua dor Se alguém está em apuros, você tem que começar com o problema Aprenda a expressar, não a impressionar Se você quiser tocar alguém, expresse sinceridade do coração Quando você tenta impressionar, você constrói um abismo Ao expressar, você constrói uma ponte As pessoas querem ser capazes de relacionar seus pensamentos, filosofias e experiências com alguém que diga Dê-o também Eu sei o que você quer dizer Eles não querem que sua reação seja Se você está conhecendo alguém pela primeira vez e está simplesmente se familiarizando Aqui é por onde você começa Encontre algo que você tem em comum Encontre algo com o qual ambos possam se identificar Quando você está falando com alguém que foi atingido no coração E você teve a mesma experiência, você pode falar sobre ser atingido no coração Suas palavras significarão algo Terão substância Eles terão profundidade Se você começar por aí, construindo a ponte com bondade e sensibilidade, você tem identificação Você tem a base para um relacionamento forte e frutífero E todos serão beneficiados Preenchendo a lacuna Como você se identifica com outra pessoa Quando essa pessoa é uma criança, a identificação pode ser especialmente difícil E se você precisar se conectar com uma criança de 12 anos de idade Você tem uma longa lacuna para atravessar, então você precisará construir uma longa ponte Aqui estão algumas maneiras de fazer isso Primeiro, lembre-se de quando você tinha 12 anos Use suas habilidades mentais para voltar no tempo É isso que um ator faz Para cada performance, ele recorre às mágoas e emoções iniciais, ao trauma e ao drama A soma total de sua vida Ao lidar com uma criança de 12 anos, você tem que voltar a tudo isso e deixar que isso afete mais uma vez Reacenda essas emoções mais uma vez Pode ser doloroso, e não estou negando isso De mais você tem que passar por essas dores para alcançar alguém que está com dor Então, comece lembrando quando você tinha 12 anos Aqui está uma segunda maneira de alcançar as crianças Leia todos os seus livros Faça sua lição de casa Veja, se uma criança leu este livro, e eu li o mesmo livro Um dos grandes lugares que podemos encontrar é no livro Eu digo à criança, lembre-se da história em que E imediatamente, ele fica impressionado que eu fiz minha lição de casa Ele diz, você leu esse livro? Eu digo, sim, eu li todos esses livros Então eu uso o conteúdo do livro para transmitir a mensagem que eu quero passar A criança agora pode ver o que estou dizendo porque voltamos ao terreno comum do livro Se você ler o livro e fizer sua lição de casa, terá uma tremenda oportunidade de se identificar com a criança Identificar-se com as crianças é apenas um dos muitos desafios de relacionamento Vamos considerar outra, de identificar-se com alguém que não foi tão bem sucedido quanto você Primeiro de tudo, você tem que falar sobre sua luta, não sobre seu sucesso Se você tem uma hora para falar e gasta 59 minutos em sua história de sucesso Você está construindo um abismo, não uma ponte Você tem que gastar a maior parte do seu tempo em sua luta Fale sobre seus medos, suas apreensões, as vezes que você hesitou, as vezes que você estava prestes a desistir de tudo Depois de criar essa identificação e construir essa ponte, você pode pegar as pessoas pela mão e, em seguida, mostrar-lhes o seu sucesso Terá um significado especial porque veio de uma luta Veio da determinação e do desgosto Você pode até ter vindo do mesmo lugar que a pessoa com quem está falando Esse tipo de identificação torna você real Isso faz com que seu sucesso pareça possível para os outros Ele fornece inspiração Outra parte da identificação é a escolha adequada de palavras Jesus disse a seus discípulos um dia, hoje, vou ensinar-vos a pescar Que escolha importante de palavras, pescar Com quem ele estava falando? Pescadores Ele não disse, vou ensiná-lo a recrutar Não, ele não disse isso porque esses pescadores não sabiam o que significava recrutar Então ele disse, agora desejo ensinar-vos como tornar-vos pescadores de homens Eles entenderam essa linguagem e puderam ver como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar é muito parecido com a pesca Você tem que aprender a mudar de marcha e escolher as palavras apropriadas, dependendo do seu público Quando você tem o dom da linguagem, você tem a oportunidade de escolher as palavras certas e as frases certas, dependendo de com quem você está falando Você tem habilidades de percepção afiadas Você sabe escolher as palavras que farão sentido Aqui está o próximo componente da identificação, lógica e razão Se você está tentando se identificar com uma criança, um público ou um cliente, você precisa de alguns fatos, mas atenha-se aos fatos necessários Não se sobrecarregue com os fatos, porque a lógica e a razão o levarão apenas até certo ponto Como você sabe, é possível convencer alguém a comprar algo Se você continuar falando, no entanto, você também pode convencer essa pessoa a não comprar Você pode convencer uma criança a decidir, mas se você continuar falando, ela ficará indecisa Todos nós temos uma tendência a usar muita lógica, muita razão Precisamos de lógica e razão suficientes para que o que estamos dizendo comece a fazer sentido para os outros Eles não precisam entender tudo Digamos que você entre em um showroom de carros novos e expresse interesse em um automóvel Um vendedor chega e diz E deixe-me falar sobre este carro Siga-me Ele leva você de volta para a loja, abre o manual do carro e diz E vamos começar com a roda dianteira esquerda Temos mil fatos aqui para analisar Imediatamente, você diria, segure-o Você não precisa ver mil fatos para decidir se compra este automóvel De quantos fatos você precisa? Cerca de meia dúzia Se alguém cometer o erro de ir além da meia dúzia, ele está garantido para perder seu público Aqui está outra maneira de olhar para isso Imagine sentar-se para um jantar de bife Você está realmente com fome, então você come tudo E se eles limpassem esse prato e lhe trouxessem outra refeição completa? Bem, se você ainda está com fome, você vai para o segundo E se eles limpassem isso e trouxessem um terceiro? Esse terceiro não ficaria mais muito bom Na verdade, se você começasse a comê-lo, você poderia perder todo o jantar, certo? Muito é demais É por isso que você precisa exercitar a brevidade quando se trata de lógica e razão As pessoas se identificam com os fatos, mas geralmente não são movidas pelos fatos Portanto, volte à sua vida, faça sua lição de casa, compartilhe suas lutas, use as palavras adequadas e seja poupado com os fatos É assim que você se identifica com os outros e os move para a ação Quando Jesus falou aos pescadores, ele falou como um pescador Ele disse, hoje, vou ensiná-lo a pescar Eles entenderam isso Ao tentar fazer um ponto, fale a língua da outra pessoa Avaliando suas associações Se você fosse avaliar as principais influências em sua vida que moldaram o tipo de pessoa que você é Isso tem que estar no topo da lista, várias pessoas e pensamentos que você escolhe permitir em sua vida O Sr. Shoah me deu um aviso muito importante naqueles primeiros dias que eu gostaria de compartilhar com vocês Ele disse, e nunca subestime o poder da influência De fato, a influência daqueles que nos rodeiam é tão poderosa Muitas vezes nem percebemos que estamos sendo fortemente afetados porque essa influência geralmente se desenvolve durante um longo período de tempo A pressão dos pares é uma força especialmente poderosa porque é tão sutil Se você está perto de pessoas que gastam tudo o que ganham, as chances são excelentes de que você gastará tudo o que fizer Se você está perto de pessoas que vão a mais jogos de bola do que shows, as chances são excelentes de que você faça a mesma coisa Se você está perto de pessoas que não leem, as chances são excelentes de que você não vai ler As pessoas podem continuar nos empurrando para fora do curso um pouco de cada vez até que, finalmente, nos encontramos perguntando Como eu cheguei aqui Essas influências sutis precisam ser estudadas com cuidado se realmente quisermos que nossas vidas saiam da maneira que planejamos No que diz respeito a este importante ponto, deixe-me dar-lhe três perguntas-chave a fazer a si mesmo Eles podem ajudá-lo a fazer uma melhor análise de suas associações atuais Aqui está a primeira pergunta, em quem sou eu por perto? Faça uma anotação mental das pessoas com quem você mais frequentemente se associa Você tem que avaliar todos que são capazes de influenciá-lo de qualquer maneira A segunda pergunta é, o que essas associações estão fazendo comigo? Essa é uma grande pergunta a ser feita Você tem que fazer um estudo sério de como os outros estão influenciando você, tanto negativa quanto positivamente Aqui está uma pergunta final Vista tudo bem Talvez todos com quem você se associa tenham sido uma influência positiva e energizante Então, novamente, talvez existam algumas maçãs podres no grupo Tudo o que estou sugerindo aqui é que você dê uma olhada atenta e objetiva Tudo vale a pena dar uma segunda olhada, especialmente o poder de influência A influência positiva pode ter um efeito incrível na sua vida, e mais a influência negativa também pode Ambos o levarão a algum lugar, mas apenas um o levará na direção que você realmente deseja ir É tão fácil simplesmente descartar as coisas que influenciam nossas vidas Um homem diz, e eu moro aqui, mas não acho que isso importe Estou perto dessas pessoas, mas não acho que dói Eu daria uma outra olhada nisso Lembre-se, tudo importa Claro, algumas coisas importam mais do que outras, mas tudo equivale a algo Você tem que continuar verificando se suas associações estão inclinando a balança para o positivo ou para o negativo A ignorância nunca é a melhor política Descobrir é a melhor política Talvez você já tenha ouvido a história do passarinho Ele estava com a asa sobre o olho e estava chorando A coruja disse ao passarinho, você está chorando Sim, disse o passarinho, e ele puxou a asa para longe do olho Ah, eu o vejo, disse a coruja Você está chorando porque o grande pássaro bicou seu olho E o passarinho disse, e não, eu não estou chorando porque o grande pássaro bicou meu olho Estou chorando porque deixei É fácil deixar que as influências moldem nossas vidas Deixar que as associações determinem nossa direção Deixar que as persuasões nos dominem Deixar que as marés nos levem Deixar que as pressões nos façam A grande questão é Estamos nos deixando tornar o que desejamos nos tornar? Associando-se com as pessoas certas Os relacionamentos são essenciais para criar seu próprio sucesso e chegar onde você quer ir Mas se você está se envolvendo em algum relacionamento que o está impedindo É hora de tomar uma decisão Nesses casos, você tem algumas opções importantes em relação ao seu curso de ação A primeira opção que você tem é desassociar Você pode, depois de examinar suas associações Chegar à conclusão de que há algumas pessoas das quais você mais precisa se separar Não estou dizendo que é um passo fácil de tomar E não deve ser dado de ânimo leve No entanto, estou dizendo que pode ser uma tarefa essencial Você pode apenas ter que fazer a escolha difícil de não deixar que certas influências negativas o afetem mais Pode ser uma escolha que preserve a qualidade de sua vida A segunda ação que você pode querer tomar é limitar suas associações Pode muito bem ser que você esteja gastando muito tempo com um certo grupo de pessoas É fácil colocar tempo e esforço no lugar errado Como o homem que passa 3 horas no jogo de bola e 30 minutos ouvindo o sermão Na minha opinião, ele está desequilibrado Isso não será muito em 5 ou 10 anos, quando ele der uma olhada em seus valores e em sua vida Se você não for cuidadoso, você pode ficar preso em passar tempo pesado com pessoas leves Não há problema em ter amigos casuais, desde que você lhes dê tempo casual, não tempo sério Passe um tempo maior com grandes influências e tempo menor com influências menores É fácil fazer exatamente o oposto, mas não caia nessa armadilha Talvez tudo o que você precisa fazer é apenas limitar algumas de suas associações, não eliminá-las Diga a si mesmo, eu me divirto com essas pessoas, mas não vou mais passar dias e dias com elas Eu só vou reduzir isso e economizar um pouco desse tempo para mais e mais experiências importantes Dê uma olhada em suas prioridades e seus valores Temos tão pouco tempo à nossa disposição Não faria sentido investi-lo com sabedoria? Se você tem apenas 100 dólares no bolso, não há problema em gastar 20 na pista de corrida e colocar 80 no banco Mas eu não faria isso ao contrário Melhor colocar a maior parte do seu dinheiro onde você sabe que obterá um retorno positivo, em vez de colocá-lo onde o resultado não é muito encorajador Você deve ser o juiz Você deve determinar se um relacionamento específico exige dissociação ou associação limitada O que quer que você decida, se um relacionamento não está levando você onde você quer estar no futuro, agora é a hora de consertá-lo A terceira ação é a que eu mais recomendo que você comece, expandir suas associações Ou seja, passe mais tempo com as pessoas certas Não estou falando de certo e errado do ponto de vista moral, mas sim de um ponto de vista consequente Muitos anos atrás, o Sr. Shoaf me disse O Sr. Ho, se você realmente deseja ser bem-sucedido, você tem que se associar com as pessoas certas Então ele disse, parece que, em suas circunstâncias atuais, você terá que tramar e esquematizar E isso era a verdade Eu tive que tramar e planejar para contornar as pessoas certas Durante algumas das minhas primeiras tentativas, eu estacionava meu carro a alguns quarteirões de distância do lugar onde essas pessoas estavam se reunindo Eu sabia que se eles vissem meu carro, eu nunca entraria Em mais de uma ocasião, me fizeram a pergunta, como você chegou aqui? Eu respondia, vá, alguém me deixou Eu joguei todos os truques que eu podia pensar para chegar às pessoas certas, mas valeu a pena Aqui está o que eu encontrei, que é possível, por um investimento modesto, estar com pessoas importantes Se você tivesse a chance de se sentar por uma ou duas horas com uma pessoa rica, e tudo o que você tivesse que fazer fosse pegar a guia do almoço, isso não seria uma pechincha? Essa pessoa pode compartilhar uma ideia que pode mudar sua vida e pelo preço de uma refeição Portanto, encontre algumas pessoas de sucesso para ajudá-lo com o seu plano de sucesso Encontre alguém saudável para ajudar com o seu plano de saúde Encontre alguém que viva um estilo de vida único para ajudar com o seu plano de estilo de vida Isso é associação de propósito e contornar as pessoas certas, expandindo seu círculo de influência E quando você fizer isso, você naturalmente limitará os relacionamentos que estão impedindo você Partilha uma proposta ganha-ganha Um relacionamento forte é um relacionamento recíproco É por isso que você precisa desenvolver a capacidade de compartilhar Quando você passa algo para outra pessoa, seja uma ideia, um sentimento ou um recurso, todos ganham Se você pegar uma boa ideia hoje, passe-a adiante Diga, vei, eu encontrei um livro que realmente me ajudou Talvez o livro tenha feito você pensar Talvez tenha mudado sua saúde Talvez tenha te inspirado Qualquer benefício que você recebeu pode ser repassado E no processo de passá-lo adiante, você se beneficiará de novo e de novo Se você compartilhar o que aprendeu com 10 pessoas diferentes, elas podem ouvi-lo uma vez E você pode ouvi-lo 10 vezes Provavelmente vai fazer mais por você do que por eles até que eles comecem o processo de compartilhamento para mim Dar seminários, escrever livros e gravar programas são todas alegrias na vida Eles são o melhor investimento que posso fazer de minhas palavras, espírito, coração, alma, tempo e energia Dar seminários, escrever livros e gravar programas são todos um trabalho árduo e, do ponto de vista financeiro, não preciso trabalhar tanto Mas faço de bom grado porque quero os regressos Eu não gosto de nada mais do que ouvir alguém dizer Você me fez começar Você acendeu minhas luzes, virou minha mente, me fez pensar, me fez ponderar e estou no caminho certo desde então Você ouvirá esse tipo de elogio, e muito mais, quando compartilhar Compartilhe com seus filhos Compartilhe com seus colegas Compartilhe com todos que estiverem ao seu alcance Compartilhar faz de você maior do que você é Se eu tiver um copo cheio de água, o copo pode conter mais água? A resposta é sim, mas apenas se eu derramar o que já está nele É isso que estou pedindo que você faça Se você está cheio de ideias, se você está cheio de coisas boas, estou pedindo que você as despeje Ao fazê-lo, eu prometo a você, mais será derramado Ao contrário de um copo, no entanto, quando você derrama algo de si mesmo, você se torna maior Os seres humanos têm a capacidade de crescer em consciência, consciência e capacidade Mesmo quando crianças, não nos falta capacidade Pergunte a si mesmo quantas línguas uma criança pode aprender Resposta, em quantos você dedicar um tempo para ensiná-los Não lhes falta capacidade Só lhes faltam professores A mesma coisa é verdade para você Não lhe falta capacidade Cada vez que você compartilha o que você tem, você fica maior Sua consciência cresce Sua capacidade aumenta Por que você deve querer que sua capacidade cresça? Você quer que ele cresça para que você possa manter mais do que está sendo compartilhado com você Você poderia derramar felicidade sobre algumas pessoas, e elas ainda não seriam muito felizes Por que? Eles não são grandes o suficiente Se você é pequeno, e pequeno em compreensão, pequeno na capacidade de pensar e se maravilhar Pequeno em apreciação, e você não desfrutará de nenhum benefício, não importa quanta prosperidade, felicidade ou sabedoria seja derramada Não seja assim Aprenda a compartilhar É uma experiência gloriosa Conectando-se através da integridade Integridade é aderir aos princípios morais da vida Integridade é fazer as coisas com honra Integridade é honestidade E a integridade é a cola que mantém os relacionamentos juntos Integrite diz, e desejo pagar um preço justo por todo o valor Conseguir algo por nada não faz nada de mim Deixá-lo barato me torna barato Em seu interesse próprio iluminado, está é uma das melhores afirmações que você poderia fazer Em desejo pagar um preço justo por cada valor Desejo dar por tudo o que recebo Isso é interesse próprio, e também é integridade Por que você iria querer pagar por cada valor e dar por tudo o que você recebe Se você tiver que pagar, isso fará algo de você Ao dar, você tem a integridade de não tirar vantagem dos outros Você ouve falar de pessoas gananciosas se gabando do grande negócio que acabaram de receber Como negociaram o preço até nada Como manipularam a outra pessoa para não obter lucro Uma boa integridade não permitirá que você faça isso Todos nós compramos o maior valor ao melhor preço Mas não às custas dos outros Não quando seu grande negócio enganou alguém com seu lucro Você tem que pagar um preço justo para que outra pessoa faça um trabalho por você Porque se você não fizer isso, eles nunca mais trabalharão para você Eles não querem trabalhar longas e duras horas para fazer você parecer bem e não ser compensado por isso E sua integridade não permitirá que isso aconteça Pague um preço honesto por um valor honesto Dê algo em troca do que você recebeu Torne-o bom para todos os envolvidos Não seja barato, seja justo É a sua integridade que está em jogo, não apenas alguns dólares Se você quer algo mal o suficiente, você tem que pagar por isso Por quê? Por causa do que pagar por isso fará de você Aqui está uma ótima história sobre integridade Quando o apóstolo Paulo estava prestes a morrer, ele falou sobre a reputação que queria deixar para trás Ele fez três declarações poderosas, e aqui está a primeira Eu lutei um bom combate Que essa seja a sua reputação Você lutou um bom combate Você manteve afastada a ideologia que poderia manchar seus filhos Você lutou contra todos os inimigos que já o ameaçaram Você protegeu as crianças e a frente de casa Que essa seja a sua reputação Não importa se você ganhou ou não Você lutou por sua integridade Você lutou pela honestidade Você lutou pelo sucesso Você não deixou nenhuma energia por gastar A segunda declaração do apóstolo Paulo foi Terminei a tarefa Fiquei até que fosse feito Eles me deram uma tarefa e eu a terminei Não deixei pela metade Nunca saí de quadra no terceiro quarto Eu fiquei Declaração número 3 Guardei a fé Rapaz, isso é importante Mantenha a fé com sua família Mantenha a fé com a sua igreja Mantenha a fé em sua empresa No grupo a que pertenço Prometemos a nossa confiança inabalável uns nos outros Cada um de nós promete isso a todos nós Desejo que você esteja em um grupo que tem tanta integridade Você precisa estar envolvido com pessoas que se comprometem e mantém suas confidências Desenvolva a reputação de integridade Portanto, não importa onde você vá Você representará bem sua família ou representará bem sua empresa Seu objetivo é o sucesso no serviço aos outros Não às custas dos outros No final do seu caminho Você quer ser capaz de dizer Eu lutei um bom combate Terminei o trabalho e mantive a fé Essa última parte Manter a fé Não é tão fácil A oração do Pai Nosso diz E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ajuda-nos a manter a integridade Apesar do mal Apesar de atravessar o vale da sombra das trevas Livra-nos do medo de que o mal nos desaloje de nossa integridade Guarde a fé do ofício Mantenha a fé da empresa Guarde a fé da família, do seu cônjuge e dos seus filhos Guarde a fé da igreja Guarde a fé da comunidade Onde quer que vá, represente bem a sua família Onde quer que vá, represente bem o seu grupo Onde quer que vá, represente bem os seus colegas Que parte do vínculo de amizade seja aqui Onde quer que cada um de vocês esteja Vocês representarão todos vocês bem O apóstolo Paulo terminou seu desejo de morte dizendo Que eu entendo que há uma coroa esperando por mim E eu mereço Não seria ótimo dizer Vou ouvi dizer que eles têm um troféu para mim Adivinha? Eu mereço Que história magnífica para deixar para trás Eu lutei um bom combate Terminei o trabalho Ou guardei a fé E eu mereço a coroa Outros com quem você se associa Podem não ter a integridade de deixar esse legado para trás Mas você não pode fazer disso sua preocupação Deixe que outras pessoas levem vidas pequenas Você está destinado a algo melhor Após sua morte O apóstolo Paulo sabia que havia uma coroa esperando por ele na vida após a morte Ele sabia que seria recompensado por uma vida de integridade Ensinando integridade às crianças Muitas pessoas mantêm fotos de seus filhos em suas mesas Essas fotos devem ser lembretes de como as crianças se parecem? Eles estão mostrando seus filhos para quem entra no escritório? Talvez, mas há uma razão ainda mais importante pela qual essas fotos estão lá Ou porque elas deveriam estar lá Eles são para nos lembrar do que está em jogo quando tomamos as decisões que afetam Nossa integridade E tomamos muitas dessas decisões todos os dias Como uma pessoa íntegra Você achará fácil ensinar integridade a seus filhos E eles, por sua vez, acharão fácil aceitá-lo como professor Esta é uma grande oportunidade e também uma responsabilidade suprema Porque as crianças simplesmente devem ser ensinadas a dizer a verdade A significar o que dizem e a dizer o que querem dizer Os nativos americanos do sudoeste tinham algumas ideias interessantes sobre as habilidades Que sentiam que eram importantes para seus filhos saberem Esconder-se era um deles Em um ambiente desértico, aparentemente sem lugar para se esconder As crianças nativas americanas poderiam literalmente desaparecer E correr era outra habilidade muito importante A partir dos 6 ou 7 anos de idade As crianças foram ensinadas a correr longas distâncias Enquanto seguravam um bocado de água para desenvolver o controle da respiração Claro, tanto correr quanto se esconder eram habilidades Que poderiam salvar a vida de uma criança nativa americana Bem como preservar a segurança do grupo As crianças de hoje devem aprender habilidades que salvem suas vidas A integridade é uma dessas habilidades de vital importância Talvez seja difícil se convencer disso Ouvi uma história de um homem que pilotou aviões anti-submarinos movidos a hélice para a marinha Pilotando-os em longos voos sobre a água Ele contou sobre um incidente quando uma tempestade estava chegando E sua tripulação foi confrontada com um problema de navegação difícil As coisas ficaram ainda mais terríveis quando o navegador revelou que não conseguia lidar com isso Ele havia enganado seu caminho através de algumas partes do treinamento E mais esse material de treinamento não parecia que seria muito útil Sua atitude não era apenas prejudicial à sua própria integridade Era potencialmente muito prejudicial para aqueles que dependiam dele Não posso prometer que isso salvará suas vidas Mas nada que você faça é mais importante do que ensinar integridade a seus filhos Há um velho ditado Aqueles que podem, fazem E aqueles que não podem, ensinam Mas você realmente não pode ensinar honestidade a menos que você mesmo seja honesto Você realmente não pode ensinar integridade a menos que você também viva com integridade Na verdade, é bem simples O dom da honestidade A honestidade é um aspecto da integridade que muitas vezes é extremamente negligenciado Há muitos exemplos de como a falta de honestidade é tolerada, e talvez até encorajada, hoje Costumava ser que você tinha dinheiro ou não tinha Quando você comprava algo e a conta chegava, você tinha que pagá-la ou havia um problema imediato Havia apenas duas alternativas, um você cuidava de suas dívidas ou era um ladrão Algumas pessoas literalmente tirariam suas próprias vidas se não pudessem honrar suas dívidas Tenho certeza de que todos podemos concordar que isso não é exatamente verdade por mais tempo Muitas pessoas não sentem o mesmo tipo de responsabilidade pessoal sobre pagar dívidas prontamente E hoje, é claro, podemos adiar o pagamento de nossas compras, desde que possamos fazer o pagamento mínimo em nossos cartões de crédito Podemos evitar a dor que vem com ter que desembolsar dinheiro vivo por algo, a dor de talvez ter que desistir de algo para ter essa coisa, e podemos adiá-lo indefinidamente como dívida de plástico Haverá uma alta taxa de juros sobre essa dívida, e o saldo devido pode se acumular rapidamente, mas a maioria das pessoas nem pensa nisso É um preço que eles estão dispostos a pagar para ter exatamente o que querem agora Há muitas situações em que é doloroso dizer a verdade É doloroso da mesma forma que pagar uma conta grande e gorda é doloroso Na verdade, até usamos as mesmas palavras para falar sobre pagar dívidas e dizer a verdade Falamos sobre a palavra de alguém ser o como o dinheiro no banco Falamos sobre ser o responsabilizado, sobre o ter que prestar contas por si mesmo, sobre ser o chamado a prestar contas Se você fez algo de que não se orgulha muito, e é chamado a prestar contas disso, como isso se sente? Como você lida com isso? Quais são suas opções quando você tem que explicar algo que o deixa desconfortável? É um pouco como aquele momento de decisão em que a fatura do cartão de crédito chega a todos os meses Se você quiser pagar todo o saldo, pode haver alguma dor e sacrifício envolvidos Você pode ter que render os dentes Você sabe que sua vida será mais simples a longo prazo, mas vai doer um pouco agora para pagar os novos tacos de golfe, ou o novo computador, ou o iate de 60 pés Eu realmente não sei se você pode colocar um iate em um cartão de crédito, mas eu certamente conheci pessoas que se pudessem Serrar os dentes e pagar na íntegra pode doer, por isso muitas vezes parece mais fácil adiar a dor até o próximo mês É mais fácil flutuar a verdade de suas finanças em um pequeno tapete voador de plástico imaginário e navegá-lo para a caixa de correio Claro, é mais como um bumerangue que vai dar a volta por cima e bater na parte de trás da cabeça algum dia, e mais como Scarlett O'Hara disse uma vez, baixo que vou pensar nisso amanhã Por enquanto, foi com o vento Deixe-me dar-lhe alguns bons conselhos sobre como evitar um ocaráter falido Pague suas dívidas Mantenha sua integridade no escuro Enfrente realidades feias com a verdade assim que elas aparecerem Quando você sentir essa tentação de se proteger resista a ela imediatamente Não o trate casualmente, trate-o como um fogo de graxa que você tem que apagar antes que ele queime sua casa ou encha todo o lugar com tanta fumaça que você não pode mais ver para onde está indo Porque é exatamente isso que acontecerá quando seu capital ético se esgotar e você simplesmente não será capaz de ver para onde está indo, e ninguém será capaz de encontrá-lo Aqui está outra maneira de ser mentiroso É como comprar a crédito, ambos são viciantes No começo, ambos são tão fáceis que deixam você querendo mais Qualquer comportamento viciante oferece uma fuga simples e de curto prazo de um problema, mas essa fuga se torna cada vez mais complicada com o passar do tempo Mentir pode ficar extremamente complicado Você tem que ter uma memória excepcional para ser um bom mentiroso Você sempre tem que criar mais mentiras que sejam consistentes com a que você contou em primeiro lugar Tenho certeza de que em algum momento fomos pegos em um pequeno dilema como esse Shakespeare tinha razão o tempo todo e que teia emaranhada tecemos quando praticamos pela primeira vez para enganar Talvez você pense que estou sendo um pouco duro aqui Estou realmente dizendo que em todos os casos você tem que dizer a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade? Se alguém me perguntar, como você está hoje? Eu deveria dizer, bem, para ser honesto com você, eu tenho um dedo dolorido, ontem à noite eu tive uma dor de cabeça, e eu tenho que admitir que meu pé dói um pouco Não, não é isso que quero dizer Na verdade, eu acho que há muitas vezes em que alguma flexibilidade com toda a verdade e nada além da verdade é necessária, especialmente quando se trata de tato com os outros Mentir descaradamente, no entanto, e mentir planejado, mentir com um motivo oculto, mentir para ganho pessoal, e é definitivamente algo a ser evitado Então, eu quero fazer uma distinção clara entre o que eu chamo de mentira tola e mentira que é francamente má e venenosa para o personagem Vão gloriar-se, bombar, blarney, fanfarronice, e tudo isso é a mesma coisa Eles estão sempre flutuando na atmosfera e podem afetá-lo a qualquer momento, como pegar um resfriado Eles são principalmente inofensivos, a menos que você comece a construir seus relacionamentos em torno deles Algum outro cara marcou o touchdown no ensino médio, mas você está assistindo ao Super Bowl com seu vizinho e diz que fez isso Isso é muito inofensivo Você realmente não conhece Joe, o presidente da corporação XYZ Você acabou de ser apresentado a ele uma vez, mas o cliente que você está tentando impressionar nunca sequer apertou a mão de Joe Então aqui está uma chance de marcar alguns pontos Isso também é bastante inofensivo Você não é realmente o diretor criativo de sua agência de publicidade Você é um redator, mas a mulher sentada ao seu lado no avião para a Fênix nunca saberá a diferença É inofensivo, já menos que ela entre em seu escritório algum dia É um mundo pequeno, mas você vai arriscar Tudo isso é conversa fiada infantil, e geralmente é espontânea Vem de sucumbir a um momento de pressão social, e provavelmente não vai doer com tais conhecidos casuais Mas aqui está uma palavra de advertência E não tente construir relacionamentos significativos e de longo prazo com meias verdades Eles simplesmente não fornecem uma base muito boa De qualquer forma, esse tipo de fanfarronice blarney deve ser distinguido do que eu considero mentira real Mentir de verdade não é como colocar contas no cartão de crédito, a mentira real é como roubo Na minha opinião, um elemento chave nesse tipo de mentira real é a presença de planejamento e premeditação Se um supervisor de uma corporação rouba uma das ideias de seu subordinado e submete essa ideia ao CEO como sua, isso é mentira E esse tipo de mentira é roubo Não é apenas roubo da ideia do subordinado, é roubar do CEO também, e é roubar o senso de realidade do CEO Está criando uma ilusão Se alguém falsifica um relatório de ganhos para inflar o preço das ações de uma empresa Isso está deliberadamente criando uma miragem nas mentes dos investidores No mundo real, ambos os exemplos ocorreram e, muitas vezes, vidas e carreiras foram arruinadas Tem sido minha experiência que aqueles que se envolvem em sérios comportamentos mentirosos e antiéticos são pegos de uma forma ou de outra Normalmente, as pessoas que estão sendo enganadas despertam das ilusões que lhes foram impostas Mas mesmo que isso nunca aconteça, o criminoso, e eu não acho que seja uma palavra muito forte, tem que investir tanto de si mesmo na ilusão de que seu próprio senso de realidade está corroído Ao tentar iludir outras pessoas, você acaba perdendo seu próprio senso de realidade Tudo isso, e mentira e engano, e vem do medo Alguém tem medo de que a verdade sobre si mesmo não seja boa o suficiente, então eles se afastam da verdade Alguém teme que não possa realmente ter ideias próprias, então rouba as ideias de outra pessoa Ou eles temem que sua empresa realmente não tenha sucesso, então eles criam uma maneira de inflar os preços das ações É realmente covardia Honestidade significa temer a tentação de detorpar quem você é ou o que você fez Significa temer a perda de relacionamentos que são tão vitais para o seu sucesso Significa temer a falta de confiança que você pode provocar dos outros Portanto, confie em quem você realmente é, confie em sua capacidade de ganhar o respeito dos outros Pague o preço que a verdade custar Pague essa conta imediatamente, porque, a longo prazo, é uma verdadeira pechincha Capítulo 14 Dominando o negativo Bem-vindo a todas as experiências Você nunca saberá qual deles vai ligar tudo Não coloque paredes Os muros que impedem a decepção também impedem a felicidade Todo mundo tem que ficar bom em uma de duas coisas, implantar na primavera ou mendigar no outono Não há falha em derramar seu coração, alma e energia em algo que não funciona Em vez disso, o fracasso não é tentar de forma alguma Os seres humanos não podem transformar nada em algo, centavos em fortuna, desastre em sucesso A razão pela qual podemos fazer coisas tão notáveis é porque somos notáveis Transformando sua vida Não haveria positivo sem negativo Faz parte do cenário da vida As escrituras antigas dizem melhor, vá um tempo para rir e um tempo para chorar Você tem que se tornar tão sofisticado e bem educado que você não rir quando é hora de chorar Você também tem que aprender a chorar bem Como você vai se identificar com os outros se você não chora com eles? O lado negativo é muito importante, por isso não o ignore Você precisa deixá-lo fazer parte do cenário Na verdade, você precisa aprender a dominá-lo A negatividade não deve ser ignorada, é ser dominada Isso nos torna melhores do que somos para lutar com ele Torna-nos melhores do que somos reconhecer e combater a tirania que se move para países vulneráveis A ignorância que se move em sua vida A procrastinação que rouba sua fortuna ou a saúde precária que é o legado de negligenciar suas disciplinas de saúde Você tem que lutar com os inimigos e aqueles que estão fora de você, bem como aqueles que estão dentro Portanto, aprenda a lidar com o negativo A negatividade pode realmente ser uma força poderosa para a mudança Ele desempenha um papel fundamental no dia que muda sua vida Existem quatro estágios para o dia que muda sua vida, e o primeiro é o nojo O nojo é uma emoção negativa, mas pode ter um efeito muito positivo e motivador O nojo diz, eu tive isso Que dia importante poderia ser? Conheci uma mulher linda, realizada e extraordinária em Nova York Ela era vice-presidente de uma empresa para a qual eu trabalhava um pouco Conheci-a e descobri a sua história Ela nunca foi para o ensino médio ou faculdade Eu disse, como você chegou aqui? Ela disse, bem, quando eu era uma jovem mãe, uma vez pedi ao meu marido 10 dólares E ele disse, para quê? Antes que esse dia terminasse, decidi que nunca mais pediria Então comecei a procurar oportunidades, a ter aulas e a me colocar na escola Agora sou vice-presidente e ganho muito dinheiro Mantive minha promessa, porque nunca mais tive que pedir novamente Esse foi o seu dia de mudança de vida, o dia em que ela disse, não basta O próximo estágio em um dia de mudança de vida é a decisão Se você se sentou hoje e fez uma lista de mudanças que decidiu fazer Essa lista pode fornecer inspiração suficiente para os próximos 5 ou 10 anos Que dia inspirador, o dia em que você se traz para decidir mudar sua vida O terceiro estágio é o desejo, querer essa mudança o suficiente Às vezes, o desejo espera por um gatilho, espera que algo aconteça Pode ser um filme, um seminário, um sermão, um livro, um confronto com um inimigo ou uma conversa com um amigo que finalmente se nivela com você Seja qual for a experiência, ela é tão valiosa Aqui está o meu melhor conselho e bem-vindo a todas as experiências Você nunca saberá qual deles vai mudar sua vida Não coloque paredes As paredes que impedem a decepção também impedem a felicidade Derrube as paredes Vá para a experiência Deixe-o ensiná-lo O último estágio de um dia de mudança de vida é a resolução Resolve e diz, ve eu vou Estas são duas das palavras mais poderosas da língua A melhor definição de determinação que já ouvi veio de um estudante do ensino médio em Foster City, Califórnia Eu estava me dirigindo à classe dela um dia, e estávamos discutindo algumas palavras-chave Perguntei às crianças, em quem pode me dizer o que significa determinação? Alguns não sabiam a resposta, e alguns tentaram adivinhar A última resposta que obtive foi a melhor Essa garota cerca de duas fileiras atrás diz, vá acho que sei, Sr. Ho Acho que resolver significa prometer a si mesmo que você nunca vai desistir Eu disse, dessa é a melhor definição que já ouvi Ela provavelmente está dando seus próprios seminários em algum lugar hoje Prometa a si mesmo que você lerá os livros até que suas habilidades mudem, ou você vai a seminários até entender o que eles estão ensinando, ou você praticará até desenvolver as habilidades Nunca desista até conseguir o que quer Não perca a mudança para crescer Decida que você pagará o preço até aprender, mudar, crescer e se tornar o que você quer ser Você descobrirá alguns dos melhores tesouros da vida quando pagar esse preço Há um tempo para rir e um tempo para chorar Embora o riso possa ser mais desejável, é importante aprender a chorar bem também Como você pode se identificar com as pessoas se você não pode chorar com elas? As estações da vida Há duas frases que eu gostaria que você refletisse por um momento A primeira é que a vida e os negócios são como as estações em mudança Essa é uma das melhores maneiras de ilustrar a vida, vê como as estações que mudam Aqui está a segunda frase Você não pode mudar as estações, mas você pode mudar a si mesmo Agora, com essas duas frases chave em mente, vamos nos voltar para o que considero ser as quatro principais lições da vida a aprender A primeira lição é esta, e aprenda a lidar com os invernos Eles vêm regularmente, logo após o outono Alguns são longos, alguns são curtos, alguns são difíceis, alguns são fáceis, mas eles sempre vêm logo após o outono Isso nunca vai mudar Há todos os tipos de invernos, e o inverno, quando você não consegue descobrir, o inverno, quando tudo parece descontrolar Um escritor chamou-lhe o inverno do descontentamento Há invernos econômicos, invernos sociais, invernos pessoais quando seu coração é esmagado em mil pedaços O inverno traz decepção, e a decepção é comum a todos nós Então aprenda a lidar com os invernos Você deve aprender a lidar com as noites, eles vêm logo após dias Você deve aprender a lidar com a dificuldade, vem sempre atrás de oportunidade Você deve aprender a lidar com recessões, eles vêm logo após as expansões Isso não vai mudar A grande questão é, no que você faz sobre os invernos Você não pode se livrar de janeiro simplesmente arrancando-o do calendário Mas aqui está o que você pode fazer, você pode ficar mais forte, você pode ficar mais sábio, e você pode melhorar Anote esse trio de palavras, mais forte, mais sábio, melhor Os invernos não vão mudar, mas você pode Antes que eu entendesse isso, eu costumava desejar que fosse verão quando era inverno Quando as coisas eram difíceis, eu costumava desejar que fossem fáceis Eu não sabia nada melhor Então o Sr. Shoaf me deu a resposta de uma parte de sua filosofia muito única quando disse Não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades Não deseje menos desafio, deseje mais sabedoria Aqui está a segunda grande lição da vida e aprenda a aproveitar a primavera A primavera é oportunidade E a primavera sempre segue o inverno Que ótimo lugar para a primavera, logo após o inverno Se você fosse colocá-lo em algum lugar, esse seria o lugar para colocá-lo Deus é um gênio Os dias seguem as noites A oportunidade segue a dificuldade A expansão segue a recessão E tudo isso acontece com regularidade Você pode contar com isso No entanto, a mera chegada da primavera não é sinal de que as coisas vão ficar bem no outono Você deve fazer algo com a primavera Na verdade, todo mundo tem que ficar bom em uma das duas coisas Implantar na primavera ou mendigar no outono Portanto, aproveite o dia, aproveite a oportunidade e leia todos os livros que puder colocar as mãos Para aprender a aproveitar a primavera Ocupe-se rapidamente em suas nascentes, suas oportunidades Há apenas um punhado de fontes que foram entregues a cada um de nós A vida é breve, mesmo no seu mais longo O que quer que você vá fazer com sua vida, vá em frente Não deixe as estações passarem A terceira grande lição da vida é esta E aprenda a nutrir e proteger suas colheitas durante todo o verão Com certeza, assim que você plantou, os insetos ocupados e ervas daninhas nocivas estão fora para assumir as coisas E aqui está o próximo pedaço de verdade, deles vão levá-lo, a menos que você o impeça Há duas frases-chave a serem consideradas com a terceira lição principal A primeira é o todo o bem será atacado Não me pressione por um motivo Eu não estava envolvido em algumas das primeiras decisões, então não sei porquê Eu só sei que é verdade Deixe a realidade ser o seu melhor começo Todo jardim será invadido A segunda frase é o todos os valores devem ser defendidos Valores sociais, valores políticos, valores de amizade, valores de negócios, todos devem ser defendidos Todo jardim deve ser cuidado durante todo o verão Se você não desenvolver essa habilidade, nunca acabará com nada de valor A quarta grande lição da vida é esta E aprenda a colher na queda sem reclamar Assuma total responsabilidade pelo que acontece com você Uma das formas mais elevadas de maturidade humana é aceitar a plena responsabilidade Aprenda a colher no outono sem desculpas se você se saiu bem e sem reclamar se não o fez Isso é ser maduro Não estou dizendo que é fácil Estou dizendo que é a melhor maneira de ser As estações do ano não funcionam para você ou contra você Eles simplesmente são o que são Eles são garantidos para vir todos os anos, trazendo tanto o positivo e o negativo Portanto, cabe a você se lembrar das quatro principais lições da vida Preparar-se para elas e aproveitar ao máximo tudo o que elas oferecem O que é fracasso? Se o sucesso é o progresso constante em direção aos seus próprios objetivos pessoais, o que é o fracasso? O fracasso está trabalhando em um projeto que termina com resultados ruins? Não, claro que não! O fracasso está fazendo o melhor que você pode com seus filhos, em seguida, tê-los decepcioná-lo de uma maneira muito pessoal? Não, claro que não! Não há falha em derramar seu coração, alma e energia em algo que não funciona Em vez disso, o fracasso não é tentar Se o sucesso é o progresso constante em direção aos seus próprios objetivos pessoais, então o fracasso não é nenhum progresso Sucesso e fracasso estão sempre ligados Sucesso é fazer O fracasso não é fazer Simples assim O autor de renome mundial e especialista em gestão Tom Peters disse Há apenas uma maneira de estar em sérios problemas hoje e isso não é estar tentando, não estar falhando, não estar se esticando A atividade é uma alta prioridade no processo de vida Precisamos tentar obter o máximo benefício do que temos disponível, e nossos recursos, nossas habilidades, nosso conhecimento e nossos talentos Benjamim de Sealy, ex-primeiro ministro da Inglaterra, disse uma vez, e nada pode resistir a uma vontade humana que estabeleça a sua própria existência em seu propósito Que conjunto poderoso de palavras! Qual é a fórmula para o desastre? Poderia, deveria, não faz Aqui está a fórmula para a fortuna, um poderia, deveria, irá Um homem diz, vou escalar a montanha As pessoas dizem, dê muito alto É muito difícil É muito rochoso Isso nunca foi feito antes O homem diz, vei, é a minha montanha Vou escalá-lo Muito em breve você vai me ver acenando de cima ou morto ao lado Eu não vou voltar até que eu tenha feito isso Isso é poderoso Existem vários estudos que mostram que os maiores realizadores não são aqueles que falham menos Os maiores realizadores são aqueles menos assustados com o fracasso Eles estão dispostos a assumir o desafio sem a garantia de sucesso Eles têm o fim desejado à vista, mas não têm certeza de quando será ou onde será Embora o sucesso e o fracasso andem de mãos dadas, muitas pessoas têm um problema com o fracasso Eles acham que é uma palavra ruim, que tem uma conotação ruim Eles não veem isso como um trampolim Eles veem isso como um resultado final Muitas vezes, o sucesso requer fracasso Às vezes, exige muitos fracassos Em cada descoberta científica, houve dezenas ou centenas de fracassos antes de um sucesso Sem o fracasso, a oportunidade não pode ser criada Sem fracasso, não pode haver sucesso Recuando com alto encorajamento Aqui está um cenário familiar para todos nós Você tem um objetivo emocionante em mente Você fez sua lição de casa Você acha que está amplamente preparado E as coisas simplesmente não dão certo Você provavelmente já teve momentos em que pensou que estava fazendo o que deveria fazer Mas estava mal informado Você pensou que tinha tudo pronto E simplesmente não funcionou Você queimou o óleo da meia-noite dia após dia E isso não ajudou Você não conseguia alterar o resultado final Estes são os momentos em que você tem que ser seu próprio melhor líder de torcida E há duas maneiras de se manter encorajado Número 1 Assuma a responsabilidade pela oportunidade perdida ou pela deturpação Aprenda com o fato de que, mesmo que você tenha feito a melhor apresentação possível Seu cliente queria de uma maneira diferente Esteja preparado para as decepções que acontecem de vez em quando Saiba que esta oportunidade perdida apenas o prepara para aproveitar a próxima Perceba que você pode fazer as alterações necessárias da próxima vez Faça as mudanças que farão a diferença Estude seus erros e aprenda com eles Em vez de se debruçar sobre seus erros, simplesmente reconheça-os Lembre-se de que você é mais inteligente do que sua conta bancária leva você a acreditar Prática de encorajamento número 2 Lembre-se de que você está fadado a melhorar Não se abaixe sobre si mesmo Não se bata É a próxima oportunidade que importa, não a última O último importa apenas em que você deve aprender com ele Mas o próximo lhe dá a oportunidade de mostrar que você aprendeu com seus erros Você pode fazer isso melhor da próxima vez Você só tem que praticar Continue tentando até que você tenha abaixado Se você descobriu o que deu errado da última vez, então você sabe como acertar da próxima vez Se você descobriu o que estava em sua apresentação que não funcionou, não diga as mesmas palavras da próxima vez Se você descobriu que a razão pela qual você não fechou o negócio desta vez foi porque você não tinha todos os fatos e números no lugar, tenha todos os fatos e números no lugar da próxima vez Não se bata por errar Dê um tapinha nas costas por descobrir Você precisa se encorajar Você precisa se bombear Você precisa ser sua própria líder de torcida Por quê? Porque você não pode esperar e esperar que alguém venha e o anime Você tem que confiar em si mesmo Você tem que ter fé em si mesmo e em sua capacidade de descobrir o que funciona e o que não funciona Você tem que se encorajar com sucessos futuros Quando você perde uma oportunidade, não está preparado para uma oportunidade ou sofre um revés ao realizar seus objetivos, você precisa se encorajar voltando imediatamente à linha Há um velho cowboy dizendo que diz Encaia de um cavalo sete vezes E você é um cowboy de verdade Se você cair de um cavalo, volte para a direita Se você cair fora da pista, volte à direita Se você se afastar de suas disciplinas, volte direto para elas Se você cair fora do hábito, volte ao hábito Pode ser difícil Pode ser um pouco assustador Mas volte para o cavalo Mantenha sua determinação viva, ativa e bem Torça pela vitória Onde o milagre começa Às vezes, a derrota é o melhor começo Por quê? Bem, por um lado, se você está no fundo, há apenas um caminho a percorrer, de para cima Mas o mais importante, se você está de costas, mental e financeiramente, geralmente ficará suficientemente enojado consigo mesmo para chegar lá dentro e fazer milagres Se você está chapado ou infeliz, você acabará ficando tão enojado que retirará os fundamentos básicos necessários para tornar tudo melhor É diante da adversidade que a mudança começa Com nojo, desejo e determinação suficientes para mudar sua vida, você começará a dizer Viu tive isso Chega disso Não mais Nunca mais Essas palavras e esses pensamentos realmente abalam o poder do tempo, do destino e das circunstâncias E tempo, destino e circunstâncias se juntam e dizem, vou ok Ok Podemos ver que não temos poder aqui, estamos diante de uma grande determinação Esse cara não vai desistir Ele já teve Ele acabou com toda essa bobagem É melhor nos afastarmos e deixarmos esse cara sobreviver Inspiração através do nojo Muita gente não muda a si mesma Eles esperam por mudanças Essas pobres pessoas infelizes aceitam suas derrotas e chafurdam em sua autopiedade Por que? Por que eles se recusam a assumir o controle da situação? Eles se recusam a assumir o controle de sua vida, sua carreira, sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças Eles se recusam a assumir a responsabilidade e ficam suficientemente enojados para mudá-la Se você está enojado, se você está na necessidade de alguma mudança, se este livro encontra no meio de uma recessão pessoal, então eu tenho algumas palavras para oferecer Sua falha atual é uma condição temporária Você se recuperará do fracasso com a mesma certeza com que gravitou no fracasso Uma vez, quando eu estava no meio de um ataque de fracasso, alguém sugeriu que eu dissesse a mim mesmo, e isso também passará Eu acredito firmemente que você só recebe o máximo que puder lhe dar Tanta negatividade, tanto fracasso, tanta decepção Isso também passará, se você se agarrar a um novo começo Você precisa se levantar e voltar ao mundo com um plano Por mais tolo que possa parecer, você deve ser grato por suas limitações ou falhas atuais Eles são os blocos de construção a partir dos quais criar grandeza Você pode ir aonde você quer ir Você pode fazer o que quiser Você pode se tornar o que você quer se tornar Você pode fazer tudo, começando agora, exatamente onde você está Um pai fala sobre sua filha Ela passou por alguns momentos muito difíceis, como ele diz, ela é uma pessoa muito difícil Ele tem uma maneira única de descrever a situação de sua filha, no entanto Enquanto a maioria dos pais ficaria frenética, mesmo de seus filhos que cresceram e se foram Esse homem apenas sorri e diz que sua filha é como um sapo em um pote de creme Ela continua chutando e chutando e chutando e muito em breve o creme se solidificará em um pedaço de manteiga E ela será capaz de saltar para fora Essa é uma ilustração interessante da tenacidade, porque é assim que realmente funciona Você tem que continuar tentando, tentando e tentando Você tem que ter determinação suficiente para fazê-lo até ter sucesso Algumas das histórias de sucesso mais inspiradoras começaram com o fracasso Longfellow começou com o fracasso Michelangelo começou com o fracasso Lincoln começou com o fracasso Rod Serling escreveu 40 histórias antes de ter uma que foi aceita Walt Disney foi demitido por um jornal que achava que ele não tinha talento Richard Burd caiu seu avião em uma de suas primeiras viagens solo antes de se tornar um dos maiores exploradores do mundo E as histórias de sucesso continuam Seja grato por sua adversidade Ao mesmo tempo, certifique-se de que está funcionando para o seu futuro, não contra você Faça com que seus fracassos deem origem a grandes oportunidades, não há agonia prolongada Faça com que seu desgosto leve à inspiração, não há depressão O mundo se sentará de bom grado e deixará você chafurdar em suas tristezas e até morrer quebrado e sozinho O mundo também se afastará e o deixará passar, uma vez que você decida que sua situação atual é apenas temporária As portas se abrirão quando você decidir se reerguer e deixar sua marca O mundo não se importa se você escolhe parar aqui ou continuar Então você tem que se importar Em seu próprio interesse próprio iluminado, dê uma chance à aventura Mantenha os olhos firmemente voltados para a realização Não se contente com mera existência e autopiedade Assuma um compromisso com a excelência E lembre-se, é seu próprio desafio pessoal usar todos os seus dons, habilidades, talentos e conhecimentos para sobreviver e ter sucesso Aumentando sua resiliência Resiliência é a capacidade que um objeto tem de retornar à sua forma original depois de ser dobrado, esticado ou comprimido Essa é a definição do dicionário Nas pessoas, é a capacidade de se recuperar prontamente de doenças, depressão ou adversidade Em nossas vidas, resiliência significa especificamente ser capaz de resistir a contratempos, corações partidos e sonhos partidos, crise financeira, perda de entes queridos, perda de empreendimentos e perda de saúde Como você lidaria com isso se perdesse tudo o que tinha hoje? Qual seria o seu próximo passo? Por quanto tempo você ficaria deprimido, chateado e com raiva? O que seria necessário para você se levantar e começar tudo de novo? Qual resiliente você é? Você poderia lidar com isso? Você poderia aprender com todas as suas decepções e começar tudo de novo? O que seria preciso? Número 1 – Seria preciso muita autodisciplina Seria preciso muita conversa interna positiva para reunir a energia para começar de novo Seria preciso muita concentração para bloquear o ruído e a desordem de todas as vozes negativas que tentam passar e suas vozes negativas, bem como as vozes negativas dos outros ao seu redor Seria preciso muita disciplina para equilibrar o medo e a ansiedade com o conhecimento de que, se você fez isso uma vez, você pode fazer tudo de novo Também seria preciso muita autossuficiência Quer suas perdas tenham ou não algo a ver com você, seu sucesso futuro tem tudo a ver com você Seria preciso muita autossuficiência para evitar os emaranhados de culpa O que aconteceu aconteceu Você precisaria continuar com sua vida e começar de novo Seria preciso muita fé Seria preciso muita fé e confiança em Deus para seguir em frente Se você perdesse tudo amanhã e estivesse reunindo toda a coragem para tentar novamente, seria preciso muita autoapreciação Você precisa saber em seu coração e mente que você tem as habilidades, o talento e a força para fazê-lo mais uma vez Resiliência é a capacidade de se recuperar da adversidade, não importa quão grande ou quão pequena Digamos que você perca um de seus maiores clientes Este cliente é responsável por mais de 25% de sua receita bruta Perder esse cliente vai doer, financeira e emocionalmente A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir por que você perdeu esse negócio Que papel você desempenhou De que forma você é responsável Você não pode simplesmente esbravejar e delirar, gritando e gritando com todos no escritório Mesmo que tenha sido uma transgressão de outra pessoa, você não pode se comportar assim porque não é profissional Você perderá o respeito de seus colegas de trabalho E o respeito é difícil de recuperar uma vez que você o perdeu, seja o respeito de colegas de confiança ou seu valioso pessoal de apoio Você tem que abordar a situação racionalmente e descobrir como se recuperar de sua perda Você tem que avaliar a situação e, em seguida, começar um plano para recapturar o negócio perdido Considere como você pode aumentar sua participação de mercado com outras empresas Talvez você possa interagir com associados para trazer um cliente semelhante, um ou um maior Você não pode sentar e se debruçar sobre o que aconteceu Você tem que voltar ao mercado e recapturar o que foi tirado de você Talvez sua perda seja uma perda pessoal Talvez você tenha se deparado recentemente com a morte de um ente querido, um divórcio ou a perda de uma amizade muito especial Se a sua perda é profundamente pessoal, você deve abordar a situação de forma um pouco diferente Você deve ser paciente consigo mesmo e dar-se tempo para sofrer, lamentar e se reagrupar Os estágios pelos quais passamos na perda, seja a morte de um ente querido, a morte de um relacionamento ou a morte de um empreendimento Se a morte é literal ou figurativa, os estágios são os mesmos em negação, raiva, barganha, depressão e aceitação E somente passando por esses estágios e alcançando a aceitação podemos nos recuperar e começar de novo Diz-se que as crianças são mais resilientes do que os adultos Por quê? Talvez seja porque eles não avaliam sua situação atual com base em experiências passadas Eles abordam as perdas de uma maneira nova e fresca a cada vez Em suas mentes, eles lidam com a perda muito melhor do que os adultos As crianças que crescem nas circunstâncias infelizes da pobreza, abuso ou negligência e mais tarde se tornam bem-sucedidas São conhecidas como crianças dente de leão Se eles podem ter sucesso e prosperar em meio a condições terríveis, eles podem crescer em qualquer lugar É importante ser mais como uma criança dente de leão Para ser capaz de crescer, prosperar e ter sucesso, apesar de nossas condições atuais e perdas e ser resiliente Cultivar um caráter resiliente transforma o que os outros chamariam de fracasso em sucesso Uma pessoa resiliente não vai desistir Uma pessoa resiliente, apesar de todos os obstáculos e contratempos, continuará fazendo isso até que tudo esteja de volta aos trilhos Em seu livro The Resilient Selfie, Steven e Sibyl Volley estudaram a resiliência e encontraram sete características-chave que a compõem Número 1 – E a resiliência requerem sites Você precisa desenvolver a capacidade de se fazer perguntas difíceis e ser honesto com suas respostas Se você teve algo a ver com sua perda, seja honesto e aceite a responsabilidade por isso Número 2 – E a resiliência é independente Como uma pessoa resiliente, você pode contar consigo mesmo para se recuperar na vida Número 3 – Embora a resiliência seja independente, ela também está ligada aos outros Quanto mais pessoas você for responsável, maior será sua motivação para começar de novo Número 4 – Resiliência exige iniciativa Você precisa desenvolver a capacidade de assumir o controle da situação ou problema Você precisa se levantar e fazer o que for necessário para se recuperar Número 5 – Da resiliência tem um elemento de criatividade Com resiliência, você é capaz de olhar para uma situação e determinar criativamente a melhor saída Você está começando de novo com uma abordagem empreendedora Número 6 – Uma pessoa resiliente tem humor Você pode chorar até começar a rir, mas um senso de humor é importante ao mudar sua vida Você tem que levar seus objetivos a sério, e você tem que se levar a sério, mas você também tem que ser capaz de rir de si mesmo e de sua situação às vezes Número 6 – Alguém pode dizer, você vai olhar para trás e rir algum dia Bem, talvez hoje seja o dia de começar Número 7 – Uma pessoa resiliente tem um forte senso de moralidade O que quer que você faça para se reerguir, o que quer que você faça para se recuperar da vida, certifique-se de que seja moral Certifique-se de que seu próximo sucesso esteja a serviço dos outros, não às custas dos outros O sucesso, se é seu para manter, deve estar a serviço dos outros Quanto mais obstáculos você enfrentar e superar, mais vezes você vacilar e voltar aos trilhos, mais dificuldades você luta e vence, e quanto mais resiliência você desenvolverá, naturalmente Não há nada que possa detê-lo se você for resiliente Enfrentando os inimigos internos Não nascemos com coragem, mas também não nascemos com medo Você já ouviu falar de um bebê que tem medo do escuro? Claro que não Ela cresceu no escuro por 9 meses Ela deve ter medo da luz Você já ouviu falar de uma criança de 3 ou 4 anos com medo do escuro? O tempo todo Onde ela aprendeu esse medo? Quem ensinou que o exterior escuro é diferente do interior escuro? Provavelmente foram seus pais que decidiram que ela precisava de uma luz noturna Ela provavelmente acha que deveria ter medo da escuridão se seus pais insistirem que uma luz seja mantida acesa E os outros medos da vida? Talvez alguns de seus medos sejam provocados por suas próprias experiências Pelo que alguém lhe disse, pelo que você leu nos jornais Alguns medos são válidos Como caminhar sozinho em uma parte ruim da cidade às 2 horas da manhã Mais uma vez que você aprenda a evitar essa situação Você não precisará viver com medo dela Os medos, mesmo os mais básicos, podem destruir totalmente nossas ambições O medo pode destruir fortunas O medo pode destruir relacionamentos O medo, se não for controlado, pode destruir nossas vidas O medo é um dos muitos inimigos à espreita dentro de nós Deixe-me falar sobre 5 dos outros inimigos que enfrentamos por dentro O primeiro inimigo que você tem que destruir antes que ele o destrua é a indiferença Que doença trágica é essa? Roum, deixe escapar Vou apenas seguir em frente Aqui está um problema com a deriva Você não pode derivar seu caminho para o topo da montanha O segundo inimigo dentro de todos nós é a indecisão A indecisão é o ladrão da oportunidade e do empreendimento Isso roubará suas chances de um futuro melhor Leve uma espada para este inimigo O terceiro inimigo interno é a dúvida Claro, há espaço para um ceticismo saudável Você não pode acreditar em tudo Mas você também não pode deixar a dúvida tomar conta Muitas pessoas duvidam do passado Duvidam do futuro Duvidam umas das outras Duvidam do governo Duvidam das possibilidades e duvidam das oportunidades Pior de tudo, eles duvidam de si mesmos Estou lhe dizendo A dúvida destruirá sua vida e suas chances de sucesso Isso esvaziará sua conta bancária e seu coração A dúvida é um inimigo Vá atrás Livre-se dele O quarto inimigo interno é a preocupação Todos nós temos que nos preocupar um pouco Só não deixe que ele te conquiste Em vez disso, deixe-o alarmá-lo A preocupação pode ser útil Se são três horas da manhã e sua filha ainda não está em casa Você tem que se preocupar Se você sair do meio fio e um desses táxis fanáticos estiver chegando Você tem que se preocupar Mas você não pode se soltar como um cachorro louco que o leva a um pequeno canto Aqui está o que você tem a ver com suas preocupações e dirija-as para um pequeno canto O que quer que esteja fora para te pegar, você tem que conseguir O que quer que esteja empurrando você, você tem que empurrar de volta O quinto inimigo interior é o excesso de cautela É a abordagem tímida da vida A timidez não é uma virtude, é uma doença Se você deixá-lo ir, ele vai conquistá-lo Pessoas tímidas não são promovidas Eles não avançam, crescem e se tornam poderosos no mercado Você tem que evitar o excesso de cautela Lute com o inimigo Lute com seus medos Construa sua coragem para lutar contra o que está te segurando O que está te impedindo de seus objetivos e sonhos Seja corajoso em sua vida e em sua busca das coisas que você quer e da pessoa que você quer se tornar Acabando com a procrastinação A perseverança é tão importante para a realização quanto a gasolina é para dirigir um carro Claro, haverá momentos em que você se sentirá como se estivesse girando suas rodas Mas sempre sairá da rotina com perseverança genuína Sem ele, você nem será capaz de ligar o motor O oposto da perseverança é a procrastinação Perseverança significa que você nunca desiste A procrastinação geralmente significa que você nunca começa Embora a incapacidade de terminar algo também seja uma forma de procrastinação Pergunte às pessoas por que elas procrastinam e muitas vezes você ouvirá algo assim Eu sou um perfeccionista Tudo tem que estar certo antes que eu possa começar a trabalhar Sem distrações, sem muito barulho, sem telefonemas me interrompendo e, claro, eu tenho que estar me sentindo bem fisicamente também Não consigo trabalhar quando tenho dor de cabeça A outra ponta da procrastinação e ser incapaz de terminar Também tem uma explicação perfeccionista de eu simplesmente nunca estou satisfeito Eu sou o meu próprio crítico mais severo Se todos os is não estão pontilhados e todos os ts não estão cruzados, eu simplesmente não posso considerar que eu terminei É assim que eu sou, e provavelmente nunca vou mudar Você vê o que está acontecendo aqui? Uma falha está sendo transformada em uma virtude O perfeccionista está dizendo que seus padrões são muito altos para este mundo Essa síndrome da falta na virtude é uma defesa comum quando as pessoas são chamadas a discutir suas fraquezas Mas, no final, é apenas um tipo muito piedoso de desculpas Certamente não tem nada a ver com o que realmente está por trás da procrastinação Lembre-se, a base da procrastinação pode ser o medo do fracasso Isso é o que o perfeccionismo realmente é, uma vez que você deu uma olhada nele com atenção Qual é a diferença se você tem medo de ser menos do que perfeito ou tem medo de qualquer outra coisa? Você ainda está paralisado pelo medo Qual é a diferença se você nunca começa ou nunca termina? Você ainda está preso Você ainda não vai a lugar nenhum Você ainda está sobrecarregado por qualquer tarefa que esteja diante de você Você ainda está se permitindo ser dominado por uma visão negativa do futuro em que você se vê sendo criticado, ridicularizado, punido ou expulso da cidade em um trem E, claro, essa visão negativa do futuro é realmente um mecanismo que permite que você não faça nada É uma ferramenta mental muito conveniente Vou te dizer como superar a procrastinação Vou mostrar-lhe como transformar a procrastinação em perseverança E se você fizer o que eu sugiro, o processo será praticamente indolor Envolve o uso de dois princípios muito poderosos que promovem a produtividade e a perseverança Em vez de passividade e procrastinação O primeiro princípio é quebrá-lo Não importa o que você está tentando realizar, seja escrevendo um livro, escalando uma montanha ou pintando uma casa A chave para a realização é a sua capacidade de dividir a tarefa em pedaços gerenciáveis e derrubá-los um de cada vez Concentre-se em realizar o que está bem à sua frente neste momento Ignore o que está acontecendo à distância em algum lugar Substitua o pensamento positivo em tempo real pela visualização futura negativa Essa é a primeira técnica importantíssima para acabar com a procrastinação Suponha que eu lhe perguntasse se você poderia escrever um romance de 400 páginas Se você é como a maioria das pessoas, isso soaria como uma tarefa impossível Mas suponha que eu lhe faça uma pergunta diferente Suponha que eu pergunte se você pode escrever uma página em um quarto por dia durante um ano Você acha que poderia fazê-lo? Agora a tarefa está começando a parecer mais gerenciável Estamos dividindo o livro de 400 páginas em pedaços pequenos Mesmo assim, suspeito que muitas pessoas ainda achariam a perspectiva intimidante Sabe por quê? Escrever uma página em um quarto pode não parecer tão ruim Mas você está sendo solicitado a olhar para frente um ano inteiro Quando as pessoas começam a olhar tão à frente Muitas delas entram automaticamente em um modo negativo Então, deixe-me formular a ideia de escrever um livro de outra maneira Deixe-me dividi-lo ainda mais Suponha que eu lhe perguntasse Você pode encher uma página em um quarto com palavras Não por um ano, não por um mês, nem mesmo por uma semana Mas apenas hoje? Não olhe mais à frente do que isso Acredito que a maioria das pessoas declararia com confiança que poderia conseguir isso Claro, essas seriam as mesmas pessoas que se sentem totalmente incapazes de escrever um livro inteiro Se eu dissesse a mesma coisa para essas pessoas amanhã E se eu dissesse a elas Eu não quero que você olhe para trás E eu não quero que você olhe para frente Eu só quero que você encha uma página em um quarto neste mesmo dia E você acha que eles poderiam fazer isso? Um dia de cada vez Todos nós já ouvimos essa frase É o que estamos fazendo aqui Estamos dividindo o tempo necessário para uma tarefa importante em segmentos de um dia E dividindo o trabalho envolvido na escrita de um livro de 400 páginas e incrementos de página e trimestre Mantenha isso por um ano e você escreverá o livro Discipline a si mesmo para não olhar nem para frente nem para trás E você pode realizar coisas que nunca pensou que poderia fazer Uma beleza desta técnica é o fato de que você pode realmente levá-la a extremos, se necessário Se escrever uma página em um quarto durante um dia ainda parece demais para você, dívida ou ainda mais Tente escrever três frases na próxima hora Não olhe mais à frente do que isso Invente uma maneira de olhar para a tarefa que pareça gerenciável Então tudo o que você precisa fazer é perseverar A procrastinação não será um problema, porque a tarefa agora é tão pequena que o medo não entra em ação E tudo começa com essas três palavras, quebrá-lo Minha segunda técnica para derrotar a procrastinação também tem apenas três palavras As três palavras são, descreva-o, sabemos o quanto a escrita é importante para a definição de metas A escrita que você fará para vencer a procrastinação é muito semelhante Em vez de se concentrar no futuro, no entanto, agora você estará escrevendo sobre o presente Assim como você o experimenta todos os dias Em vez de descrever as coisas que você quer fazer ou os lugares que você quer ir Você vai descrever o que você realmente faz com o seu tempo E você vai manter um registro escrito dos lugares que você realmente vai Em outras palavras, você vai manter um diário de suas atividades E você vai se surpreender com as distrações, desvios e francos desperdícios de tempo Em que você se envolve durante o curso de um dia Tudo isso atrapalha a realização de seus objetivos Para muitas pessoas, é quase como se tivessem planejado dessa maneira E talvez em algum nível inconsciente o fizessem A grande coisa sobre manter um diário de tempo é que ele traz tudo isso à tona Isso força você a ver o que você está realmente fazendo e o que você não está fazendo O diário do tempo não precisa ser nada elaborado Basta comprar um pequeno caderno espiral que você pode facilmente carregar no bolso Quando você for almoçar, quando você dirigir pela cidade, quando você for para a lavanderia Quando você passar algum tempo atirando a brisa na máquina copiadora Faça uma anotação rápida do tempo que você começou a atividade e o tempo que ela termina Tente fazer essa anotação o mais rápido possível Se for inconveniente fazê-lo imediatamente, você pode fazê-lo mais tarde Mas você deve fazer uma entrada em seu diário de tempo pelo menos uma vez a cada 30 minutos E você deve manter isso por pelo menos uma semana O que mais você tem que fazer para obter os benefícios desta técnica de produtividade extremamente poderosa? Nada Você não precisa fazer mais nada É apenas um processo para se conscientizar de como você realmente gasta seu tempo Você naturalmente sem esforço começará a reorganizar sua vida Talvez isso pareça demais para acreditar, mas é verdade Quando você é forçado a notar o fato de que você ficou na máquina de café por 15 minutos hoje Você vai pensar duas vezes antes de fazer isso novamente amanhã Quando você tem que colocar nele escrevendo que você trabalhou em um projeto importante por 30 minutos hoje E depois fez uma pausa para ler o jornal Você vai perseverar um pouco mais no projeto amanhã e esquecer o jornal Apenas tente manter um diário de tempo por uma semana Você verá como ele pode revolucionar sua capacidade de se concentrar e alcançar seus objetivos Dívida ou anote-o Essas duas técnicas são muito simples Mas não deixe que isso engane Bem, essas são técnicas de produtividade poderosas e eficazes É assim que você põe fim à procrastinação É assim que você começa Fazendo o notável Quando se trata de conhecer e conquistar a negatividade em sua vida Aqui está uma pergunta-chave Do que você pode fazer, a partir de hoje Que fará a diferença? Essa é uma boa pergunta O que você pode fazer durante o caos econômico? O que você pode fazer quando tudo deu errado? O que você pode fazer quando ficou sem dinheiro? Quando não se sente bem e tudo azedou? O que você pode fazer? Deixe-me dar-lhe a resposta ampla em primeiro lugar Você pode fazer as coisas mais notáveis, não importa o que aconteça As pessoas podem fazer coisas incríveis, coisas inacreditáveis, apesar das circunstâncias mais impossíveis ou desastrosas Até mesmo as crianças podem fazer coisas notáveis, e isto é, se tiverem coisas notáveis para fazer Eu também descobri que, se eles não têm coisas notáveis para fazer, não há como dizer o que eles farão Eis por que os seres humanos podem fazer coisas notáveis, um por que são notáveis Os seres humanos são diferentes de qualquer outra criação Quando um cão começa com ervas daninhas, ele acaba com ervas daninhas E a razão é porque ele é um cachorro Mas isso não é verdade com os seres humanos Os seres humanos podem transformar ervas daninhas em jardins Os seres humanos não podem transformar nada em algo, centavos em fortuna, desastre em sucesso E a razão pela qual eles podem fazer coisas tão notáveis é porque eles são notáveis Tente se abaixar dentro de si mesmo, ou você vai chegar a mais alguns desses dons humanos notáveis Eles estão lá, esperando para serem descobertos e empregados Com esses dons, você pode mudar qualquer coisa por si mesmo que deseje mudar E eu desafio você a fazer isso porque você pode mudar Se você não gosta de como algo está indo para você, mude-o Se algo não for suficiente, mude-o Se algo não combina com você, mude-o Se algo não lhe agradar, mude-o Você nunca mais precisa ser o mesmo depois de hoje Se você não gosta do seu endereço atual, mude-o E você não é uma árvore Se há uma coisa para se empolgar, é a sua capacidade de se fazer as coisas necessárias Para obter um resultado desejado, para construir o negativo em sucesso Essa é a verdadeira emoção Capítulo 15 Desfrutando do verdadeiro sucesso Quando você começar a responder em vez de reagir à vida, a vida começará a responder a você Qual é a medida do sucesso? Resultados Tudo o que a vida pede é que façamos progressos mensuráveis em tempo razoável As coisas que são fáceis de fazer também são fáceis de não fazer Essa é a diferença entre sucesso e fracasso, entre devaneios e ambições Os sonhos são uma projeção do tipo de vida que você quer levar Quando você permite que seus sonhos o puxem para frente, eles liberam uma força criativa que pode dominar tudo do seu jeito Uma definição prática William James, um dos filósofos e psicólogos mais notáveis da nossa história, é o fundador de uma filosofia chamada pragmatismo Ser pragmático é ser prático e para testar a validade de um conceito por seus resultados práticos, para realmente questionar algo e classificar sua utilidade pelo que ele pode fazer por você, para pensar em um método de fazer algo e descobrir se vale a pena Uma das questões com as quais James lidou em sua vida foi, no que significa ser um sucesso, uma pessoa significativa Depois de anos ponderando essa questão, ele descreveu o sucesso como uma combinação de duas coisas Primeiro, o sucesso é um ideal interior que é seguido com coragem e persistência E segundo, o sucesso é uma conquista externa relacionada a esse ideal Consideremos a primeira, o sucesso é um ideal interior que é seguido com coragem e persistência Eu entendo que isso significa definir um objetivo e ter a determinação de completá-lo, não importa o que aconteça A segunda parte de William James para alcançar o sucesso tratou da realização externa relacionada ao ideal interior Você precisa de ambos os aspectos para realmente ser um sucesso Mas o que o Dr. James percebeu sobre sua filosofia de sucesso foi que a primeira parte é, de fato, mais importante que a segunda Contanto que você esteja trabalhando em direção ao seu objetivo interior, o sucesso é possível Uma vez que você desiste de sua visão interior, você nunca pode se tornar bem-sucedido Talvez a pessoa que está trabalhando em um projeto há 10 anos possa ser bem-sucedida por direito próprio E se estiver trabalhando honestamente para isso, fazendo de tudo para se tornar digna de alcançar o sonho e realmente feliz com onde está Então talvez ele seja um sucesso É uma coisa pessoal O que mais importa é dar um passo de cada vez por quanto tempo levar Que evidência de progresso pode ser vista quando você atinge seus objetivos um passo de cada vez Você começará a ver as coisas mudarem ao seu redor Não serão coisas importantes, apenas pequenas coisas cotidianas Estas são coisas que você pode nem perceber, a menos que esteja prestando atenção Se você é daqueles que preferem ficar acordados até tarde e acordar até tarde e seu local de trabalho não se encaixa nesse horário E você sai da cama amaldiçoando o despertador todas as manhãs Talvez você possa começar com a pequena mudança de ir para a cama meia hora mais cedo do que o normal Você não pode treinar seu corpo durante a noite, mas não demorará muito para que você se encontre pulando da cama de bom humor Seu dia começará melhor, você fará mais e descobrirá que as pessoas ao seu redor que lhe causaram problemas não são tão difíceis de trabalhar, afinal Tudo começa fazendo uma pequena mudança e adicionando a ela todos os dias Você vê, você não pode mudar o que está acontecendo ao seu redor sem primeiro mudar o que está acontecendo dentro de você Quando você começa a mudar a forma como pensa, como age, como trata os outros, como se trata E quando você começar a responder à vida, e em vez de reagir a ela, já a vida começará a responder a você Você logo desfrutará do primeiro aspecto do sucesso, agindo em um ideal interior E o segundo aspecto, a realização externa, não ficará muito atrás Desenvolvendo seu próprio modelo O sucesso é uma coisa muito pessoal Para algumas pessoas, significa dinheiro, para os outros, o amor, e outros ainda, a felicidade É por isso que você precisa definir o sucesso para si mesmo Caso contrário, como você saberá se conseguiu ou não Formar sua própria definição de sucesso requer uma combinação de filosofias e ideologias Você precisa do alimento mental e dos exercícios que os outros fornecem Você precisa abrir sua mente para diferentes alternativas Você precisa aprender a apreciar o outro lado do debate para que você possa fortalecer e defender seus próprios pontos de vista Você tem que ouvir uma variedade de palestrantes e ler uma variedade de livros Nenhum orador ou um livro tem todas as respostas para você Você precisa de uma variedade de influências Você precisa de uma variedade de livros em sua biblioteca Você precisa de uma variedade de vozes E aqui está o que mais você precisa Você precisa de uma variedade de perspectivas Pontos de vista pessoais podem ser tão valiosos Alguém diz, em você já viu isso dessa perspectiva? E você não tem, então você vai até onde eles estão e olha para as coisas do ponto de vista deles Você pode então dizer, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso a partir desta perspectiva É tão diferente Não é de admirar que você pense do jeito que você pensa Aproveite tudo o que está disponível em termos de comida mental e exercício mental Esteja sempre ansioso para aprender Não importa o quão longe você esteja em sua jornada Não importa onde você esteja em seu sucesso Mantenha essa ânsia de aprender Reúna o máximo de conhecimento que puder E depois Debata isso Coloque tudo na mesa e olhe para ele Disseque-o, vire-o e olhe para ele Faça perguntas Faça declarações Não tome como certo que uma pessoa tem todas as respostas que você está procurando Pegue o conhecimento dessa pessoa, mas não o tome como o único conhecimento Certifique-se de que o que você finalmente faz é um produto de sua própria conclusão Isso é que é valioso Não vá apenas fazer o que alguém diz sem debater Considere a fonte e, em seguida, faça-a do seu jeito Definir o seu sucesso é um processo único para cada um de nós Reúna todo o conhecimento que puder Em seguida, desenvolva sua abordagem com base em suas próprias conclusões Você não pode cair nas filosofias de outras pessoas, porque elas podem não estar certas À medida que você coleta conhecimento, você deve classificá-lo e descobrir o que é valioso Então você pode desenvolver sua própria filosofia de sucesso E sua própria filosofia se tornará o mais valioso de seus sistemas de orientação ou sua luz-guia Resultados e a medida do sucesso Qual é a medida do sucesso? Como você sabe se é bem-sucedido e realmente bem-sucedido? E se o seu sucesso for muito diferente do sucesso de outra pessoa? Aqui está a sua medida de resultados Você precisa estar fazendo progressos mensuráveis em tempo razoável Tudo o que a vida pede é que façamos progressos mensuráveis em tempo razoável Como pais, gerentes e colegas de trabalho, temos que ser razoáveis com o tempo Você não pode perguntar a alguém a cada cinco minutos como você está indo agora Ele dirá, ainda não saí do prédio Dê-me uma pausa Cinco minutos é muito cedo para perguntar Cinco anos é tarde demais para perguntar Então, qual é um tempo razoável para pedir resultados? Aqui está a primeira vez, e no final do dia Você não pode deixar passar mais de um dia sem fazer algumas coisas, escrever algumas cartas, ter uma conversa com seu filho ou filha Você não pode adiar as coisas importantes mais do que um dia Quando você está no trabalho, há algumas coisas que você tem que fazer dentro de um dia Você tem que fazer algumas chamadas dentro de um dia Em sua vida pessoal, você tem que fazer suas disciplinas de saúde dentro de um dia Você não pode carregá-los Você não pode dizer, bem, eu vou comer nove maçãs daqui a dez dias Não, é uma maçã por dia Se faltam cinco minutos para meia-noite e você ainda não colocou sua maçã, mastigue Faça isso Aqui está a próxima vez para pedir resultados e no final da semana Algumas coisas devem ser feitas dentro de uma semana Uma semana é um bom pedaço de tempo Você não pode deixar passar mais de uma semana sem verificar como você está Aqui está uma das melhores frases para se viver O sucesso é um jogo de números Você tem que verificar os números Há três perguntas importantes a serem feitas a si mesmo nessa área Aqui está o número 1 Em quanto dinheiro eu economizei e investi durante a minha carreira? Pergunta número 2 E nos últimos 90 dias, quantos livros eu li? Você precisa de livros para investir no milagre de sua mente, para lhe dar ideias para refletir, para moldar seu futuro com cuidado meticuloso Quantos livros você leu nos últimos 90 dias? Pergunta número 3 E nos últimos 6 meses, quantas aulas eu fiz para melhorar minhas habilidades? Que esforço você fez para desenvolver novas habilidades para o seu futuro e sua família? Você tem que progredir em um período razoável de tempo Você tem que dar uma olhada nos números e ver como você está indo É o nome do jogo As grandes casas de apostas em Las Vegas montam uma demonstração financeira várias vezes ao dia para ver onde estão Por que? Tanta coisa está acontecendo Se você não souber quando fechar algumas dessas tabelas, estará fora do negócio à meia-noite Você não pode esperar até a meia-noite Você não pode esperar até amanhã Amanhã é tarde demais Qual é a sua contagem de colesterol? Você não sabe e não se importa? Você acabou de ter os dedos cruzados para o futuro? É melhor você começar a escrever seu testamento agora Seja responsável pelo conjunto de sua própria vela Deixe isso para ninguém mais além de você mesmo E aprenda a refinar esses números por si mesmo Quantos quilos acima do peso você deve estar aos 50 anos? John diz, em Ben, eu tenho ossos grandes Nós lhe daremos 10 libras por ossos grandes, mais, ei, 25 ou 30 libras e temos que acender a luz de cautela Estou pedindo que você assuma o controle de sua própria vida Seja responsável por sua própria vida Seja responsável por sua própria aposentadoria Seja responsável pela sua própria saúde Não fique apenas a deriva junto com aqueles outros que não se importam em ser responsáveis sobre seus números Alguns desses números têm que estar caindo, como o seu colesterol Alguns desses números precisam estar subindo, como o número de livros em sua biblioteca Não fique satisfeito até que você tenha olhado para todos os seus próprios números E seja responsável Não espere que alguém apareça E se ninguém aparecer? Você tem que ser responsável por si mesmo Os resultados são o nome do jogo Confira os números Não se contente com nada menos do que o melhor dos números Aqui está uma história interessante Jesus caminhou um dia e viu uma figueira E quando Jesus olhou desconfiado para esta figueira Ele disse aos seus discípulos Vê essa figueira tem figos Você acha que essa é uma questão importante? Para uma figueira, é uma questão muito importante Tem figos? Seus discípulos disseram Não, Senhor De todas as árvores que você deveria colher Esta figueira em particular não tem figos A história diz que Jesus então perdeu a calma Esta é uma das poucas vezes que ele ficou com raiva Ele fez isso, eu acho, para fazer um ponto Uma figueira sem figos é simplesmente inaceitável Jesus disse E se essa figueira não tem figos Sugiro que você a tire imediatamente Então ele acrescentou E por que deixá-lo ocupar o chão? Você tem que dar uma boa olhada em si mesmo de vez em quando E dizer Hoje Estou contando os figos Por que? É o nome do jogo Você precisa de resultados para ser um sucesso Porque o sucesso pode ser fácil Não deseje um vento melhor A chave é desejar que a sabedoria zarpe melhor Utilize qualquer vento que sopre para levá-lo aonde você quer ir Essa é a filosofia do sucesso que eu peguei aos 25 anos de idade E revolucionou toda a minha vida Aqui está o que eu encontrei E eu achei que era fácil Eu era um milionário com a idade de 31 anos E eu achei que não era nada difícil Agora, aqui está a minha definição de fácil Vá algo que eu poderia fazer Eu acho que Se é algo que você pode fazer É fácil Mas aqui está uma pequena qualificação E eu trabalhei duro para isso Eu me certifiquei de que minhas disciplinas estavam alinhadas Eu me certifiquei de que meus hábitos fossem bons Fiz questão de fazer tudo o que podia Encontrei algo que podia fazer Mas trabalhei duro para isso Levantei-me cedo e fiquei acordado até tarde E trabalhei duro dos 25 aos 31 anos Bem, senhor Ho, você diz Se foi tão fácil, por que durante esses 6 anos essas outras pessoas ao seu redor Não ficaram ricas? Aqui está o porquê Também é fácil não fazer De que outra forma você descreveria isso? É fácil continuar fazendo as coisas que não funcionam É fácil manter os maus hábitos É fácil não desenvolver as disciplinas É fácil não fazer Então, por que eu fiquei rico e eles não? Tudo se resume a uma frase filosófica Vaz coisas que são fáceis de fazer também são fáceis de não fazer Essa é a diferença entre sucesso e fracasso Entre devaneios e ambições Aqui está a fórmula-chave para o sucesso Vá algumas disciplinas praticadas todos os dias Essas disciplinas têm que ser bem pensadas O que você deve gastar seu tempo fazendo? Você não quer perder seu tempo com coisas que não vão importar Mas algumas disciplinas simples podem mudar todo o seu futuro econômico Algumas disciplinas simples podem mudar seu futuro com sua família Seu negócio, sua empresa, sua carreira O sucesso são alguns hábitos simples, bons hábitos, repetidos todos os dias Aqui está a fórmula para o fracasso De erros de julgamento repetidos todos os dias Tudo o que você precisa fazer é ter alguns erros em seu julgamento e repeti-los todos os dias E eu estou lhe dizendo, eles vão sair do controle em 10 anos Você vai acabar dirigindo o que você não quer dirigir Você estará vestindo o que não quer usar Você estará vivendo onde não quer viver Você estará ganhando o que não quer ganhar Alguns erros todos os dias Alguns maus hábitos podem ser desastrosos É fácil repetir um erro de julgamento Porque o fracasso não cai no final do primeiro dia Maus hábitos não mostram seus resultados horríveis no final do primeiro dia Ou na primeira semana Ou mesmo no primeiro mês É fácil ser enganado Se o desastre ocorresse no final da primeira semana Mudaríamos nossa filosofia imediatamente Mas o deslizamento para baixo é sutil Você te tira um pouco do curso E você continua a deriva até que De repente, você é pego muito fora do curso Você tem a escolha agora de um dos dois oiasis Fácil de fazer Ou fácil de não fazer Posso dizer-lhe em uma frase como Fiquei rico quando tinha 31 anos E não deixei de fazer as coisas fáceis que podia fazer por 6 anos Essa é a chave Encontrei algo fácil que eu poderia fazer que levasse a fortuna E não deixei de fazê-lo A principal razão para não ter mais do que você quer na América E mais saúde, mais dinheiro, mais poder, mais influência, mais tudo E a principal razão é a simples negligência Se você não cuidar da negligência, torna-se uma infecção E então se torna uma doença Então, se você tem o hábito de eu não fazer isso Adquira o hábito de eu fazê-lo Faça tudo o que for preciso e Antes que você perceba O sucesso será seu para quem tem De desejos a desejos Para muitas pessoas A ambição é uma espécie de mistério O dicionário diz que é um desejo ansioso por distinção, poder ou fama Mas o que isso realmente significa? Vamos começar com a palavra ansioso Por si só, ansioso é meio emocionante As crianças estão ansiosas por suas festas de aniversário Eles esperam ser o centro das atenções Receber muitos presentes Comer demais para esse assunto Acho que os adultos também estão ansiosos por aniversários E a menos, é claro Que eles fiquem envergonhados Que as velas no bolo superem suas conquistas Podemos estar ansiosos para ver um jogo de bola Ansiosos para ver nossos filhos em um recital de dança Ansiosos para ver um velho amigo Ansiosos para comprar um carro novo Ansioso soa como um monte de diversão Mas você já ouviu as pessoas dizerem Que estão ansiosos para viver uma vida melhor Ansiosos para ter uma família melhor Ansiosos para ganhar muito dinheiro? Provavelmente não E isso é um problema Porque, a meu ver, viver uma vida melhor Ter uma família melhor e ganhar muito dinheiro Exige um desejo ansioso Temos a notável capacidade de obter exatamente o que devemos ter Mas há uma diferença entre desejos e desejos Todos nós já ouvimos as pessoas dizerem Vó, eu gostaria de poder perder 5 quilos Quero ser um pouco mais leve Nós provavelmente já dissemos isso nós mesmos Mesmo que desejemos poder respirar um pouco mais fácil em nossas roupas Temos que ter o desejo de nos exercitar um pouco mais e comer um pouco menos O eu gostaria de poder perder peso Ou tem que se tornar o eu tenho desejo ansioso de perder peso Também tenho certeza de que você já ouviu as pessoas falarem sobre desejar ter mais dinheiro Para pagar as contas, ou tirar férias Ou apenas tirar um pouco de pressão de suas vidas Mas antes que seu estilo de vida possa mudar Seus desejos precisam se tornar desejos Se eles realmente desejassem a mudança Eles não passariam suas noites apenas assistindo TV E desejando que estivessem fazendo algo mais A espinha dorsal de um desejo ansioso de mudar é a disciplina A verdadeira ambição é o desejo disciplinado, ansioso É aquela pequena parte dentro de nós que diz E se eu quiser estar pronto para essa reunião amanhã Preciso terminar de me preparar para ela hoje Se eu quiser ter certeza de que posso pagar pela educação universitária dos meus filhos Preciso começar a economizar hoje Se eu quero uma vida melhor amanhã Preciso começar a trabalhar nela hoje A ambição é uma mentalidade minuto a minuto, dia a dia Ter a ambição de trabalhar para uma vida familiar melhor Um carro mais novo, uma casa maior, um futuro financeiramente seguro E você tem que vivê-lo a cada momento Fortalecendo sua ambição A ambição é um desejo ansioso de ter sucesso Infelizmente, essa fórmula nem sempre funciona ao contrário O desejo nem sempre se traduz em ambição O desejo é o que você quer para si mesmo Uma casa maior, um carro melhor, uma conta bancária mais gorda, uma vida melhor A ambição é como você os obtém O desejo às vezes é saudável e às vezes insalubre O desejo pode levá-lo a querer o edifício mais alto da cidade O lado destrutivo do desejo pode levá-lo a derrubar todos os outros edifícios Acho que essa é uma maneira de fazer isso Você pode se safar derrubando o primeiro e talvez o segundo Mas em seu desejo de derrubá-los todos Mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com algum cara em pé na frente de seu prédio Dizendo, viu estou com você, e saia daqui E muito em breve, você não é mais conhecido como um construtor Você é conhecido como um destruidor A segunda maneira de ter o edifício mais alto da cidade é passar por todas as etapas para chegar lá E você vê-lo, sonhar, planejá-lo, colocar sua equipe nele e trabalhar nele Meu conselho é fazer certo Tenha a ambição de ser o proprietário do edifício mais alto da cidade E passe por todas as etapas certas para chegar lá Se você realmente quiser, se você tiver as habilidades para fazê-lo e a paciência para enfrentar todas as tempestades, sua ambição o levará até lá Ter a ambição de fazer o que é preciso para chegar onde você quer ir é bom A ambição é criativa e construtiva A ambição é uma expressão É algo dentro de você que você quer expressar de uma maneira positiva Tenho certeza de que você tem sonhos de realizar grandes coisas Você é ambicioso o suficiente para realizar esses sonhos? Seus sonhos são fortes o suficiente para puxá-lo para o seu futuro? Eles são vívidos o suficiente para permitir que você veja o resultado final? Eles são dignos de fazer o que você precisa fazer até chegar lá? Quais são suas razões para criar esses sonhos? As razões variam de pessoa para pessoa Aposto que, se você fizesse um pouco de exame de consciência, poderia chegar a uma lista bastante forte de razões Por que é tão importante alcançar esses sonhos? O que você está tentando expressar? Essas razões para realizar grandes coisas são diferentes para todos Existem algumas razões exclusivamente pessoais Algumas pessoas se saem bem por causa do reconhecimento Alguns se saem bem por causa da maneira como isso os faz sentir Eles amam a sensação de ser um vencedor E essa é uma das melhores razões Tem alguns amigos milionários que continuam trabalhando de 10 a 12 horas por dia ganhando mais milhões Eles não fazem isso porque precisam do dinheiro Eles fazem isso por causa da alegria, do prazer, da satisfação que lhes vem de ser um vencedor constante Para eles, o dinheiro não é o seu principal impulso Pelo contrário, é a jornada É o que eles estão se tornando Eles estão sempre se esforçando para se tornarem mais De vez em quando, ouço alguém dizer E se eu tivesse um milhão de dólares, nunca mais trabalharia outro dia na minha vida Ei, é provavelmente por isso que o bom Deus cuida para que ele não receba seu milhão Porque ele simplesmente desistiria A família é outra fonte de motivação para se sair bem Algumas pessoas se saem muito bem por causa de outras pessoas E essa é uma razão poderosa Às vezes, faremos algo por outra pessoa que não faríamos por nós mesmos Conheço uma mulher que estava voltando aos trilhos de um desastre financeiro Mesmo que ela não tivesse muito de nada Seu principal motivador era manter sua filha na escola particular Era uma escola cara, uma das melhores do país Embora seu objetivo fosse superar financeiramente onde ela estava antes de sua queda econômica Sua principal razão para trabalhar todas essas horas extras era dar à sua filhinha a melhor educação possível Como você pode imaginar, querer fazer algo por outra pessoa levou a todos os tipos de outras realizações também Quais são as suas razões para se sair bem? O que está no centro da sua busca? Qual é o poder por trás da sua ambição? Pense nisso Anote-o, faça um exame de consciência Defina suas razões para que elas funcionem melhor para você Uma base de confiança A confiança é um componente tão importante do sucesso É realmente uma forma de otimismo, uma certeza de que as coisas vão sair do jeito que você quer e que você tenha o poder de fazer isso acontecer A raiz da palavra confiança é confiar Confide é uma palavra composta derivada da língua latina Quando alguém é sincero em um negócio, quando uma oferta é feita e o dinheiro real está por trás dela Quando alguém faz uma promessa e significa cumpri-la, chamamos isso de oferta de boa fé, uma oferta de boa fé Disse que a música tocada em um sistema de áudio topo de linha é o alta fidelidade O que significa fiel aos sons feitos pelo artista ao vivo e pelos instrumentos no momento e local da gravação Na época do Natal, uma das canções mais populares é o Adeste Fidelis, que celebra a confiança e a boa fé da época A confiança tem a ver com esperar confiança, o que você só pode fazer tendo fé em outras pessoas A confiança permite que você entre em uma sala cheia de estranhos e converse com qualquer pessoa sem medo A confiança lhe dá equilíbrio e sustentação Isso faz com que os estranhos naquela sala pensem Daqui está alguém com quem eu não só posso falar, aqui está alguém com quem eu quero conversar Uma pessoa mal à vontade faz com que todos ao seu redor se sintam mal à vontade Sentir-se confortável faz com que os outros se sintam à vontade, e eles compartilham sua confiança É a confiança que faz com que as pessoas queiram acreditar no que você diz a elas, aceitá-lo como você se apresenta Existem três passos que você precisa tomar para construir sua confiança a esse nível Primeiro, você deve descobrir sua própria confiança em quem você é e como você foi criado Em segundo lugar, você deve obter confiança da educação formal e do treinamento que recebeu de professores e mentores E terceiro, você deve tirar confiança dos desafios e experiências que você teve em todas as áreas de sua vida Bem como o sucesso que você teve em lidar com eles Vamos considerar cada uma dessas áreas uma a uma Primeiro, crescer significa que você tem o equipamento vital necessário para sobreviver neste nosso mundo difícil, técnico e altamente desenvolvido Seus pais lhe ensinaram habilidades básicas, como andar, como comer, o que comer e talvez boas maneiras Você naturalmente tem uma certa quantidade de força física e capacidade mental Talvez você não seja um cientista de foguetes, mas sabe como consertar um cortador de grama Algo que muitos cientistas de foguetes não podem fazer Talvez você não tenha um diploma em contabilidade, mas você pode contar uma piada tão bem que uma sala inteira vai rugir de riso Quais são os seus pontos fortes? Eles têm que estar lá ou você não teria chegado até aqui É provável que você não apenas tenha uma força pessoal, dom ou talento, mas é algo que você toma tanto como garantido que não percebe o que vale Essa força não é algo difícil para você, pelo contrário, é algo que vem fácil E só porque é fácil para você cortar a verdade com uma serra transversal não significa que seja fácil para todos Seu talento é o que você toma como garantido É provável que você não valorize o suficiente Isso porque talento não é trabalho duro, é um piscar de olhos O segundo passo que constrói sua confiança é considerar toda a educação e treinamento que você recebeu Se você cresceu neste país, é mais do que provável que você tenha uma educação de ensino médio Aqui está outro caso de Quase todo mundo tem, e eu tenho Então por que eu deveria obter confiança do meu diploma? Bem, em primeiro lugar, nem todo mundo tem esse diploma Em segundo lugar, este é um dos poucos países do mundo onde a maioria das pessoas pode ler, escrever e fazer matemática No sertão do nada, isso provavelmente o qualificaria para ser o presidente, o rei ou o grande chefe Então, chefe, não venda essa pele de carneiro curta Você não pensaria nisso como nada se não tivesse um Pense nos professores e mentores que você teve ao longo dos anos Eles devem ter visto algo especial em você ou você não estaria aqui E o que eles viram provavelmente foi refletido de volta para você em suas palavras, seus comentários, seus elogios Se você puder identificar o que é esse algo, você se verá através de seus olhos Se eles não vissem que você era capaz de executar essa máquina, receber esse pedido, obter essa conta ou fazer essa venda Então eles não teriam se preocupado em ensiná-lo em primeiro lugar Eles tinham confiança em habilidades que você pode não saber que tinha E eles compartilharam essa confiança com você O terceiro e último passo que constrói sua confiança é recorrer ao rico banco de sua própria experiência Você pode ter viajado ao redor do mundo, conhecido muitas pessoas e aprendido muitos idiomas Ou você pode ter experimentado a vida no mesmo lugar entre as pessoas que você sempre conheceu Você os conhece de uma maneira que alguém constantemente em movimento, sempre lidando com novos rostos e novos amigos, nunca poderá conhecer outra pessoa Esse é o seu grande saldo, e é aí que você pode aprender e ganhar confiança Você chegou até aqui na vida, e o mundo é um lugar melhor por causa de você Estou confiante nisso E eu tenho confiança em você Você tem o poder de tornar todos os seus sonhos realidade Alcançando seus sonhos Enquanto a maioria das pessoas passa a maior parte de suas vidas lutando para ganhar a vida Um número muito menor parece ter tudo indo do seu jeito Em vez de apenas ganhar a vida, o grupo menor está ocupado trabalhando na construção e desfrutando de uma fortuna Tudo parece funcionar para eles E aqui está o grupo muito maior, imaginando como a vida pode ser tão injusta, tão complicada e injusta Qual é a maior diferença entre o pequeno grupo com tanto e o grupo maior com tão pouco? Apesar de todos os fatores que afetam nossas vidas, como o tipo de pais que temos, as escolas que frequentamos, a parte do país em que crescemos E nenhum tem tanto poder potencial para afetar nosso futuro quanto nossa capacidade de sonhar Os sonhos são uma projeção do tipo de vida que você quer levar Os sonhos podem levá-lo Os sonhos podem fazer você pular obstáculos Quando você permite que seus sonhos o puxem, eles liberam uma força criativa que pode dominar qualquer obstáculo em seu caminho Para liberar esse poder, no entanto, seus sonhos devem estar bem definidos Um futuro difuso tem pouco poder de atração Sonhos bem definidos não são confusos Os desejos são confusos Para realmente alcançar seus sonhos, para realmente ter seus planos futuros puxando você para a frente, seus sonhos devem ser vívidos Se você já caminhou por um pico de 14 mil pés nas montanhas rochosas, um pensamento certamente veio à mente, como os colonos deste país fizeram isso? Como eles foram da costa leste para a costa oeste? Carregar o suprimento de um dia de comida e água já é difícil o suficiente Você pode imaginar transportar todos os seus bens mundanos com você, em milha após milha, dia após dia, mês após mês? Essas pessoas tinham grandes sonhos Eles tinham ambição Eles não se concentraram nas dificuldades de subir a montanha Em suas mentes, eles já estavam do outro lado, e seus corpos simplesmente não os tinham levado até lá ainda Apesar de todas as suas dores e lutas, todos os nascimentos e mortes ao longo do caminho, aqueles que chegaram ao outro lado tinham uma única visão Do alcançar a terra do sol contínuo e da riqueza extraordinária Começar de novo onde tudo e qualquer coisa era possível Seus sonhos eram mais fortes do que os obstáculos em seu caminho Você tem que ser um sonhador Você tem que imaginar o futuro Você tem que ver a Califórnia enquanto está escalando picos de 14 mil pés Você tem que ver a linha de chegada enquanto está correndo a corrida Você tem que ouvir os aplausos quando você está no meio de um projeto monstro E você tem que estar disposto a se colocar no ritmo de fazer o desconfortável até que se torne confortável Porque é assim que você realiza seus sonhos Nosso grande país foi fundado em sonhos Eles sempre foram importantes Os sonhos são o que fez com que milhares de pessoas deixassem suas casas e famílias e começassem de novo em uma terra onde tudo era possível Até hoje, os sonhos continuam a trazer as pessoas para nossa terra de oportunidades Um país onde você pode começar com pouco e acabar com muito Você às vezes não se pergunta por que tantos imigrantes que vêm para a América podem construir uma nova vida e até mesmo uma fortuna Enquanto muitas das pessoas que nasceram aqui mal estão sobrevivendo Eles têm um sonho E você também deveria Seu sucesso depende disso Se você já caminhou por um pico de 14 mil pés nas montanhas rochosas Um pensamento certamente veio à mente Como os colonos deste país fizeram isso? E aí Obrigado.